Em nome de Roma, de Adrián Goldsworth, parte um audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Prefácio. Este é o único lugar onde vocês podem aprender a liderar. Esse era um tema ao qual o coronel retornava com frequência nas palestras que fechavam muitas das noites de treinamento no corpo de treinamento de oficiais, em Oxford. Depois do desfile, seguido de duas horas de palestras e treinamento, fazíamos fila no grande e luxuoso auditório do incrivelmente rico esquadrão aéreo da universidade. Àquela altura, a maioria de nós estava impaciente para ir ao prédio recreativo, onde se localizavam o bar e o salão de jogos. Eu, em abstemio e entusiasmado história militar, apreciava demasiadamente essas sessões. Durante 30 minutos, o coronel, que se parecia com o Marechal Montgomery mais robusto, falava sobre os atributos de um bom líder e contava histórias sobre Malborog, Nelson e Slim. Em certas ocasiões, falava até sobre os métodos não ortodoxos de Laurencio Engate. Às vezes, ele também nos mostrava um quadro ou um diagrama com as qualidades necessárias à liderança, embora sempre nos lembrasse que os líderes não aprendiam apenas meio de leitura, instruções e teoria, mas, principalmente, pela ação. Isso não significava que a instrução formal e o treinamento teórico não tinham valor. Simplesmente não eram suficientes. A experiência é sempre o melhor mestre. E, claro, qualquer sistema de treinamento é apenas uma tentativa de tirar lições da experiência e obter conhecimento de outros. Os líderes fazem a diferença. De fato, para o bem ou para o mal, qualquer indivíduo envolvido em dada atividade ou projeto faz diferença. Mas aqueles com maior poder e responsabilidade para dirigir uma operação influenciam mais os eventos. Não sou soldado. Tampouco. Em minha solitária existência de escritor, sou chamado a liderar ou dirigir quem quer que seja. Fato. Aliás, apontado a mim enquanto eu escrevia este livro, durante uma palestra sobre estilos de liderança romanos que dei a um grupo de oficiais do exército britânico. Os dois anos que passei no corpo de treinamento de oficiais da Universidade de Oxford representam toda a minha experiência militar. E, embora tenha achado muito compensadora e esclarecedora, duvido que tenha alterado minha condição de se viu. Se viu, de fato, como lembrete útil sobre quão difícil é coordenar os movimentos de umas poucas centenas de homens e me ajudou a entender quanto atrito ocorre. Mesmo nos exercícios, em suma, toda a história de apreço se espere, tão familiar para aqueles que já envergaram o uniforme. Talvez isso tenha valor ainda maior para o presente tópico, pois me deu muitos exemplos da diferença que os líderes fazem. Os melhores não eram especialmente visíveis ou falantes, mas parecia que tudo corria bem quando estavam no comando. O corpo de treinamento de oficiais de uma universidade está repleto de cadetes jovens inexperientes e, inevitavelmente, contém muitos talentos. A minoria é constituída de líderes natos, que, de modo instintivo, são bons em motivar e orientar os outros. Enquanto a vasta maioria tem de aprender a liderar de forma gradual, naturalmente cometendo erros ao longo do caminho. Alguns poucos nunca aprendem, e, de diversas maneiras, a presença de um líder ruim é muito mais óbvia do que a de um bom. Este livro trata de alguns dos generais mais bem-sucedidos de Roma e de suas vitórias. Procura estabelecer o que ocorreu em campanhas, batalhas e cercos específicos e, em especial, mostrar como o comandante executou a tarefa de liderar e controlar o exército. Os generais romanos não recebiam treinamento formal antes de assumirem o comando. Tudo o que sabiam até aquele momento tinha sido aprendido experiência, conversas informais e estudo. Também eram escolhidos mais conta de sua origem familiar e suas ligações políticas do que pela habilidade. No sentido moderno, eram amadores e, extensão, sem competência para realizar seu trabalho. Assim, um dos temas deste livro é refutar essa hipótese, pois o padrão dos líderes militares romanos era, de fato, bom. Embora os objetos deste estudo representem em muitos sentidos uma seleção dos melhores, ficará evidente que esses homens não agiram de maneira significativamente distintas de outros generais de Roma. Os comandantes que se destacavam simplesmente faziam as mesmas coisas melhor que os outros. Os generais romanos eram formados pela experiência adquirida na prática e pelo bom senso, dois elementos que nenhum sistema de produção de líderes ou gerentes deveria, jamais, negligenciar. A história ocupa-se das ações e interações de seres humanos e, como estudo de qualquer aspecto do passado nos informa sobre a natureza da humanidade, ajuda-nos a compreender nossa própria é. Estou certo de que há lições a aprender no estudo das campanhas dos generais romanos. Contudo, esse não é o propósito deste livro. Não tenho a intenção de escrever algo intitulado o sucesso de gestão ao estilo romano. Com efeito, muitos dos que buscam estabelecer regras fixas para uma liderança eficiente dão a impressão de não possuir nenhum dos atributos necessários para exercê-la. Grande parte do que um general faz parece, ao ser descrito freiamente num texto, fácil e até óbvio, da mesma forma que qualquer lista de princípios de guerra parece ser elaborada apenas com base no bom senso. A dificuldade está em fazer essas coisas na prática e no modo como um general as executa no campo de batalha. Milhares poderiam copiar as ações e os trejeitos de César ou Napoleão e freia-caçar inteiramente, expondo-se ao ridículo. Não pretendo dissicar, nos capítulos deste livro, as decisões de cada comandante em suas campanhas, muito menos propor alternativas melhores, elaboradas no conforto do meu escritório. Tampouco tenho intenção de classificar os homens aqui discutidos de acordo com sua habilidade, nem de dissertar sobre seus méritos e defeitos em comparação com comandantes de outros períodos. Em lugar disso, nosso interesse está nas coisas que foram feitas, no porquê de terem sido feitas, no que se pretendia conquistar, em como foram implementadas e nas consequências desses fatos. O objetivo é compreender o passado em seus próprios termos, o que, para um historiador, é um fim em si mesmo. Uma vez que isso seja realizado, aqueles que têm inclinação para tanto poderão acrescentar os episódios descritos ao mar de informação que nos ajuda a traço a cada um de nós, a compreender como as pessoas funcionam no mundo ao nosso redor. A experiência, seja pessoal ou adquirida conversas, cursos e leituras, é valiosa tanto para o líder como para o liderado. O difícil é usá-la bem. Devo, agora, agradecer a vários familiares e amigos, em particular a Eaugs, que leu e comentou os originais em todos os estágios. Também gostaria de agradecer a Kate Lowe e os funcionários da Weidenfeld Nicholson terem promovido a ideia deste livro e acompanhado todo o processo editorial até a publicação. Introdução do começo De líder tribal e herói ao político e general O dever do general é cavalgar ao lado dos soldados, mostrar-se diante dos que enfrentam o perigo, elogiar os corajosos, ameaçar os covardes, encorajar os preguiçosos, preencher as lacunas, reposicionar uma unidade se necessário, levar auxílio aos exaustos, antecipar a crise, o momento e o resultado. A descrição de Onassandro do papel de um general no campo de batalha foi escrita no século I d.C., mas reflete um estilo de comando que persistiu pelo menos 700 anos e que era característicamente romano. O general deveria orientar o combate e inspirar seus soldados, mostrando que estavam sendo observados de perto e que os atos de bravura seriam recompensados, da mesma forma que as ações covardes seriam punidas. Não se esperava que estivesse no centro da luta, de espada ou lança na mão, lado a lado com seus homens e arriscando-se como eles. Os romanos sabiam que Alexandre, o grande havia conduzido os macedônios à vitória desse modo, mas não se esperava que os comandantes liderados ele imitassem tais atos heroicos. Onassandro era grego, um homem sem experiência militar, escrevendo num estilo estabelecido ainda na era helênica. Contudo, apesar dos estereótipos literários contidos em sua obra, a figura do comandante retratado em seu general era, decididamente, romana. O livro foi escrito em Roma e dedicado a quinto verânio, senador romano que viria a morrer à frente de um exército na Britânia, em 58 d.C. Os romanos vangloriavam-se de haver copiado dos inimigos grande parte de suas táticas e de seu equipamento militar, mas a dívida para com os outros é muito menor quando se trata da estrutura básica do seu exército e das funções executadas seus líderes. Este é um livro sobre generais e, especificamente, a respeito de 15 dos comandantes romanos mais bem-sucedidos do final do século III a.C. ou meados do século VI d.C. Alguns desses homens ainda são relativamente bem conhecidos, ao menos entre os historiadores militares, Cipião africano, Pompeu e César certamente seriam considerados para figurar numa lista dos comandantes mais capazes da história traço, enquanto outros caíram no esquecimento. Todos, com a possível exceção de Juliano, foram generais muito competentes que amealharam sucessos significativos, e, mesmo que em última instância tenham sido derrotados, eram extremamente talentosos. A seleção baseou-se na sua importância tanto na história geral de Roma quanto no desenvolvimento da arte romana da guerra, bem como na disponibilidade de fontes suficientes para descrevê-los em detalhe. Há apenas um único tema dos séculos II, IV e VI d.C. e nenhum do III ou do V, simplesmente porque as evidências desse período são pobres. Pelo mesmo motivo, não podemos discutir minuciosamente as campanhas de nenhum comandante romano antes da II Guerra Púnica. Não obstante, as informações remanescentes ilustram bem as mudanças na natureza do exército romano e a relação entre o Estado e o general no campo de operações. Mais do que pesquisar a carreira completa de um homem, cada capítulo enfoca um ou dois episódios específicos das campanhas desses generais, observando em detalhe como cada um interagiu com o seu exército e o controlou. A ênfase principal é sempre no que o comandante fez em cada estágio de uma operação e o quanto isso contribuiu para o resultado final. Tal abordagem, com elementos biográficos e uma concentração no papel do general, seja na estratégia, nas táticas e em sua implementação ou na sua liderança a traço, representa um estilo muito tradicional de história militar. Inevitavelmente, envolve o forte elemento narrativo e descritivo dos componentes mais dramáticos das guerras, das batalhas, dos secos, do suar de trompetes e o uso de espadas. Embora seja familiar para o leitor comum, esse tipo de história tem prescindido, nas décadas recentes, de respeito acadêmico. Em lugar disso, os estudiosos têm preferido olhar o panorama geral, esperando perceber fatores econômicos, sociais ou culturais mais profundos, os quais acredita-se que tenham influência maior e mais importante nos resultados dos conflitos do que eventos ou decisões individuais durante a guerra. Para tornar o tema ainda menos moderno, este livro trata, essencialmente, de aristocratas, pois os romanos consideravam que apenas os bem-nascidos e privilegiados mereciam exercer o alto comando. Mesmo um homem novo como Mário, ridicularizado sua origem vulgar pela elite dos senadores até quando forçava seu caminho para juntar-se a eles, surgia das margens da aristocracia e não representava, em nenhum sentido real, a maior parte da população. Pelos padrões modernos, todos os comandantes romanos também eram, em essência, soldados amadores. A maioria passou apenas parte da carreira traço normalmente menos da metade da vida adulta, a serviço do exército. Nenhum recebeu treinamento formal para comandar suas forças, e foram indicados para tal função com base no sucesso político, o qual, sua vez, dependia muito do nascimento e da riqueza. Mesmo um homem como Belisário, que serviu como oficial a maior parte da vida, foi promovido conta de sua lealdade ao imperador Justiniano e nunca passou um sistema organizado de treinamento e seleção. Em nenhum momento da história de Roma houve algo semelhante a uma escola de oficiais para treinar comandantes e seus subordinados. As obras de teoria militar foram comuns em alguns períodos, mas a maioria não era nada além de manuais de exercícios, e todas careciam de detalhes. Acreditava-se que alguns generais romanos prepararam-se para o autocomando puramente pela leitura dessas obras, embora isso nunca tenha sido considerado a melhor forma de aprendizado. Os aristocratas romanos deviam aprender a comandar um exército da mesma forma que aprendiam a comportar-se na vida política, observando os outros e meio da experiência pessoal. Para um observador moderno, a seleção de generais com base em sua influência política, considerando-se que eles saberiam o bastante para assumir a tarefa de comandar, parece absurdamente aleatório e ineficiente. Sempre se afirmou que os generais romanos eram, em geral, homens de talento extremamente limitado. No século XX, o major-general J.F.C. Fuller classificou os generais romanos de instrutores militares, enquanto W.M.C. declarou que eles adquiriram um nível razoavelmente consistente de mediocridade. Sempre se considerou que o negável sucesso do exército romano tantos séculos foi conquistado apesar de seus generais. Não causa deles. Para muitos comentaristas, o sistema tático das legiões procurava tirar a responsabilidade do comandante do exército, colocando-o na mão dos oficiais subordinados. Os mais importantes eram os centuriões, tidos como altamente profissionais e, portanto, bons em seu trabalho. Ocasionalmente surgiam homens como Cipião e César, que eram muito mais talentosos que o típico general aristocrata. Contudo, suas habilidades eram, em grande parte, reflexo de um gênio instintivo que não permitia a imitação. Os personagens deste livro podem ser vistos como aberrações desse tipo. A minúscula minoria de comandantes verdadeiramente capazes produzidos pelo sistema romano, a par da vasta maioria de nulidades e incompetentes. De forma muito semelhante, o sistema de compra e patronato do exército britânico do século XVIII e do início do XIX produziu líderes excepcionais como Wellington ou Moury, em meio a medíocres como Itailloc, Elpinstone e Raglan. No entanto, uma observação mais detalhada das evidências indica que a maioria dessas suposições é, na melhor das hipóteses, exagerada e quase sempre simplesmente incorreta. Longe de tirar o poder do general, o sistema tático romano concentrava-se nas suas mãos. Os oficiais minores, como os centuriões, tinham papel de importância vital, mas pertenciam a uma hierarquia que tinha um comandante do exército no topo e permitia que ele tivesse maior controle sobre os eventos. Alguns comandantes eram, certamente, melhores em seu trabalho do que outros, mas as atividades em campanha de Cipião, Mário ou César não parecem ter sido profundamente diferentes das dos seus contemporâneos. Os melhores generais romanos lideravam e controlavam seus exércitos do mesmo modo que qualquer outro aristocrata. A diferença está, essencialmente, na habilidade com que cada um realizou essa tarefa. Na maior parte dos períodos, o padrão do comandante médio era, na verdade, muito bom para sua falta de treinamento formal. Ao longo dos séculos, os romanos produziram sua cota de incompetentes que levaram suas legiões a desastres desnecessários, em isso se mostra verdadeiro para todos os exércitos ao longo da história. É extremamente improvável que mesmo os mais sofisticados métodos modernos de selecionar e preparar oficiais para os altos escalões evitem que, vezes, um indivíduo inadequado para o alto comando seja escolhido. Outros, sua vez, podem parecer possuir todos os atributos necessários para tornarem-se generais bem-sucedidos, mas irão fria-caçar devido, principalmente, a fatores que estão além de seu controle. Muitos generais romanos vitoriosos afirmaram abertamente que tiveram sorte, reconhecendo que a sorte tem papel ainda mais central na guerra do que em outras atividades humanas. Estudar a condução da guerra e o papel do comandante pode não ser uma tendência moderna, mas isso não significa que tal atividade seja insignificante ou desprovida de proveito. A guerra teve grande impacto na história de Roma, pois o sucesso militar criou o Império e o preservou muito tempo. Outros fatores traçam a atitude com relação à condução da guerra e a capacidade e o desejo dos romanos de devotar enormes recursos humanos e materiais à atividade bélica atrás supermeiam a eficiência militar de Roma, sem, em, tornar seu sucesso inevitável. Na Segunda Guerra Púnica, esses fatores permitiram que a República resistisse a série de desastres que Aníbal lhe infligiu. Mas a guerra não pôde ser vencida até que se encontrasse um meio de derrotar o inimigo no campo de batalha. Os eventos de uma campanha, especialmente as batalhas e os cercos traço eram, de modo óbvio, influenciados um contexto maior. No entanto, seus resultados ainda eram, conforme os romanos bem sabiam, imprevisíveis em nenhuma batalha. E a maioria delas era travada com armas de gume, se tinha certeza do resultado, o qual era determinado muitos fatores, sobretudo o moral dos soldados. A não ser que o exército romano pudesse derrotar seu oponente no campo, as guerras não podiam ser ganhas. Compreender como eles conseguiam ou não vencer não é uma simples questão de certezas aparentes, representadas recursos, ideologia, equipamentos e táticas, pois requer uma apreciação maior do comportamento dos seres humanos tanto quanto indivíduos como membros de um grupo. Toda a história, inclusive a militar, trata em última instância de pessoas traço suas atitudes, emoções, ações e interações umas com as outras traço. E isso é melhor percebido ao se estabelecer o que, de fato, aconteceu antes de se explicar o porquê de os fatos terem ocorrido. Uma concentração demasiada em outros elementos pode obscurecer essa percepção. A exemplo do que ocorre com as descrições antiquadas de batalhas, nas quais os combatentes são símbolos num mapa e a vitória vai para o lado que se vale, de modo mais fiel, das táticas baseadas em princípios de guerra fixos. As táticas mais imaginativas eram de pouco valor, caso o comandante não fosse capaz de colocar seu exército, que consistia em milhares, ou dezenas de milhares, de soldados, nos lugares certos e no momento certo para acioná-las. A atividade prática de controlar, manobrar e abastecer um exército ocupava muito mais o tempo do comandante do que a elaboração de estratégias ou táticas inteligentes. Mais do que as de qualquer outro indivíduo, as ações do general influenciavam o curso da campanha ou da batalha. Para o bem ou para o mal, o que o comandante fazia ou deixava de fazer era significativo. Fontes de longe, A maior parte das evidências de que dispomos sobre as carreiras dos generais romanos deriva dos relatos literários gregos e latinos sobre suas ações. Vezes, podemos complementá-los com esculturas ou outros retratos artísticos dos comandantes, com descrições que registram realizações e, em raras ocasiões, com evidências escavadas nos locais das operações de seus exércitos, como, exemplo, relíquias encontradas nos cercos militares. Embora esses achados sejam valiosos, apenas nos relatos escritos sabemos o que os generais realmente faziam e como seus exércitos operavam. Conforme já observamos, a seleção dos personagens para os capítulos seguintes deve muito à sobrevivência das descrições adequadas de suas campanhas. Apenas uma freiação minúscula das obras escritas na Antiguidade sobreviveu. Muitos outros livros são conhecidos apenas pelo nome ou freia argumentos tão pequenos a ponto de ter sua importância reduzida. Somos extremamente afortunados termos os comentários de Júlio César, que narram suas campanhas na gália e na guerra civil. Obviamente, o relato é muito favorável ao seu autor. Em a riqueza de detalhes que o texto fornece com relação às atividades de César nos proporciona uma valiosa imagem de um general no campo de batalha. De forma significativa, a obra também enfatiza esses atributos e realizações, os quais o público romano dê acreditava serem os mais admiráveis num comandante do exército. Muitos outros generais romanos também escreveram seus comentários. Talvez a maioria, mas nenhum relato sobreviveu de forma que pudesse ser utilizado. Na melhor das hipóteses, podemos encontrar traços dessas obras perdidas nas narrativas de historiadores que escreveram posteriormente e que os utilizaram como fonte. As operações de César são compreendidas, basicamente, a partir da sua própria descrição, a qual é apenas ocasionalmente complementada pelas informações de outros autores. As grandes vitórias de seu contemporâneo e rival Pompeu, o grande, são narradas com algum detalhe e autores que escreveram mais de um século depois da sua morte. Essa lacuna entre os eventos e seus relatos mais antigos é comum em grande parte da história grega e romana. É facilmente esquecido o fato de que as fontes mais aprofundadas de que dispomos sobre Alexandre, o grande foram escritas mais de 400 anos após seu reinado. Às vezes temos sorte e encontramos uma obra produzida uma testemunha dos muitos acontecimentos registrados. Políbio acompanhou o cipião emiliano em Cartago, em 147 a 146 a.C., e pode ter estado em Numância, embora, com efeito, sua descrição das operações militares esteja preservada sobretudo em passagens escritas outros autores. Mais diretamente, Flávio Joséfo acompanhou Tito durante o cerco de Jerusalém. Amiano esteve brevemente com Juliano, o apóstata na Galia e na expedição persa, enquanto Procópio seguiu Belisário em todas as suas campanhas. Vezes, outros autores referenciam relatos de testemunhas que foram perdidos, mas não era costume dos antigos historiadores registrar as fontes da informação que apresentavam. Na maioria dos casos, temos apenas uma narrativa escrita muitos anos depois do evento em questão, cuja autenticidade normalmente é impossível de provar ou contestar. Diversos historiadores antigos abem suas obras protestando a intenção de serem fiéis aos fatos. No entanto, era muito mais importante para eles produzir um texto que fosse dramático e atraísse leitores, pois a história devia entreter tanto quanto, se não mais que, informar. Às vezes, a inclinação política ou pessoal levava a distorções conscientes da verdade, enquanto, em outras ocasiões, fontes inexistentes ou inadequadas eram complementadas pela invenção, quase sempre se empregando temas retóricos tradicionais. Em outras instâncias, a ignorância militar do autor o levava a compreender mal sua fonte, como quando Lívio traduziu erroneamente a descrição de Políbio sobre o momento em que a falange Macedônia baixou as lanças em posição de combate, escrevendo que os soldados as largaram no chão e lutaram com as espadas. Esse é um dos raros casos em que tanto os textos originais como a versão posterior sobreviveram. Contudo, apenas raramente temos esse prêmio. Para algumas campanhas, contamos com mais de uma fonte descrevendo os mesmos acontecimentos e, assim, podemos comparar seus detalhes. Mas na maioria das vezes temos apenas uma única fonte. Se rejeitarmos seu testemunho, provavelmente não haverá com o que substituí-lo. Em última instância, podemos fazer pouco mais do que verificar a plausibilidade de cada relato e, talvez, registrar vários graus de ceticismo. Política e guerra do começo até 218 a.C. Os romanos só vieram a escrever sua história no final do século III a.C. e foram virtualmente ignorados pelos escritores gregos até aproximadamente essa mesma é. Foi só após a derrota de Cartago, em 201 a.C., que as histórias de Roma começaram a ser relatadas. Antes, em alguns registros formais de leis, eleições anuais de magistrados e celebrações de festivais foram, vezes, produzidos, mas nada de substancioso. Havia, além disso, a tradição oral dos contos folclóricos, poemas e canções, a maioria dos quais celebravam os feitos das grandes casas aristocráticas. Mais tarde, essa rica cultura oral ajudou a inspirar as histórias que Livro e outros autores contaram sobre os primeiros anos de Roma, a fundação da cidade Romulo e os seis reis que o sucederam até o último ser expulso e Roma tornar-se república. Pode haver muitos fios de verdade no tecido desses contos, entrelaçados com criações românticas, mas agora é impossível separar as duas vertentes. Em lugar disso, deveremos apenas pesquisar as tradições relativas à liderança militar em Roma. Fundada, segundo a tradição, em 753 a.C., Roma foi século somente uma pequena comunidade. As guerras movidas pelos romanos nesse período foram de pequena escala, consistindo, quase sempre, em saques menores e roubo de gado, com ocasionais contendas. A maioria dos líderes romanos era formada a chefes guerreiros de molde heroico. Tais reis e chefes eram líderes porque, em tempos de guerra, lutavam com notável coragem. Em muitos aspectos, assemelham seus heróis da Ilíada de Homero, os quais lutavam de tal forma que outros comentavam. De fato, esses nossos reis, que se alimentam do carneiro gordo e bebem o raro vinho doce, não são homens ignóbeis como os senhores da Lícia, pois têm, deveras, valor, uma vez que combatem nas linhas de frente dos lícios. A revolução que levou Roma da monarquia e a república parece ter contribuído pouco para mudar a natureza da liderança militar, pois ainda se esperava que as figuras mais proeminentes do novo Estado lutassem de modo notável. O ideal heroico determinava que corressem à frente dos outros guerreiros e se engalfinhassem com os chefes inimigos, lutando e vencendo à vista de todos. Em algumas ocasiões, esses duelos poderiam ser combinados formalmente com o inimigo, como quando os três irmãos Horácios combateram os três irmãos Curiácios, da vizinha Alba Longa. De acordo com a lenda, dois dos romanos foram rapidamente abatidos, não sem antes ferir seus oponentes. O último Horácio, então, fingiu fugir, levando os Curiácios a segui-lo até separarem-se. Quando isso ocorreu, Horácio voltou-se e matou cada um dos inimigos isoladamente. Ao retornar a Roma, em meio às aclamações do exército e dos cidadãos, o vencedor assassinou sua própria irmã e ela não receber com suficiente entusiasmo, uma vez que estava noiva de um dos Curiácios. Essa é apenas uma história de heroísmo individual, mesmo que sua sequência seja brutal e tenha sido usada para ilustrar a regulação gradual do comportamento de homens violentos parte da comunidade maior. Outra diz respeito a Horácio Cocles, o homem que deteve todo o exército etrusco enquanto a ponte sobre o Tibre era demolida logo atrás e, em seguida, nadou para a segurança dos seus. Independente de haver ou não verdade nessas lendas, o fato é que testemunham a forma prevalente de guerra travada em muitas culturas primitivas. Uma característica das histórias sobre o começo de Roma era o desejo de aceitar estrangeiros na comunidade, algo raro no mundo antigo. Roma cresceu em tamanho e população e, enquanto se expandia, também aumentava o número de guerras que travava. Os bandos de guerreiros que seguiam líderes heroicos foram substituídos soldados recrutados que tinham meios para adquirir o equipamento necessário à luta. Com o tempo, não compreendamos direito esse processo, no caso de Roma ou, na verdade, de qualquer cidade italiana ou grega traço. Os romanos começaram a combater como oplitas em formação de bloco, mais conhecida como falange. Os oplitas portavam um largo escudo redondo revestido de bronze, alguns com cerca de um metro de diâmetro. Usavam capacete, couraça e caneleiras, e sua arma principal era a lança. A falange oplita dava pouca oportunidade de um ato de heroísmo notável, pois os guerreiros densamente unidos tinham a visão limitada a poucos metros de sua posição. Conforme o pequeno número de heróis deixou de dominar as batalhas e o resultado passou a ser decidido centenas, às vezes milhares, de oplitas lutado ombro a ombro, O equilíbrio político da comunidade mudou. Do mesmo modo que os reis e os chefes guerreiros haviam injustificado sua autoridade ao destacar-se na guerra, agora a classe oplita exigia um grau de influência no Estado correspondente ao seu papel no campo de batalha. Logo começaram a eleger seus próprios líderes para presidir o Estado em tempos tanto de guerra como de paz. A maioria desses homens ainda vinha de um grupo de famílias relativamente pequeno, descendiam, principalmente, da velha aristocracia guerreira, que não cedeu o poder de imediato. Depois de algumas experiências com diferentes sistemas de magistratura, tornou-se prática estabelecida escolher o meio de eleição do ex-cônsulas para atuar como oficiais executivos da República. A votação ocorria em uma assembleia conhecida como Comitia Centuriata, na qual os cidadãos votavam em grupos determinados sua função no exército. Os cônsules tinham igual poder de imperium, pois os romanos temiam conceder a autoridade suprema a qualquer indivíduo, embora, normalmente, cada um recebesse um campo de comando independente. Ao redor do século IV a.C., poucos inimigos exigiam a atenção de todos os recursos militares de Roma sob os dois cônsules. O fato de que, na maioria dos anos, os romanos combatiam dois inimigos simultaneamente também indicava o crescente tamanho da República e o maior número de guerras. A palavra legio originalmente significava apenas recrutada e referia-se à força total arregimentada pela República em tempo de guerra. Provavelmente desde os primeiros dias do consulado tornou-se prática normal dividir a força recrutada em duas e, assim, fornecer a cada magistrado um exército para comandar. Com o tempo, legião veio a ser o nome dessa subdivisão. Posteriormente, o número aumentou novamente e a organização interna de cada legião ficou mais sofisticada. A República Romana continuou a crescer, derrotando os etruscos, os saminitas e a maioria dos povos italianos antes de submeter as colônias gregas na Itália, no início do século III a.C. Entretanto, de muitas maneiras, a Itália era um centro militar. Os romanos, como outros povos da península, eram um tanto primitivos no que se refere aos métodos de fazer guerra. No final do século V a.C., a Guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta e seus aliados, eliminou muitas das convenções da estratégia plíter. Volta do século IV a.C., a maior parte dos estados gregos empregava pequenos grupos de soldados profissionais ou de mercenários em lugar da tradicional falange, arregimentada quando necessário entre os cidadãos que podiam custear o equipamento dos oplitas. Os exércitos tornarão-se mais complexos, contendo diferentes tipos de infantaria e, vezes, cavalaria, enquanto as campanhas tinham maior duração que no passado e com mais frequência envolviam cercos. Esse modo de fazer a guerra colocava mais responsabilidade nas mãos dos generais, em comparação com a em que duas falanges lançavam-se uma contra a outra numa planície descampada e o comandante simplesmente tomava seu lugar na frente das linhas para inspirar seus homens. Apesar de a maioria dessas inovações ter aparecido primeiro nos estados gregos, Foram os bárbaros reis macedônios do norte que criaram um exército muito mais eficiente, no qual a infantaria e a cavalaria lutavam em apoio mútuo, marchando rapidamente para surpreender os oponentes e sendo capazes, também, de tomar cidades muradas. Felipe II e Alexandre derrotaram toda a Grécia e, em seguida, Alexandre cruzou o mar em direção à Ásia, conquistando a Pérsia e chegando à Índia. Disse que Alexandre dormia com uma cópia da Ilíada debaixo do travesseiro e, de modo consciente, buscava ligar-se ao grande herói de Homero, Aquiles. Antes de uma batalha, Alexandre tomava grande cuidado para manobrar e empregar seu exército de forma a avançar e coordenadamente pressionar todo o freonte inimigo. Então, nos momentos críticos, liderava seu esquadrão de cavalaria numa carga contra a parte mais vulnerável da linha oponente. Dessa forma, inspirava seus soldados a realizarem feitos valorosos. Em, uma vez que a luta começava, não podia exercer muita influência no curso da batalha. Em vez disso, confiava em que seus oficiais pudessem controlar as tropas em outros setores do campo. Embora seja notável que tenha feito muito pouco uso de reservas. Especialmente não poder enviar uma ordem a essas tropas uma vez que a luta tivesse começado. Alexandre foi um líder excepcionalmente destemido, pagando o preço do seu estilo de comando com um longo catálogo de ferimentos. Muitos dos quais recebidos em combate singular. Poucos dos seus generais, que dividiram o império de Alexandre nas décadas seguintes à sua morte, eram tão ousados. No entanto, mesmo assim a maioria sentia-se obrigada a, em algum momento, liderar um ataque em pessoa. O rei Pirro, do Épirus, que afirmava ser descendente direto de Aquiles, foi um daqueles que travavam combates singulares, tendo morrido ao liderar seus homens numa carga. Também era um soldado pensante que produziu um manual de liderança militar, o qual, infelizmente, não sobreviveu. Em batalha, Plutarco afirma que ele expunha-se em combate pessoal e repelia todos os que encontrava. Acompanhava o progresso da batalha e nunca perdia a presença de espírito. Dirigia a ação como se a estivesse observando a distância, surgindo, em, em todos os lugares e sendo sempre capaz de estar presente para apoiar seus homens onde a pressão era maior. O heroísmo ainda era considerado uma característica apropriada e admirável num comandante do exército, especialmente se fosse um monarca. Mas, além disso, esperava-se que também fosse capaz de liderar suas forças de perto. As maiores vitórias de Alexandre foram conquistadas sobre inimigos muito menos eficientes em combate do que seus macedônios. Em seus sucessores passaram grande parte do tempo lutando um contra o outro e, isso, foram confreontados exércitos quase idênticos aos deles em termos de equipamento, tática e doutrina. Sem a superioridade sobre seus inimigos, os comandantes tinham de buscar alguma vantagem especial para garantir a vitória. A teoria militar que floresceu nesse período preocupava-se com as condições corretas sobre as quais um comandante deveria conduzir a batalha. Os romanos só enfrentaram um exército helênico em 280 a.C., quando Pirro veio em auxílio da cidade grega de Tarento, no sul da Itália, em seu conflito com Roma. Depois de dois grandes revezes, os romanos puderam, enfim, derrotar o rei do Épiro em 275, em malevento. Mas o sucesso se deveu mais obstinada à resistência dos legionários romanos do que à inspiração dos seus generais. Em muitos aspectos, o estilo romano de comando pertencia a um período mais antigo, mais simples, com menos expectativas de manobras prolongadas antes da batalha, quando ambos os lados buscavam qualquer vantagem que fosse. Não obstante, quando a refriega começava, o comportamento do general romano diferia marcadamente do de seu correspondente helênico. Mais magistrado do que rei, o romano não tinha lugar fixo no campo de batalha, nenhuma guarda especial em cuja frente deveria liderar o ataque. O cônsul colocava-se onde acreditava ser a posição mais importante e, durante a batalha, movia-se atrás da linha de combate, encorajando e orientando as tropas. Os exércitos helênicos raramente empregavam forças reservas. Mas, no início da luta, a formação básica da legião romana mantinha entre metade e dois terços de seus homens atrás da linha de frente. O general tinha a tarefa de servir-se dessas forças quando julgasse necessário. Roma não havia abandonado de todo as tradições heroicas, e, às vezes, os generais participavam do combate. Muitos aristocratas vangloriavam-se das ocasiões em que haviam se engajado em combate singular e vencido. Apesar de que, volta do século III a.C., era mais provável que tivessem realizado esses feitos ao servirem uma patente mais baixa. Em Centino, em 295 a.C., um dos dois cônsules com um exército, uma força excepcionalmente grande para enfrentar a confederação dos saminitas, etruscos e gauleses, celebrou um ritual arcaico, no qual ofereceu-se em sacrifício à terra e aos deuses do mundo subterrâneo para salvar o exército do povo romano. Tendo completado tal rito, esse homem, Públio Décio Mus, esporeou o cavalo em direção às linhas gaulesas e foi rapidamente morto. Segundo Lívio, ele passou formalmente o comandão subordinado antes desse sacrifício ritual. A Batalha de Centino terminou com a vitória romana. Um dos atributos mais importantes de um aristocrata romano era a virtus, palavra da qual deriva o termo moderno virtude, uma tradução pobre do original. A virtus compreendia todas as qualidades marciais importantes, não só a coragem física e a habilidade com as armas, mas também a coragem moral e outros dons de um comandante. Esperava-se que o nobre romano fosse capaz de colocar um exército em ordem de combate e controlá-lo durante a luta, atento aos pequenos detalhes das unidades individuais e a seu comprometimento na batalha. Deveria possuir confiança e ser arguto para tomar as decisões apropriadas, sustentando-as firmemente ou tendo a coragem de confessar um erro quando fosse o caso. Mais que tudo, nunca deveria duvidar da vitória final de Roma. Esse ideal permitia um largo espectro de interpretações. Alguns homens continuaram, obviamente, a conferir grande importância ao heroísmo individual. Mas na era da Primeira Guerra Púnica, quando podemos ter os primeiros vislumbres do comportamento dos comandantes romanos, eram a freianca minoria. Mesmo aqueles que aspiravam a feitos pessoais de valor não sentiam que isso pudesse tirá-los do comando dos seus exércitos. Pois tais atos eram simplesmente uma fonte adicional de glória e não alteravam o papel mais importante a ser exercido pelo comandante. O contexto do comando à guerra e à política eram inseparáveis em Roma, e esperava-se que os líderes tanto conduzissem a vida pública no fórum quanto comandassem o exército em campanha quando necessário. Como os inimigos estrangeiros representavam uma grande ameaça à prosperidade do Estado e, vezes, à sua existência, a derrota dos antagonistas na guerra era considerada a maior realização de qualquer líder, e a que lhe conferia a maior glória. Devido ao fato de, muitos séculos, o Senado fornecer todos os comandantes e principais magistrados do Estado, a capacidade de prover liderança militar tornou-se parte central da autoimagem da classe senatorial. Posteriormente, mesmo os imperadores menos militares, e devemos lembrar que nossa palavra imperador deriva do latim imperator, ou general, alardeava o sucesso de seus exércitos e sofreriam séria queda de prestígio quando as guerras não iam bem. Até o final da antiguidade, os homens que comandavam os exércitos de Roma seguiam uma carreira, o cursus honorum, que lhes oferecia postos na vida civil e militar. Os governadores das províncias deveriam administrar e fazer justiça ou mover guerra, dependendo da situação. Contudo, é um erro grave ver o sistema romano com olhos modernos e afirmar que seus comandantes não eram realmente soldados, mas políticos, pois esses homens sempre exerciam ambos os papéis. A glória militar impulsionava a carreira política e poderia ser fonte de futuras oportunidades de comando nas guerras. Até aqueles cujos talentos eram mais inclinados para a guerra ou para a política deveriam ter a mínima proficiência nas duas áreas, se quisessem uma chance de mostrar sua capacidade. Os generais bem-sucedidos em geral lucravam financeiramente em suas campanhas, mas, sob certos aspectos, os dividendos em prestígio eram ainda maiores. Após uma vitória no campo de batalha, uma comandante de exércitos seria saudado como imperator. Ao retornar a Roma, podia contar com o direito de celebrar um triunfo, momento em que ele e suas tropas marchariam pela via sacra até o coração da cidade. O general ia numa carruagem puxada a quatro cavalos, com o rosto pintado de vermelho e vestido de forma a lembrar as velhas estátuas de Terracota que representavam o Júpiter ótimo máximo. A partir desse dia, ele era tratado quase como um deus, apesar de um escravo ficar atrás dele na carruagem murmurando, continuamente, que não se esquecesse de que era um mortal. Um triunfo era uma grande honra, algo que a família continuaria a comemorar gerações. Muitos dos maiores edifícios de Roma foram erguidos ou restaurados generais vitoriosos usando espólios que obtiveram na guerra, enquanto a casa da família seria permanentemente decorada com os símbolos da conquista. Apenas uma minoria entre os senadores teve a honra de um triunfo, e mesmo esse grupo esforçava-se para provar que seu triunfo fora maior que todos os outros. Inscrições registrando as realizações dos comandantes tendiam a incluir seus menores detalhes e, mais que tudo, a quantificar o sucesso, listando o número de inimigos capturados ou escravizados, de cidades invadidas ou navios de guerra capturados. Para um aristocrata romano, era sempre importante ter vitórias maiores e melhores que os outros senadores. O cursus honorum variou na sua forma e flexibilidade ao longo dos séculos, mas sempre seguiu um ciclo político anual. A é da Segunda Guerra Púnica, devia começar com dez campanhas ou dez anos completos de serviço militar na cavalaria, a serviço de um membro da família ou amigo, ou com uma patente de oficial como um tribuno militar. Depois, o pretendente poderia candidatar-se a ocupar a posição de questor, que tinha essencialmente responsabilidades financeiras, e também podia atuar como segundo homem em comando de um cônsul. Outros postos após um ano como questor, como tribuno da plebe e edil, não pressupunham responsabilidades militares, mas volta de 218 a.C. a função de pretor vezes envolvia comando de campo. Contudo, as campanhas mais importantes eram sempre passadas aos cônsules anuais. Todos esses magistrados detinham suas posições apenas 12 meses e não deveriam ser reeleitos para o mesmo cargo antes de um intervalo de 10 anos. Os magistrados que recebiam um comando militar tinham imperium, o poder de dar ordens aos soldados e de fazer justiça. Quanto maior a magistratura, maior era o imperium do indivíduo. Ocasionalmente, o Senado resolvia estender o comando de um cônsul e o pretor mais um ano, e seu título passava a ser pro cônsul e pro pretor, respectivamente. As eleições em Roma eram acirradas, e muitos dos cerca de 300 membros do Senado nunca chegaram a ocupar qualquer magistratura. O sistema de votação conferia peso desproporcional às classes mais ricas e tendia a favorecer os membros das famílias nobres mais abastadas e antigas. Um pequeno número de famílias senatoriais tendia a dominar o consulado, e assim eram poucos os homens que alcançavam esse posto. No entanto, o sistema político romano não era totalmente rígido. No entanto, sempre houvesse uma elite interna de famílias, a composição desses grupos alternava-se ao longo das décadas, uma vez que alguns membros morriam e eram substituídos outros. Também era sempre possível que um homem cuja família nunca tivesse ocupado cargos importantes conseguisse a posição de cônsul. Num livro desta natureza, não é possível descrever em detalhe o desenvolvimento do exército romano, mas, da mesma forma, é obviamente importante fornecer alguma indicação da força à disposição do general. No início da nossa pesquisa, o exército romano era recrutado entre todos os cidadãos do sexo masculino que tinham possibilidade de equipar-se para a guerra. Os mais ricos serviam como cavaleiros, já que tinham meios para comprar cavalo, armadura e armas. O núcleo do exército era formado pela infantaria pesada, composta, em sua maior parte, pelos donos de pequenas propriedades. Os pobres formavam a infantaria leve, que não precisava de armadura, e também podiam servir como remadores na esquadra de guerra. Cada legião consistia nesses três elementos, 300 cavaleiros, 3 mil soldados de infantaria pesada e 1.200 homens de infantaria leve. A infantaria pesada era subdividida em três linhas, com base na idade e na experiência militar. Os 1.200 mais jovens eram conhecidos como Astati e combatiam na linha de frente. Aqueles no início da vida pública eram conhecidos como principis e ficavam postados em uma segunda linha, enquanto 600 veteranos, ou Trieri, ficavam na retaguarda. Diagrama de exército manipular Cada linha era composta de dez unidades táticas, ou manípulas, consistindo em duas unidades administrativas, ou centúrias, cada qual liderada um centurião. O centurião da centúria à direita era mais velho e comandava toda a manípula, caso os dois homens estivessem presentes. As manípulas de cada linha eram arranjadas em intervalos iguais entre a unidade à frente e a seguinte. Os intervalos eram preenchidos pelas manípulas da próxima linha, de forma que a formação da legião lembrava um tabuleiro de xadrez. Em campanha, cada legião era apoiada a uma ala de aliados latinos ou italianos, composta pelo mesmo número de soldados de infantaria, mas também um número até três vezes maior de cavaleiros. Normalmente, o cônsul recebia o comando de duas legiões e duas alas. A posição padrão dispunha as legiões no centro com uma ala em cada flanco, chamadas, esse motivo, de ala esquerda e direita. Algumas das tropas aliadas, em geral um quinto da infantaria e um terço da cavalaria, eram retirados das alas para formar os Extraordinarii, os quais eram colocados à disposição imediata do comandante do exército. Os Extraordinarii eram, com frequência, empregados para liderar a coluna durante um avanço ou atuar como retaguarda durante as retiradas. Os soldados romanos não eram profissionais, mas homens que serviam no exército um dever à república. O exército também era visto como força de milícia. Contudo, provavelmente é melhor pensar nele como um exército recrutado, pois os homens costumavam passar alguns anos consecutivos com a legião, embora ninguém devesse ficar mais de dezesseis anos. O serviço militar era um interlúdio à vida normal, apesar de, aparentemente, serem uma obrigação ressentida pelos que serviam. No exército, os cidadãos submetiam-se a um sistema de disciplina extremamente árduo, perdendo a maior parte de seus direitos legais até serem dispensados. Mesmo as menores enfriações podiam ser punidas de modo brutal, enquanto as mais sérias eram passíveis de morte. O exército romano se constituía, em essência, em uma força impermanente, e as legiões eram desmobilizadas quando o Senado decidia que não eram mais necessárias. Embora os soldados pudessem ser convocados a servir à república de novo, não votariam as mesmas unidades nem sob os mesmos comandantes. Cada exército e cada legião formados eram únicos e aumentavam gradualmente sua eficiência conforme submetiam-se aos treinamentos. As legiões vistas em serviço ativo tendiam a ser bem treinadas e disciplinadas, mas, logo que eram dispensadas, o processo tinha de recomeçar com novos exércitos. Havia, portanto, uma estranha mistura de disciplina e organização, tão rígidas como a de muitos exércitos profissionais, com a impermanência de um ciclo contínuo de recrutamento, treinamento e desmobilização, antes de reiniciá-lo. Finalmente, vale mencionar alguns dos fatores que restringiam a atividade de um general durante o período estudado. Um dos mais importantes era o limite da agilidade com que a informação podia ser comunicada. Em todos os aspectos práticos, ela nunca era maior que a velocidade de um mensageiro a cavalo. Há exemplos registrados de indivíduos que fizeram jornadas muito longas em pouco tempo e, sob o principado, criou-se o Correio Imperial, com mensageiros e cavalos descansados em intervalos regulares. Era sempre mais fácil transmitir mensagens dentro do Império através de províncias com estradas bem mantidas. A rede de estradas construída pelos romanos possibilitava tal comunicação, bem como o movimento de homens e suprimentos, mas tinha apenas valor nas províncias. Operações ofensivas além das freionteiras eram, usualmente, conduzidas meio de uma rede de vias e caminhos muito mais simples. Vezes, exército romano também criava sistemas de sinalização usando bandeiras ou, mais freia quentemente, faróis, e esses sinais podiam apenas comunicar as mensagens mais simples e não eram adequados a um exército estacionado numa posição fixa, ao longo de uma linha de freionteira ou fazendo um cerco. A consequência mais importante disso era que o general em campo tinha, quase sempre, considerável liberdade de ação, uma vez que era impraticável dirigir operações em detalhe a partir do centro de poder em Roma. Também era extremamente difícil controlar as divisões de um exército que se estendia a distâncias, mesmo as modestas, o que encorajava os comandantes a manter suas forças concentradas na maioria dos casos. O mundo antigo quase não tinha mapas e, certamente, os que havia não eram detalhados o bastante para auxiliar o planejamento das operações militares. Os comandantes podiam reunir informações sobre a geografia local usando várias fontes. Se a luta fosse dentro de uma província, a quantidade e a qualidade de informações eram, obviamente, melhores traço, mas na prática enviavam um batedor para observar. Os generais muitas vezes faziam, eles mesmos, o reconhecimento do terreno, da mesma forma que quase sempre interrogavam os prisioneiros e questionavam mercadores ou membros da população local para amealhar informação. O curto alcance das armas, que ligado essencialmente ao poder dos músculos humanos, era muito limitado, o que, aliado ao tamanho dos exércitos, permitia que o general estivesse em posição de observar tudo o si próprio, bem como escrutinar o exército inimigo durante a batalha. A visibilidade era apenas limitada pelo terreno, e o alcance, sem o benefício de equipamentos que maximizam a visão, restringia-se a capacidade do olho humano. Os comandantes romanos eram, assim, capazes de dirigir as operações de forma muito mais imediata e pessoal do que nas guerras modernas. Em campanha ou durante batalhas e cercos, os generais romanos eram deveres ativos, passando muito tempo perto do inimigo, arriscando-se a ferir-se ou a morrer vitimados projéteis ou pelo ataque repentino do adversário. Embora não fossem mais líderes moldados no heroísmo como Alexandre, estavam, de certo modo, mais próximos dos seus homens, enfrentando com eles os extremos da campanha de uma maneira que veio a ser louvada como característicamente romana. Qualquer que fosse a realidade social e política, persistiu o ideal do general como um cidadão e soldado comum que compartilhava com o restante do exército uma tarefa comum. Capítulo 1 O Escudo e a Espada de Roma Fábio e Marcelo Quintus Fabius Maximus e Marcus Claudius Marcellus Fabio Máximo Quando confreio ontado Aníbal, decidiu evitar correr qualquer risco extremo e se concentrou apenas na defesa da Itália. E isso, foi apelidado de aquele que faz atrasar, conquistando grande reputação como general. Em novembro de 218 a.C., Aníbal cruzou os Alpes e invadiu o norte da Itália. Os romanos surpreenderam-se com a ousadia e a rapidez do ataque, tão diferente da estratégia cautelosa adotada a Cartago na Primeira Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica foi precipitada pelo ataque de Aníbal Sagunto, cidade espanhola aliada de Roma, e era na Espanha que o Senado Romano esperava enfrentar o general Cartaginês. Dos dois cônsules eleitos para o ano de 218, um deveria levar o exército para a Espanha, enquanto o outro iria para Sicília preparar a invasão do norte da África, o que ameaçaria Cartago. A estratégia era agressiva, direta e característicamente romana, mas começou a ruir quase imediatamente. Cipião, o cônsul que foi para a Espanha, parou em Massília e soube que Aníbal passara ali a caminho do leste, à frente de um grande exército. Surpreendidos, os romanos esforçaram-se para reagir à nova situação. Entretanto, para muitos comandantes, a invasão de Aníbal parecia uma oportunidade maravilhosa de conquistar glória e prestígio pessoal derrotando esse grande inimigo. Cada um demonstrava enorme entusiasmo para ir ao encontro do exército cartaginês e atacá-lo, onde quer que fosse sob quaisquer condições. Cipião voltou rapidamente para assumir as legiões que já estavam no Vale do Pó, em campanha contra as tribos gaulesas da região. Com sua cavalaria e infantaria leve, apressou-se para interceptar Aníbal, mas foi barrado com desdenhosa facilidade um inimigo numericamente superior e pelo cavalo púnico, mais hábil, perto do rio Ticino. Em dezembro, seu colega recém-chegado, Semprônio Longo, combateu os cartagineses com os exércitos combinados, em Trébia, mas foi derrotado e sofreu pesadas baixas. No ano seguinte, Flamínio, um dos cônsules eleitos para 217, seguiu o inimigo de perto a fim de atraí-lo para o combate. Tentando unir-se ao segundo cônsul, ele foi emboscado e morto juntamente com 15 mil de seus homens. As perdas de Roma nessas primeiras operações foram alarmantes. Pior, foram derrotas sofreídas em solo italiano. Parecia impossível deter o inimigo e, em algumas fontes, Aníbal assumiu o poder elemental de uma força da natureza, esmagando tudo em seu caminho. Na verdade, os romanos estavam em posição muito inferior naquele estágio da guerra. Aníbal foi, inquestionavelmente, um dos comandantes mais capazes da antiguidade e comandava um exército superior, sob todos os aspectos, as inexperientes legiões que se opunham a ele. Não era bem um exército de cartagineses, a não ser pelos oficiais superiores, mas, sim, uma mistura de muitas raças, numidas e líbios, da África, iberos, seutiberos e lusitanos, da Espanha, além de gauleses, lígures e italianos. No centro dessas forças, encontravam-se as tropas que estiveram em campanha na Espanha há muitos anos sob a liderança da família de Aníbal, todas experientes, confiantes e altamente disciplinadas. Em comparação com essa sofisticada força de combate, as legiões manobravam de modo desajeitado e dependia mais da coragem individual e da obstinação do que de táticas superiores para vencer o inimigo. A ferocidade do ataque de Aníbal chocou Rome e deixou à beira da derrota total. Apesar de os romanos sofrerem seguidos desastres catastróficos, qualquer um dos quais teria bastado para fazer outros estados decapitularem, no final venceram a guerra. O alto nível da realização foi reconhecido na EI e inaugurou a rápida ascensão de Roma para dominar o mundo mediterrâneo. Mais tarde, em meados do século II a.C., Políbio, que esperava explicar essa súbita ascensão ao público grego, começaria a detalhada narrativa da sua história universal com a Segunda Guerra Púnica. Ele e os escritores posteriores receberam grande ajuda em suas tarefas, pois o conflito havia inspirado os próprios romanos a começarem a escrever essa história em prosa. A primeira, de Fábio Pictor, foi produzida em grego, mas no início do século II a.C. Catão, o velho, escreveu o seu origênis em latim. Ambos tinham participado da guerra com Aníbal e abordaram o conflito em detalhes. Embora suas obras tenham sobrevivido apenas parcialmente, é nesse período que começamos a encontrar fontes mais completas e confiáveis para examinar as campanhas dos comandantes romanos. Os dois personagens deste capítulo foram excepcionais de muitas maneiras. Ambos tiveram longos períodos de comando contínuo, algo que era raro até o final da república. Também conquistaram posto elevado de distinção militar antes da Segunda Guerra Púnica e serviram com mérito, ainda jovens, na Primeira Guerra Púnica. Em 228, Fábio e Marcelo tinham quase 60 anos de idade, sendo um tanto idosos para os padrões romanos de um comandante de campo. Mesmo assim, durante a maior parte da guerra lideraram os exércitos contra Aníbal e, embora não conseguissem infligir uma derrota decisiva aos cartagineses, foram capazes de evitar um golpe semelhante dos inimigos. O que, em si, já foi uma grande realização. Suas vitórias foram quase sempre em pequena escala e freia quentemente sobre os aliados de Aníbal, o que foi enfreiaquecendo o poder do general cartaginês. O mundo mediterrâneo conquitador, a ditadura de Fábio Máximo, 217 AC, fomos derrotados numa grande batalha. Tal foi o anúncio feito sem emoção no fórum, quando chegaram a Roma as notícias da destruição de Flamínio e de seu exército no lago Trasimeno. Apesar da calma demonstrada pelo pretor urbano Marco Pompônio, Livio nos conta que o pânico e o desespero começaram a se espalhar, especialmente quando, alguns dias depois, descobriu-se que uma força de quatro mil cavaleiros, enviada a seu colega consular para unir-se a Flamínio, havia sido cercada, e todos os seus membros foram mortos. Ou capturados pelo inimigo, com um exército destruído e outro, a alguma distância, afetado pela perda da cavalaria, parecia que nada impediria Aníbal de atacar a própria cidade de Roma. Nesse momento de crise, o Senado decidiu nomear um ditador militar, um magistrado único com o Imperium Supremo. Esse era um expediente raramente usado, pois violava o princípio básico da política romana de que nenhum homem deveria receber todo o poder, e não era empregado mais de 30 anos. Normalmente, um ditador era nomeado um dos cónsules, mas, como Flamínio estava morto e seu colega não podia, ou não queria, chegar a Roma, foi decidido realizar a escolha a meio de eleição. Tecnicamente, isso deveria implicar que o título do nomeado seria, na verdade, pro dictador, contudo seus poderes seriam idênticos àqueles de qualquer outro ditador. O homem escolhido pelos votos da Comitia Centuriata, a Assembleia do Povo Romano organizada em grupos de acordo com o seu papel no exército arcaico, foi quinto Fábio Máximo. Fábio tinha 58 anos de idade e era membro de um dos clãs patrícios pertencentes à mais antiga aristocracia romana. Naquele momento, eles compartilhavam sua posição dominante com um número de famílias plebeias ricas e bem estabelecidas, mas mesmo assim continuavam a ter carreiras prestigiadas. Fábio já havia sido cônsul duas vezes, em 233 e 228, e fora censor em 230. Receberam o nome de Máximo devido às realizações militares de seu bisavô quinto Fábio Juliano. A família adotou o nome permanentemente, pois a aristocracia senatorial não perdia a oportunidade de celebrar publicamente os grandes feitos dos seus ancestrais e, dessa forma, promover o sucesso eleitoral das gerações correntes e futuras. Também era uma característica romana dar apelidos aos senadores, quase sempre baseados na sua aparência. Em parte, isso servia para ajudar a distinguir os membros de uma família com nomes semelhantes ou idênticos, mas provavelmente isso tinha mais a ver com o senso de humor romano. Graças a uma proeminente verruga no lábio, o jovem quinto Fábio Máximo era chamado de Verrucosus. Relatos posteriores o descrevem como uma criança cautelosa, fleumática, cujas habilidades não eram óbvias à primeira vista. Meio de prática constante no início da sua vida adulta, ele se tornou um oficial capaz e um habilidoso orador, enfatizando o domínio da guerra e da política na vida pública de Roma. Há pouca informação detalhada sobre a carreira de Fábio antes da Segunda Guerra Púnica. Durante seu primeiro consulado, ele realizou campanhas contra os Lígores, povo montanhas independente e pouco organizado, mas feroz, do norte da Itália. É provável que a guerra tenha sido travada em resposta a um ataque contra terras romanas e aliadas no norte de Trúria. Fábio atacou as tribos, derrotando-as em batalha e impedindo, ao menos temporariamente, suas incursões de saque. Conto desse êxodo, ele recebeu o direito de celebrar o triunfo. A experiência de campanha em terreno difícil contra um inimigo habilidoso em armar emboscadas foi, possivelmente, responsável em estilar em Fábio um forte senso da importância de manter um exército sob rígido controle e de lutar no momento da forma que ele mesmo escolhesse. Tais seriam os elementos principais do seu comando durante toda a guerra contra Aníbal. A primeira tarefa de Fábio Máximo como ditador foi recuperar parte da confiança e da normalidade de Roma. Foram preparadas defesas para o caso de Aníbal promover um ataque direto. Duas novas legiões foram recrutadas e organizadas, e tomou-se cuidado considerável para o garantir que o exército de campo romano fosse abastecido de modo adequado. Não obstante, mais do que tudo, num primeiro momento o ditador devotou seus esforços a assuntos religiosos. A derrota de Flamínio foi publicamente atribuída ao fato de lhe ter negligenciado a execução dos ritos apropriados antes de iniciar a campanha. Os livros sibilinos, coletânea de profecias antigas, foram consultados para garantir que se realizassem as devidas cerimônias e dedicações a fim de reconquistar os favores dos deuses. Como grego, Políbio julgava muitos aspectos da religião romana absurdamente supersticiosos e acreditava que diversos senadores viam tais ritos de modo cínico, como um meio de controlar as emoções dos ignorantes e pobres sem educação. Embora tais percepções fossem sem dúvida as mesmas de homens como César e Cícero no final da República, não é esse, necessariamente, o caso de Fábio e de todos os seus contemporâneos. Quando o Senado investia tempo em discutir esses temas, a instituição enfatizava que todos os assuntos públicos deveriam agora ser conduzidos de forma correta e minuciosa. Desde o começo, Fábio deixou claro que esperava ser tratado de maneira condizente com a dignidade do seu cargo. Ele era acompanhado 24 atendentes, ou lectores, que portavam as faces, feixes de varas amarrados ao redor de um machado que, sua vez, simbolizava o poder de um magistrado de dispensar punição corporal e capital. O ímpere um dos outros magistrados terminava, quando um ditador era nomeado. Ao ir encontrar-se com o cônsul sobrevivente, Fábio enviou um mensageiro na frente, instruindo o homem para que demitisse seus lectores antes de ir à presença do ditador. Tendo juntando suas forças às do cônsul e assumido o comando do exército, Fábio passou a ter uma força de quatro legiões sob seu comando, além de quatro alais de aliados que normalmente as apoiavam. Nossas fontes não informam números, mas a dimensão típica de tal exército chegaria a cerca de 30 mil a 40 mil homens. Era uma força poderosa pelos padrões romanos, mas tinha qualidade muito duvidosa. O exército era formado tendo como base os sobreviventes da derrota em Trébia, de modo que, apesar de estar em serviço há mais de um ano, sua experiência era de derrota. Essas legiões e alas também tinham sido desprovidas de toda ou grande parte das suas cavalarias, que foram destruídas nos conflitos em Trasimeno. O restante do exército se reunir havia poucas semanas, e os soldados ainda não estavam familiarizados uns com os outros, nem com seus oficiais. Também não houverá tempo para integrar os dois elementos do exército em um único corpo que operaria em conjunto. Assim, apesar de o exército de campo de Fábio ter sido impressionante em tamanho, não era em nenhum aspecto páreo para as tropas dos veteranos de Aníbal. Provavelmente também era bem menor que o do inimigo e estava em grande desvantagem com relação à quantidade e à qualidade da sua cavalaria. Esse é o contexto que devemos observar na campanha promovida pelo ditador. Enquanto magistrado com poder supremo, o ditador não tinha um colega de função, mas um auxiliar chamado mestre do cavalo. O título parece datar do início da história romana, quando a força do exército consistia na falange o plito e o ditador liderava a infantaria pesada, enquanto seu subordinado encarregava-se da cavalaria. A lei até proibia o ditador de montar um cavalo durante a campanha. Fábio, em, requereu e recebeu permissão para conduzir suas tropas a cavalo antes de partir de Roma. Era impossível para um homem a pé comandar e controlar o exército de modo eficiente, e, nesse caso, a tradição arcaica foi anulada. Normalmente, um ditador escolhia seu mestre do cavalo, mas, nas circunstâncias incomuns da eleição de Fábio, foi decidido permitir que seus eleitores também selecionassem seus subordinados. O escolhido foi Marco Minúcio Rufo, que havia sido cônsul em 221. Parece que os dois homens não se deram bem e Minúcio exibiu uma audácia semelhante à de Sepião, Semprônio e Flamínio. Aníbal se deslocara para leste depois de Trasimeno, cruzando os apeninos até Piceno e chegando às ricas planícies da costa do Adriático. A maior parte do seu exército estava em más condições de saúde. Os homens sofrendo de escorbuto e os cavalos com cerna, pois a intensa campanha não lhes permitira descanso suficiente para recuperar-se dos excessos e da marcha épica até a Itália. A pausa na campanha muito contribuiu para recuperar a boa forma do exército, mas não podemos ter certeza de quanto ela durou. Mais tarde, no verão, Fábio aproximou-se o bastante para acampar a cerca de 10 quilômetros de Aníbal, perto da cidade de Aicai. Os cartagineses procuraram travar uma luta decisiva. Seus homens marcharam e entraram em formação de batalha, desafiando os romanos. O exército romano continuou em seu acampamento, e Aníbal desfez a formação depois de algumas horas, afirmando a seus homens que aquilo era prova de que os romanos os temiam. Novas tentativas de atrair Fábio para a batalha onde emboscar seu exército fria caçaram, pois o ditador manteve-se determinado a evitar contato. Após alguns dias, Aníbal retirou-se e seus soldados devastaram as terras onde passaram. O fato de eles fazerem isso literalmente sob o olhar do exército do ditador era um enorme golpe no orgulho romano. As legiões haviam sido recrutadas na esmagadora maioria entre agricultores, e era especialmente deprimente para esses homens saber que não podiam evitar que o inimigo destruísse os campos de suas famílias e seus aliados. No entanto, Fábio sempre estava na sombra do inimigo, permanecendo um ou dois dias de marcha atrás das forças púnicas e recusando o contato com elas. Ele se movia cuidadosamente, mantendo seu exército unido em rígida disciplina e explorando o conhecimento do relevo local para deslocar-se de uma posição favorável à outra. Sempre que possível, mantinha-se em terreno elevado para evitar planícies abertas, onde a cavalaria superior do inimigo representava grande ameaça. Aníbal não queria atacar o exército de Fábio quando os romanos tinham a vantagem da posição. O cuidado tomado antes da campanha em reunir animais adequados ao transporte, bem como suprimentos de comida para o grande exército romano, pagava agora dividendos, pois permitiu a Fábio mover-se conforme sua vontade em vez de precisar mudar continuamente de posição. Para conseguir alimentos e forragem. Quando grupos de forrageamento tinham de sair do acampamento, eram sempre protegidos uma força formada cavalaria e infantaria ligeira para defendê-los de emboscadas. Nos confreontos de pequena escala entre as patrulhas e os postos avançados dos dois exércitos, eram, quase sempre, os romanos que obtinham vantagem. Livre e Plutarco afirmam que, desde o início, Aníbal ficou perturbado, embora mantivesse isso em segredo, pela recusa de Fábio entrar em combate. Certamente, pelos padrões da teoria militar contemporânea, o ditador estava fazendo a coisa certa. Grande parte dessa literatura abordava circunstâncias sob as quais o comandante deveria travar batalha, quando as perspectivas de sucesso fossem boas e depois de o general obter todas as vantagens possíveis, menores que fossem para seus homens. Após as derrotas de Trebler e Trazimeno, a confiança das tropas de Aníbal se elevou sobremaneira. Em menor número e com pouca experiência, o exército do ditador teria, quase com certeza, sofrido derrota em qualquer encontro travado em posições semelhantes. Nesse contexto, Fábio, como bom comandante dos manuais militares, evitou o combate e procurou meios de transformar as dificuldades em vantagens. A experiência da campanha, aos poucos, melhorou a eficiência do exército romano. As pequenas vitórias conquistadas em escaramuças ajudaram a elevar o moral dos homens e, muito vagarosamente, a desgastar o inimigo. Levaria muito tempo para recuperar-se das derrotas iniciais e reunir um exército capaz de confreontar Aníbal sem grandes vantagens de posicionamento. Mas Fábio começou o processo. A estratégia do ditador era perfeita pelos padrões da teoria militar contemporânea. Embora não saibamos se Fábio tinha consciência disso ou se agia do modo que considerava apropriado a situação. Roma ainda possuía um exército essencialmente inconstante, em lugar das forças profissionais mantidas outros grandes estados. O conhecimento da teoria militar não parecia ser, ainda, difundido entre os senadores que se tornavam comandantes do exército. E como resultado os métodos romanos de fazer guerra não tinham sutileza, dependendo de agressividade e força bruta. Tais atitudes tinham caracterizado as batalhas de Ticino, Trebia e Trasimeno. Mas nem mesmo essas derrotas parecem ter afetado em demasio o impulso instintivo da elite romana de atacar o inimigo tão logo fosse possível. A cautela de Fábio ao seguir as forças púnicas era profundamente impopular no exército, em especial entre os profissionais mais graduados, notavelmente o mestre do cavalo. Conforme a campanha progredia, sua oposição a essa estratégia foi se tornando cada vez maior. Fábio foi apelidado pai da Gorgus de Aníbal, título do escravo que acompanhava um estudante romano, carregando seus livros e outros materiais escolares. Aníbal, que se deslocava para o oeste, chegou à campanha e saqueou a Gero Falernus, área fértil cujo vinho mais tarde conquistaria os louvores do poeta Horácio. Saqueando essa região, ele esperava atrair os romanos para a batalha ou demonstrar a seus aliados que Roma não era mais forte e o bastante para protegê-los. É possível que os cartagineses ainda tivessem esperança de persuadir os campanianos a atrair Roma e se unir a eles. Apesar das insistências de Minúcio e seus outros oficiais, Fábio continuou no terreno elevado que cerca a planície da campanha, observando o inimigo e recusando-se a lidar batalha. Contudo, Lívio nos diz que uma patrulha formada e quatrocentos cavaleiros aliados, liderados Lúcio e Hostílio Mancino, desobedeceu as ordens de não lutar e seus homens foram quase todos mortos ou capturados numa escaramuça. Fábio sentiu que, finalmente, o inimigo cometerá um erro. Ele achou que Aníbal se retiraria pela mesma passagem que usara para entrar na planície e ocupou um local antes do inimigo. Mais tarde, naquele mesmo dia, um destacamento de quatro mil homens montou o acampamento na passagem, enquanto o corpo principal do exército se estabelecia numa colina acima do passo. Era uma posição muito forte, e Fábio esperava, caso o inimigo tentasse atravessar, ser capaz de infligir perdas consideráveis aos cartagineses, ou pelo menos impedir que levassem a grande quantidade de produtos saqueados que acumularam durante os ataques. O exército de Aníbal havia se separado de sua base original na Espanha e de seus aliados na Gália Cisalpina e, sem um porto, tampouco tinha comunicação efetiva com Cartago. Até uma pequena derrota poderia prejudicá-lo tremendamente, abalando a impressão de invencibilidade criada pelas suas primeiras vitórias e desencorajando os aliados de Roma a desertar. Os exércitos rivais estavam acampados a cerca de quatro quilômetros de distância um do outro. Livio afirma que Aníbal lançou um ataque direto à passagem, mas foi repelido, embora por Líbio, fonte mais confiável, não mencione tal fato. Todas as nossas fontes concordam quanto ao que aconteceu em seguida, pois tornou-se um dos estratagemas clássicos do mundo antigo. Aníbal instruiu Asdrubal, que entre outras coisas era o oficial responsável supervisionar o comboio de suprimentos do exército a reunir grande quantidade de madeira seca. As hachas foram, então, amarradas aos chifreias de dois mil touros do grande rebanho bovino que havia capturado. À noite, os servos receberam ordens de acender essas tochas e conduzir os touros até a passagem. Eles foram acompanhando-os pela experiente infantaria ligeira, cuja tarefa era manter o gado unido, impedindo sua dispersão. Ao mesmo tempo, o restante do exército, previamente instruído a descansar e comer, formou uma coluna de marcha liderada pelos melhores homens da infantaria, provavelmente Líbios. A força romana na passagem, confundindo as tochas com a coluna principal, desceu a colina para atacar, mas a confusa refrega foi interrompida quando muitas cabeças de gado, que entraram em pânico, dispararam pelo meio dos homens. Com a passagem aberta, o exército cartaginês foi capaz de passar sem nenhuma oposição. Fábio e a força romana principal não fizeram nada, esperando o amanhecer em seu acampamento. Não estava claro, ao ver as tochas e ouvir o barulho da luta, o que estava acontecendo exatamente, e o ditador recusou-se a entrar em batalha sem conhecer com clareza a situação, pois temia cair numa armadilha. Lutar à noite era fato raro e no mundo antigo, sobretudo entre os grandes exércitos, uma vez que era muito difícil para os líderes controlar seus homens e as tropas poderiam facilmente perder-se ou ceder à confusão e ao pânico. Possivelmente Fábio percebeu que seu exército ficaria em grande desvantagem nessas circunstâncias, caso enfrentasse os mais bem treinados e experientes soldados de Aníbal. Quando o sol se ergueu no dia seguinte, a força principal de Aníbal, com a maior parte de seu comboio de suprimentos, já tinha cruzado a passagem. Os cartagineses puderam até enviar uma força de espanhóis a pé para atacar a infantaria ligeira romana, abatendo milhares de soldados no processo. A retirada do exército cartaginês refletiu, uma vez mais, sua grande qualidade e o gênio do seu comandante, causando imensa humilhação para Fábio. Chegar o final do verão, e Aníbal começou a procurar um local adequado para passar o inverno. O exército romano seguiu em sua marcha para o leste. Em Fábio foi chamado a Roma para supervisionar alguns ritos religiosos e, durante esse tempo, o exército ficou sob o comando de Minúcio. Aníbal invadiu e saqueou a cidade de Gerúnio, na Lucéria, e, em seguida, começou a enviar grandes destacamentos de soldados para reunir provisões, com a intenção de obter suprimentos suficientes para abastecer o exército durante o inverno. Enquanto grande parte das forças romanas estava dispersa cumprindo ordens e, como consequência, seu comandante não tinha a intenção de envolver-se numa ação mais séria, o mestre do cavalo atacou e venceu uma escaramuça maior, fora da cidade. Relatos exagerados dessa ação foram levados a uma Roma faminta, nos dois últimos anos, boas notícias. Numa onda de entusiasmo popular, que contou com a aprovação de todos, exceto de uma pessoa traço, Minúcio recebeu o poder equivalente ao do ditador, num retorno efetivo à situação normal de ter dois cônsulas de igual autoridade, em vez de um magistrado supremo. Quando Fábio retornou, ambos dividiram o exército em duas partes iguais e acamparam separadamente, pois aparentemente o ditador recusara a sugestão de que assumissem o comando da força total em dias alternados. Pouco tempo depois, Minúcio foi atraído a Aníbal para uma emboscada. A chegada dos homens de Fábio para cobrir sua retirada impediu que a ação se tornasse outro desastre. O mestre do cavalo liderou seus homens até o acampamento de Fábio, onde saudou o ditador não só como comandante, mas como pai. Foi um gesto muito emotivo para os padrões romanos, já que os pais possuíam enorme poder sobre seus filhos e era quase inconcebível para um filho opor-se ao pai em termos políticos. A breve experiência com dois comandantes foi abandonada e o resto da campanha naquele ano não viu maiores batalhas. Ao fim de seis meses no comando, Fábio obdicou do título de ditador e retornou a Roma. Ele havia conseguido tempo para os romanos se recuperarem e reconstituírem suas forças. No ano seguinte, um dos maiores exércitos já regimentados pela república serviria sob o comando dos cónsules. Contudo, essa força marchou rumo a um desastre ainda maior do que qualquer outro até então. Um herói da velha escola, Marco Cláudio Marcelo em 2 de agosto de 216 a.C., Quase 50 mil soldados romanos e aliados foram massacrados na estreita planície ao norte da pequena e arruinada cidade de Canas. Os esforços de Fábio foram perdidos. Em a derrota não era inevitável e, com certeza, não havia sido prevista pelos romanos. Tampouco devemos aceitar automaticamente a tradição posterior de Livro e de outros. Segundo a qual o ex-ditador desejara que os cónsules de 216 seguissem sua estratégia de evitar o combate. Uma vez mais, os romanos nomearam um ditador militar durante um período de crise, Marco Júnior Pera, que começou o lento processo de refazer a força romana. Aníbal não marchou para Roma depois de Canas, algo que os romanos nunca entenderam. E, apesar de haver momentos de pânico, o fato de lhe ter negligenciado tal procedimento permitiu que os cidadãos romanos tivessem tempo de recuperar-se mentalmente e de retomar sua crença habitual de que uma guerra só termina com a vitória. Não obstante, a situação ainda era de extrema gravidade, pois a maior parte das regiões do sul da Itália havia desertado e passado para o lado dos cartagineses no final daquele ano. Os cónsules eleitos para 215 foram Lúcio Postume Albino e Tibério Semprônio Graco. No entanto, poucos meses depois de Canas, Graco foi emboscado e morto com a maioria de seu exército, na Gália Cisalpina, em outro terrível golpe na confiança romana. O homem eleito para substituí-lo foi Marco Cláudio Marcelo. Entretanto, quando ele assumiu o cargo, em 15 de março, maus augurios anularam a eleição. Fábio Máximo talvez estivesse atrás disso, pois, após uma nova eleição rápida, ele tomou posse. Parte da sua objeção pode ter resultado do fato de tanto Marcelo como Graco serem plebeus, quando normal era que um dos dois cónsules fosse Patrício. Contudo, é realmente muito difícil compreender exatamente o que acontecia nos bastidores. Uma das coisas mais surpreendentes sobre a Segunda Guerra Púnica é a maneira como a vida política seguia normalmente em Roma, mesmo durante a terrível crise, pois os senadores lutavam pela oportunidade de destacar-se na guerra. É possível que Fábio julgasse Marcelo um general agressivo demais para as circunstâncias enfrentadas. Em, como ele recebeu um comando de campo como proconso, isso parece improvável. Quando Fábio presidiu as eleições do ano seguinte, exigiu que as pessoas refletissem novamente quando dois homens inexperientes começaram a liderar as intenções de voto. Nesse pleito ele foi reeleito, com Marcelo como seu colega, embora seja impossível sabermos até que ponto esse resultado tenha sido, de fato, uma questão de escolha popular. Marcelo tinha 57 anos em 214 a.C., e já havia sido cônsul em 222 e pretor em 224 e 216, quando jovem, havia lutado na Sicília durante a Primeira Guerra Púnica, ganhando muitas condecorações e reputação a atos individuais de heroísmo. Entre tais honras, estava pelo menos uma coroa cívica, a principal condecoração romana, conferida de um cidadão a outro como confirmação de que o recebedor salvara sua vida. A condecoração havia sido entregue a ele seu irmão Otacílio. Em muitas maneiras, Marcelo assemelhava-se a Aquiles, Heitor e outros guerreiros aristocráticos da Ilíada de Homero, ou aos primeiros heróis de Roma, na ousadia, na agressividade e no prazer que tinha nos combates singulares. Era um estilo de luta antigo, mais relacionado aos bandos tribais guerreiros do que aos exércitos regulares, mas que continuava a caracterizar seu modo de fazer guerra, mesmo quando chegou ao alto comando. Em 222, ele e seu colega consular, que nem o Cornélio Cipião, promoveram a invasão conjunta do território dos insubres, na Gália Cisalpina. A tribo havia sofreído grave derrota às mãos de Flamínio no ano anterior. Em Marcelo e Cipião estavam tão ansiosos promover uma campanha, que persuadiram o Senado a não receber os enviados gauleses que buscavam negociar a rendição. Os cônsules avançaram e cercaram a cidade situada no alto da colina de Acerraí. Em resposta, os insubres, ao lado de guerreiros aliados ou mercenários do norte dos Alpes do Norte, conhecidos como Gaisatai, cercaram Clastidium, aldeia aliada Roma. Deixando Cipião com a força principal, Marcelo levou dois terços da sua cavalaria e seiscentos homens da infantaria ligeira para enfrentar a nova ameaça. O que, então, ocorreu saiu diretamente de Homero e foi cantado pelo poeta Névio, embora nosso relato derive de uma fonte posterior. Quando os romanos aproximaram-se de Clastidium, os gauleses saíram para enfrentá-los, liderados um rei chamado Britomaro. Nossas fontes afirmam que havia dez mil desses guerreiros, em isso deve ser um exagero. Os cavaleiros do exército gaulês, como acontecia com as legiões da E, eram os membros mais ricos e aristocráticos da tribo, que podiam comprar um cavalo e o equipamento adequado. A cavalaria gaulesa era, em geral, bem formada. Os romanos, posteriormente, copiaram muitos dos arreios de cavalos e do treinamento de cavaleiros gauleses. E seus membros eram extremamente corajosos, embora sem sofisticação tática. Esses homens tinham de justificar sua posição honrosa na sociedade demonstrando coragem na guerra. Com Britomaro à frente, destacando-se dos demais como era apropriado é um rei. Com sua couraça de prata trabalhada em ouro, os cavaleiros da tribo arremeteram para atacar os romanos em número inferior. Marcelo estava também ansioso pelo combate, mas Plutarco nos diz que, durante o avanço, seu cavalo empacou e começou a afastar-se da luta. Pensado rapidamente, o cônsul fingiu que tinha deliberadamente virado sua montaria para orar ao sol, de forma que seus homens não se sentiram desencorajados. Atribuir um aspecto positivo ao que parecia ser, de início, um mau presságio era outro dos atributos de um bom general. Marcelo teria jurado dedicar a mais impressionante panóplia do inimigo a Júpiter Ferétrio, se o deus desse a vitória aos romanos. Então, vendo que Britomaro possuía as melhores armas, o cônsul romano esporeou seu cavalo, destacando-se de seus homens, e foi de encontro ao rei. Os dois líderes encontraram-se entre as linhas rivais. Marcelo cravou sua lança no corpo do gaulês, derrubando-o do cavalo e abatendo-o com um segundo e um terceiro golpes, antes de desmontar e tirar a armadura do cadáver. Se acreditarmos em Plutarco, os dois lados não se aproximaram enquanto o combate singular era travado. Então, o cavalo do romano voltou para suas linhas e, depois de uma sangrenta contenda, os gauleses foram derrotados. Quando Marcelo juntou-se novamente a Cipião, a Serraia tinha sido tomada e os romanos haviam avançado contra Mediolano, a maior cidade dos insubres, que terminou cair após algumas duras batalhas. Ao retornar a Roma, Marcelo corou seu triunfo dedicando o espólio no templo de Júpiter Ferétrio no Capitólio. Ele era o terceiro homem em toda a história de Roma a receber tal honra, conferida apenas ao general que matava o líder inimigo em combate singular antes da batalha. Acreditava-se que Rômulo tivesse sido o primeiro a realizar tal feito, estabelecendo a tradição de que um comandante que executasse tal rito deveria levar os espólios do inimigo derrotado num ramo de carvalho. Apesar da idade, Marcelo assumiu uma série quase contínua de comandos de campo a partir do começo da Segunda Guerra Púnica. Ele foi o primeiro comandante romano a enfrentar o exército cartaginês principal nos meses subsequentes a Canas. Os combates que travou no final de 216 e em 215 a.C., nos arredores da cidade de Nola, foram provavelmente de pequena escala, pouco mais do que grandes escaramuças. Mas as vitórias vieram num momento em que Roma estava desesperada a um sucesso militar, menor que fosse. Essa região é muito acidentada, com poucas áreas abertas amplas o bastante para permitir que os exércitos formem linhas de batalha formais. O relato de Livio sobre a luta é dramático. Em mesmo ele duvidou que o número de mortos fosse tão alto como afirmam algumas das fontes. Marcelo liderou as tropas no seu modo costumeiramente agressivo. Mas, apesar de seu desejo de atacar o inimigo, não escondeu o cuidado que tomava para combater apenas nas circunstâncias mais favoráveis possíveis. Aníbal não foi capaz de despistá-lo ou surpreendê-lo como fizeram com grande facilidade com outros comandantes romanos. Nesse sentido, os estilos de comando do cauteloso Fábio e do ousado Marcelo eram muito semelhantes, pois ambos mantinham seus exércitos sob rígido controle. Durante a marcha, os homens não tinham permissão para afastar-se de suas unidades, e a coluna deslocava-se trás de uma proteção de postos avançados ao longo da rota. Cuidadosamente inspecionados patrulhas que, às vezes, eram lideradas pelo próprio comandante. Os locais de acampamento temporário eram escolhidos com zelo, e os combates tinham início apenas quando o general decidia lutar. Tais precauções podem parecer óbvias, quase triviais, em haviam sido, no passado, muitas vezes ignoradas pelos exércitos romanos. A vontade dos cidadãos romanos de servir em unidades organizadas sob rígida lei militar não deve nos iludir com relação à natureza inconstante das legiões. A falta de jeito com que os exércitos romanos manobravam nas primeiras campanhas da guerra era típica do período, bem como a frequência com que eram emboscados ou colidiam de modo inesperado com uma coluna inimiga. O serviço prolongado, especialmente uma campanha bem sucedida, aos poucos aumentava a eficiência militar de um exército romano. Contudo, levava um tempo considerável para se atingir a competência básica e vários anos para alcançar o padrão das tropas profissionais. Sua considerável experiência de campanha, unida à habilidade natural, colocou Marcelo e Fábio em destaque com relação à maioria dos comandantes romanos contemporâneos e tornou seu estilo de comando muito mais próximo do ideal helênico. Até onde podemos dizer, os dois homens conseguiram cooperar de maneira eficiente sempre que necessário. Deve-se notar que a relutância de Fábio em confreio ontar a Aníbal em batalha não se estendia aos destacamentos menores do exército púnico, mais especialmente às comunidades italianas que desertaram para o lado do inimigo. Fábio continuou a evitar o combate contra um exército que ele não acreditava ser capaz de derrotar, mas, consistentemente, atacava o inimigo de forma indireta, esperando enfraquecê-lo aos poucos. Tanto Fábio quanto Marcelo tomaram muito cuidado em preservar a lealdade dos aliados de Roma, sobretudo quando pareciam vacilar. Uma história semelhante foi contada sobre ambos convencerem um eminente soldado aliado que, descontente com o que sentia ser uma falta de reconhecimento aos seus serviços, estava planejando desertar. Em 214, os dois cônsules combinaram recapturar a cidade de Cassilinum, tomada Aníbal no ano anterior. No começo o cerco foi mal sucedido, e, segundo Lívio, foi pela determinação de Marcelo em perseverar que os romanos não se retiraram, mas não há evidência de que tenha havido rixa entre os dois homens. Ambos demonstraram o comportamento de aristocratas romanos, recusando-se a considerar a possibilidade de que Roma viesse a perder a guerra. Disse que Aníbal ficou exasperado pelo entusiasmo com que Marcelo retomou a ação, mesmo apesar de ter sofrido um revés no dia anterior. O relato perdido do filósofo grego Pussidonio afirmava que, quanto das diferentes abordagens de Marcelo e Fábio quanto ao modo de conduzir a guerra, receberam o apelido de espada e escudo de Roma, sejam quais forem suas diferenças de temperamento e, talvez, de ambições políticas. Isso enfatiza sua complementaridade essencial e a relação de cooperação quando tiveram de combater os cartagineses. A maior realização de Marcelo na Segunda Guerra Púnica foi a captura de Siracusa, na Sicília, depois de um longo cerco. Uma primeira tentativa de ataque direto havia fracassado, devido, ao menos em parte, às geniais máquinas de cerco usadas pelos defensores e projetadas pelo geômetra Arquimedes, nativo de Siracusa. Assim, os romanos recorreram a um bloqueio. No final, um ataque à surpresa permitiu que os romanos tomassem as fortificações externas em 212, e durante o ano seguinte o resto da cidade foi capturado, ou entregue aos romanos traição, ou talvez tenha se rendido. Rivais no Senado, afirmando que a campanha da Sicília ainda não fora completada, negaram-lhe um triunfo o seu feito, e, em vez disso, Marcelo celebrou uma ovação, montando um cavalo em lugar de uma carruagem ao liderar a procissão. Os espólios trazidos de Siracus incluíam grandes quantidades de artes helênicas, o que, até então, era uma raridade em Roma. Em 209, durante seu quinto mandato como cônsul e seu último comando de campo, Fábio Máximo recapturou a cidade de Tarento usando uma mistura de dissimulação e traição parte de algumas pessoas da tropa. Marcelo obteve um quarto mandato como cônsul em 210, durante o qual aparentemente conquistou uma vitória marginal sobre Aníbal em Numistro, e um quinto mandato em 208. Movendo-se uma vez mais em contato próximo com os cartagineses e esperando provocar uma batalha, ele e seu colega consular lideraram pessoalmente 220 cavaleiros no reconhecimento de uma colina entre os dois acampamentos. A patrulha caiu numa armadilha, pois Aníbal tinha deliberadamente ocultado homens no terreno superior, suspeitando que os romanos tentariam ocupá-lo. Marcelo tombou no combate singular. O outro cônsul e o filho de Marcelo escaparam, embora ambos tenham sido feridos, o primeiro mortalmente. A perda dos dois cônsules foi um golpe terrível na honra romana. Em, embora Marcelo tenha sido ludibriado pelo general Púnico, ele não levará todo o seu exército para a derrota e a destruição. Políbio, que acreditava que não houver uma emboscada deliberada, mas um encontro casual com forrageadores númidas, foi muito crítico para com o general, que arriscara sua própria vida ao comandar uma patrulha desse modo. Não obstante, conforme veremos, muitos comandantes romanos escolhiam tal procedimento na expectativa de conquistar uma posição importante à vista de seus homens. Foi a geração dos homens que chegaram à maturidade durante a Primeira Guerra Púnica, como Fábio e Marcelo, que conseguiu liderar Roma através da crise da Segunda Guerra Púnica. Mesmo assim, nos últimos anos do conflito, foi a geração mais nova que obteve a vitória romana. Homens como Caio Cláudio Nero contribuíram mais do que quaisquer outros para derrotar o irmão de Aníbal, Asdrúbal, e o novo exército invasor em Metauro, em 207. O mais importante desses novos comandantes, e também o mais jovem, foi Publio Cornelius Cipião. Capítulo 2 Um Aníbal Romano Cipião africano Publius Cornelius Cipio africano Os minha mãe deu à luz um general, não um guerreiro. Um dos aspectos mais surpreendentes da Segunda Guerra Púnica foi o desejo do Senado Romano de enviar exércitos para combater simultaneamente em diversos teatros bélicos e a persistência com a qual essas campanhas foram executadas. Mesmo quando Aníbal marchou sobre a Itália e havia dúvidas quanto a como resolver o problema da guerra. Com o tempo, os esforços de Fábio, Marcelo e outros impediram a vitória dos cartagineses. Em a soma das suas realizações ainda era essencialmente no sentido de evitar que Roma perdesse o conflito. Campanhas na Espanha, Sicília e Macedônia impediram que reforços e suprimentos chegassem ao exército de Aníbal, apoiando, dessa forma, o esforço de guerra dos romanos. Mesmo assim, no final, esses dramas se mostraram decisivos para as vitórias de Roma na Espanha e na Sicília, as quais tornaram possível a invasão da África, que, sua vez, forçou o retorno de Aníbal e, em última instância, levou à capitulação de Cartago. O peso de fazer guerra em tantos freontes separados era sustentado pelos grandes recursos da República Romana, embora tais recursos fossem utilizados quase a ponto de extenuá-los. A sociedade romana era concebida em torno da guerra de um modo que a cartaginesa não era, mas isso não nos leva a entender a ampla visão estratégica e a séria determinação com as quais o Senado encarava o conflito. Os senadores também adotaram uma abordagem pragmática com relação à convenção política, permitindo que múltiplos termos consulares fossem assumidos veteranos como Marcelo e Fábio. Em 210 a.C., eles concederam o imperium proconsular e comando da guerra na Espanha a Públio Cornélio Cipião, então com 27 anos de idade. Uma posição de tanta responsabilidade jamais fora concedida a um homem tão jovem. Contudo, a escolha logo se provou extremamente positiva. Foi Cipião que expulsou os cartagineses da Espanha e, em seguida, levou o exército à África, onde conquistou uma vitória atrás da outra, derrotando finalmente o próprio Aníbal, em Zama, em 202 a.C. É fácil subestimar quão surpreendente foi a mudança que as campanhas de Cipião promoveram no destino da guerra. Em 211 a.C., os exércitos romanos na Espanha, que até então haviam tido sucesso contínuo, foram quase aniquilados. Uma pequena força remanescente conseguiu assegurar um modesto trecho de terra ao norte do rio Hebro, repelindo as tentativas dos cartagineses de expulsá-la. Cipião trouxe reforços despretenciosos, somando uma força total pouco maior que a de um exército consular, e enfrentou três exércitos púnicos, cada qual de tamanho semelhante ao seu. Mesmo assim, no espaço de quatro temporadas de campanhas, conseguiu expulsar os cartagineses da península. Mais tarde, na África, ludibriou grandes exércitos púnicos e obteve vantagens diante deles meio de manobras, demonstrando a mesma superioridade sobre o inimigo que Aníbal demonstrara sobre os comandantes romanos que o enfrentaram na Itália. Ele adotou o nome afreicano, como lembrança permanente de ter sido o homem que pôs fim à guerra com Cartago. A Segunda Guerra Púnica dominou a vida de Cipião. Ele tinha 17 anos de idade quando o conflito começou e tomou parte na primeira ação da campanha italiana e Ticino. Mais tarde esteve provavelmente em Trébia, talvez em Trazimeno e com certeza em Canas. Como todos os aristocratas da sua geração, enfrentou mais períodos de ar do serviço militar do que quaisquer romanos antes ou depois do seu tempo. Se não fossem mortos ou ficassem incapacitados devido a feridas ou doenças, esses homens conquistariam, com pouca idade, uma experiência militar muito superior àquela que a maioria dos senadores obtiveram em toda a sua vida. Quase todos tornaram-se oficiais capazes e muitos provaram ser excepcionalmente dotados. Cipião destacou-se até entre seus pares. Né que a guerra terminou, ele tinha apenas seus 35 anos de idade e já passara a maior parte da vida em campanha, comandando um exército durante 8 anos e combatendo e vencendo 5 grandes batalhas, bem como incontáveis cercos e escaramuças menores. O catálogo das suas realizações diminuía os feitos de qualquer outro senador. Em, embora ele ainda detivesse o comando em 205, era tecnicamente jovem demais para ser cônsul. A república, que estava muito contente com seus serviços durante a Segunda Guerra Púnica, esforçava-se encontrar uma posição adequada para ele, uma vez que seu sistema político deveria evitar que qualquer indivíduo amelhasse muito poder ou influência. Em circunstâncias normais ele poderia esperar ter 30 anos ou mais de vida pública ativa, mas o mundo do início do século II a.C. não apresentava oportunidades para igualar, quanto mais superar, seus sucessos iniciais. No final, ele foi forçado a sair da política e enfrentar uma amarga aposentadoria, morrendo desapontado e relativamente jovem. O início da vida e o caráter de Cipião sensível, inteligente e carismático, Cipião tinha o confiança sem limites de um patrício que sabia desde a infância que estava destinado a exercer papel prominente na vida pública de Roma. Algumas das histórias sobre o início da sua vida têm muito em comum com as contadas sobre os príncipes e reis helênicos. Mais tarde, um mito idêntico a uma lenda associada a Alexandre. O grande inferia a ancestralidade divina para ele, pois afirmava que sua mãe tinha sido vista no leito com uma grande cobra. Cipião era certamente um homem religioso, que, na juventude, desenvolveram o hábito de sentar-se em solitário silêncio no templo de Júpiter, no Capitólio, antes do amanhecer. Mais tarde, afirmaria abertamente que seus planos eram, às vezes, guiados sonhos enviados pelos deuses. Segundo argumentava Pólibio, grego racional que achava que os romanos inclinavam-se à superstição excessiva. Cipião não acreditava, de fato, nas suas afirmações, mas compreendia que os menos sofisticados eram imediatamente influenciados a abordagens como essa. O historiador viveu na casa do neto adotivo de Afreicano, Cipião Emiliano, e, dessa forma, tinha acesso às tradições e histórias da família. Ele também conheceu o velho Lélio, que fora amigo próximo do Afreicano. No entanto, não é fácil saber se compreendeu corretamente o general ou atribuiu-lhe as atitudes da sua própria engano, sendo estas mais cínicas do que as das gerações anteriores. Cipião, sem dúvida, tinha um gênio para gestos teatrais, e se suas razões verdadeiras podem bem ter sido complexas, e não simplesmente manipuladoras ou totalmente sinceras. O pai de Cipião, também chamado Públio, foi cônsul em 218, e, como muitos filhos, o rapaz acompanhou seu pai em campanhas como companheiro de tenda, ou contubernalis. A prática era vista como uma boa maneira de os jovens aristocratas conseguirem experiência militar. A maior parte do exército do cônsul foi para a Espanha sob o comando do seu irmão mais velho. Cneoma Cipião retornou à Itália com o pai quando este descobriu que Aníbal deslocava seu exército com a intenção de cruzar os Alpes. Em novembro de 218, o cônsul levou sua cavalaria e infantaria ligeira, cruzando o rio Ticino para localizar a posição do inimigo e descobrir seu tamanho em tensões. Tendo encontrado uma força numericamente superior e mais bem treinada, com a cavalaria liderada pelo próprio Aníbal, os romanos foram dispersados. O cônsul foi ferido e, de acordo com o mito familiar, sobreviveu apenas causa da intervenção de seu filho. De acordo com Políbio, o jovem Públio recebera o comando de uma tropa de cavalaria e estava estacionado à retaguarda fora de perigo. Vendo o pai isolado com apenas alguns guardas e ameaçado vários cavaleiros inimigos, Cipião conclamou seus homens ao resgaste. Recusaram-se a ir e foi apenas depois de ele ter espoleado seu cavalo num ataque solitário que se envergonharam e o seguiram. Plínio, o velho, escrevendo no século I d.C., afirmou que o cônsul ofereceu a seu filho a corona cívica, e Cipião não aceitou. Entretanto, Lívio menciona outra versão da história, registrada na história perdida de Célio, a de que, de fato, quem salvou o cônsul foi um escravo ligure, embora lhe diga que a maioria das autoridades atribui o feito a Cipião. Quando o cônsul recuperou-se do seu ferimento, foi, na qualidade de pro cônsul, unir-se ao seu irmão Cneu na Espanha. Seu filho permaneceu na Itália e, em 216, virou tribuno militar da 2ª Legião, uma das oito unidades sob o comando conjunto dos cônsules daquele ano, Lúcio Emiliano Paulo e Caio Terêncio Varro. Cipião estava casado, ou iria casar-se em breve. A cronologia é incerta, com a filha de Paulo, Emília, de forma que esse foi outro exemplo de uma prática comum, a partir da qual os jovens aristocratas conquistavam experiência militar num exército comandado um parente. Não obstante, uma expressiva proporção da aristocracia romana voluntariou-se para servir naquele ano, unindo-se ao grande exército que deveria confreontar e derrotar o inimigo que tinha humilhado a república. O resultado não foi conforme os romanos esperavam, pois o exército de Aníbal, em menor números, cercou e quase aniquilou a grande força romana em canas. Os óbitos foram assustadores e especialmente altos entre as famílias senatoriais. Paulo morreu, bem como mais de 80 senadores, entre eles Minúcio Rufo, Magisteric Tum de Fábio, e mais da metade dos tribunos militares. Cipião sobreviveu e foi um dos quatro tribunos que se viu com o amplo corpo de fugitivos na cidade próxima, Canúzio. Apesar de um dos outros tribunos ser o filho de Fábio Máximo, que seria eleito cônsul em 213, o comando foi dado aos dois homens mais jovens, Cipião e Apiano Cláudio. O último tinha sido Edil pouco antes, mas foi sua confiança e força de caráter, mais do que a experiência, que fez os outros seguirem sua liderança. A escala do holocausto gerou pânico em muitos dos sobreviventes. Um grupo de jovens nobres, inclusive os filhos de magistrados distintos, falavam abertamente em abandonar sua república condenada e fugir para o exterior. Cipião foi com alguns poucos soldados ao alojamento, provavelmente uma casa na cidade, do seu líder quinto Cecílio Metelo, onde os desertores realizavam, de forma tipicamente romana, uma conselho para discutir o que fazer. Invadindo o local, o tribuno de 20 anos de idade, espada na mão, fez um juramento solene a Júpiterote no máximo, invocando uma maldição sobre ele e sua família caso quebrasse a promessa. O juramento declarava que ele nunca desertaria a república nem permitiria que qualquer outro o fizesse, e que mataria os desertores se fosse necessário. Ele obrigou que cada um dos presentes fizesse os mesmos votos. Nos dias que se seguiram, mais fugitivos do exército chegaram à cidade, de modo que, quando o cônsul sobrevivente chegou para assumir a força, mais de 10 mil homens já se reuniam ali. Era um pequeno número de remanescentes dos 86 mil homens que marcharam para a batalha na manhã de 2 de agosto, mas era um começo. Na sequência de Canas, Cipião personificara a virtude esperada de um aristocrata romano, especialmente um membro de uma família distinta, ao enfrentar uma diversidade. Seu comportamento destacou-se ainda mais diante do fato de membros da sua própria classe terem começado a frequejar. Os romanos aceitavam que, vezes, sofreriam derrotas, e recusavam-se a acreditar que esse seria o resultado final. Todos os cidadãos, principalmente os nascidos na classe alta, deveriam lutar com bravura, mas, desde que fizessem isso, não havia vergonha na derrota. Não se esperava que um líder derrotado morresse combatendo nem cometesse suicídio, a não ser que não tivesse outra alternativa. Em vez disso, ele deveria começar a reconstituir a força do exército, recuperando o maior número possível de homens do caos. De uma batalha perdida e preparando-se para o encontro com o inimigo, pois sempre haveria uma próxima vez, e finalmente Roma venceria. Tal era o espírito que unia Fábio e Marcelo, apesar de suas abordagens radicalmente diferentes ao enfrentar a Níbal, porque ambos nunca questionaram se Roma deveria continuar lutando ou se venceria no final do conflito. O conceito de virtuos implicava que quaisquer dificuldades, mesmo as mais aterrorizantes, deveriam ser enfrentadas e que a guerra deveria continuar até a obtenção da vitória. Quando Varro, o cônsul acusado do desastre de Canas, voltou a Roma, foi formalmente saudado pelo Senado, com os agradecimentos não ter deixado a República em desespero. Em 213, Cipião foi eleito ao cargo de Corulia e Dili, mas pouco mais se conhece sobre sua carreira depois de 216. É provável que tenha continuado no serviço militar, devido ao alto nível de mobilização naqueles anos. Contudo, não foi até ser nomeado para o comando espanhol, em 210, que outras fontes voltaram a descrever sua atividade. No ano anterior, seu tio e seu pai foram mortos, quando a deserção dos aliados Seu Tiberus deixou os exércitos romanos na Espanha perigosamente expostos e em número muito inferior ao do inimigo. Alguns remanescentes do exército permaneceram sob o comando de um oficial equestre, chamado Lúcio Márcio, e conseguiram controlar uma área no nordeste da Espanha, em a maior parte dos aliados de Roma desertou em favor do inimigo. O Senado enviou Caio Claudio Nero para assumir o comando, e, ao que parece, ele venceu algumas pequenas ações, antes de voltar à Itália no ano seguinte. Ao que parece, houve considerável incerteza com relação à escolha de seu sucessor. Muitos dos comandantes romanos mais ambiciosos e destacados traço e não devemos esquecer que, com os óbitos da guerra, havia poucos homens de destaque e prontos para o serviço. Não tinham entusiasmo para aceitar um posto na Espanha. A situação peninsular era ruim e os recursos disponíveis para a região, modestos. De 218 a 211, Kneu e Públio Cipião reclamaram repetidas vezes ao Senado que não recebiam nem homens nem fundos suficientes para derrotar o inimigo. Incapaz de chegar ao consenso sobre o comandante adequado, Lívia afirmou que o Senado recorreu à decisão de resolver um passe-meio de eleição e, assim, foi reunida a comitia centuriata. No primeiro momento, nenhum candidato surgiu, então Cipião anunciou, de repente, seu desejo de concorrer, sendo eleito na animidade. Entretanto, sua juventude traço ele tinha volta de 25 anos, e sua inexperiência fizeram que muitos cidadãos questionassem se não teriam agido de forma precipitada. Só depois de Cipião fazer seu discurso tiveram certeza de que a escolha for acertada. A narrativa de Lívia é muito estranha, pois não há evidência de que os romanos tivessem jamais agido de maneira semelhante, de modo que diversos estudiosos rejeitam tal versão dos eventos. Uma hipótese é que o Senado já tivesse decidido escolher Cipião e, em seguida, realizar uma eleição pública para garantir legitimidade oficial para o que era considerado uma atitude pouquíssimo ortodoxa. Sejam quais forem os detalhes, Públio Cornélio Cipião foi enviado como proconso para comandar o exército na Espanha. A captura de Nova Cartago, 209 AC. Cipião aportou Emporium, colônia grega na Espanha, aliada dos romanos desde antes da guerra, com cerca de 10 mil homens como reforço, o que elevou o total do contingente romano na província a 28 mil homens de infantaria e 3 mil de cavalaria. Havia três exércitos de campo cartagineses na península, cada qual com força igual ou superior, comandados respectivamente pelos irmãos de Aníbal, Asdrúbal e Mago, e pelo filho de Asdrúbal, Gisbo. Contudo, o jovem comandante romano estava extremamente confiante. Antes de deixar Roma, ele havia concluído que o desastre de 211 não se deveria ao brilhantismo dos cartagineses. Seu pai e seu tio haviam recrutado 20 mil seutibeiros para a campanha final. Otimistas conta desse grande aumento das suas forças. Dividiram o exército em dois e agiram de forma independente. Quando os seutibeiros mostraram que não eram confiáveis e desertaram em massa, cada um dos irmãos foi atacado separadamente e ambos foram esmagados pelo enorme número de inimigos. Cipião estava determinado a não repetir o mesmo erro e foi à Espanha com o objetivo de agir com agressividade, em lugar de simplesmente ficar na defensiva e manter-se na pequena região ainda controlada a Roma. Políbio leu e mencionou uma carta escrita Cipião ao rei Filipe V da Macedônia, na qual explicava como planejou sua primeira operação na Espanha. Em 210 a.C., Roma estava em guerra com a Macedônia, uma conflito que terminou em 205, mas recomeçou quase que imediatamente após o final da Segunda Guerra Púnica, de modo que a correspondência deve datar do começo do século seguinte. Pode ter sido escrita em 190 a.C., quando Cipião acompanhou seu irmão numa campanha à Ásia Menor, ocasião em que seu exército recebeu ajuda e apoio de Filipe V, derrotado em 197 naquele momento, aliado de Roma. É mais do que provável, então, que essa fonte tenha sido escrita 20 anos depois dos eventos que descreve e, possivelmente, reflita uma visão em retrospectiva. Isso deve ser tratada com a mesma cautela que as recordações de comandantes mais recentes. Mesmo assim, é a primeira vez que temos uma indicação do pensamento de um general romano ao planejar uma campanha. Na Espanha, Cipião começou a reunir mais informação sobre a força e a disposição do inimigo. Os relatos foram encorajadores. Os três exércitos púnicos haviam se separado e estavam operando a certa distância uns dos outros. Asdrubal Gisgo estava na Lusitânia, próximo da foz do rio Tejo. Asdrubal Barca fazia o cerco à cidade de Carpetano, na Espanha Central, enquanto seu irmão mago estava, provavelmente, estacionado no extremo sudoeste da península, apesar de uma aparente contradição no texto de Políbio dificultar sua localização precisa. Agora que a capacidade romana para uma ação ofensiva na Espanha parecia virtualmente destruída, não havia motivo para os cartagineses manterem suas forças concentradas, o que aumentava demais o problema de abastecer as tropas. Seu deslocamento foi provocado pela fricção entre os três generais e também pela crescente necessidade de suprimir rebeliões entre as tribos aliadas ou submetidas a Cartago. O domínio púnico parece ter se tornado mais rígido quando o temor de deserções para Roma foi removido. Havia pouco desejo entre as tribos de permanecer ao lado de Cartago. Mesmo assim, naquele momento continuavam a respeitar o poder militar púnico. Quando a sorte de Roma começou a mudar, muitos tentaram aliar-se a Roma, fornecendo a Cipião valiosos contingentes de tropas, embora ele tenha permanecido fiel à resolução inicial de não confiar demasiadamente nos aliados. Cipião decidirá lançar uma ofensiva, e um dos exércitos púnicos oferecia um alvo óbvio para esse intento. Seu próprio exército era poderoso o bastante para enfrentar e derrotar qualquer uma das forças, desde que fosse capaz de combater em circunstâncias razoavelmente favoráveis. No entanto, para garantir isso, era preciso manobrar com cautela e provavelmente ganhar tempo. As batalhas formais desse período raramente ocorriam antes de dias ou semanas de preparação, depois de os exércitos terem se aproximado. Quando um dos lados ocupava uma posição forte e recusava-se a deixá-la, poucos comandantes arriscavam um ataque. Mesmo Aníbal, apesar do seu gênio, não foi capaz de ludibriar Fábio Máximo e obrigá-lo a combater, e tampouco quis lutar no terreno escolhido pelos romanos. Entretanto, mais amargas que as disputas entre os generais cartagineses possam ter sido, muitos certamente não esperaram de maneira passiva que Cipião derrotasse cada um deles. Portanto, logo que a presença romana foi descoberta, mensageiros foram despachados para buscar ajuda. Se Cipião não conseguisse lutar e vencer essa batalha em até duas semanas depois de se aproximar do inimigo, e a expectativa de receber reforços iria, sem dúvida, impedir que os cartagineses se arriscassem a uma batalha traço, então ele ficaria em séria desvantagem numérica, poder enfrentar desastres semelhante àqueles que esmagaram seu pai e tio. Assim, em vez de buscar uma batalha decisiva contra um exército púnico separado dos demais, Cipião decidiu atacar a base inimiga de maior importância na Espanha, a cidade de Nova Cartago, fundada pelo pai de Aníbal, Amilcar, como sede do governo da província púnica da Espanha e local onde começou a épica Marcha à Itália. Em 218, Nova Cartago era um símbolo marcante do orgulho púnico, e especialmente barcida. Quase todas as colônias cartaginesas tinham um porto, mas o de Nova Cartago era maior e com melhor infraestrutura do que qualquer outro na Espanha. Além dos registros e tesouros do governo provinciano, a cidade abrigava háspedes das famílias nobres de muitas comunidades espanholas. Havia também reservas consideráveis de alimentos e equipamento militar, bem como fábricas e mão de obra especializada para produzir armamentos. Isso, Nova Cartago era um alvo atraente, cuja captura abalaria o moral do inimigo e enfreia que seria sua capacidade de fazer guerra, ao mesmo tempo em que aumentaria dos romanos. Cada um dos exércitos cartagineses estava a pelo menos dez dias de marcha da cidade, e sua guarnição de soldados treinados era relativamente pequena. Mesmo assim, Nova Cartago era uma cidade fortificada, protegida de um lado pelo mar e do outro um lago salgado, de modo que poderia ser atacada apenas terra através de um estreito estimo. Nesse período, locais fortificados dificilmente caíam num ataque direto. Os cercos tendiam a ser mais bem-sucedidos, embora seu sucesso fosse incerto, mas tal operação demoraria meses. E sepião tinha, na melhor das hipóteses, poucas semanas antes da chegada de um ou mais exércitos. Resultados mais rápidos eram obtidos meio de traição, e não havia perspectiva de que isso pudesse ocorrer. Cipião, entretanto, recebeu uma informação que se mostraria vital. Ele havia procurado pescadores e marinheiros da cidade aliada de Terracco, homens que navegavam regularmente ao longo da costa até Nova Cartago. Isso é uma indicação do cuidado com que o general romano preparou sua campanha. Os homens lhe disseram que o lago ao norte da cidade poderia ser atravessado em determinado local e que o nível da água caía ainda mais à noite. O que os pescadores não lhe disseram foi como seus homens poderiam abrir caminho lutando na muralha norte da cidade, quando tivessem atravessado o lago. Cipião passou o inverno visitando suas tropas, supervisionando seu treinamento e indo até as poucas cidades aliadas a Roma, e resolveu atacar a cidade. Mas ainda confiava apenas no seu amigo próximo e subordinado de maior graduação, Lélio. Ele elogiava abertamente suas tropas, desdenhava das realizações cartaginesas nas duas últimas campanhas e falava em conseguir uma oportunidade para uma ação ousada contra o inimigo na primavera. Tomou cuidado particular ao louvar e honrar Lúcio Márcio, o cavaleiro que, com toda a força de sua personalidade, comandara os sobreviventes dos exércitos romanos depois do desastre de 211, mas que havia irritado o Senado ao referir-se a si mesmo como proprietor em suas cartas. No começo da temporada de campanhas, ele concentrou suas forças perto da Foz do Ebro. Apenas 3 mil soldados a pé e 500 a cavalo foram deixados para defender a área que ainda era leal a Roma. A força principal de 25 mil homens da infantaria e 2,5 mil soldados da cavalaria cruzou o rio sob o comando direto de Cipião. Uma esquada de 35 galeras de guerra, muitas das quais com tripulação menor que a necessária, navegaram sob lélio para encontrar-se com o exército em Nova Cartago. Os detalhes da primeira fase da operação são um pouco obscuros. Políbio nos diz que Cipião chegou às vizinhanças de Nova Cartago no sétimo dia de uma marcha rápida. O texto infere, apesar de, ao contrário de Lívio, não afirmar isto explicitamente, que a marcha teve início no Ebro. Em algum lugar do texto, ele nos informa que a distância de Nova Cartago ao Ebro era de 2,6 mil estádios, ou 500 quilômetros, o que implica uma velocidade média de 72 quilômetros dia. Esse movimento é marcantemente veloz, em especial para um exército com bagagem, e pode ser que o número esteja errado ou descreva apenas a última fase do acercamento a partir de um local mais próximo. Contudo, a marcha foi provavelmente rápida para os padrões da E e correu sem maiores percalços. Com o exército e a freota reunindo-se do lado de fora da fortaleza conforme planejado. Não se sabe quando Cipião revelou o seu objetivo aos seus oficiais superiores. Nova Cartago ficava numa área limitada ao norte pelo lago e pela baía que formava seu porto natural ao sul. Um canal ligava aos dois. A cidade era cercada a uma muralha de 4 quilômetros de circunferência, um detalhe que Polívia afirma ter confirmado pessoalmente quando visitou o local, e incluía cinco colinas, uma das quais possuía uma cidadela no cume. O comandante da guarnição, outro mago, tinha mil soldados regulares apoiados um grupo de homens da cidade, cerca de dois mil deles razoavelmente bem equipados e confiantes. Cipião acampou no terreno elevado no final do fino trecho de terra que levava ao portão principal. Ordenou a construção de um baluarte de terra, com uma trincheira na frente que ia de um lado do Istima ao outro. A retaguarda do seu acampamento lhe deixou deliberadamente sem fortificação a parte freonta ao mais próxima da cidade. Era uma expressão de confiança, mas não um grande risco, uma vez que o terreno elevado conferia aos seus homens clara vantagem. Cipião preparou o ataque, falando à tropa sobre a importância da cidade e prometendo grandes recompensas aos mais valentes, inclusive a coroa mural, que seria conferida ao primeiro homem que galgasse a muralha. Também proclamou que Netuno, o deus do mar, aparecera para ele em sonho e prometera que, quando fosse o momento certo, viria em sua ajuda. Políbio, uma vez mais, viu nisso uma armação cínica. O ataque começou na terceira hora do dia seguinte. Vinha de duas direções, dos navios de Lélio, que remaram através da enseada e atacaram a partir do mar, e de dois mil soldados apoiados auxiliares portando escadas, que atacaram a partir do seu acampamento. Mago dividira seus soldados regulares entre a cidadela e outra colina, a qual tinha um templo dedicado ao deus da cura, Asclepio, no cume, cuja face voltava a ser enseada. Os melhores homens foram colocados de prontidão para atacar a partir do portão principal, enquanto o restante foi distribuído ao redor das muralhas, armados com flechas, dardos e outros projéteis para defender-se do inimigo. Quase imediatamente depois de Cipião ter dado o toque de trombeta ordenando que a tropa de assalto atacasse, Mago ordenou que os civis armados saíssem pelo portão principal, esperando quebrar o ímpeto do ataque romano antes de este chegar à muralha da cidade. Nova Cartago uma característica surpreendente de muitos cercos na antiguidade era a vontade que tinha o defensor de deixar a segurança das suas fortificações e combater em espaço aberto. Era uma expressão de confiança com a intenção de intimidar o atacante, a qual servia ao propósito prático de atrasar o verdadeiro ataque. Em uma linha freonta ou estreita como essa, era difícil para os romanos fazer com que sua grande força combatesse de imediato, e não havia certeza de que os cartagineses pudessem ser flanqueados. No confreonto inicial, dois mil defensores enfrentaram um número semelhante de romanos, de forma provavelmente deliberada, já que esperava infligir pesadas baixas aos defensores mais ousados. Cepião manteve seus homens próximos ao acampamento, de modo que as linhas dos combatentes encontravam-se a cerca de 500 metros das muralhas da cidade. Os cartagineses podem não ter sido soldados treinados, mas demonstraram entusiasmo considerável e, num primeiro momento, o combate parecia equilibrado. Além do clamor da luta, ouviam-se os gritos dos defensores nas muralhas estimulando os soldados e também dos guerreiros romanos que ainda não haviam entrado na luta. Entretanto, Cepião colocou o núcleo do seu exército em formação e o deixou esperando de prontidão a curta distância da linha de combate, enviando gradualmente tropas descansadas para lutar. Mago tinha poucas reservas para auxiliar seus homens, e elas tinham de sair da cidade um único portão e vencer uma distância maior para entrar em combate. Os cartagineses começaram a ser repelidos e a pressão aumentou, até que cederam e começaram a fugir. A imensa maioria dos óbitos nas batalhas do mundo antigo era infligida nesse momento, quando um dos lados fugia do contato próximo e era perseguido pelo inimigo exultante e vingativo. A luta que havia começado tão bem terminou em caos, enquanto a horda de fugitivos corria para a salvação apresentada pelo único portão. O pânico alastrou-se, atingindo muitos dos que observavam do alto das muralhas, e, um instante, pareceu que os romanos poderiam invadir a cidade juntamente com os fugitivos. Cipião supervisionava a batalha de uma posição elevada, à frente do seu acampamento. Vendo a confusão dos defensores, enviou homens e grupos com escadas para escalar a muralha. O general acompanhou seus comandados, mas não era nenhum Marcelo para atacar, de espada na mão, à frente de suas tropas. Políbio nos conta que, Cipião tomou parte na batalha, mas manteve-se sem segurança a tanto quanto possível, pois tinha com ele três homens portando grandes escudos, os quais os manobravam de forma ao cobrir a superfície exposta à muralha, protegendo-o desse modo. Ao passar pelos lados da sua linha de combate em terreno elevado, ele contribuiu enormemente para o sucesso que tiveram aquele dia. Uma vez que podia tanto ver o que estava acontecendo como ser visto todos os seus homens, o que inspirou os combatentes e elevou o seu espírito. Ao permanecer próximo ao combate sem se envolver diretamente, Cipião assumiu os dois papéis que caracterizariam o estilo romano de comando muitos séculos. Enquanto o general, prestava atenção nos grandes e pequenos detalhes da batalha, intervindo até em decisões táticas minores quando necessário, mas sempre mantendo o foco no cenário maior do combate. Enquanto o líder, e um líder que tinha prometido grandes recompensas aos mais ousados, agia como testemunha do comportamento dos seus homens. Segundo enfatizou Políbio, ele recompensou generosamente aqueles que executaram atos de coragem notáveis e puniu os que agiram de modo covarde, fatores importantes usados para estimular o espírito de combate e agressividade do exército romano. Os soldados de Roma lutavam melhor quando acreditavam que seu comportamento estava sendo observado seus comandantes. No século I a.C., o historiador Salustio louvava o espírito guerreiro das gerações passadas, afirmando que a maior competição para a glória era entre eles mesmos. Cada homem esforçava-se ser primeiro a matar um inimigo, a escalar a muralha inimiga e, mais do que tudo, ser visto realizando tal feito. Esse desejo de ter uma plateia para assistir e elogiar os feitos de coragem era a sobrevivente do antigo etus heroico familiar aos guerreiros de Homero. Era o espírito que tinha inspirado a conduta de Marcelo e de muitos generais romanos antes dele, mas que Cipião deliberadamente evitou. Conforme disse Políbio, ele já provara sua coragem em Ticino e Canas e tinha decidido corretamente que havia coisas mais importantes para um general realizar. Assim, concentrou-se em dirigir a batalha, fazendo isso perto da refreiga, porque desse modo tinha melhores oportunidades de julgar como as coisas se desenrolavam, ao mesmo tempo em que minimizava o risco para si próprio. Não era uma tarefa fácil tomar e defender uma muralha. No caos inicial que se seguiu a fuga da força civil cartaginesa, os romanos conseguiram chegar ao pé da muralha e colocar suas escadas. Em a muralha era a parte mais alta e mais forte das defesas da cidade, e além disso ainda restavam alguns defensores. Algumas escadas quebraram sob o peso dos soldados que as escalavam, enquanto outras foram empurradas ao chão pelos cartagineses. É possível que outras não fossem altas o bastante, uma vez que era sempre extremamente difícil para os atacantes calcular a altura necessária antes de um ataque. Em Siracusa, os homens de Marcelo aproveitaram um período de negociações para contar o número de pedras que se erguiam em uma das seções da muralha da cidade. Multiplicando o resultado pelo tamanho estimado de uma única pedra, eles calcularam corretamente a altura e construíram suas escadas de acordo com a medida. Uma barragem de projetos saudou os soldados que tentavam escalar a muralha, bem como os homens da esquadra que atacavam do mar. Pouco tempo depois, muitos dos defensores que haviam fugido em pânico foram reunidos e colocados de volta com seus camaradas na muralha. Cada tentativa dos romanos de invadir a cidade era repelida, e o número de óbitos só aumentava. Depois de algum tempo, Cipião decidiu que seus homens estavam muito desgastados para continuar e cancelou os ataques. Retirando os soldados para o acampamento, onde descansaram e reagruparam-se. Mago e seus defensores ficaram aliviados, acreditando que tinham rechaçado o ataque principal do inimigo. Em mais tarde naquele dia viram, desanimados, que os romanos retomavam a investida. Escadas novas foram trazidas em maior quantidade, e os legionários atacaram com entusiasmo redobrado. Mesmo assim, apesar de os defensores já estarem com poucos projéteis para arremessar contra os romanos, os homens de Cipião ainda não foram capazes de tomar a muralha. O dia já afindava e a maré na lagoa começava a baixar. Cipião tinha preparado uma unidade de 500 homens descansados, escolhidos a dedo para cruzar a lagoa a pé e atacar a muralha a partir de uma nova direção. Ele foi com os soldados até a beira da lagoa e os encorajou a entrar na água. Mas, fiel à sua resolução de dirigir a batalha e não se envolver diretamente, não liderou o ataque. Guiás, presumivelmente pescadores de Tarraco, mostraram o caminho através do lago. Chegaram a muralha sem dificuldade e descobriram que ela não estava protegida e tampouco era alta demais, uma vez que um ataque daquela direção era considerado difícil de ocorrer e todos os defensores haviam sido colocados do lado oposto da muralha, onde estava acontecendo a luta. Posicionando suas escadas contra a parede de pedra, eles subiram e marcharam ao longo do caminho que acompanhava o topo do muro rumo ao portão principal. Os poucos defensores que encontraram foram mortos facilmente ou repelidos, pois o longo escudo e a curta espada dos legionários romanos eram especialmente adequados ao combate num espaço confinado como aquele. Alguns homens da força de ataque principal tinham visto seus camaradas correndo através de um lago aparentemente profundo e, testemunhando aquele milagre aparente, lembraram-se da afirmação de Cipião de que Netuno os iria ajudar. Com entusiasmo renovado, também eles correram para as muralhas. Um grupo ergueu seus escudos sobre a cabeça para formar um testudo e avançou para o portão, com os homens da primeira fila portando machados para abrir espaço entre as tábuas. Ao mesmo tempo, os 500 atacantes caíram atrás dos defensores daquela posição. O pânico alastrou-se quase que imediatamente, e a defesa ruiu. Os romanos atacaram o portão dos dois lados com seus machados até destruírem no completo, enquanto um número cada vez maior de soldados subia as escadas para invadir a cidade. Talvez devido à perda geral de entusiasmo parte dos cartagineses, ou possivelmente conta apenas de seus esforços. No mesmo momento os marinheiros de Lélio escalaram as muralhas próximas à enseada. Os romanos ultrapassaram o principal circuito de defesa, mas isso não implicava vitória. Os soldados regulares de Mago não pareciam ter participado da defesa e continuavam controlando a cidadela. As cidades antigas tendiam a ser superpovoadas, com ruas estreitas passando através de um labirinto de prédios. Uma vez dentro, era muito difícil para os comandantes de um exército invasor controlar seus homens ou responder a novas ameaças. Se um defensor fosse capaz de reunir homens suficientes ou possuísse reservas, então era bem possível que os atacantes fossem repelidos. Cipião entrou na cidade através do portão principal, quase ao mesmo tempo em que foi arrombado e conquistado. De fora da cidade, ele não podia ver o que estava acontecendo nem fazer coisa alguma que influenciasse o curso dos eventos. A maior parte do exército espalhou-se pelas ruas estreitas, com ordens de matar todos os que encontrasse, e não começou a sacriá-las antes de receber um sinal para tanto. Políbio nos conta que essa era a prática normal dos romanos e suspeitava que fosse usada para aterrorizar, de forma que, quando as cidades são tomadas pelos romanos, podem se ver não apenas os cadáveres de seres humanos, mas cães cortados ao meio e patos desmembrados de animais, e tais cenas causam grande impacto nas pessoas do local. O saque promovido pelos romanos em uma cidade qualquer era extremamente brutal, e as raízes desse costume datam, provavelmente, das primeiras guerras predatórias do período arcaico. O massacre tinha a intenção de não dar qualquer possibilidade aos defensores de reunirem-se novamente e voltar ao combate. O saque era restrito e regulado, de modo que todo o exército romano se beneficiasse igual, e essa garantia ajudava a evitar que as várias sessões da força de ataque se desviassem da missão da qual foram incumbidas. Enquanto grande parte do exército se dispersou espalhando medo e massacrando todos na cidade, Cipião manteve um grupo de homens descansados em formação e sob seu controle rigoroso. Depois de passar pelo portão de entrada, seguiram a rua principal até o mercado. Desse ponto, despachou um destacamento para atacar uma das colinas que ainda estava sendo defendida e liderou a força maior de mil homens contra os mercenários cartagineses que detinham a cidadela. Após breve resistência, Mago rendeu-se. Uma vez dominada a cidadela e derrotada a resistência, Cipião ordenou que a trombeta fosse tocada dando a ordem de encerrar o massacre e iniciar o saque. Cada manipula deveria saquear uma área sistematicamente e todo o espólio deveria ser levado ao mercado. Esse processo era supervisionado pelos tribunos. Cipião e seus mil soldados ocuparam a cidadela durante toda a noite, enquanto outras tropas permaneciam de guarda no acampamento. Quando Butim terminou de ser leiloado, em grande parte aos mercadores romanos, que costumavam acompanhar os exércitos de campo de sua cidade, mas também possivelmente alguns nativos traço, os lucros foram distribuídos a todo o exército, cada homem recebendo o quinhão proporcional à sua patente. Talvez até mais importante que essa recompensa fosse o desfile no qual aqueles que se destacaram na ação eram condecorados e publicamente louvados pelo comandante. A certa altura, uma disputa entre a armada e as legiões sobre quem tinha escalado primeiro as muralhas da cidade quase resultou em violência, até que Cipião declarou que os rivais sexto dígito, da marinha, e o centurião quinto trebelo, da quarta legião, escalaram as muralhas ao mesmo tempo e deu a cada um a corona muralis. A captura da cidade foi uma realização notável, em especial ser a primeira operação de um comandante novo e sem experiência em liderar uma força daquele tamanho. Sua ousadia era característicamente romana, mas o planejamento e a preparação cuidadosos, que determinaram o rápido avanço em território inimigo, eram sinais de grande sofisticação militar, maiores do que as campanhas iniciais. Há debates entre estudiosos sobre a natureza exata do fenômeno natural que permitiu que seus homens atravessassem a lagoa, em parte porque nossas fontes são um tanto contraditórias. A principal controvérsia diz respeito a se o fenômeno era de ocorrência diária ou resultado ocasional do vento soprando de uma certa direção. Se fosse este o caso, supõe-se que Cipião estava contando com a sorte. Se, em, fosse uma ocorrência regular e previsível, conforme acreditava nossa fonte mais confiável, Políbio, então alguns historiadores questionam o motivo de os romanos não terem atacado daquela direção ao mesmo tempo em que lançaram o primeiro ataque. Essa perspectiva não leva em consideração a dificuldade de capturar uma linha de fortificações escalando-as. Embora as muralhas que davam para a lagoa fossem mais baixas, é improvável que o ataque tivesse êxito se a posição fosse defendida mesmo um pequeno contingente. Os ataques dos romanos visavam desviar a atenção dos cartagineses daquele ponto vulnerável e, portanto, deviam ser realizados com força total, apesar do alto custo em termos de vidas. Havia sempre a pequena possibilidade de conseguir em seu intento os si próprios, como o ataque da esquadra pode ter feito. Ainda mais importante, Cipião apostou nessa possibilidade em distrair Mago, de forma que o ataque a partir do lago tivesse chance de ser bem-sucedido. Agora, a captura de Nova Cartago mudava completamente o equilíbrio do poder na Espanha. Em termos práticos, Cipião conquistou recursos militares consideráveis, que iam de artilharia 18 navios de guerra para sua esquadra e suas tripulações constituídas de escravos, aos quais prometeu a libertação se servisse com fidelidade. A maior parte da população foi libertada, mas dois mil artesãos foram declarados escravos públicos e obrigados a fabricar armas e equipamentos para o exército romano. A estes também foi prometida a liberdade após a obtenção da vitória. Cerca de 300 reféns de famílias nobres da Espanha também caíram nas mãos dos romanos. As histórias do tratamento honroso que Cipião dedicou a essas pessoas, especialmente as mulheres, ecoam os relatos sobre a captura de mulheres nobres persas Alexandre. O Grande. Elas foram colocadas sob sua proteção pessoal e, a despeito da reputação de mulherengo do jovem romano, nenhuma foi molestada de maneira alguma. Uma história conta que os legionários encontraram uma moça especialmente bela e a levaram ao seu comandante, mas que, depois de agradecer, ele recusou-se a tirar vantagem da situação e a enviou de volta aos seus pais. Livio conta uma versão ainda mais romântica, na qual a moça foi devolvida ao seu novo Cipião assegurou em pessoa ao jovem aristocrata que a sua virtude permanecia intacta. A devolução dos reféns às suas famílias iniciou negociações diplomáticas que vieram aumentar o número de tribos aliadas à Roma. Nova Cartago deu a Cipião uma base no sul da Espanha e lhe proporcionou mais recursos do que teria recebido da Itália. O esforço de guerra na península foi, dali em diante, autossustentado. Embora o número das suas tropas romanas e italianas permanecesse em essência o mesmo, estavam bem uniformizadas, equipadas, alimentadas e, como o comandante lhes impôs um treinamento rigoroso nos meses subsequentes à captura de Nova Cartago, altamente disciplinadas. Apesar dos muitos soldados aliados que se juntaram à sua força, o núcleo do exército continuava a ser as duas legiões e alas, que teriam papel crítico em todos os sucessos conquistados a partir de então. A Batalha de Lipa, 206 AC Em 208, Cipião comandou o seu exército muito bem treinado contra Esdruba Barca. É um tanto difícil dizer, a partir das fontes que temos, se a ação resultante em Bécula foi uma batalha em escala total. Mas fica claro que as tropas romanas e italianas suplantaram seus oponentes meio de manobras. A vitória de Cipião pode ter sido marginal, e Esdruba o logo iniciaria a sua marcha para unir-se a seu irmão na Itália. Em pode ser que os romanos tenham infligido perdas consideráveis ao inimigo, tornando, assim, a expedição o mais difícil de ser realizada. Esdruba o deixou a Espanha, retirando um dos exércitos de campo púnicos da península e alterando, desse modo, o equilíbrio de força a favor dos romanos. Ao chegar à Itália, logo descobriu que os romanos estavam muito mais bem preparados do que em 218. A nova invasão cartaginesa foi rapidamente confreontado um número superior de tropas romanas bem treinadas e bem comandadas, e os púnicos foram totalmente derrotados em Metauro. Em 207, Aníbal soube da chegada do seu irmão apenas quando cavaleiros inimigos arremessaram a cabeça decepada de Esdrubao no seu acampamento. Enquanto esses eventos ocorriam na Itália, Cipião conquistou uma série de pequenas vitórias na Espanha, mas sua ofensiva principal fracassou em atrair Asdrubão Gisgo a uma batalha acampal. Volta de 206, Asdrubão havia ficado muito mais confiante. Juntando forças com Mago Barca, reuniu um exército de campo com uma infantaria de 70 mil homens, de 4 mil a 4,5 mil cavaleiros, que contavam com os soberbos cavalos númidas comandados pelo príncipe Macenissa, e 32 elefantes. Essa força representava o núcleo dos mercenários na Espanha, apoiado muitos contingentes menos disciplinados e treinados, fornecidos pelos aliados e súditos de Cartago. Havia pouco tempo para os comandantes púnicos integrarem os elementos de modo a formar um todo coeso, e sua grande força manobrava de maneira desordenada, apesar de seu enorme tamanho ser impressionante. Cipião era capaz de enfrentar tal força com 45 mil homens de infantaria e 3 mil de cavalaria. Ele estava, portanto, em desvantagem numérica, possivelmente grande margem. Pior ainda, apenas cerca de metade da infantaria era formada suas legiões e alas muito bem preparadas e confiantes, sendo que o restante consistia em aliados com os quais havia decidido não contar nunca. O exército romano, tanto quanto o cartaginês, não era uma força unida e coerente acostumada a operar em conjunto. Quando avançou para acampar próximo do inimigo, nos arredores de Lipa, não muito distante da moderna Sevilha Traço, o general romano enfrentou o problema de como usar as diferentes tropas sob seu comando. Enquanto a coluna romana começava a erguer seu acampamento, mago e macinista comandaram o núcleo da cavalaria púnica num ataque que tinha a intenção de repelir e desmoralizar o inimigo recém-chegado. Era a prática normal dos exércitos romanos colocar tropas em formação para proteger o acampamento enquanto este era montado, mas, nesse caso, Cipião tivera a precaução de postar sua cavalaria em um terreno atrás de uma colina. O súbito contra-ataque romano colocou em pânico os cavaleiros na dianteira, algum dos quais, provavelmente os númidas que cavalgavam em pelo, caíram de suas montarias. Um combate mais acirrado aconteceu com os esquadrões que apoiavam o ataque púnico, mas foram gradualmente repelidos unidades de legionários que avançaram em socorro, vindas do acampamento. A formação cerrada da infantaria forneceu um abrigo estável, atrás do qual a cavalaria pôde descansar e se reagrupar antes de avançar novamente, tornando também muito mais difícil para a cavalaria inimiga romper suas linhas. Tal apoio deu às formações a estabilidade que não tinha. Os combates de cavalaria eram engajamentos confusos em que esquadrões atacavam, perseguiam, saíam de formação e eram, sua vez, atacados e perseguidos. Graduamente os cartagineses descobriram que estavam se reagrupando cada vez mais perto do seu próprio acampamento. Uma vez que a infantaria romana avançava, assegurando o terreno conquistado pela sua cavalaria. No final, a pressão ficou tão forte que os cavaleiros púnicos fugiram de volta ao seu acampamento. Ao que parece, essa foi a primeira de várias escaramuças travadas entre elementos dos dois exércitos nos dias anteriores à grande batalha. Tais encontros eram precursores comuns de uma luta maior, e a vitória ou a derrota nesses combates de pequena escala eram vistas como indicação da coragem relativa e da ousadia dos dois lados. Alguns dias devem ter sido tomados essas escaramuças, antes de Asdrúbal decidir empregar todo o seu exército em uma batalha contra o inimigo. O acampamento púnico estava localizado em terreno elevado e, no final do dia, os cartagineses marcharam até o limite da planície abaixo, antes de formar sua linha. A formação era convencional, com as melhores tropas de infantaria, lanceiros líbios e, talvez, alguns cidadãos das colônias púnicas na Espanha colocadas no centro. Asdrúbal dividiu seus espanhóis nos dois flancos e colocou a cavalaria, com os elefantes à frente, nas laterais. Cipião rapidamente respondeu ao gesto de confiança do inimigo e formou seu exército, posicionando os romanos no centro e os espanhóis em ambos os lados, com a cavalaria de frente para os seus pares inimigos. Quando as nuvens de poeira erguidas tantos soldados em marcha começaram a baixar, os exércitos observaram-se um ao outro. Apesar de toda a confiança inicial, nenhum comandante desejava enviar seus homens à frente e forçar a batalha. Depois de algumas horas, quando o sol começou a se pôr, Asdrúbal ordenou a seus homens que retornassem ao acampamento. Observando isso, Cipião fez o mesmo. Nos dias seguintes, tal procedimento tornou-se quase uma rotina. No final da manhã, o que denota pouco entusiasmo para realizar a batalha, Asdrúbal levava seu exército até o limite da planície. Os romanos então manobravam de forma a corresponder à movimentação do exército inimigo, com ambas as forças empregando a mesma formação do primeiro dia. Os exércitos assim permaneciam e esperavam até quase o final do dia, quando, primeiro os cartagineses e depois os romanos, retornavam aos respectivos acampamentos. Como vimos, esse procedimento era comum antes das batalhas do período. Em, em primeira instância, nenhum dos lados parecia obter vantagem significativa com tais exibições de confiança. Havia, talvez, um benefício marginal para Asdrúbal na elevação do moral de seus soldados, já que iniciava o desafio todos os dias. Mas até então ele não havia realizado nada com relação a essa manobra. O esforço envolvido em colocar exércitos daquele tamanho em formação de batalha não deve ser subestimado, pois era um processo que demorava horas. A maior parte dos exércitos usava o método processional. Logo que as tropas deixavam acampamento, ou no caso dos romanos, cujos acampamentos eram deliberadamente erguidos com espaço entre as linhas de barracas e paliçada dentro do acampamento traço, marchavam em uma coluna, à frente, e a unidade que seria colocada no extremo direito da linha de batalha. Em seguida, e a unidade que se postaria à esquerda, e assim diante, até que a retaguarda da coluna formasse a extremidade esquerda da linha. Uma vez estabelecido nessa ordem, o exército marchava até o ponto onde ficaria à esquerda da linha de batalha, antes de continuar à direita e prosseguir ao longo da linha de frente. Quando a unidade da frente chegasse à sua posição à extrema direita, parava e mudava da formação de marcha para de batalha encarando o inimigo. Atrás dela, as outras unidades executavam a mesma manobra até que cada um estivesse no seu local de destino. O método romano diferia apenas no fato de que as tropas eram formadas em três colunas, cada e qual correspondendo às três linhas do triplex axis. O processo exigia boa supervisão dos profissionais graduados, de modo a garantir que todos se posicionassem no local correto. Se houvesse alguma ameaça de ataque parte do inimigo, a maioria dos exércitos enviava a cavalaria e as tropas ligeiras para cobrir a coluna principal enquanto ela manobrava. O método processional era lento, particularmente no caso de grandes exércitos, mas eficiente, sobretudo porque nenhum exército havia ainda desenvolvido exercícios que permitissem uma execução mais rápida. O maior problema desse sistema era a sua rigidez. O comandante tinha de decidir qual seria a formação de batalha antes de montar a coluna. Após seu estabelecimento, era praticamente impossível alterar a formação de modo significativo. Grande parte dos exércitos adotava a mesma formação de batalha, uma vez que a familiaridade de cada unidade com o lugar que ocuparia na linha facilitava todo o processo. As táticas de Cipião em Ilipa precisam ser compreendidas no contexto desse sistema. Depois de vários dias respondendo ao desafio de Asdrubal sem que nenhum dos dois comandantes comprometesse suas forças em batalha, Cipião resolveu forçar um encontro no dia seguinte. Emitiu ordens escritas, provavelmente nas primeiras horas da manhã, para que suas tropas se preparassem e tomassem o desejum bem cedo. Antes do amanhecer, enviou a cavalaria e tropas ligeiras para atacar os piquetes cartaginenses. O resto de seu exército preparou-se para entrar em formação, mas Cipião, daquela vez, alterou sua disposição. Naquele dia, seus aliados espanhóis foram colocados no centro da sua linha de batalha, enquanto suas melhores tropas foram divididas entre os dois flancos, muito provavelmente com uma legião e uma ala de cada lado. Quando as tropas terminaram de se posicionar, ele avançou com mais onzadia do que nos dias anteriores e não parou até chegar à metade da planície aberta. Embora as nossas fontes não afirmem o fato explicitamente, é certo que o general romano tenha discutido a alteração com seus oficiais graduados, de modo que pudessem formar as colunas do exército de acordo com o plano. É muito provável que isso tenha ocorrido em um concílio 1, o qual o comandante romano normalmente convocava antes de uma grande ação. Apesar de, vezes, ser traduzido como conselho de guerra, não eram em geral fóruns de debate, mas uma reunião, no qual o plano do general era explicado. Nesse caso, Cipião deve ter também explicado as complexas manobras que engendrara para abrir a batalha. Quando os postos avançados de Asdrúbal foram atacados pela cavalaria e tropas ligeiras romanas, os cartagineses responderam rapidamente. Atrás desse ataque, a força romana principal ficou visível enquanto marchava para formar-se, embora seja duvidoso que aquela distância, que, a julgar pelos eventos posteriores, provavelmente era de pelo menos 1,5 quilômetro, o general Púnico pudesse ver mais do que vagas massas de homens e grandes nuvens de poeira. Respondendo rapidamente ao desafio, Asdrúbal ordenou a seus homens que se armassem e se preparassem para entrar em formação. Ele pode ter sentido que a repentina mostra de confiança a parte dos romanos visasse a recuperar seu moral, após dias sem resposta aos desafios dos cartagineses. Se Asdrúbal quisesse manter a vantagem moral adquirida, teria de responder a essa manobra dos romanos, não podendo dar a Cipião a possibilidade de dizer a seus homens que o inimigo os temia e não ousava enfrentá-los. Assim, o comandante Púnico não hesitou em mandar que seus exércitos entrassem em formação na mesma ordem que tinham entrado nos dias anteriores. Isso foi feito às pressas, e a maioria de seus homens não teve a oportunidade de alimentar-se. Não obstante, mesmo nesse estágio, era possível que a batalha não fosse travada e que os dois exércitos permanecessem em formação de frente para o outro pela maior parte do dia. A batalha de Lipa, a cavalaria e a infantaria ligeira púnica saíram primeiro, confreontando seus pares romanos e engajando-se num confuso combate sem resultado claro. O exército cartaginês principal saiu do acampamento, marchando e formando uma linha no limite da planície, no pé da colina na qual estava acampado. Os homens de Cipião estavam a cerca de um quilômetro de distância, muito mais próximos do que nos dias anteriores. Aquela distância, Asdrúbal pelo menos podia ver que as legiões não estavam no local de costume, no centro, mas nos flancos, de frente para tropas mais freacas. Isso significava que suas melhores tropas de infantaria enfrentariam os aliados espanhóis dos romanos, o que pode ter proporcionado algum estímulo. Se as linhas de batalha se enfrentassem, seus líbios deveriam derrotar aquelas tropas mal treinadas e ainda mais mal equipadas. Apesar de, talvez, ele ter ficado um tanto desconcertado pela mudança, não é certo o quanto isso beneficiou o seu oponente. Era, agora, quase impossível para ele alterar sua formação a fim de conformar-se com a do inimigo. Se tentasse manobrar grandes contingentes, isso apenas criaria uma confusão, que o inimigo próximo e totalmente preparado exploraria, lançando um ataque imediato. Então, seguiu-se um daqueles estratagemas tão típicos das batalhas desse período. Cipião não continuou seu avanço, e os cartagineses permaneceram estacionados no limite da planície. A cavalaria e infantaria ligeira continuaram a enfrentar-se, mas, com os dois lados apoiados suas linhas principais a uma distância tão curta, era relativamente fácil para os grupos sob pressão retirarem-se e entrarem de novo em formação atrás da linha mais próxima. Depois de algum tempo, todos retiraram-se pelos intervalos das unidades nas suas linhas principais e foram enviados para os flancos. Finalmente, Cipião continuou a avançar, e deu ordens para os espanhóis no centro moverem-se mais lentamente, enquanto as laterais iniciaram uma série de manobras complexas, que, como em Bécula, demonstraram o padrão excepcionalmente elevado do seu treinamento. O próprio Cipião comandou as tropas no flanco direito, enquanto Lúcio Marcio e Marco Júnior Silano controlaram o esquerdo. Lívia afirma que Cipião enviou uma ordem a esses oficiais instruindo-os a copiar seus movimentos, mas, como uma instrução ou um sinal para iniciar as manobras deveria ser enviado, possivelmente os oficiais já sabiam de antemão o que se esperava deles. Os homens de Cipião no flanco direito começaram, com cada manipula individual em três linhas, a marchar à direita de modo a formar, de novo, três colunas. As três manipulas que formavam a frente dessas colunas foram, então, ordenadas a manobrar à esquerda e a marchar direto contra a linha inimiga, com as unidades trás dela seguindo-as. Os movimentos do flanco esquerdo foram os mesmos. Colunas com uma linha de frente estreita moviam-se muito mais rapidamente que as que possuíam uma frente ampla, pois, como encontravam menos obstáculos e a necessidade de parar era menor, era bem mais fácil manter em suas posições. As três colunas, portanto, abordaram o inimigo num instante, deixando os espanhóis no centro, e moveram-se mais lentamente atrás. Apenas uma distância comparativamente pequena da linha púnica, Cipião manobrou suas três colunas à direita uma vez mais e liderou-as até entrarem em formação de batalha, suplantando o flanco inimigo. Asdrúbal e o exército cartaginês, segundo consta, observaram atônitos as colunas romanas vindo em sua direção. Lanças e outras armas arremessadas pela infantaria ligeira e cavalaria romanas espantaram os elefantes, alguns dos quais pisotearam as tropas púnicas na retaguarda, semeando confusão. Então, as tropas romanas e italianas atacaram os aliados espanhóis de Asdrúbal nos dois flancos. Durante algum tempo, os espanhóis conseguiram deter o ataque, mas, gradualmente, foram forçados a recuar. Os romanos, que haviam se alimentado e se preparado para a batalha com cuidado, demonstraram maior resistência, sem dúvida auxiliados pela tática comum de enviar para o combate reforços de descansados príncipes e triarii. Vagarosamente, começaram a repelir os espanhóis. Depois de algum tempo, a retirada transformou-se em fuga. Durante todo o confreonto, não houve uma luta mais séria no centro. A presença dos contingentes alinhados de Sepião, deliberadamente postos atrás, manteve os líbios na sua posição, pois não podiam sair em auxílio dos seus flancos sem se expor ao ataque do centro do exército romano. Quando os flancos dos púnicos se romperam, o restante do exército fugiu com eles. Asdrubal tentou, em vão, impedir a fuga. Durante um tempo, conseguiu formar uma linha na parte mais baixa do terreno elevado, em frente ao seu acampamento, enquanto os romanos pararam ao pé da colina, possivelmente um sinal de que Sepião tinha rígido controle sobre seus homens. Quando o avanço romano recomeçou, a titubeante linha púnica se rompeu e seus soldados fugiram para a segurança de seu acampamento. Nossas fontes afirmam que, não fosse uma tempestade violenta e repentina, os romanos teriam facilmente destruído a posição inimiga. Durante a noite, os aliados de Asdrubal começaram a desertar. Ele fugiu com as seções confiáveis do seu exército, mas a maioria foi capturada ou morta na perseguição que os romanos empreenderam. Asdrubal escapou e combateu novamente o Sepião durante a campanha africana, mas sem sucesso. O africano Ilipa terminou efetivamente com a presença cartaginesa na Espanha, pois nos meses seguintes seus enclaves remanescentes foram conquistados com pouca dificuldade. Antes de deixar a península, Sepião teve de enfrentar um mutim de suas próprias tropas e uma rebelião de antigos aliados, mas já havia voltado sua atenção para a invasão da África. Retornou a Roma e assumiu o cargo de consul traço para o qual ainda era, tecnicamente, jovem de mais traço. Em 205, depois de ter cumprido o mandato, assegurou para-se a província da Sicília como base e conseguiu permissão para invadir o país inimigo, recebendo apoio unânime para o empreendimento. Fábio Máximo, já no fim da vida, opôs seu plano, em parte conta do ciúme que tinha da popularidade do jovem comandante da Espanha. Ao que parece, ele também temia que um fracasso na invasão da África suscitasse um reavivamento do esforço de guerra dos cartagineses, como o de 255. Houve outros problemas quando um dos subordinados de Sepião, chamado Plemínio, envolveu-se em um escândalo enquanto ocupava o cargo de governador militar da cidade de Locri. Esse oficial não só saqueou a cidade que deveria proteger, mas fez também que os tribunos sob seu comando se voltassem contra si, submetendo-os à flagelação pública. Quando Sepião interveio, demonstrou lealdade ao seu subordinado, apoiando Plemínio, que imediatamente executou os tribunos. Finalmente os locrianos conseguiram enviar representantes a Roma, o que levou o Senado a prender o oficial. Os rivais de Sepião no Senado tentaram, àquela altura, dar o comando a outro magistrado, mas foram impedidos pela sua popularidade diante da maioria dos cidadãos romanos. A sua confiança mostrou-se bem fundamentada, pois Sepião demonstrou a mesma habilidade e competência que demonstraram na Espanha na nova campanha. Em primeiro lugar, preparou-se minuciosamente antes de iniciar a expedição a partir da Sicília, de modo que, quando finalmente zarpou, estava à frente de um exército muito bem treinado e contando com grande apoio logístico. No norte da África, ludibriou seus oponentes, atacando com eficiência no momento crítico. Os dois primeiros exércitos enviados para detê-lo foram destruídos em seus acampamentos num ataque surpresa à noite. Como em Nova Cartago, Sepião teve cuidado de reunir informação sobre a força e a posição do inimigo antes de atacá-lo. Durante um período de negociações, ele havia enviado centuriões e outros oficiais disfarçados de escravos. Em um dos casos, um dos centuriões foi até assurrado publicamente para validar o subterfúgio. No final, os cartaginenses foram forçados a chamar Hannibal da Itália para enfrentar o invasor. Os dois grandes generais encontraram-se em uma batalha campal em exama, a qual não foi marcada a manobras especialmente sutis dos dois lados. Os romanos acabaram vencendo com Freionto o resultante, muito ajudados pela sua cavalaria numericamente superior. Sepião voltou para celebrar uma triunfo espetacular, assumindo o nome africano como marca permanente da sua realização. Ele tinha apenas pouco mais de 30 anos e já havia conquistado muito mais do que a maioria dos senadores romanos em toda a vida. Embora continuasse ativo na vida pública, é difícil ver como sua carreira subsequente pode ter acrescentado mais aos feitos já realizados, que dirá superá-los. Foi eleito cônsul pela segunda vez em 194 e comandou um exército contra as tribos gaulesas do norte da Itália, mas não se engajou em lutas acirradas. Em 190, seu irmão mais novo, Lúcio, tornou-se cônsul, e quando a freica não anunciou que seria seu principal subordinado, ou legatus, recebeu o comando para confreontar o Império Seleucida, de Antílco III. A presença de Sepião foi considerada especialmente apropriada porque Aníbal, agora exilado da sua Cartago Natal, havia se refugiado na corte de Antílco e deveria, segundo se acreditava, receber um importante comando. Assim, o cartaginês foi encarregado de comandar parte da esquadra Seleucida, como Sepião estava doente, não tomou parte na batalha decisiva em Magnésia. Pode ser que a doença tenha sido inventada ou exagerada para garantir que Lúcio recebesse todo o crédito pela vitória. Também houve rumores de um acordo com o Antílco para assegurar o retorno em segurança do filho do africano, que havia sido feito prisioneiro. Contudo, ao retornar dessa guerra, um escândalo novamente se abateu sobre Sepião e seu irmão. Ambos foram processados sob a acusação de apropriarem-se de fundos do Estado durante a campanha. A resposta de Sepião refletiu a autoconfiança com a qual L caracterizou suas campanhas, mas também revelou sua modesta habilidade política. Durante o julgamento, rasgou os relatos de seu irmão sobre a guerra contra os Seleucidas, em vez de os ler para os juízes. Em outra ocasião, o julgamento coincidiu com o aniversário da Batalha de Zama, e então Sepião repentinamente anunciou sua intenção de realizar sacrifícios e agradecer aos deuses nos templos no Capitólio. Todos, a não ser os que moviam o processo contra ele e seus atendentes, seguiram-no, em, a despeito do entusiasmo da multidão. As acusações não foram retiradas. No final, ele deixou a Roma e a política e foi viver em uma vila no campo os poucos anos que ainda lhe restavam. Foi um final marcado pelo desapontamento, já que era um homem que realizara muito no serviço à República. Lívia havia lido um relato segundo qual Sepião, enquanto membro da delegação senatorial enviada a Éfeso em 193, encontrara e conversara com Aníbal. Durante um dos seus encontros, o africano perguntou quem, na opinião de Aníbal, era o maior general de todos os tempos. Aníbal respondeu, Alexandre porque com uma pequena força ele derrotou exércitos enormes e porque chegou às terras mais distantes. Ao ser questionado sobre quem era o segundo melhor general, Aníbal disse, Pirro, ele foi o primeiro a ensinar a arte de montar um acampamento. Além disso, ninguém demonstrou o melhor julgamento na escolha do terreno ou na disposição de suas forças. Ele também dominava a arte de trazer os homens para o seu lado. Quando o africano prosseguiu, querendo saber quem ele considerava o terceiro, Aníbal, sem hesitar, escolheu a si próprio. Sepião soltou uma gargalhada e perguntou, O que você diria, se tivesse me derrotado? Nesse caso, replicou Aníbal, eu certamente teria me colocado à frente de Alexandre de Pirro, na verdade, à frente de todos os outros generais. Essa resposta com a sua sutil elaboração púnica afetou o Sepião de modo profundo, porque Aníbal o havia colocado à parte daqueles comandantes, como alguém cujo valor está além da possibilidade de calcular. A história bem pode ser apócrifa, mas esse julgamento certamente era merecido. Capítulo 3 O Conquistador da Macedônia, Emílio Paulo Locius Emílius Paulo da minha parte Farei meu dever enquanto general. Vou garantir que vocês tenham a possibilidade de realizar uma ação vitoriosa. Não é seu dever perguntar o que irá acontecer. Seu dever é, quando o sinal for dado, dar o melhor de si enquanto homens de combate. Embora Sepião tenha realizado pouco depois de 201 a.C. e terminado a vida em amarga aposentadoria, o início do século II a.C. foi uma é de grandes oportunidades para a maioria dos senadores de sua geração, que viriam a dominar a vida pública romana durante várias décadas. As pesadas baixas entre os senadores, infligidas pelas primeiras vitórias de Aníbal, aceleraram a ascensão de homens que chegaram à idade adulta durante a guerra, assim como reduziram severamente o número de estadistas de destaque, cuja auctoritas lhes garantiam um peso significativo nos debates. Tais homens, fossem descendentes de famílias tradicionais ou fossem aquestes cujos feitos lhe possibilitaram tornar-se membros da classe senatorial, tinham passado muitos anos em campanha. Quando chegou o tempo de assumir cargos elevados e receber o comando dos exércitos da República, conduziram forças compostas todas as patentes de veteranos da guerra púnica. A combinação mostrou-se legalmente eficiente e, durante um período, as legiões demonstraram o mesmo nível de disciplina e habilidade tática com as quais conquistaram as vitórias de Metauro e Lipaizama. Houve muitas oportunidades para ambos os comandantes e seus exércitos apresentarem sua intrepidez. A guerra continuava com a mesma constância nas províncias espanholas e na Gália e a Cisalpina. Essas lutas comprometiam a maior parte dos recursos militares romanos. No entanto foram ofuscadas pelas guerras mais dramáticas, embora menos comuns, travadas contra as grandes potências helênicas do Mediterrâneo Oriental. Alexandre, o grande havia morrido em 323 a.C., sem deixar um herdeiro do sexo masculino, e seu vasto império fora rapidamente dividido entre seus comandantes em lutas pelo poder, moldando o mundo grego no qual Romer ia intervir. Três grandes dinastias haviam emergido, os Seleucidas, na Síria, os Ptolomeus, no Egito, e os Antigônidas, na Macedônia. Reinos minores, como Pérgamo e Betínia, na Ásia Menor, continuavam a existir nas zonas de Freionteira disputadas entre essas potências. A Grécia ainda tinha algumas cidades independentes importantes, notadamente Atenas, mas muitas outras foram incorporadas, com diferentes graus de entusiasmo, a Liga Etólia ou a Liga Aqueia. As comunidades do mundo grego, apesar de compartilharem híngua e cultura comuns, em nenhum período demonstraram grande euforia pela unificação política, e seu forte senso de independência era, normalmente, ameaçado pela força ou pela necessidade de obter ajuda contra um inimigo mais poderoso. Durante as disputas entre as cidades e, freia quentemente, entre facções rivais da mesma cidade, era comum buscar auxílio diplomático e militar de forças estrangeiras mais poderosas. Os reis helênicos faziam uso constante de tais apelos para intervir em áreas aliadas aos seus rivais, e sua propaganda política declarava rotineiramente que lutavam pela liberdade dos gregos. Roma tivera algum contato diplomático com o mundo helênico muito antes de qualquer envolvimento militar e, em 273 a.C., firmou um tratado de amizade com Ptolomeu II. Em 229 e 219, a república travou guerras na Ilíria, na costa Adriática, em uma campanha contra os piratas que governavam a região. A criação daquilo que veio a ser um protetorado romano efetivo na costa da Ilíria não foi bem visto. Filipe V da Macedônia, que considerava a região como parte da sua esfera de influência, A invasão da Itália a Aníbal e a série de derrotas devastadoras que infligiam aos romanos ofereceram ao rei uma oportunidade de expulsar os intrusos, e, em 215, se aliou a Cartago contra Roma. O resultado foi a primeira guerra macedônica, uma vez que os romanos conseguiram amelhar tropas e recursos suficientes para abrir um novo teatro de operações na Ilíria e na Grécia. O conflito não gerou grandes batalhas, tendo sido caracterizados escaramuças, emboscadas e ataques a fortalezas e cidades. Grande parte dos combates foi realizado aliados de ambos os lados e, quando um importante aliado de Roma, a Liga Etólia, firmou um tratado de paz separadamente com Filipe V, em 206, os romanos perderam força para continuar seu esforço com eficiência. Um ano depois, as hostilidades terminaram formalmente, com a paz da Fenícia, que preservou os aliados de Roma e Líria, mas também permitiu a rei conservar muitas das cidades que havia capturado durante a guerra. Tal tratado, com concessões dadas a ambos os lados na proporção da sua força relativa ao cessarem as hostilidades, era a maneira normal de concluir uma guerra no mundo helênico. A intervenção de uma terceira parte é neutra, nesse caso é a Peru, para abrir as negociações com os combatentes e promover os termos de paz, também era comum. De fato, tanto Pirro como Aníbal esperavam que a república reconhecesse a derrota e buscasse uma negociação de paz depois de terem esmagado as legiões em batalha. Contudo, os romanos não haviam reagido como qualquer outro estado contemporâneo diante de tais catástrofes, uma vez que sua compreensão da arte da guerra era diferente. Uma guerra romana era concluída quando a república ditava os termos de paz a um povo completamente derrotado e submetido. O desejo de negociar com a Macedônia como um igual refletia a preocupação do Senado em vencer o conflito com Cartago. Ele não contribuiu em nada para diminuir o amargor que os romanos sentiram pelo ataque que não provocaram, movido pelo rei no momento em que Aníbal os havia praticamente derrotado. Em 200 a.C., menos de um ano após a derrota dos cartagineses, Roma respondeu a um apelo de Atenas que pedia ajuda contra Filipe V, contra quem havia declarado guerra. A vitória na Segunda Guerra Púnica fora obtida a um enorme custo para Roma e seus aliados na Itália. O número de baixas fora imenso, e grande parte da população masculina passara períodos de serviço militar excepcionalmente longos. O pagamento, alimentação e o fornecimento de equipamentos a um número de legiões sem precedentes havia esgotado o tesouro da república. Durante quase uma década, exércitos rivais promoveram campanhas em todo o sul da Itália, consumindo ou destruindo plantações e rebanhos, incendiando colônias e massacrando ou escravizando a população. Nas regiões mais afetadas, levou tempo considerável para a recuperação da atividade agrícola, mas na Itália havia um sentimento de exaustão e necessidade de um período de paz e recuperação. Esse espírito não impediu a comitia centuriata de aceitar a moção do consul Públio suplício Galba, segundo a qual é vontade e comando do povo romano que a guerra seja declarada a Filipe, rei da Macedônia, e aos macedônios sob seu governo causa dos males infligidos aos aliados do povo romano e aos atos de guerra cometidos contra eles. A relutância em fazer guerra era excepcionalmente rara em Roma. Após um segundo encontro, Galba dirigiu-se aos cidadãos explicando que Filipe V era um inimigo poderoso, enfatizando o quão fácil seria para a esquadra macedônia levar um exército até o litoral italiano. Ele brandiu o espectro da paz, afirmando que, se os romanos tivessem enfrentado Hannibal e sua família na Espanha, a invasão da Itália nunca teria acontecido. Seu raciocínio sem dúvida é como vê o sua plateia, pois daquela vez os votos foram completamente a favor da guerra. A segunda guerra macedônica seguiu um padrão semelhante ao da primeira, com a maioria das lutas ocorrendo em escala muito pequena. Nos dois conflitos, Filipe V demonstrou talento significativo para a liderança de pequenas colunas, quase sempre comandando ataques de lança na mão, na melhor tradição de Alexandre, o Grande. Em 199, ele reforçou o vale onde o rio José corre entre as montanhas, adicionando pontos fortificados e instalando a artilharia em uma posição se só formidável. O comandante romano acampou a uma distância de 8 quilômetros, mas não tentou romper a linha de defesa. No ano seguinte, um dos novos cônsules, Tito Quincio Flamínio, assumiu o comando contra os macedônios. Ele tinha apenas a 30 anos de idade e fora eleito para o cargo com idade muito inferior a legal, vencendo a eleição sobretudo pela reputação que adquirira na guerra contra Aníbal. Depois de Flamínio ter atacado a linha inimiga a 100 resultados, um aliado local enviou um guia que levou a força romana a flanquear a posição macedônica. Os homens de Felipe sofreram algumas perdas, mas foram capazes de retirar a maior parte do seu exército, preservando-o. Pouco mais foi realizado até o final da temporada da campanha. No inverno, Flamínio abriu negociações com o rei e, um tempo, pareceu que uma vez mais a guerra entre Roma e Macedônia seria concluída com outro tratado no estilo helênico, como a paz da Fenícia. O cônsul estava nervoso, pois um dos eleitos para o cargo em 197 seria enviado para substituí-lo e esperava obter o crédito pelo final da guerra, mesmo se fosse meio de negociações, em lugar de uma vitória. No entanto, Flamínio logo recebeu cartas de amigos no Senado, os quais o informavam que, devido à crise na Galia Cisalpina, ambos os novos cônsules seriam enviados àquela área e seu comando seria estendido. Ele imediatamente interrompeu as negociações, retomando as operações no início da primavera, e foi como pro cônsul que combateu e derrotou o exército macedônico principal em Sinocéfalos. Nessa ocasião, o tratado que punha fim ao conflito foi mais tipicamente romano, pois deixava claro que o estado derrotado era, e deveria sempre ser, inferior a Roma. Felipe V desistiu de todas as cidades súditas ou aliadas a ele na Grécia e na Ásia Menor, e não deveria mover guerra fora da Macedônia sem o consentimento expresso de Roma. O rei deveria pagar aos romanos mil talentos de prata como reparação e também devolver todos os prisioneiros romanos, além de arcar financeiramente com o resgate de seus homens. A esquadra macedônia foi reduzida a um punhado de navios de guerra, suficientes apenas para assumir um papel cerimonial. O tratado não agradou a Liga Etólia, que havia uma vez mais lutado ao lado de Roma como aliada. Tão insatisfação, somada ao temor de que a influência romana na Grécia tivesse se tornado forte demais, levou a Liga, em 193, a implorar ao rei Seleucida, Antíoco 3, que libertasse os gregos da opressão estrangeira. No evento, muito poucas cidades escolheram receber a força expedicionária Seleucida, e tanto a Liga Aqueia como Felipe V apoiaram a Roma. Em 191, o exército de Antíoco foi expulso do desfiladeiro das Termópilas, que ficara famoso conta da ação de Leônidas e seus espartanos, em 480 a.C. Os romanos, comandados Marco Assílio Glábrio, como os perses de Xerxes séculos antes, descobriram um caminho ao redor do desfiladeiro e conseguiram surpreender o inimigo, atacando-o dos dois lados. O teatro de guerra mudou-se para a Ásia Menor e culminou com a derrota de um enorme exército Seleucida em Magnésia Lúcio Cipião. Uma vez mais, o tratado que concluiu o conflito restringiu severamente a capacidade de guerra de Antíoco, reduzindo sua esquadra a uma pequena força e proibindo-o de possuir elefantes de guerra. Novamente, como havia ocorrido com Felipe V, o rei foi proibido tanto de fazer a guerra como de realizar alianças com comunidades fora do seu reino. O sucessor de Cipião no comando asiático, Kneumânlio Vulso, encontrou a guerra vencida ao receber o cargo. Depois de uma tentativa em freio tífera de provocar Antíoco a retomar as hostilidades, ele iniciou uma campanha contra as tribos gálatas da Ásia Menor. Esse povo descendia dos gauleses que migraram para a região no início do século III a.C. e que, desde então, extorquiam recursos de seus vizinhos, ameaçando-os de violência. Freia quentemente, também serviam como mercenários ou aliados dos reis selêucidas, fato usado Vulso para justificar suas ações. Na rápida campanha efetuada nas montanhas, as três tribos foram derrotadas. Em cônsul enfrentou forte oposição no Senado em seu retorno a Roma. Acusado de iniciar uma guerra sem autorização, motivada a glória e lucros pessoais, Vulso chegou perto de perder não só o direito a um triunfo, mas também o de ser processado publicamente e terminar sua carreira política. No final, seus amigos no Senado, bem como vários senadores subornados com o saque da sua campanha, impediram esse curso de acontecimentos, permitindo que seu triunfo fosse um dos mais espetaculares já vistos. Apesar de ter sido concluído de modo diferente, tal ataque político a um magistrado que conquistara sucesso espetacular era semelhante, de muitas maneiras, ao ataque africano e seu irmão. Flamínio evitou ataques diretos a si mesmo, mas sofreu a humilhação de ter seu irmão. Quinto, expulso do Senado como alguém incapacitado de fazer parte da instituição. Quinto, havia sido comandante naval na Segunda Guerra Macedônica e realizar um trabalho bastante competente, mas tinha se envolvido em um escândalo quando ordenara a execução de um prisioneiro durante um banquete para satisfazer seu amante, um homem notório se prostituir, pelo qual estava apaixonado. Todos os comandantes que venceram uma grande campanha no Mediterrâneo Oriental ganharam fortuna e prestígio. Não obstante, nenhum deles foi capaz de utilizar tais dividendos para conquistar uma posição política dominante em Roma. A Terceira Guerra Macedônica, 172 a 168 a.C. Filipe V havia auxiliado os romanos nas guerras contra os etólios e os celêucidas. Sem dúvida, seu entusiasmo aumentara ao saber que esses povos não tinham permissão de aumentar sua influência na Grécia. Os romanos sempre tentavam que seus aliados, mesmo os derrotados recentemente, apoiassem o passo seguinte na guerra que promoviam. As legiões vitoriosas em Sinocéfalos, nas Termópilas e em Magnésia foram alimentadas, principalmente, com grãos fornecidos Cartago em sua nova posição de fiel aliada de Roma. Entretanto, com o tempo, o rei Macedônio começou a ressentir as restrições a ele impostas em 197 a.C. e, gradualmente, procurou reconstruir seu poder, buscando o auxílio das tribos tráceas na sua freionteira nordeste, uma vez que sua atividade na Grécia estava severamente limitada. Quando Filipe V morreu, em 179, foi sucedido seu filho Perseu, que deu continuidade às suas políticas. Acreditavase que Perseu havia arranjado o assassinato de Demétrio, seu irmão mais novo e mais popular, que fora a hóspede de Roma e era, portanto, considerado pró-romano. As suspeitas do Senado com relação ao novo rei foram confirmadas quando ele se aliou às Bastarnas, tribo germânica extremamente belicosa, e mostrou desejo de apoiar as facções democráticas em cidades gregas. A Macedônia não estava mais se comportando como Estado súdito e logo seria vista como ameaça, embora seja difícil julgar se tal entendimento era de fato realista. Os ataques a aliados dos romanos justificaram a declaração de guerra a Perseu em 172 a.C. O conflito provou-se praticamente o último suspiro da geração de romanos que combateu e derrotou Aníbal. Quando o exército destinado a servir na Macedônia foi convocado, o cônsul tentou alistar tantos oficiais e soldados veteranos quanto possível. Lívio nos diz que surgiu uma disputa quando 23 antigos centuriões foram alistados como subordinados de centuriões inexperientes. O porta-voz do grupo, um certo espúrio ligostino, fez um discurso no qual relatou seu longo e distintos. Serviço e recebeu, finalmente, o posto de centuriões senordustria e da Primeira Legião. Os outros concordaram em aceitar qualquer patente oferecida, e é notável o fato de que o Senado decretou que nenhum cidadão com menos de 51 anos receberia isenção do serviço caso o cônsul os tribunos os convocassem. Assim, o exército enviado à Macedônia era experiente, embora, de certo modo, tivesse uma faixa etária um tanto elevada e incluísse vários homens que, como o ligostino, haviam servido na região anteriormente. Era um exército consular padrão de duas legiões, como também eram as forças que derrotaram Filipe V e Antílco, o Grande. Nesse caso, em, as legiões eram excepcionalmente grandes, com uma infantaria de 6 mil homens e uma cavalaria de 300 cavaleiros. Com as tropas aliadas, o exército chegou a 37 mil homens de infantaria e 2 mil a cavalo. Para enfrentar tal força, Perseu convocou um exército de 39 mil homens de infantaria e 4 mil de cavalaria, no início do conflito. Como os exércitos de todos os reinos helênicos, a organização, os equipamentos e as táticas derivavam das forças com as quais Filipe II e Alexandre tinham conquistado primeiro a Grécia e, a seguir, o Império Persa. Embora alguns contingentes de aliados e mercenários fossem empregados, o núcleo do exército consistia em soldados profissionais do corpo de cidadãos. Os regimentos da falange, que compunham pouco mais da metade da infantaria do exército, eram completamente constituídos cidadãos recrutados. Em batalha em campo aberto, embora, provavelmente, não em patrulhas de cercos, esses homens combatiam em blocos densos como lanceiros. A lança, ou sarissa, parece ter se tornado um pouco mais longa do que nos dias de Alexandre, chegando a 7 metros de comprimento. O punho da lança consistia em um pesado contrapeso de bronze, que permitia ao soldado equilibrar a arma e, ao mesmo tempo, apontar dois terços de seu comprimento à sua frente. Como era necessário empregar as duas mãos para empunhar a sarissa, um escudo circular era suspenso uma alça no ombro do soldado. Proteção adicional era dada a um capacete de bronze e protetores de canela, em geral de linho enrijecido ou, em alguns casos, de bronze. Cada soldado normalmente portava uma espada, apesar de ser uma arma secundária, uma vez que a força da falange se baseava no conjunto das lanças. Ocupavam cerca de um metro à frente e atrás da linha de combate. O grande comprimento da sarissa implicava ainda que as pontas das cinco primeiras linhas de combate se projetassem em intervalos de cerca de um metro à frente da formação. Desde que a falange permanecesse na ordem, era excepcionalmente difícil para um inimigo atacar de frente, romper a linha formada pelas lances e ferir os lanceiros. No entanto, a sarissa era uma arma pesada, desajeitada, e as restrições da formação representavam dificuldades para o lanceiro individual golpear o oponente. Num ataque freiontal, uma falange bem ordenada costumava vencer o combate, mais seu poder de defesa do que pela sua capacidade de matar um inimigo e romper sua formação. A falange tornou-se a arma dominante dos exércitos dos sucessores. Os outros contingentes da infantaria, os quais normalmente incluíam um bom número de tropas, cujos soldados eram encarregados de lançar projéteis e objetos contundentes, executavam papel de apoio. Assim também se passava com a cavalaria, e era nesse sentido que doutrina tática dos exércitos helênicos posteriores diferia erradicamente daquela ideia de Alexandre, o Grande. Nas principais batalhas, a falange atuava como uma força imortal, avançando para enfrentar o inimigo e aplicando pressão constante no centro de suas linhas. Então, no momento certo e no local crítico, em geral no lugar onde o inimigo havia sido forçado a estender sua linha a traço, o ataque decisivo era executado pela cavalaria, liderada pelo Esquadrão Real, que sua vez era comandado pelo próprio Alexandre. Tal método se provara brutalmente eficiente nas batalhas de Issuigel Gamela contra os persas de Dario. Foi menos fácil para os generais sucessores conseguir o mesmo resultado ao lutar contra outros exércitos nos moldes dos macedônios, com idêntica doutrina tática e formações de tropas mais sólidas. Ainda mais importante, a fragmentação do Império de Alexandre dividiu os recursos e os soldados do velho reino da Macedônia. Os reis sucessores preferiam, sempre que possível, recrutar o núcleo do seu exército entre os descendentes dos verdadeiros macedônios, dependendo de mais de um recurso esgotado pela guerra e pela colonização. Um dos resultados era o fato de ser difícil recuperar-se no curto prazo de grandes perdas em batalha, o que tornava um tanto freageis esses exércitos altamente profissionais. Recursos limitados em termos de homens, e ainda mais limitados em suprimentos e cavalos, dificultavam que qualquer um dos reinos a regimentasse uma grande cavalaria. Alexandre tinha cerca de 7 mil cavaleiros e 40 mil soldados de infantaria em Galgamela, uma proporção de aproximadamente 1 para 6. Era um número muito elevado, embora não se aproximasse da proporção de 4 para 1 de Aníbal em Canas. Os exércitos dos reis sucessores raramente atingiam a razão de 1 para 10. Com um número menor, a cavalaria helênica no final do século XIII e no início do século II antes de Cristo também era, em geral, inferior em capacidade de manobra, disciplina e agressão, quando comparadas de Filipe II e Alexandre. Muitos generais sucessores fizeram experiências com diversas armas incomuns ou exóticas, como elefantes e carruagens com foices, tentando obter vantagens sobre outros exércitos helênicos quase idênticos aos seus. Ocasionalmente, tais métodos foram espetacularmente bem-sucedidos. Em poucos eram confiáveis o bastante para garantir uma vantagem consistente, e suas táticas eram rapidamente copiadas seus oponentes. Em termos superficiais, os exércitos helênicos desse período continham grande diversidade de tropas, mas, na realidade, não eram tão bem equilibrados quanto seus predecessores sob Alexandre, parecendo mais ameaçadores do que mortais. Alexandre fizera pouco uso de soldados da reserva, empregando, em vez disso, seu exército para executar uma sequência coordenada de ataques para abalar o inimigo. Seu costume de comandar pessoalmente o ataque da cavalaria implicava que não podia dar ordens chamando contingentes de reserva para a batalha. A maior parte dos comandantes sucessores lideravam seus exércitos de modo semelhante, restringindo demais sua capacidade de dar ordens ou de responder a uma mudança de situação após o início da batalha. Continuava a ser muito raro para qualquer grande contingente de um exército helênico começar o confreonto com soldados de reserva, em vez de como parte da linha de combate principal. Sem possuir uma cavalaria de qualidade e incapaz de contar com armas exóticas, a falange assumia importância ainda maior enquanto força principal do exército. Para aumentar suas possibilidades de esmagar o inimigo traço especialmente quando se tratava de outra falange traço, havia uma tendência a empregar formações com muito mais fileiras. Algumas falanges tinham até 16 linhas de profundidade, enquanto os lanceiros seleucidas de magnésio usavam uma formação de até 32 linhas. Formações profundas tinham expressivo poder de estabilidade no combate, simplesmente porque era difícil para os homens nas primeiras linhas fugirem, e pareciam mais intimidadoras, embora seu poder de combate não fosse maior do que o de uma formação com menos fileiras. Se, nem das guerras com a Roma, os exércitos helênicos se tornaram desajeitados, sob circunstâncias adequadas ainda podiam promover um ataque freiontal muito pesado ao inimigo. No entanto, o contexto deveria ser o mais apropriado possível, pois a falange exigia um terreno plano e aberto para não se desordenar e seus flancos precisavam ser protegidos. Já que os lanceiros não conseguiam responder com facilidade a ameaças de qualquer outra direção que não fosse a frente, os exércitos romanos tinham enfrentado uma força e um comandante helênicos em 280 a.C., quando o rei Pirro, do Épirus, aliou-se à cidade de Tarento em sua guerra contra Roma. Pirro era considerado o comandante mais capaz de sua geração e liderava seu exército de forma semelhante ao modelo estabelecido Alexandre. Pirro derrotou as legiões em Heracleia, em 280, e Asculo no ano seguinte, mas acabou derrotado em Malevento, em 275 a.C. Cada uma dessas batalhas foi extremamente árdua, com muitas baixas de ambos os lados, pois o poder da falange foi enfrentado pela teimosia nativa e pelo sistema triplex-axis, que permitia aos romanos enviar soldados descansados à linha de frente. As vitórias iniciais de Pirro foram ajudadas pelo seu pequeno corpo de elefantes de guerra, criaturas estranhas para os romanos, que as julgavam terríveis. Curiosamente, na Terceira Guerra Macedônica, Perseu não teve acesso a elefantes, enquanto a força romana incluía alguns desses animais, fornecidos seus aliados númidas. Uma diferença mais importante entre a guerra com Pirro e os conflitos do século II a.C. Isto era a qualidade dos exércitos romanos. Muitas das legiões desse período, compostas e lideradas veteranos da guerra com Aníbal, eram bem treinadas e confiantes como quaisquer soldados profissionais. As guerras macedônicas e sírias não foram travadas soldados inexperientes, de um lado, e profissionais endurecidos do outro. Com efeito, os guerreiros macedônios e selêucidas da E.C. tinham menos experiência em batalhas do que a maioria dos legionários. No começo da guerra, esse fato não importou em demasia, pois, como nas primeiras campanhas contra Felipe V, não houve batalhas acirradas. Em vez disso, os exércitos promoviam ataques surpresos e cercos. Perseu não tinha o talento de seu pai nesse tipo de combate, mas, ainda assim, conseguiu vencer uma escaramuça entre as cavalarias perto de Larissa, em 171, contra o cônsul Públio Licino Crasso. Nem Crasso, nem seu sucessor, Aulostírio Mancino, demonstraram muita habilidade. Assim, as ações das forças sob seu comando foram pobremente coordenadas e, ao mesmo tempo, sem propósito. Talvez alguns dos centuriões e tribunos que lideravam as legiões estivessem, naquele momento, velhos demais para o serviço ativo. Ou talvez os cônsules, cientes de que precisavam conquistar a fama numa única campanha antes de serem substituídos, não passassem muito tempo treinando os exércitos antes das operações. Décadas de sucessos militares podem, também, ter deixado os romanos superconfiantes. Tanto Crasso como Mancino foram eleitos cônsules na idade irregular e eram jovens demais para lembrar-se dos dias mais terríveis da guerra contra Aníbal. O colega de Crasso, Caio Crasso Longino, esperava receber o comando macedônio e ficou amargamente desapontado quando, em vez disso, recebeu o governo da província da Ilíria. Ao chegar à sua província, estacionou seu exército na colônia de Aquileia, reunindo suprimentos suficientes para 30 dias, e iniciou sua marcha à terra até Macedônia, planejando conquistar a vitória sozinho. Acaso, Senado soube dessa expedição não autorizada e rapidamente despachou mensageiros para chamar seu cônsul errante. Em 169, 5º março, Filipe foi o cônsul enviado para comandar o exército na Macedônia. Livio descreve como o homem de mais de 60 anos e muito acima do peso, e enfatiza que era tão ativo quanto um general romano deveria ser em termos de estimular e controlar seus soldados. Filipe era mais velho e mais experiente do que Crassu ou Mancino, embora, na primeira vez em que serviu como cônsul, em 186 a.C., tivesse sido afetada uma derrota que sofreu nas mãos dos Lígores. Ele também fora um dos dois enviados da embaixada Perseu antes da declaração de guerra, em 172. Ao fazer o rei acreditar que o Senado talvez quisesse concluir os termos do acordo, os embaixadores adiaram o início das hostilidades, dando mais tempo à República para preparar-se para a guerra. Apesar de a maioria dos senadores aprovar o engodo, diversos membros mais antigos do Senado afirmaram que aquilo era contrário à maneira tradicional de os romanos fazerem guerra, a qual se baseava mais em coragem do que em estratagemas. Quando Filipe assumiu o comando do exército na Tessália, Perseu já havia fortificado os desfiladeiros e as posições estratégicas na freioonteira da Macedônia. Nove dias depois da sua chegada, o cônsul fez tentativas ousadas de romper a rede de fortificações. O exército teve de marchar através de um terreno montanhoso extremamente difícil, onde os elefantes de guerra tornavam-se um problema. Felizmente para os romanos, a reação letárgica de Perseu permitiu-lhes chegar à planície costeira. Jun, Heracle e diversas outras cidades capitularam ou foram invadidas, mas o exército romano ficou exaurido pela árdua marcha. Além disso, suas linhas de suprimentos não estavam seguras. Filipe não conseguiu forçar uma batalha decisiva, e a temporada de campanha terminou com os exércitos romano e macedôneo acampados a poucos quilômetros um do outro, a cada lado do rio Eopeu, que corria um vale aos pés do Monte Olimpo, o lar dos deuses gregos. Filipe foi duramente criticado uma comissão senatorial e, em Roma, o estado da guerra tornou-se tema de um debate amplo e ardente, tanto na esfera pública quanto na privada. Emílio Paulo e a Batalha de Pidna, 22 de junho de 168 AC. A insatisfação com os eventos na Macedônia fez que, em 168, o comandante do exército consular fosse nomeado muito antes do normal, de forma que o novo general tivesse mais tempo para se preparar. O cargo foi ocupado Lúcio Emílio Paulo, um resultado que deve ter sido saudado com grande entusiasmo pelo povo. Ele havia governado a Espanha como pretor com autoridade pro consular, de 191 a 189 a.C., promovendo campanhas contra as tribos lusitanas. Apesar de ter sido derrotado num local chamado Lico, Paulo conquistou sucessos consideráveis, recebendo gratidão formal em Roma, e pode até ter celebrado um triunfo. Depois de diversas campanhas eleitorais mal sucedidas, foi eleito consul em 172 a.C. e enviado a Ligúria. Uma vez mais, a campanha começou mal, e um tempo o general viu-se cercado em seu acampamento. Contudo, após romper o cerco, derrotou o inimigo e dessa vez foi premiado com triunfo. Quaisquer que fossem suas habilidades como comandante, Paulo não parece ter sido especialmente popular entre os eleitores e foi incapaz de realizar a ambição de se tornar consul pela segunda vez até 168 a.C., quando já estava com 60 anos. Provavelmente, o mesmo desejo de ter magistrados experientes que, no ano anterior, garantiu o sucesso de Filipe também funcionou a favor de Paulo. Ele tinha ligações particularmente fortes com a guerra de Aníbal. Seu pai era o consul morto em Canas, enquanto sua irmã se casara com Cipião Afreicano. Paulo tinha quatro filhos, e os dois mais velhos foram adotados outras famílias importantes que não tinham herdeiros homens. O primeiro era Quinto Fábio Máximo Emiliano e outro foi adotado pelo filho de Afreicano, Públio Cornélio Cipião Emiliano. Os dois estavam nos últimos anos da adolescência e serviam com seu pai natural na Macedônia. Paulo não recebeu um novo exército para levar à sua província, mas uma força suplementar de 7 mil soldados romanos de infantaria, 200 cavaleiros, e 7 mil soldados latinos de infantaria e 400 cavalos para restaurar as legiões da Macedônia sua força integral e fornecer reforços como unidades de guarnição. Outros reforços foram enviados aos exércitos menores que operavam no teatro do Adriático. Ele também deu atenção à questão de seus oficiais. Um decreto senatorial foi promulgado, estabelecendo que apenas homens que haviam assumido uma magistratura poderiam ser nomeados tribunos militares. Paulo teve, então, permissão para escolher entre esses homens aqueles que assumiriam posições de comando em suas legiões. Antes de deixar Roma, fez um discurso no fórum, dirigido principalmente aos estrategistas de sala de jantar, ansiosos investigar todo rumor e relatos sobre a guerra. Paulo ofereceu-se pagar as despesas de qualquer um que quisesse acompanhá-lo na campanha e sugeriu que aqueles que declinassem a oportunidade deveriam, no futuro, restringir suas opiniões apenas aos negócios da cidade. Tal ousadia era uma das características desse homem e pode explicar que, apesar do respeito que detinha, o cônsul nunca foi uma figura popular. Paulo chegou ao acampamento do exército nos arredores de fila. A localização era ruim, e o primeiro problema que o general confreiontou foi o de abastecimento de água. Ele mandou os carregadores de água para a praia. O acampamento ficava a cerca de quatrocentos metros do mar, e ordenou-lhes que cavassem poços. Quase imediatamente descobriram uma fonte subterrânea capaz de suprir grandes quantidades de água potável. O passo seguinte de Paulo foi enviar os tribunos e centuriões veteranos para reconhecer a posição inimiga ao longo do Eupeu, buscando os pontos mais fáceis para atravessar o leito seco do rio e descobrir a força das defesas macedônias. Estas eram formidáveis, pois Perseu devoltara considerável esforço para fortificar a linha entre os contrafortes do Monte Olímpio e o mar. Para ajudar no trabalho, civis tinham sido recrutados nas cidades mais próximas. Até mulheres receberam ordens de transportar suprimentos ao acampamento. Máquinas de artilharia de diversos tamanhos foram instaladas nas fortalezas. A confiança depositada nas linhas fixas de defesa Filipe V em Aús, Antílco, o Grande, nas Termópilas, e Perseu em Eupeus contrastam tremendamente com as campanhas de Alexandre, o Grande. Naquela ocasião foram os persas que dependeram da vantagem de defender uma margem de rio em Grânico e isso, ou que prepararam o campo de batalha em Galgamela. Alexandre interpretou essa estratégia como um sinal de que o inimigo não tinha confiança e, do mesmo modo como faria mais tarde em Idaspis, na Índia, atacou com sucesso cada uma das posições. Era outra mostra da má qualidade dos exércitos helênicos tardios e de extrema cautela de seus comandantes, os quais buscavam arriscar-se o menos possível. A chegada de um novo comandante, ou, de fato, de um novo chefe, líder em qualquer ambiente, demanda inevitavelmente um período de difícil transição para as tropas sob seu comando. Muitos aspectos, até os minores detalhes da rotina diária, eram, e ainda são, alterados para se adequarem às preferências do novo comandante, perturbando oficiais e soldados acostumados a outras práticas. Imediatamente, Paulo deu novas ordens, das quais Livio destaca três pontos principais. O comandante enfatizou a rígida disciplina durante a marcha. Em vez de emitir uma ordem sinalizando diretamente a coluna, a qual devia se estender muitos quilômetros, o cônsul I emitia a ordem ao tribuno militar, que, sua vez, passava ao centurião da legião, que a transmitia aos seus subordinados. Devido ao aviso prévio da intenção do comandante, o exército podia responder eficientemente à ordem, evitando o perigo de confundi-lhe de executar ações conflitantes nas diferentes unidades. Em segundo lugar, as sentinelas foram proibidas de portar escudos, pois Paulo conhecia o truque dos soldados de pousar o pilum contra o longo escutum dos legionários e cochilar apoiados nele. Finalmente, os postos avançados, os quais eram sempre posicionados em frente ao acampamento do exército, eram agora substituídos duas vezes ao dia. Assim, os soldados não mais se cansavam sob o calor, o que antes os tornava vulneráveis a um ataque surpresa. O cônsul também aproveitou a oportunidade de dirigir-se às tropas, enfatizando uma vez mais a necessidade de disciplina e obediência. Não era tarefa dos soldados e dos oficiais menos graduados discutir a campanha ou questionar as ordens. Eles deviam confiar no cônsul como comandante e lutar com bravura quando chegasse a hora. Na visão de Paulo, o soldado romano deveria preocupar-se apenas com o seguinte, seu corpo, para ficar sempre forte e saudável, as boas condições de suas armas, e a disponibilidade de seu suprimento, de forma a poder cumprir prontamente suas ordens. Nossas fontes afirmam que o estilo de comando do cônsul imediatamente revigorou tanto os veteranos quanto os novos recrutas, aliviados ao perceber que, agora, as coisas estavam sendo feitas como deveriam. No entanto, Paulo parece não ter dispensado mais do que três ou quatro dias a treinamentos e preparações. Isso é possível que tenha um exagerado o impacto do general e que a disciplina e o moral já tivessem sido melhorados. Filipe, Políbio, em quem todas as nossas fontes sobreviventes se baseiam, era obviamente simpático ao pai do seu patrono Cipião Emiliano. Mesmo assim, era mais do que possível que Paulo tivesse injetado um novo sentido de propósito no exército durante seu breve comando. Depois desse curto período de preparação, o exército romano avançou alguns quilômetros de pila, acampando na margem sul do Elpeus. As forças em terra eram apoiadas uma esquadra naval sob comando do pretor Cneotávio. As notícias da derrota de um dos aliados mais importantes de Perseu Nelíria animaram os romanos, tanto quanto desencorajou os macedônios, mas não contribuiu em nada para resolver seu problema imediato de tomar a linha inimiga de fortificações. Paulo respondeu à situação de um modo tipicamente romano, reunindo seus oficiais superiores em um concilium. Lívio nos diz que alguns dos oficiais mais jovens eram a favor de um ataque direto. Em o cônsul achou que isso teria um alto preço e não havia garantia de sucesso. Outros sugeriram que Otávio fosse enviado com a esquadra para atacar a costa macedônia, na retaguarda do rei, infligindo perdas ao exército inimigo. Paulo não fez nenhum anúncio público da sua decisão e, após dispensar os seus oficiais, chamou dois mercadores locais que conheciam os passos nas montanhas. Estes o informaram de que os caminhos não eram impraticáveis, mas que Perseu havia posicionado destacamentos para protegê-los. O cônsul resolveu enviar uma coluna através das montanhas guiada pelos comerciantes, esperando que uma força de rápida mobilidade pudesse fazer uso da escuridão e surpreender o inimigo. Para enganar o adversário, ordenou que Otávio levasse a freota até Heracleume e reunisse provisões suficientes para alimentar mil homens durante dez dias. Uma força de soldados comandada pelo tribuno público Cornélio Cipião Nazica e pelo filho de Paulo, Fábio Máximo, também deveria marchar até Heracleume. Ele estava certo de que Perseu tomaria conhecimento da movimentação e concluiria que uma força de combate estava prestes a atacar o litoral norte. Não se conhece o tamanho do destacamento. Livio diz que tinha cinco mil homens, em, de acordo com Plutarco, que se baseou numa carta escrita pelo próprio Cipião Nazica. A força era constituída a três mil italianos traço talvez os extraordinari, e à ala esquerda chegava a cinco mil soldados, apoiados cento e vinte cavaleiros e duzentos homens das infantarias de Creta e da Trásia. Nazica pertencia a um ramo diferente da família Cipião, mas era casado com a filha mais velha de Cipião africano. Foi só depois de a coluna de Nazica chegar a Heracleume e de seus homens terminarem a refeição noturna que ele revelou aos seus oficiais sua verdadeira missão. Durante a noite eles marcharam novamente, deixando o litoral em direção ao interior e as montanhas. Os guiás foram instruídos a conduzir o exército através de uma rota que o levaria ao passo de Pitia no terceiro dia de jornada. Na manhã seguinte, Paulo posicionou seu exército em formação de batalha e enviou seus velites para atacarem os postos avançados macedônios. A luta prosseguiu sem que uma vantagem significativa fosse conquistada a qualquer um dos lados, e Paulo chamou seus homens de volta ao redor do meio-dia. No dia seguinte, repetiu o exercício e, daquela vez, os romanos conseguiram forçar sua posição, ou foram ludibriados a fazê-lo traço, chegando ao alcance da artilharia macedônia, o que provocou muitas baixas. Paulo não atacou no terceiro dia, mas fez uma demonstração ao examinar outras a seção do rio, como se estivesse procurando um ponto de travessa alternativo. Entre mentes, Nazica havia chegado a Pitia e atacado ao amanhecer. Em sua carta, afirmou que um dos cretenses desertara e avisara a Perseu da sua aproximação, o que fez o rei despachar uma forte guarnição para proteger a passagem. Isto parece pouco provável, pois, segundo Lívio, já havia guardas em posição, mas pode ser que o rei tenha enviado reforços. Sejam quais forem os detalhes, os romanos contaram com elementos surpresa e, num combate feroz, abateram e deslocaram o inimigo. Nazica afirmou que foi atacado um mercenário traço combatendo pelos macedônios e matou o homem com um golpe de lança no peito. Tendo capturado a posição, a coluna romana desceu pelo passo de Petra até a planície perto de Jun. Logo que Perseu descobriu essa força na sua retaguarda, retirou-se da linha do Elpeus e marchou em direção a Pígna. Paulo atravessou rios sem enfrentar a oposição e reuniu suas forças com as de Nazica. Perseu estava em uma posição difícil. Agora que o inimigo havia chegado ao interior do seu reino, seu prestígio sofreria demasiadamente, se não enfrentasse os romanos em batalha. Antíoco tinha, de modo semelhante, sido forçado a escolher entre travar uma batalha ou enfrentar a humilhação de baterem retiradas sem lutar contra o invasor. Assim, Perseu posicionou seu exército nos arredores de Pígna, em 21 de junho, convidando o inimigo para a batalha numa planície aberta e deu a sua falange. A evidente determinação com a qual os macedônios esperavam o ataque surpreendeu Paulo. Seus homens estavam cansados depois de uma longa marcha através de estradas empoeiradas e sob o sol forte. Mas a maior parte do exército, e, especialmente, alguns dos oficiais, estavam ansiosos para lutar o quanto antes. Apenas Nazica traduziu seus sentimentos em palavras, incitando o cônsul a atacar imediatamente e, desse modo, impedir que Perseu batesse em retirada. De acordo com o alívio, Paulo respondeu que entre as muitas vicissitudes da guerra, eu aprendi quando lutar e quando recusar a batalha. Não há tempo para instruir vocês, enquanto estamos aqui, prontos para o combate, sobre a razão pela qual é melhor permanecermos inativos hoje. Vocês podem questionar meu raciocínio em outra ocasião. No momento, deverão se satisfazer em aceitar a palavra de um comandante experiente. O cônsul ordenou que as colunas em marcha entrassem em formação de batalha, com os tribunos supervisionando o processo e incitando os homens a se apressarem. O próprio general cavalgou através de suas tropas, encorajando-as. Quando o triplex Assis estava formado, em, ele não ordenou o avanço, mas simplesmente esperou. Gradualmente, a fadiga e a sede desgastaram o ardor dos legionários para travar a batalha de imediato e alguns soldados cansados podiam ser vistos fazendo o que Paulo proibir a suas sentinelas de fazer, isto é, apoiarem-se em seus escudos para cochilar. Sentindo que, agora, seus homens entenderiam sua hesitação, o cônsul mandou que os centuriões estabelecessem o espaço do acampamento do exército, provavelmente nos contrafortes do Monte Olimpo, a oeste da posição macedônia. O exército de Peseu estava relativamente descansado e, com certeza, preparado para a luta. Os romanos estavam exaustos e sua formação foi feita expressas, ou seja, não estava bem ordenada. O rei não aproveitou a oportunidade de atacar de imediato. Em ainda se encontrava perto o bastante para tirar vantagem de qualquer desordem causada pela retirada dos romanos para montar seu acampamento. Isso, Paulo tomou muito cuidado para que seu exército se retirasse com cautela e organização. Quando os limites do acampamento foram delimitados e a bagagem foi arrumada, os terremarcharam até o local para começar a construção. Mais tarde, a linha média, formada pelos principis, deslocou-se para ajudá-los no trabalho. Então, a linha de frente, os astati, virou à direita e, liderada pela manipula que havia formado o flanco direito da linha, retirou-se para o acampamento. A cavalaria e os velites continuaram a encarar o inimigo, cobrindo a retirada do exército romano, e não se uniram ao restante das forças até que a vala e o baluarte em torno do acampamento estivessem terminados. Um ataque morro acima contra uma posição fortificada como aquela era improvável, especialmente porque levaria a falange a combater num terreno inapropriado. Perseu tinha, certamente, perdido uma oportunidade ao não forçar a batalha, contentou-se com a vitória moral obtida quando o inimigo se retirou para o acampamento, antes de ordenar a seus homens que fizessem o mesmo. Asdrúbal havia sentido um alívio semelhante diante das ações de Cipião antes de Lipa. Nesse período, o calendário oficial de Roma estava vários meses à frente do nosso, marcando aquele dia como 4 de setembro, quando pelo nosso seria 21 de junho. Naquela noite houve um eclipse lunar, um presságio poderoso tanto para romanos quanto para macedônios. Livio nos conta que o tribuno Caio Sulpício Galo, que já fora pretor e seria cônsul em 166, tinha conhecimento suficiente para predizer e explicar o fenômeno aos soldados, de modo que houve menos pânico entre os romanos do que entre seus inimigos. Mesmo assim, quando, finalmente, a lua reapareceu, Paulo fez o que se esperava de um magistrado romano e sacrificou onze novilhas. Ao amanhecer, ordenou o sacrifício de touros Hércules. As entranhas de vinte dos animais foram examinadas, indicando presságios negativos. Mas o vigésimo primeiro touro sinalizou que a vitória seria obtida pelo lado que permanecesse na defensiva. Esses rituais levaram algum tempo e não foi até a terceira hora do dia que o cônsul reuniu seus oficiais em um concilium. Paulo explicou com alguns detalhes seus motivos para não ter entrado em batalha no dia anterior. Além do cansaço dos soldados após a longa marcha e da imperfeição da linha de batalha romana em comparação com a do inimigo, ele enfatizou a importância de construir um acampamento defensável. Se tivessem travado a batalha logo em seguida a marcha, aproximadamente vinte e cinco por cento da sua força total, provavelmente os triarii, teriam de ser colocados para proteger as carroças de bagagem do exército, reduzindo ainda mais as forças em face de um inimigo já em vantagem numérica. Também era muito improvável que os macedônios estivessem planejando retirar-se à noite, escapando da batalha e forçando os romanos a executar uma longa e árdua campanha de manobras. Se Perseu não pretendia lutar, Paulo sentiu que ele não teria esperado nos arredores de Pídina ou colocado seu exército em ordem de batalha no dia anterior. O cônsul anunciou sua intenção de travar o combate naquele lugar, mas faria isso apenas quando o momento fosse propício. Nem todos os seus oficiais ficaram convencidos. Em a insistência do cônsul em afirmar que os subordinados estavam ali para obedecer as ordens sem questionar fez que ninguém emitisse comentário algum. Nem ele nem Perseu planejavam lutar naquele dia, antecipando o período usual de espera em que cada um dos comandantes buscava obter uma vantagem mínima. Os romanos enviaram homens em busca de lenha para cozinhar e de forragem para os cavalos. Os dois exércitos estacionaram postos avançados em frente aos seus acampamentos, mas o corpo principal das tropas permaneceu dentro dessas linhas. Os postos avançados dos romanos eram formados apenas tropas aliadas. À frente, não longe do raso regato que separava os dois acampamentos, havia dois grupos de italianos, os Paelignis e os Marrocinis, e duas turmaí da cavalaria Samnita, todos sob comando de Marcos Sérgio Silo. Mais próxima ao acampamento romano estava outra força liderada Caio Clúvio, que consistia em uma coorte italiana de Vestini e duas coortes latinas, das colônias de Firmum e Cremona, apoiadas duas turmaí, nesse caso de latinos de Placentia e Aesernia. Livio diz que tanto Silo como Clúvio eram legati, subordinados ao consul a quem havia sido delegado o Imperium sobre o exército. Presumivelmente, as tropas foram substituídas ao meio-dia, de acordo com as ordens de Paulo, de modo que esses contingentes podem ter sido segundos a realizar a tarefa naquele dia. Nossas fontes não descrevem a composição dos postos avançados macedônios com tantos detalhes, mas entre eles parece ter havido um grupo de 800 traços. Não há relatos sobre escaramuças ou combates singulares entre os dois postos avançados durante o dia, ao contrário do que parece ter ocorrido com Frequense em circunstâncias semelhantes. Os homens, na maioria escravos, de ambos os lados saíram do acampamento para buscar água no regato. Mais tarde naquele mesmo dia, Livio diz que, na nona hora, alguns escravos romanos perderam o controle de um animal de carga traço, provavelmente uma mula traço, que atravessou correndo o regato. Três soldados italianos o perseguiram com água pelo joelho e mataram dois dos traços que haviam se apoderado do animal. Os camaradas dos traços sobreviventes logo vieram em auxílio e a luta aumentou, atraindo as tropas estacionadas nos postos avançados e, depois, os exércitos principais. Plutarco diz que um grupo de auxiliares lígores estava entre as primeiras tropas romanas a entrar em combate traço embora não diga se também faziam parte dos postos avançados, e que Nazica entrou na escaramuça logo em seu início. Ele também menciona uma tradição segundo a qual Paulo deliberadamente ordenou soltar um cavalo no acampamento inimigo, esperando provocar uma batalha. Mas isso parece extremamente improvável, sendo mais plausível que a batalha tenha começado acidentalmente. As fontes informam que Paulo percebeu a inevitabilidade da ação e percorreu o acampamento encorajando os soldados. Os dois exércitos entraram em formação com pressa considerável, mas os macedônios parecem ter respondido mais rapidamente e, pouco depois, uma luta acirrada começou a apenas cerca de 500 metros do baluarte do acampamento romano. Na pressa de avançar, nenhum dos lados montou uma linha de combate devidamente organizada. Em vez disso, cada unidade marchou para fora do acampamento. Entrou em formação de batalha e avançou. Plutarco, que nos dá um relato mais completo do confreonto, diz que os mercenários macedônios e as tropas leves chegaram em primeiro lugar para o combate e tiveram sua ala direita reforçada pela divisão de elite da falange. Os guardas reais, ou a gema, foram seguidos desde o acampamento pelo resto da falange, dividida entre os escudos de bronze, à esquerda, e os escudos brancos, à direita. Assim, o exército foi formado em ordem reversa da esquerda para a direita, em vez do contrário, com cada unidade indo diretamente ao ataque em lugar de esperar para colocar-se em sua posição própria. Os últimos a deixar o acampamento foram os mercenários restantes, provavelmente gauleses e cretenses. Eles comporiam a ala direita do exército, mas, ao que parece, nunca chegaram a essa posição. Nenhuma das nossas fontes menciona qualquer combate significativo desse lado da refreiga. Durante certo tempo, os macedônios avançaram em unidades com formação freiocha, sendo que a linha de batalha estabeleceu-se apenas quando encontraram uma resistência mais efetiva à parte dos romanos. A batalha de Pidina anos depois, Paulo admitiu que falanges macedônias, com suas fileiras cerradas de lanças projetando-se contra seus homens. Foi a vista mais terrível que presenciou na vida. General que valorizava a ordem e o planejamento cuidadoso de todas as operações, ficou, inevitavelmente, desgostoso com o início confuso da batalha. Não obstante, escondeu o medo e a freio-stração e caminhou pelas posições do exército encorajando seus soldados. Plutarco observa que ele não estava usando nem armadura nem capacete, para demonstrar, assim, seu desdém pelo inimigo. O cônsul comandou pessoalmente a primeira legião, no centro da linha romana, em posição quase oposta aos escudos de bronze. Lúcio Postúmio, um legatus, ou, talvez, tribuno, seguiu com a segunda legião, posicionando-se à esquerda de Paulo e de frente para os escudos brancos. Outros oficiais comandaram as alas aliadas, a par dos elefantes, colocando-as à direita das legiões. O primeiro encontro entre um corpo de tropas formadas e uma parte da falange de Macedônia ocorreu quando os Pailigni, e possivelmente com eles os Marrucini, bateram-se com os Agema. Os macedônios estavam em boa formação, e os italianos tiveram dificuldade em se desviar das fileiras de saris apontadas para eles a fim de chegar perto o bastante para atacar os lanceiros. A gema consistia em cerca de 3 mil homens e tinha apoio de unidades mercenárias à sua esquerda, de modo que os italianos estavam em número inferior para ameaçar os flancos vulneráveis da formação. Em um esforço para romper a linha, Sálvio, o comandante da coorte, agarrou o estandarte da unidade e o arremessou contra as linhas inimigas. Os Pailigni avançaram para recapturar o precioso estandarte e um combate curto, mas brutal. Ocorreu enquanto lutavam para abrir caminho na formação inimiga. Alguns homens tentaram cortar as pontas da sarissa ou desviá-las com suas espadas. Outros aparavam os golpes com seus escudos, enquanto alguns poucos soldados agarravam as armas inimigas e tentavam tirá-las do caminho. Alguns macedônios foram mortos, mas os remanescentes mantiveram a formação e a falange conservou sua posição. Conforme as baixas dos italianos aumentavam, os Pailigni retiraram-se, indo em direção ao seu acampamento. Plutarco afirma que, de acordo com uma fonte ferozmente favorável aos macedônios, a retirada dos italianos causou grande freio extração ao cônsul, que rasgou sua túnica. O mesmo Pussidonio também apresentou uma versão bem mais lisonjeira do comportamento de Perseu do que qualquer uma registrada a outras fontes. Políbio diz que o rei galopou de volta à cidade de Pidna, no começo da batalha, insistindo em que precisava realizar um sacrifício a Hércules, e assim não tomou parte na luta. De acordo com Pussidonio, Perseu havia se machucado no dia anterior, provavelmente escoiceado um cavalo, e o ferimento manteve-o, num primeiro momento, afastado da batalha. No entanto, apesar da dor, Perseu montou em um animal de carga e atacou no ponto mais intenso do combate, sendo atingido um dardo que rasgou sua túnica sem feri-lo. A primeira legião chegou antes e aparentemente neutralizou o ataque macedônio. Enquanto a segunda legião movia-se para entrar em posição, as coisas começaram a mudar para o lado dos romanos. No flanco direito, os elefantes de guerra causaram uma considerável desordem entre o inimigo. No início da campanha, Perseu tinha formado uma unidade especial anti-elefantes, mas as novas armas e as armaduras com pontas que se projetavam mostraram-se totalmente ineficientes. O rei tentara treinar os animais da cavalaria para que se acostumassem com estranha aparência, o barulho e o cheiro das grandes bestas, mas isso também fracassou. Já desbaratada pelos elefantes, a maior parte da ala esquerda macedônia foi varrida pelo ataque da ala aliada. No centro, a falange fora rompida. Mesmo nos dias de Alexandre, isso tendia a acontecer sempre que a falange avançava a qualquer distância, pois era, e é, extremamente difícil marchar em formação, até no terreno mais plano, sem se desviar para um lado ou para o outro. O sistema romano de manter intervalos entre as manípulas era, em parte, para evitar que tais flutuações impedissem duas unidades de se fundir. A doutrina macedônia usava espaços menores entre as unidades, mas havia uma tendência natural das seções da linha se agruparem, enquanto outras se espalhavam durante o avanço. O terreno acidentado aumentava o problema, e é possível que, em Pidna, a elevação que conduzia ao acampamento romano tenha contribuído para quebrar a ordem da falange. Entretanto, a razão principal do problema foi a falta de tempo para colocar o exército em formação apropriada antes da batalha. Se os macedônios tivessem podido manter o avanço, sem nunca reduzir a pressão sobre os romanos, talvez tivessem vencido, apesar de tudo. Quando as duas legiões foram postadas corretamente a falange foi detida, a natureza essencialmente inflexível dessa formação a deixou em grande desvantagem. Em um dos lados, havia uma única linha de blocos individuais de lanceiros, cada qual com pelo menos 16 fileiras. Atrás dessas linhas não havia reservas, e os blocos tinham pouca capacidade de manobra. Opostos a eles, havia uma linha de manípulas, provavelmente com metade do número de fileiras e intervalos equivalentes mais ou menos a cada frente da unidade, separando-a dos blocos em ambos os lados. Cobrindo esses intervalos, estavam as manípulas dos príncipes, e atrás deles os triari. Os macedônios podiam apenas lutar de modo eficaz contra um inimigo que estivesse à sua frente, e isso também dependia dos soldados permanecerem juntos e mantanto tem uma parede de saris apontadas ao inimigo. Cada manipula era comandada a um centurião. O comandante centura a direita atendo à liderança se os dois estivessem presentes, e a formação triple x-axis garantia espaço para atuar como uma única unidade. Com as linhas de combate estabilizadas, os centuriões começaram a levar seus homens aos espaços nas linhas inimigas, com o fim de atacar os flancos desprotegidos e a retaguarda dos blocos de lanceiros. Plutarco nos diz que Paulo ordenou essa ação, dirigindo-se, primeiro, aos tribunos e oficiais graduados, que então passaram as instruções aos oficiais de patente mais baixa. Isso é provavelmente verdadeiro, pois devemos esperar que Paulo, como qualquer outro comandante romano, quisesse intervir nas pequenas decisões táticas da batalha. No entanto, juntas, as legiões teriam ocupado uma linha de mais de 1,5 km, e teria levado tempo demais para que cada ataque fosse ordenado um general. O exército romano contava com uma proporção de oficiais significativamente maior do que o macedônio. Uma legião continha seis tribunos e 60 centuriões, 20 em cada linha, foram os legatio ou outros membros auxiliares do general, enviados àquele setor da linha. A iniciativa para muitos dos ataques locais vinha provavelmente desses homens e, vezes, até de soldados comuns, pois os romanos sempre estimulavam a ousadia individual. Aos poucos, pequenos grupos de romanos infiltravam-se na linha macedônia. Um legionário era basicamente um espadachim que podia, se necessário, lutar efetivamente em combates singulares. Um macedônio armado com uma sarissa de 7 metros podia lutar apenas como parte de um grupo. Quando os romanos começaram a atacar cada conjunto de lanceiros a partir dos flancos, a batalha pendeu para o seu lado. Alguns macedônios largaram as armas que os embaraçavam e tentaram usar outras, mas os homens eram mal treinados e mal equipados para esse tipo de combate. Os legionários portavam a espada espanhola, uma arma de corte e golpe equilibrada, com uma lâmina de aço temperado. Um golpe dessa espada era quase sempre fatal, um corte horrivelmente desfigurador. Livio descreve como os homens de Filipe V se apavoraram na primeira guerra macedônica ao ver pela primeira vez os corpos dos homens mortos com a espada espanhola. Em Pídna, os lanceiros macedônios foram chacinados, infligindo pouco ou nenhum dano ao inimigo. No final do dia, cerca de 20 mil macedônios haviam sido mortos e outros 6 mil foram aprisionados. A gema tinha sido virtualmente destruída. Quando a falange iniciou a fuga, a cavalaria macedônia deixou o campo de batalha. Muitas dessas tropas não tinham ainda combatido e estavam intactas. Perseu fugiu com elas para sua capital, Pela, mas separou-se dos cavaleiros quando foram atacados uma multidão raivosa de fugitivos do restante do exército. A batalha não durou mais do que uma hora, tempo muito curto para esse tipo de combate, e custou aos romanos aproximadamente 100 mortos e grande número de feridos. Durante algumas horas, Paulo temeu que seu filho, Cipião Emiliano, estivesse entre os mortos e ficou desconsolado até ver o rapaz retornar, tendo sido separado do grupo com dois companheiros durante a perseguição. O filho de Catão, o velho, que posteriormente se casou com a filha de Paulo, Emília, e estava servindo como cavaleiro, também se distinguiu no combate. A certa altura, perdeu a espada andando pelo campo de batalha, mas reuniu um grupo de amigos e, juntos, atacaram e afugentaram alguns inimigos e, finalmente, acharam a arma sob uma pilha de cadáveres. Tanto Paulo como Rígido Catão o elogiaram pela ação, na qual exibiu o comportamento de um verdadeiro romano. A vitória de Roma impidina deveu-se em grande parte à flexibilidade do sistema tático romano. O seu início ocidental impediu que cada comandante empregasse táticas sofisticadas. O melhor que podiam fazer era inspirar seus homens. Embora, no caso de Perseu, ele não tenha sequer tentado, e ajudá-los a formar algum tipo de linha de combate na confusa situação que se desenvolveu, mas as legiões foram mais capazes de responder a cada problema localizado. Fatores semelhantes mostraram-se decisivos em Sinocéfalos e Magnésia. Em Sinocéfalos, os exércitos se encontraram inesperadamente quando se aproximaram de lados opostos do passo de mesmo nome. Cada lado seguiu o procedimento normal de dirigir sua coluna em marcha à direita para formar a linha de batalha. Em tal situação, os flancos direitos dos exércitos romano e macedônio estavam à frente da coluna e, isso, colocaram-se em posição e entraram em formação de batalha. O flanco direito de cada exército atacou então e dispersou o flanco esquerdo do inimigo, que ainda não estava preparado para a batalha. Os romanos formaram seu triple x-axis usual e a infantaria de Filipe V, uma falange única sem linhas de reserva. Um tribuno cujo nome não se conhece liderou vinte manípulas de príncipes e triari da ala direita romana e os levou a atacar as tropas vitoriosas do rei. A falange não pôde responder a essa nova ameaça e foi derrotada. Em Magnésia, os exércitos foram colocados em formação apropriada e esperavam pela batalha. Antíoco III comandou um ataque da cavalaria na melhor tradição de Alexandre e rompeu a linha romana, levando seus homens a atacar o acampamento inimigo, mas não tinha reservas para explorar o seu sucesso. Os romanos, em, tinham, e estas, juntamente com homens deixados para guardar o acampamento, derrotaram a cavalaria do rei. Quando os romanos romperam a linha principal dos seleucidas e infiltraram-se profundamente na falange, os seleucidas não puderam fazer nada e foram vencidos. Nessas batalhas, como em Pidna, Filipe V, Antíoco, o Grande, e Perseu, respectivamente, reconheceram a derrota e aceitaram os termos da paz impostos pela República Romana. Em 168, o Senado decidiu que o reino da Macedônia deixaria de existir e dividiu o país em quatro regiões autônomas. Perseu foi levado para Roma e participou da procissão triunfal de Paulo, passando o resto da vida como prisioneiro. Contudo, algum tempo pareceu que o cônsul não iria receber a honra de um triunfo. Paulo era um comandante eficiente, mas, ao que tudo indica, nunca conseguiu conquistar o afeto de suas tropas. Algumas sessões do exército sentiam que não foram suficientemente recompensadas pela campanha em termos de honra e, sobretudo, de Butim. Isso apesar da aprovação senatorial quanto à depredação de Pidna. Quando Paulo levou suas tropas para saquear o Épira em seguida, comandados pelo tribuno sérvio Sulpício Galba, muitos soldados conspiraram para que o cônsul não pudesse realizar seu triunfo, e foi depois de muito esforço que a maioria dos senadores concordou em conceder a honra ao comandante. Muitos foram persuadidos pelo já idoso veterano das Guerras Púnicas e es cônsul Marcos Cervilho Púlice Jamino, um homem que tinha fama de ter matado 23 inimigos em combate singular. Fim. Paulo teve permissão de realizar um triunfo e fez uma celebração especialmente espetacular que durou três dias, passando pela Via Sacra até o Coração de Roma, cercado de multidões que se sentaram em arquibancadas instaladas para o evento. No primeiro dia, desfilaram 250 carroças carregadas com estátuas e outras obras de arte saqueadas durante a guerra. No segundo dia, os carros passaram exibindo armas, armaduras e os outros equipamentos militares capturados, enfatizando as diferentes panópolis de aliados estrangeiros e mercenários que serviam sob Perseu, bem como o equipamento macedônio. As peças foram dispostas de forma a parecerem restos de batalha. Em outras carroças, as armas e as armaduras não estavam presas, de modo que, ao ser transportadas, batiam umas contra as outras produzindo um som forte e temeroso e, mesmo tendo pertencido aos perdedores da guerra, sua aparência ainda provocava terror. Seguindo depois dos carros, iam os tesouros capturados do inimigo, dispostos em 750 caixas, cada uma levado um grupo de quatro homens. Finalmente, no terceiro dia, foi a vez da procissão principal, com trombeteiros à frente e reproduzindo os toques de batalha. Atrás dos músicos seguiam 120 touros sacrificiais, com os chifreias e as cabeças decoradas com guirlandas, acompanhados jovens que levavam as libações necessárias. Em seguida, uma vez mais a riqueza do inimigo derrotado foi enfatizada ao se levar em 77 caixas, cada qual contendo três talentos em moedas de ouro e uma coleção dos vasos mais preciosos de Peseu. A carruagem do rei, vazia, a não ser suas armas, armaduras e diadema real, desfilou atrás das suas riquezas. Então, seguiram seus filhos mais novos, dois meninos e uma menina, com suas babás e muitos outros escravos domésticos. Era uma visão patética, e muitos dos romanos que assistiam ao desfile e que, conforme era característico de sua estirpe, eram raramente inclinados a esconder suas emoções. Não contiveram as lágrimas. Peseu desfilou atrás deles, cercado de seus atendentes e cortesãos. Seu pedido de ser poupado da humilhação de desfilar pela cidade tinha recebido uma resposta brusca de Paulo, que lhe lembrou que o rei podia evitar esse destino suicidando-se. Fim. Depois dos símbolos e espólios da sua vitória, vinha o próprio Paulo, em uma carruagem magnificamente decorada. Ele teria sido uma visão notável mesmo sem esses ornamentos de poder. Vestia uma capa púrpura adornada de ouro e trazia na mão direita um ramo de louro. Todos os soldados também levavam ramos de louro. O exército marchou atrás da carruagem de seu comandante em suas unidades e divisões, com os homens cantando canções tradicionais, as quais tinham traços de humor, além de anos de vitória e honra das realizações de Emílio. Ninguém podia tirar seus olhos dele, que era objeto de admiração universal. A descrição de Plutarco dá uma noção do esplendor de um triunfo romano, mas, para Paulo, havia pouca necessidade de o escravo sussurrar em seu ouvido freiasis que o lembrassem de sua mortalidade. Seu filho de 14 anos tinha adoecido e morrerá cinco dias antes do início das cerimônias. Três dias depois do desfile, o mesmo destino acometeu o irmão de 12 anos do menino. Apenas os dois filhos mais velhos sobreviveram, e ambos foram adotados outras famílias e receberam seus nomes. A Grécia capturada escraviza o feroz captor antes de deixar a Grécia. Paulo passou algum tempo viajando pelo país, aproveitando a paisagem e fazendo o máximo para conquistar os corações e as mentes da população. Em Anfípolis, patrocinou um festival helênico de teatro, poesia e esportes, reunindo artistas, atletas e cavaleiros famosos de todo o mundo grego. Os convidados influentes foram recepcionados em festas luxuosas. Alguns expressaram surpresa pelo fato de um festival tão grande ter sido organizado em tão pouco tempo. Ao que Paulo respondeu de modo freio, um homem que sabe vencer uma guerra também pode organizar um banquete e jogos. Durante uma visita ao famoso Oráculo de Delfos, o cônsul viu um plinto que devia fazer parte de uma estátua de Peseu. Paulo, então, encomendou um monumento à sua própria vitória, parte do qual sobrevive até os dias de hoje. Não obstante, ele não foi o primeiro magistrado romano a se envolver com a vida cultural grega. Flamínio permanecerá na Grécia alguns anos depois da Segunda Guerra Macedônica e, desde o começo, demonstraram seu amor todas as coisas helênicas. Nos Jogos do Ístimo, em 196 a.C., quando ele proclamara a liberdade dos gregos, seu discurso, feito em grego, foi saudado com aplausos arrebatados. As honras conferidas pelas comunidades helênicas aos generais romanos, fossem medo, fossem respeito genuíno, espelhavam aquelas convencionalmente oferecidas aos reis. Isso estimulou a crença de que qualquer senador romano, e especialmente um general proeminente bem-sucedido, era no mínimo igual a qualquer monarca estrangeiro. Flamínio, Paulo e outros homens que triunfaram no Mediterrâneo Oriental conquistaram um prestígio muito maior do que a imensa maioria dos senadores. Tal prestígio e suas riquezas poderiam ter desequilibrado a vida política romana e foi, em parte, para evitar isso que os outros senadores o atacaram com tanto fervor quando retornaram à Roma. É difícil mensurar até que pontos aristocratas romanos tinham consciência da cultura grega no século 3 a.C. Roma havia interagido com muitas colônias helênicas na Itália e, mais tarde, na Sicília, e as conquistara. Os espólios de guerra, em particular, incluíam obras de arte e escravos que foram levados para Roma, na éda Segunda Guerra Púnica. Havia senadores romanos como Fábio Pictor, cujo conhecimento da língua e da literatura era de nível alto o bastante para lhes permitirem prender as primeiras obras em prosas sobre a história romana. Enquanto preparavam a invasão da África a partir da sua base na Sicília, Cipião Afreicano e seus jovens assistentes vestiam-se à moda grega e aproveitavam as instituições característicamente helênicas, como o ginásio. O caso de amor com a língua e a cultura gregas que dominou a aristocracia romana persistiu séculos. No início do século II a.C., essa tendência ofereceu outro palco em que os senadores podiam competir para mostrar sua superioridade, uma vez que cada um se esforçava a demonstrar maior conhecimento sobre as coisas relativas à Grécia. Em meados do século, a grande maioria dos romanos educados era bilingue, pois o grego era a língua da verdadeira civilização, da mesma forma que o freoncês era falado quase toda a aristocracia europeia do século XVIII. Apenas algumas vozes resistiam publicamente a essa tendência. A mais famosa entre elas foi a de Marco Porcio e Catão, que comandaram uma das colunas vencedoras nas Termópilas e cujo filho havia se destacado em Pídina. Quando servira como embaixador na Grécia, Catão recusava-se a abordar os nativos na sua língua e insistia em fazer seus discursos em latim. Não o fazia ignorância, já que possuía extenso conhecimento de literatura helênica. Políbio relembra um incidente no qual Catão fez uma alusão jocosa à Odisseia de Homero. Durante toda a sua carreira, Catão ridicularizava os aristocratas que imitavam os nobres da Grécia e enfatizava a superioridade das tradições simples, em virtuosas, de Roma. Enquanto o questor de Cipião, em 205 a.C., criticara publicamente o cônsul e seus amigos seu comportamento na Sicília. Mais tarde, escreveu a primeira história em língua latina, uma das muitas obras que redigiu ou traduziu para o latim. Diferentemente dos senadores que colecionavam arte grega e copiavam as modas helênicas de vestir, decorar e banquetear, Catão retratava-se próprio como um romano fora de moda, levando uma vida freugal a serviço da república. Era um homem novo que não podia contar com as realizações dos seus ancestrais ou com a reputação de uma família bem estabelecida, precisando trabalhar arduamente para erigir sua reputação. Isso implicava em não perder a oportunidade de demonstrar suas opiniões e características, construindo gradualmente uma imagem pública, quase um nome de marca, que o projetasse nas mesmas condições que as famílias tradicionais. Assim, de fato, Catão usou a expansão da cultura como meio de competir com outros senadores, do mesmo modo que esses homens o fizeram ao abraçar as novas ideias. Capítulo 4 As Pequenas Guerras Cipião Emiliano e a queda de Numancia Puglius Cornelius Cipiua Emiliano Os africanos numantinus é a tolice e correr perigo Pequenos resultados. Deve ser considerado um general imprudente aquele que lutar sem haver motivo, enquanto um bom comandante apenas se arrisca em caso de necessidade. As guerras travadas contra as grandes potências helênicas foram importantes, intensamente dramáticas e deveras lucrativas para os vitoriosos, mas também foram eventos comparativamente raros. Todo o século II a.C., o foco do esforço de guerra de Roma era dirigido a campanhas contra os povos tribais da Espanha, do norte da Itália e do sul da Gália, bem como, em menor grau, de Líria e da Trácia. Essas campanhas foram movidas contra povos com nomes obscuros, ao menos para os gregos e romanos traço, cujos exércitos eram formados guerreiros corajosos, em, quase sempre, indisciplinados e mal armados. Politicamente, eram divididos em muitas tribos, as quais, sua vez, eram divididas entre os seguidores dos vários chefes. A derrota de uma tribo Oclã não significava necessariamente que seus vizinhos capitulariam, ao contrário da única e decisiva batalha que terminou as guerras com a Macedônia e os Seleucidas. Portanto, o modo de fazer guerra nessas províncias tendia a consistir em diversas campanhas individuais para derrotar cada comunidade ou líder vez. Uma vitória sobre os arevacos ou os boios não conferia o mesmo prestígio que um triunfo sobre reinos famosos como a Macedônia, tampouco tendia a enriquecer um exército e seu comandante. As frequentes guerras nas províncias espanholas e gaulesas implicavam que as vitórias obtidas em tais teatros de operações eram comuns. Os senadores, ansiosos tirar máximo proveito desse sucesso, gostavam de afirmar que era a primeira vez que um povo em particular tinha sido combatido um exército romano, além de vangloriarem-se das estatísticas de sempre, homens mortos e capturados, cidades e aldeias invadidas. Preocupado com o fato de que triunfos estavam ocorrendo com muita frequência e facilidade, o Senado decidiu que um mínimo de 5 mil inimigos precisava ser morto em batalha para que o magistrado pudesse receber essa honra. Os detalhes da medida são obscuros, embora, provavelmente tenha ocorrido durante algum período do século II a.C. e é impossível saber com que rigor foi implementado. Tais restrições não devem nos levar à conclusão de que todas as campanhas romanas contra oponentes tribais eram vitórias fáceis ou garantidas. Algumas foram. Contudo, a maioria consistia em operações difíceis contra um inimigo corajoso, franquentemente numeroso e acostumado a explorar a força natural do relevo da sua terra natal. As batalhas contra os gauleses, os língures e os diversos povos espanhóis eram, muitas vezes, sangrentas e difíceis, sendo que o sucesso romano nem sempre era inevitável. Muitos generais sofreram pesadas derrotas nas mãos dessas tribos. Os gauleses saquearam Roma em 390 a.C. e ameaçaram de novo em 225 a.C., até que, com mais sorte do que planejamento, os dois cônsules daquele ano conseguiram atacar o exército inimigo, um de cada lado, em Telemão. Em 216, a terrível catástrofe de Canas obscureceu em parte um desastre no Vale do Pó, em que as tribos emboscaram e dizimaram um exército de duas legiões e duas alai. Entre os mortos estavam o comandante romano, o pretor Lúcio Postume Albino, homem muito experiente que já fora cônsul duas vezes e acabava de ser eleito, na sua ausência, para um terceiro mandato no ano seguinte. Foi, talvez, a derrota de Roma mais espetacular nessa região, apesar de não ter sido a única. Reveses na Península Ibérica tendiam a ser em menor escala, mas eram mais frequentes. Um exército romano bem treinado, abastecido e comandado com competência podia, sob muitas circunstâncias, vencer oponentes tribais. No início do século II a.C., essas condições eram, quase sempre, a regra, uma vez que todos os escalões do exército eram compostos predominantemente de veteranos da guerra contra Aníbal. Naquele tempo, as legiões nas freonteiras do norte da Itália e nas províncias espanholas demonstravam os mesmos níveis elevados de disciplina, confiança e flexibilidade tática com que haviam esmagado os exércitos profissionais das potências helênicas. Muitas vezes, contavam com os mesmos homens, já que a maioria dos oficiais e soldados que combateram em sinocéfalos em magnésia já tinham servido em algumas das províncias ocidentais. Emílio Paulo, exemplo, comandara exércitos na Espanha e na Ligúria, antes de assumir o comando na campanha de Pidna. Catão, o homem que posteriormente liderou a coluna que derrotou o flanco inimigo nas Termópilas, em 191 a.C., e cujo filho destacou-se em Pidna, tinha sido enviado à Espanha exterior como cônsul em 195, após um período de treinamento e de operações de pequena escala. Com o objetivo de dar experiência prática às tropas e aumentar sua confiança, havia travado uma batalha encarniçada com o principal exército ibérico nas proximidades da cidade de Emporium. Uma marcha noturna não detectada pelos espanhóis colocou o exército romano numa posição com o inimigo entre ele e seu próprio acampamento, pois Catão havia determinado que seus homens não deviam ter outra alternativa de sobrevivência a não ser a vitória. Os ibéricos entraram em formação de modo atabalhoado, pois a batalha de batalha começou na hora e da maneira escolhida pelo comandante romano. Durante toda a luta, Catão empregou suas reservas de forma cuidadosa, enviando duas coortes traço provavelmente de extraordinária e, para atacar a retaguarda do inimigo, quebrando o equilíbrio das principais linhas de combate ao aumentar o peso de unidades descansadas no ataque romano. Finalmente, enviou a segunda legião, que até aquele ponto não tinha entrado na batalha, para invadir o acampamento espanhol. O comandante romano também estava pronto para intervir pessoalmente na ação, indo de encontro aos seus soldados para controlá-los. Quando as retiradas de algumas unidades da cavalaria provocaram pânico à sua direita, ele agarrou e deteve pessoalmente alguns soldados enquanto fugiam. Mais tarde, liderou a segunda legião no seu avanço, certificando-se de que os homens se moviam em ordem correta, e não deixou que seu entusiasmo saísse de controle. Catão cavalgava ao longo de toda a linha, golpeando com uma lança de caça qualquer legionário que quebrasse a formação e ordenando a centurião ou tribuno mais próximo que marcasse o homem para ser punido posteriormente. No primeiro quarto do século II a.C., a resistência das tribos da Gália Cisalpina foi quebrada de modo permanente. Ao sul do pó, os boios perderam grande parte da sua terra para os colonos romanos e foram virtualmente destruídos em continuidade política. Mais ao norte, povos como os cenómanos e os insubres deram-se melhor e, com o tempo, seus aristocratas receberam a cidadania romana e foram absorvidos pelo seu sistema. Os Lígures eram um povo montanhês com organização social freiocha e poucos líderes reconhecidos fora de suas aldeias. Basicamente pastores, seus rebanhos ficavam vulneráveis no começo da primavera, antes de saírem dos passos de inverno e irem a áreas mais elevadas e dispersas. Embora realizar campanhas em um relevo difícil como esse fosse sempre arriscado, a derrota de uma aldeia raramente contribuía para que outras aldeias parassem de atacar as colônias romanas e comunidades aliadas. A luta continuou até meados daquele século, e só depois de obrigar a população a mudar-se para colônias no sul da Itália que os Lígures foram pacificados. Na Espanha, as campanhas foram quase constantes até que, em 177, o cônsul Tibério Semprônio Graco empregou uma mistura de força militar e diplomacia hábil para estabelecer uma paz que duraria mais de 20 anos. Nem que a colônia de Graco se dividiu. Na década de 150, o exército romano tinha declinado. A geração da Segunda Guerra Púnica estava morta, ou velha demais para servir, e grande parte da experiência que acumulara estava esquecida. A impermanência do sistema de milícia tornou difícil preservar o conhecimento em qualquer forma institucional, e o problema foi exacerbado pela enfrenquência comparativa das guerras no segundo quarto do século. Volta de 157 a.C., o Senado estava especialmente ansioso em enviar uma expedição à Dalmácia, pois temia-se que as pazes prolongadas tornariam os homens da Itália efeminados. A inexperiência era composta pela complacência, uma vez que muitos foram persuadidos de que as inúmeras vitórias de Roma tinham acontecido de maneira inevitável, não como resultado de preparo e treinamento cuidadosos. O desempenho dos exércitos romanos no campo de batalha, durante todo o restante do século, foi sempre sombrio. Numa em que muito poucos comandantes obtinham um bom desempenho, a habilidade considerável de Cipião Emiliano destacou-se ainda mais. O início da vida e a Terceira Guerra Púnica a adoção de um herdeiro ou de herdeiros para preservar o nome da família era comum entre a aristocracia senatorial, e um filho adotivo não era considerado diferente de um biológico. O fato de que virava em todos os sentidos legais e emocionais um membro da nova família não excluía forte ligação com sua família de sangue. Apesar de ter sido adotado como muito pequeno pelo filho de Afreicano, Cipião Emiliano passou a maior parte dos primeiros anos de vida na casa de Emílio Paulo e, como vimos, serviu com ele na Macedônia, desfilando com o general em seu triunfo. Segundo o filho, Cipião não mostrou sinais particulares de um futuro excepcional quando era jovem, e, como seu pai, era cauteloso e um tanto reservado. Diferentemente da maioria dos jovens que iniciavam a carreira pública, ele não praticou oratória forense e não buscou construir nome como advogado. Em vez disso, preferiu os esportes e o treinamento militar, preparando-se para combater pela república na guerra. Em Pidna, ele lutou, embora com entusiasmo demais, e durante os meses pós vitória que passou na Grécia descobriu que era amante da caça, pois, juntamente com seu irmão mais velho e seus amigos, participou de muitas expedições nas vastas propriedades de Peseu. Paulo deixou que seus filhos pegassem muito pouco dos tesouros do rei, mas lhe permitiu servir-se à vontade de sua grande biblioteca. A literatura e a cultura gregas teriam papel destacado na vida de Cipião. Esse interesse foi estimulado pela longa amizade com Políbio, que foi para Roma como hóspede depois da guerra. Com o tempo, Cipiã e seu círculo de amigos, que incluía Lélio, filho do velho confederado de Afreicano, seriam vistos como representantes do melhor tipo de filoelenismo. Eram verdadeiros romanos, possuíam a virtude tradicional esperada de um membro de família senatorial, mas, somada a essa sofisticação, tinham a sabedoria derivada do conhecimento da cultura grega. Cícero apresentaria sua discussão filosófica da natureza do estado romano, de república, como um debate imaginário entre Cipião, Lélio e seus associados, em 129 antes de Cristo. Cipião era um homem racional, educado tanto nas tradições gregas como nas romanas e interessado em filosofia, e nenhuma das histórias sobre ele contém quaisquer elementos do misticismo associado ao afreicano. A série de conflitos que acabaria com a destruição de Numancia Cipião Emiliano começou em 153 antes de Cristo. Uma tribo seutibera, os Belos, determinara aumentar sua maior cidade, Segeda, expandindo suas muralhas e incorporando, quisesse ou não, a população das comunidades vizinhas. Relutante em permitir o surgimento de uma fortaleza tão grande e bem localizada, capaz de atacar a Espanha exterior, o Senado despachou o cônsul V Fulvio Nobillor com um forte exército consular de cerca de 30 mil homens contra a tribo. As fortificações de Segeda ainda não haviam sido completadas quando a força romana começou seu avanço, de forma que os Belos abandonaram o trabalho e fugiram ao território dos vizinhos arevacos, cuja principal cidade era Numancia. Unindo-se a outras tribos seutiberas sob um comandante eleito, o exército combinado emboscou Nobillor e infligiu pesadas perdas à coluna romana antes de repeli-la. O cônsul moveu o exército para atacar Numancia, mas a ação terminou em desastre quando um dos elefantes de guerra romanos foi atingido na cabeça uma pedra e entrou em pânico. Logo, todos os dez elefantes dispararam em direção à retaguarda, pisoteando os soldados em seu caminho. Os seutiberos exploraram a desordem para contra-atacar e no fim derrotaram os romanos. Em 152, Nobillor foi substituído o Marco Cláudio Marcelo, neto do Espada de Roma, que, aé, assumia seu terceiro mandato como cônsul. O comandante, mais experiente, capturou algumas cidades menores e, a propor a seus habitantes termos favoráveis, estimulou os arevacos e os belos a fazerem a paz. Como Flamínio em 168, Marcelo estava ansioso obter crédito de encerrar a guerra antes do término do seu mandato, e o Senado enviou um homem para sucedê-lo. Assim, ele encorajou os embaixadores seutiberos em sua crença de que o Senado lhes proporia os mesmos termos oferecidos graco décadas antes. Embora delegações das tribos tivessem ido a Roma e ainda houvesse incerteza quanto ao fim ou não da guerra, o Senado decidiu que Lúcio Licínio Lúculo, um dos novos cônsules de 151, deveria, de qualquer modo, ir à Espanha exterior com um novo exército. Recrutar homens foi inesperadamente difícil, pois, pela primeira vez, cidadãos romanos de todas as classes estavam relutantes em servir nas legiões. Rumores da ferocidade dos seutiberos foram estimulados nobilhores seus oficiais quando voltaram a Roma, e a guerra parecia ser árdua e trazer parca às recompensas. Poucos homens apareceram no dia marcado para o recrutamento, e houve reclamações de que, nos anos recentes, esse trabalho fora passado a uma pequena ação da população, pois os novos comandantes tendiam a preferir homens experientes. Assim, o recrutamento aconteceu sorteio. Poucos senadores jovens haviam se candidatado para a eleição ou a nomeação ao cargo de tribuno, uma posição normalmente vista como boa oportunidade de ganhar reputação, coragem e habilidade. Lúculo também parece ter tido problemas para encontrar homens que servissem como seus subordinados diretos, ou legati. Acredita-se que vários jovens senadores fingissem estar doentes para desculpar a covardia. De acordo com Políbio, a situação se resolveu apenas quando Cipião Emiliano, então com 33 anos de idade, fez um anúncio público declarando seu desejo de servir em qualquer posto a que os outros não quisessem se voluntariar. O historiador provavelmente exagerou a influência de seu patrono, não obstante o incidente sem dúvida ter lhe valido algum grau de popularidade. Não era algum Cipião e a Espanha como legado tribuno, mas o último parece o mais provável. A campanha espanhola de Lúculo foi em volta em controvérsia. Quando chegou à sua província, um tratado de paz havia sido concluído com os Arivacos. A maioria dos magistrados estava ansiosa a conquistar a glória antes da expiração de seus mandatos, mas Lúculo tinha fortes razões para desejar uma guerra bem sucedida e lucrativa para pagar suas grandes dívidas. Desse modo, levou seu exército a atacar outra tribo seu tibera do norte, os Vacaei, tomando diversas cidades sob o pretexto de que estavam suprindo alimentos aos Arivacos. Independente de a campanha ser justificada, do ponto de vista estratégico ou não, o desempenho do exército foi medíocre, e as ações de Lúculo provocaram reações negativas em Roma. Em Calca, ele aceitou suspender o ataque à cidade, em, quando já estava com um grande número de soldados dentro das muralhas, ordenou o massacre de toda a população masculina adulta. Em geral, os romanos aceitavam a necessidade de selvageria quando ela tinha um propósito útil. No entanto, desaprovavam qualquer ato contrário a reputação de Roma de boa fé. Nas suas relações com outros estados, para dificultar ainda mais a situação, a atrocidade semelhante foi realizada pelo pretor Sérvio Sulpício Galba na Espanha ulterior, mais ou menos na mesma é. Muitos lusitanos e suas famílias haviam se rendido a Galba, depois de ele ter prometido que lhes daria até razão de viver, prática que se mostrara muito bem sucedida na Ligúria. Em lugar disso, Galba dividiu os homens em três grupos, desarmou-os e ordenou a seus soldados que os chacinassem. A nova brutalidade dos romanos em guerra na Espanha pode, talvez, ser vista como sinal de uma geração de comandantes mais duros, determinados a fornecer solução permanente aos problemas militares colocados tribos guerreiras. É mais provável que fosse resultado de desespero, uma vez que a qualidade declinante dos exércitos romanos tornava mais difícil, especialmente para comandantes inexperientes, obter uma vitória categórica. Apesar da reação negativa produzida pelo comportamento de Lúculo e Galba, nenhum deles foi punido ao voltar a Roma. Embora tenham sido julgados, Galba assegurou sua absolvição meio de uma mistura de generosas propinas e exibicionismo emocional, levando seus filhos chorosos ao tribunal para provocar nos jurados. Pouco se sabe sobre o papel de Cipião Emiliano na campanha. Quando os romanos avançaram sobre a cidade de Intercatia, um guerreiro seu tibero grande e usando uma armadura esplêndida, cavalgou repetidamente entre os dois exércitos, desafiando qualquer romano para um combate singular. Cipião foi até ele, exibindo o mesmo espírito impetuoso que havia demonstrado em Pídina. O campeão inimigo feriu seu cavalo e ele foi jogado ao chão, mas ergueu-se, continuou a lutar e no final venceu. Mais tarde, atuou como fiador da boa vontade romana. Quando os aldeões aceitavam render-se, contudo lutavam em confiar em Lúculo. Em 149 a.C., os romanos deliberadamente provocaram uma guerra contra Cartago com a intenção de destruir a cidade, que agora começava, de novo, a prosperar. Apesar da premeditação cínica, eles se mostraram despreparados para travar a guerra. A força expedicionária enviada para a África era mal comandada e mal treinada, de modo que o conflito se iniciou com diversas falhas e mostras de incompetência. Cipião estava servindo como tribuno na 4ª legião e repetidamente demonstrou a liderança, habilidade e coragem que tanto faltavam ao restante do exército. Suas tropas eram mantidas sob rígido controle e, em diversas ocasiões, ele conseguiu evitar que operações improvisadas acabassem em total desastre. Sua reputação, combinada com o forte sentimento entre o eleitorado de que era apropriado enviar um neto de Cipião africano para derrotar Cartago, resultou na sua eleição como cônsul em 147. O fato de Emiliano estar com 36 ou 37 anos de idade, bem abaixo da idade mínima legal para assumir o cargo, foi outra semelhança com seu ilustre ancestral e fortaleceu o sentimento de que aquela era a coisa certa a ser feita. Cipião estava originalmente concorrendo ao cargo de Edil, mas foi escolhido como cônsul pela comitia centuriata. Após enfrentar alguma oposição, Alex Vili analis, lei que estipulava a idade mínima para cada magistratura foi anulada, voltando a valer no início do ano seguinte. A intervenção de um dos tribunos da plebe garantiu que Cipião, em vez do outro cônsul, recebesse a Afreica como província. A eleição de Emiliano e sua nomeação para o comando africano foram certamente irregulares, embora bem menos do que a carreira de seu ancestral adoção durante a Segunda Guerra Púnica. Nos dois casos, a escolha mostrou-se feliz para a República. Uma vez na África, Cipião Emiliano tentou restaurar a disciplina e o moral do exército, garantindo que dali em diante as tropas seriam abastecidas de modo adequado, algo que nenhum dos seus predecessores havia feito. As operações do exército foram marcadas pela mesma preparação cuidadosa, supervisão próxima e ousadia controlada que ele demonstrara em funções mais subalternas. Primeiro, as forças cartaginesas fora da cidade foram derrotadas ou persuadidas a abandonar o campo de batalha. E, em seguida, ele ordenou uma série de ataques a Cartago. Depois de consideráveis feitos de engenharia e de duro combate nas estreitas ruas da urbe, Cartago foi capturada. Seus habitantes foram retirados e a cidade foi arrasada. Cipião chorou e citou uma passagem da Ilíada que previa a destruição de Troia. De acordo com Políbio, ele se perguntou se o mesmo destino iria um dia cair sobre sua terra natal. Apesar desses pensamentos melancólicos, voltou a Roma para celebrar uma triunfo, o qual, como do seu pai décadas antes, foi mais luxuoso do que os anteriores. O cerco de Numancio O cerco de Numancio antes do final da Terceira Guerra Púnica. Um conflito grave ocorreu na Espanha anterior. Um dos poucos sobreviventes do massacre de Galba era um certo viriato. Ele reunia um bando de guerreiros e, volta de 147, estava forte o bastante para emboscar o exército do pretor Caio Vetilio. Os romanos sofreram várias perdas, quatro mil homens, de acordo com a Piano Traço. E o próprio Vetilio foi capturado e imediatamente morto um guerreiro que não o reconheceu, duvidando de que um prisioneiro idoso e gordo como ele pudesse valer alguma coisa. O poder de viriato cresceu rapidamente depois dessa vitória, pois mais e mais comunidades resolveram que era melhor pagar tributos a ele do que serem atacadas seus guerreiros. Em 145, o irmão mais velho de Sepião, Fábio Máximo Emiliano, foi eleito consul e promoveu uma campanha contra o líder lusitano. Ele tinha um exército recém-recrutado sob seu comando, e sua relutância em realizar uma operação complexa ou audaciosa com tais tropas fez que obtivesse poucas vitórias menores durante o ano em que ocupou o consulado. Em 142, seu irmão Adoção, Fábio Máximo Serviliano, foi mais bem sucedido, tomando diversas fortalezas leais a viriato. Seus métodos eram brutais, mas eficientes, até que foi derrotado em uma grande batalha e ofereceu ao líder rebelde um acordo de paz extremamente generoso, pelo qual ele se tornaria amigo do povo romano. Em 140, seu irmão biológico Quinto Servilio Sepião foi eleito consul e enviado para substituí-lo na Hispânia anterior. Sepião logo quebrou o tratado, mas os romanos só conseguiram a vitória depois de subornar alguns dos principais chefes de viriato para assassiná-lo enquanto dormia. O sucesso de viriato encorajou os arevacos a retomar sua guerra contra Roma em 143. O primeiro exército enviado contra eles era comandado pelo consul Quinto Cecílio Metelo. Ele atacou de repente, penetrando no território das tribos antes da colheita. A maioria dos arevacos rendeu-se e, após pagar um atributo considerável, eles recuperaram mais uma vez sua condição de aliados. Apenas Numanse e outras poucas cidades muradas continuaram a resistir na em que Metelo foi substituído. Quinto Pompeu Aulo, um novo homem ambicioso conquistar a glória. A sua disposição, havia um forte exército consular composto uma infantaria de cerca de 30 mil homens e uma cavalaria com aproximadamente 2 mil cavaleiros. A maioria dos quais estava agora no sexto ano de serviço contínuo e eram, portanto, experientes pelos padrões daquelas décadas. Pompeu obteve algumas pequenas vitórias, mas sofreu mais derrotas. Resolveu manter o bloqueio Numanse durante o inverno. Apesar de suas tropas experientes terem sido dispensadas e substituídas novos recrutas. Desacostumados às campanhas, os legionários recém-chegados sofreram muito no rigoroso inverno espanhol. Contudo, o bloqueio pressionou o habitantes de Numanse, que aceitaram a oferta de paz de Pompeu. A Piano afirma que desejava tanto receber o crédito pelo fim da guerra que, secretamente, prometeu ao seu tíber os termos muito favoráveis. Em Roma houve amargas recriminações e o Senado rejeitou o novo acordo. Assim, em 137, o cônsul Caio Hostílio Mancino foi enviado contra Numanse. A campanha foi um longo catálogo de desastres. Depois de perder diversas escaramuças nos arredores de Numanse, o cônsul entrou em pânico ao ouvir um rumor de que as tribos vizinhas planejavam unir seus numantinos. Uma confusa retirada noturna levou a coluna romana ao local de um dos acampamentos de Nobilior, usado na campanha de 153. Os romanos foram cercados guerreiros seu tiberius, que bloquearam todas as rotas de fuga. Mancino rendeu-se e os detalhes da trégua foram negociados pelo seu questor tiberius Semprônio Graco, filho do homem que levará paz à Espanha décadas antes. Os termos eram humilhantes, pois, apesar de o exército receber permissão para partir, os soldados foram obrigados a deixar toda sua bagagem para trás. O tratado salvou mais de 20 mil vidas, mas não era o modo como uma guerra romana deveria terminar. Os comandantes de exércitos que saíam derrotados, mas se recusavam teimosamente a admitir a derrota, eram quase sempre elogiados. Já um comandante que admitia haver sido vencido e ter negociado com o inimigo nessa posição inferior era tratado com desprezo. Ao receber um relatório da campanha, o senado imediatamente rejeitou os termos do tratado de paz. Mancino foi responsabilizado e levado de volta no Mancino. Lá, no e amarrado, foi deixado do lado de fora das muralhas para que os seu tiberius fizessem dele o que bem entendessem. No entanto, não o quiseram, e Mancino teve permissão de voltar a Roma, onde encomendou uma estátua de si próprio no e acorrentado, a qual exibia com orgulho em sua casa como uma lembrança da sua vontade de se sacrificar pelo bem da república. Ele nunca mais recebeu o comando de um exército. Seu sucessor não foi melhor. Freia caçando na tomada de Palantia, depois de um longo cerco e de ter sido forçado a se retirar em desordem e com muito esforço. Em 134, Cipião Emiliano foi eleito para um segundo mandato como cônsul e recebeu a província da Espanha exterior. Uma década havia se passado desde que ele recebera a magistratura, e Cipião tinha agora a idade bastante para ser eleito sem a necessidade de se suspender a lei. Em uma legislação recente proibia a eleição para um segundo mandato de cônsul. Entretanto, parece certo que os recentes desastres na Espanha criaram um forte sentimento de que o comandante mais distinto de Roma deveria ser enviado de novo contra o seu tiberus. E, uma vez mais, a lei foi suspensa em seu proveito. Cipião não convocou um novo exército para a campanha, pegando apenas um contingente de 4 mil voluntários para reforçar as tropas que já estavam na província. Entre esses homens, havia 500 dos seus clientes, uma unidade conhecida como o Esquadrão de Amigos. Em um nível mais alto, também havia um forte elemento familiar nessa campanha. Fábio Máximo Emiliano acompanhou o cônsul como seu primeiro legado, e seu filho, Fábio Máximo Buteu, recebeu a tarefa de organizar e transportar os voluntários à província, depois de seus dois irmãos terem ido às pressas para Espanha. É provável que Políbio tenha ido com eles. Embora não seja certo se escreveu ou não um relato dessa campanha, que estaria nas sessões perdidas da sua história. O tribuno público Rutílio Rufo certamente produziu uma narrativa detalhada das operações do exército, que foi usada ao piano, mas não sobreviveu. Todas as fontes da guerra numantina parecem ter sido muito favoráveis a Cipião, o que reflete sua habilidade de autopromoção. Ao chegar à província, Cipião encontrou o exército desmoralizado e indisciplinado. Uma de suas primeiras atitudes foi ordenar a expulsão do acampamento de uma horda de prostitutas, mercadores e edivinhos. Dali em diante, ordenou que os soldados comessem apenas suas rações simples e os proibiu de suplementá-las com iguarias compradas localmente. Nenhum exército romano em nenhum período podia funcionar sem um número significativo de escravos, que realizavam tarefas como alimentar os animais, buscar água e supervisionar o comboio de bagagens. Mas Cipião reduziu seu número ao mínimo possível. A imensa maioria dos escravos pessoais, cujo único trabalho era cozinhar e ajudar seu mestre a vestir-se, foram retirados do acampamento. Os oficiais, em particular, tendiam a levar grande parte de sua criadagem à campanha, a fim de assegurar certo grau de conforto. No entanto, se isso não fosse contido, as bocas extras para alimentar e a bagagem pessoal não essencial comprometiam seriamente um exército em campanha. Cipião retirou do comboio todas as cargas desnecessárias, cortou o número de animais de carga e principalmente de carroças, que tinham permissão de marchar com a coluna e vender seu carregamento. No acampamento, uma rotina fixa foi introduzida e mantida com rigor. O general permitiu pouquíssimas exceções às suas novas regras e estabeleceu um forte comando pessoal. Quando proibiu que soldados de todas as patentes dormissem em camas de campanha, talvez em parte para reduzir a quantidade de equipamento transportada no comboio traço, Cipião foi o primeiro a dormir em um simples colchão de palha. De modo deliberado, ele se fez inacessível aos requerentes, buscando obediência em lugar de amizade. De acordo com Apiano, ele sempre dizia que aqueles generais severos e rigorosos na observância da lei eram benéficos aos seus homens, enquanto aqueles que eram amistosos e generosos eram úteis apenas ao inimigo. Os soldados dos últimos são alegres, mas insubordinados, enquanto os dos primeiros, embora desanimados, são obedientes e estão sempre preparados para enfrentar emergências. Suas inspeções eram freia quentes, minuciosas e críticas. Nessas ocasiões, ele quebrava qualquer objeto que considerasse luxuoso demais para o serviço do exército. Um soldado que tinha um escudo especialmente bem decorado provocou um comentário cáustico. Segundo disse Cipião, não era de estranhar que o combatente devotasse tanta atenção ao escudo, uma vez que, evidentemente, colocava mais confiança nele do que em sua espada. A patente não implicava defesa contra os comentários mordazes e as denúncias públicas. O tribuno Caio Memo foi particularmente criticado. A certa altura, Cipião anunciou que pelo menos Memo seria inútil para ele pouco tempo, mas continuaria inútil para sua própria pessoa e a república. A par dessas medidas disciplinares, Cipião submeteu o exército a um intenso período de treinamento, o qual era tão realista quanto possível. Muito tempo foi gasto em marchas, as tropas levando rações para muitos dias em formação de três colunas paralelas, que podiam, com facilidade, entrar em ordem de batalha. O comboio de bagagem era mantido entre as colunas, de maneira a ficar protegido sob ataque. A ênfase era sempre na disciplina de marcha, e tanto as unidades como os indivíduos eram proibidos de sair de seus lugares designados. Em campanhas passadas, muitos de seus soldados tinham levado mulas e burros para cavalgar, mas Cipião proibiu essa prática e exigiu que todos os soldados da infantaria marchassem. Uma vez mais ele deu o exemplo pessoal, marchando com seus oficiais e comendo a mesma ração que os soldados, movendo-se através das tropas para observar cada sessão. A atenção particular era dada aos homens que tinham dificuldade em acompanhar a marcha, e os soldados da cavalaria recebiam ordens de desmontar e permitir que os cansados cavalgassem até se recuperarem. Cipião também tentou cuidar dos animais de carga do exército e, quando descobria qualquer tropa de mulas que estava sobrecarregada, obrigava os infantes a levar parte do peso. No final de cada dia de marcha, o exército erguia um acampamento temporário, como se estivesse em território inimigo. O procedimento era sempre o mesmo. As unidades que haviam formado a vanguarda durante aquele dia colocavam-se ao redor do local escolhido, permanecendo em formação e armadas para atuar como força de cobertura. Todas as outras partes do exército tinham tarefas designadas, marcando o acampamento com suas linhas de tendas e ruas ou escavando a vale e construindo o baluarte de proteção. Havia muitas semelhanças entre o programa de Cipião e as ordens de seu pai durante a Terceira Guerra Macedônica. Ambos refletiam as melhores práticas aprendidas durante muitas campanhas pelo exército de milícia. Cipião aumentou suas tropas romanas e italianas com fortes contingentes de aliados locais. De acordo com Apiano, o número de soldados sob seu comando passou a ser, com os reforços, de cerca de 60 mil homens. Quando que os soldados estavam prontos, o cônsul avançou em direção à Numancia, o exército movendo-se com a mesma disciplina e cuidado que ele exigira durante o treinamento. Em vez de atacar diretamente a fortaleza seu Tibera, deu a volta a ela e assolou os campos dos vizinhos váceos, cortando a fonte de suprimentos dos numantinos. Era uma região na qual ele tinha servido o soblúculo e, como compensação pela atrocidade cometida aquele general, Cipião fez uma proclamação oficial permitindo que qualquer dos habitantes sobreviventes de Calca retornasse e reconstruísse sua comunidade. Nos arredores de Palantia, uma força da cavalaria sob o comando de Rutile e o Rufo perseguiu um inimigo que se retirava, sendo ludibriada e levada a uma emboscada. Cipião comandou pessoalmente mais cavaleiros para o resgate e, ao atacar cada flanco alternadamente e retirar-se, conseguiu cobrir a saída dos homens de Rufo e escapar. De muitas maneiras, Assom lembrou seu hábil comando da cavalaria da legião quando servira como tribuno na Terceira Guerra Púnica. Em outra ocasião, descobriu que os seu Tiberos haviam armado uma emboscada para seu exército no local onde a rota que usavam cruzava um rio. Em vez de seguir, Cipião levou o exército em uma marcha noturna a uma rota alternativa e muito mais difícil. O treinamento compensou, pois os soldados conseguiram realizar essa árdua jornada apesar da escassez de água, o que se tornou um problema quando o quente sou de verão se ergueu no dia seguinte. O exército escapou com a perda de alguns poucos cavalos da cavalaria e animais de carga. Logo depois, a cavalaria que protegia um grupo de saque foi atacada, enquanto a força principal espoliava uma aldeia. Cipião ordenou que o trombeteiro soasse o sinal para chamar os saqueadores e, quando achou que um número suficiente de homens havia retornado, ordenou que formassem unidades de combate. Com apenas cerca de mil homens, foi em auxílio da cavalaria romana. Após um curto combate os seu Tiberos foram repelidos, permitindo que os romanos se retirassem. Cipião havia se esforçado para privar os numantinos de auxílio e apoio de outras comunidades seu Tiberas. Também tinha testado o exército em operações de combate, dando aos soldados a segurança obtida com a conquista de pequenas vitórias. Agora era hora de atacar a cidade de Numância. Cipião dividiu o exército em dois e acampou as duas divisões perto da cidade, assumindo o comando de uma delas e delegando a liderança da outra a seu irmão. Logo depois que os romanos chegaram, os numantinos deixaram a proteção das suas fortificações, saindo e desafiando-os para a batalha. Não havia mais do que oito mil guerreiros encarando o exército romano, muito maior, e é provável que estivessem buscando conter sua aproximação das muralhas da cidade, conforme os homens de mago fizeram em Nova Cartago, em vez de travar uma batalha acampal. Cipião não tinha a intenção de se arriscar numa refreiga, nem num ataque direto. A imensa maioria do seu exército era constituída de homens acostumados a ser derrotados pelos seu Tiberos. Invadir uma cidade bem defendida era sempre uma operação dificílima, e até uma pequena escaramuça poderia resultar em grande desmoralização, destruindo todos os seus esforços de reconstituir o exército. Uma das máximas de Cipião era que um comandante sábio nunca deveria correr um risco que podia ser evitado. É provável que, desde o início da campanha, tenha planejado fazer um bloqueio anumância, visando a submetê-la. Assim, ignorando o desafio dos numantinos, ordenou que os seus homens construíssem uma linha de fortificações ao redor da cidade. Vestígios do cerco de Cipião ao redor de Numancia sobreviveram acima do solo e foram escavados no começo do século XX pelo arqueólogo alemão Schulten. Embora, infelizmente, trabalhos modernos no sítio não tenham sido realizados para confirmar algumas das conclusões de Schulten, há, certamente, uma correspondência próxima entre os achados e a descrição do cerco feita a piano. Os homens de Cipião construíram sete fortes, que foram, então, ligados meio de uma vale ou um baluarte. Este último estendia-se cerca de 10 quilômetros, sendo feito de pedra, com 1 metro de largura e 1,3 metro de altura, e fortificado com torres de madeira a intervalos de 30 metros. Os fortes também tinham muralhas de pedra e logo receberam um grande número de edifícios de pedra internos, permitindo as tropas viverem condições razoavelmente saudáveis e confortáveis durante o longo cerco. É interessante notar que esses dois estabelecimentos temporários, bem como outros acampamentos romanos descobertos na Espanha, tinham muralhas que aproveitavam o relevo natural da região, diferentemente do campo ideal descrito políbio, que deveria ser construído em uma planície perfeitamente plana. Primeiro, havia uma lacuna no circuito de Numância, onde passava o rio Darius, e os numantinos conseguiam trazer de barco homens e suprimentos para a cidade. Para impedir tal ação, Cipião ordenou que fosse construída uma torre em cada margem e, através do rio, colocou uma barragem de troncos cravados com lâminas de espadas e pontas de lança. O exército romano era organizado em divisões, cada qual com uma tarefa específica na construção das linhas do cerco. Cipião e Fábio mantinham tropas reservas prontas para ir ao auxílio de qualquer divisão sob ataque, as quais deveriam pedir ajuda erguendo uma bandeira vermelha durante o dia ou acendendo uma lanterna à noite. Uma vez completadas as linhas, estendeu-se a organização de modo que aproximadamente 30 mil homens foram divididos entre as seções da muralha. Muitas catapultas e balestas foram instaladas nas torres, enquanto fundeiros e arqueiros foram anexados a cada uma das centúrias para aumentar o seu poder de fogo. Outros 20 mil homens foram colocados em posição de mover-se com facilidade para reforçar cada setor sempre que estivesse sob ataque, e os 10 mil soldados restantes mantiveram-se como forças reservas a serem enviadas a qualquer lugar. Todos os sinais deviam serem repetidos cada uma das torres. Assim a ordem chegaria mais rapidamente ao comandante ou às tropas auxiliares. A força das muralhas e a eficiência da organização de Cipião mostrou-se eficaz, uma vez que repeliu todos os ataques dos seu tiberos. Um nobre seu tibero chamado Retógenes, o Caráunio, conseguiu, com alguns amigos, escalar a muralha numa noite escura. Depois de matar as sentinelas, usaram uma ponte dobrável de madeira para trazer seus cavalos ao outro lado do rio e cavalgaram a outras comunidades da sua tribo, esperando persuadi-las a organizar um exército e romper o cerco. Alguns dos guerreiros mais jovens da cidade de Lutia foram simpáticos e ideia. Mas os anciãos enviaram uma mensagem a Cipião, que acorreu ao local com uma força de infantaria ligeira, cercando a cidade e ameaçando saquear o lugar se os responsáveis não fossem entregues a ele imediatamente. Os seu tiberos logo aceitaram suas exigências. Cipião ordenou que os quatrocentos prisioneiros tivessem suas mãos decepadas, como um tenebroso lembrete sobre o que acontecia àqueles que resistiam à Roma. E, então, voltou com rapidez a Numancia. A essa altura, os numantinos estavam fugindo desesperadamente, com poucos mantimentos, e decidiram enviar embaixadores a Cipião solicitando um acordo de paz. Sua única resposta foi exigir rendição incondicional. E, segundo Apio, isso enraiveceu tanto os numantinos que os embaixadores foram linchados ao voltar à sua cidade. Conforme as coisas foram piorando, contou-se que houve episódios de canibalismo. Em, no final, os defensores foram obrigados a capitular. Alguns se suicidaram para evitar essa desgraça. Os restantes, embaciados e imundos, marcharam para fora da cidade e depuseram as armas. Cipião manteve cinquenta deles para marchar em seu triunfo e vendeu os outros como escravos. O cidade de Numancia foi inteiramente destruída, e as ruínas hoje visíveis datam de um período posterior, quando se tornou colônia romana. Cipião retornou à Roma para celebrar seu segundo triunfo e, apesar de este não ter o espetáculo da procissão que comemorou a destruição de Cartago, havia considerável alívio pelo fato de a guerra com o seu Tiberuster finalmente terminado. Durante um tempo, Cipião foi extremamente popular. No entanto, sua ausência da política romana tornara-se cada vez mais amarga e violenta. E Cipião logo se envolveria em controvérsias. Em 133, Tiberio Semprônio Graco, o homem que negociara a rendição do exército de Mancino, foi eleito ao tribuno da plebe e usou essa posição para promulgar uma lei, na qual exigia a ampla redistribuição de terras públicas em toda a Itália. A maioria tinha sido incorporada às grandes propriedades dos ricos. A intenção de Graco era tomar essas terras e dá-las aos cidadãos pobres, tornando-os, desse modo, elegíveis para o serviço militar e aumentando as reservas das forças de Roma. Ele enfrentou grande oposição parte dos outros senadores, tanto muitos serem proprietários de terras, como temerem que, com esse ato, Graco acabasse conquistando tantos clientes, que seria difícil vencê-lo numa futura eleição. Temores de que almejava o poder pessoal permanente, o que a Constituição romana devia evitar, pareceram confirmar-se quando anunciou sua intenção de concorrer a um segundo mandato consecutivo como tribuno. Num tumulto aparentemente espontâneo, Graco foi linchado um grupo de senadores liderados. Seu primo Cipião Násica. Cipião Emiliano estava na Espanha quando isso aconteceu, e sua atitude com relação a esse evento não é clara. A mãe de Graco era Cornélia, filha de Afreicano, e ele mesmo era casado com a irmã de Tibério, embora o casamento fosse sem filhos e o casal não tivesse afeição mútua. Além disso, seu associado Lélio havia proposto uma legislação semelhante durante seu consulado em 140, mas recuara diante da forte oposição, recebendo, no processo, o apelido de O Sábio. Ao retornar a Roma, ele aceitou os apelos para defender a causa dos nobres italianos, os quais reclamavam que a comissão estabelecida para fazer cumprir a lei agrária de Graco os tratava com demasiada severidade. Seu desejo de defender povos aliados irritou muitos dos que apoiavam o Graco em Roma, especialmente aqueles que esperavam escapar da pobreza ao receber e colonizar terras públicas. Em 129, Cipião foi encontrado morto em sua casa. Logo surgiram rumores de que foi envenenado, talvez pela esposa, Simprônia, ou pela sua só glitia, Cornélia. A verdade nunca será conhecida. Capítulo 5 Com uma pessoa devotada à guerra, cai o mar e cai os marius e não há nada que um soldado romano aprecie mais do que a visão de seu oficial comandante comendo o mesmo pão que ele, ou dormindo sobre um simples colchão de palha, ou dando uma mão para cavar uma vale ou erguer uma paliçada. O que eles admiram num líder é o desejo de compartilhar o perigo e as dificuldades, mais que a capacidade de conquistar honra e riquezas para si próprios, e tanto mais gostam dos oficiais que estão preparados para fazer esforços ao seu lado do que dos outros que facilitam as coisas para eles. Os comandantes romanos eram aristocratas, e isso é especialmente verdadeiro no caso dos generais que discutimos até agora. Fábio Máximo, Cipião Afreicano, Emílio Paulo e Cipião Emiliano pertenciam todos a famílias patrícias. Os dois últimos nascimento e adoção, e eram, portanto, membros da mais antiga elite governante de Roma. Volta do século 3 antes de Cristo, os patrícios tinham perdido o monopólio dos cargos mais elevados e muitas famílias plebeias haviam aberto caminho até esse pequeno grupo privilegiado que, geração após geração, dominava as maiores magistraturas da república. Algumas linhagens patrícias tinham se extinguido ou se tornado obscuras, enquanto outras, como Július, continuavam a ter sucesso e modesto, ainda que permanecessem nas freianjas do verdadeiro poder. Quatro clãs patrícios, os Emílios, os Fábios, os Cornélios e os Cláudios, continuavam a ser consistentemente poderosos e forneciam um porcentual desproporcionalmente elevado de consules. As maiores famílias plebeias rivalizavam com elas em termos de riqueza e influência, compartilhando uma ideologia comum. Qualquer líder bem-sucedido devia ser confiante, mas a autoconfiança e a recusa de Fábio Máximo, Paulo e Cipião, e, em um grau menor, de Marcelo, em ouvir críticas devia-se muito ao fato de terem nascimento nobre e perspectiva patrícia. Desde o início da juventude, cada homem sabia que era seu direito e seu dever servir à república em posição de distinção, conquistando fama, honras e riquezas no processo. Um jovem nascido em uma das famílias senatoriais dominantes teria quase com certeza uma carreira política de razoável sucesso, independentemente de sua capacidade pessoal. Todos os homens que estudamos possuíam talento militar extraordinário e, pelo menos, alguma habilidade política. Isso, combinado com origem familiar, suficiente sorte e oportunidades apresentadas uma crise real ou uma ameaça a Roma, deu a cada um desses homens uma série excepcionalmente distinta de magistraturas e comandos de campo. Apesar do domínio dos nobiles, em cada geração havia sempre alguns homens novos que conseguiam chegar a ser consules. Tal feito nunca era fácil, embora, talvez, não tão difícil como os homens novos bem-sucedidos tendiam a afirmar, mas sempre possível. Quando Caio Mário foi eleito consul para o ano de 107 a.C., pouco havia que o distinguisse de outros novos homens. Alguns episódios da sua carreira ainda são controversos, entretanto, isso também é verdadeiro no caso de muitos outros senadores, e foi apenas nessa altura que Mário começou a abalar muitas convenções. O seu consulado foi o primeiro de sete que veio a ocupar, muito mais do que qualquer outro senador havia assumido antes. Não era apenas o número que não tinha precedentes, mas a natureza, pois cinco termos foram assumidos consecutivamente entre os anos de 104 e 100, enquanto o sétimo ele conquistou, da mesma forma que tomou Roma, com forças armadas, em 86 a.C. Mário foi uma das principais figuras da guerra civil que eclodiu em 88, a primeira de um longo ciclo de conflitos internos, os quais viriam a destruir o sistema republicano de governo. A política e a sociedade romanas mudaram profundamente no final do século I a.C. O mesmo ocorreu com a natureza fundamental do exército romano, que evoluiu da milícia tradicional composta a membros das classes proprietárias para uma força semiprofissional recrutada basicamente entre os extratos mais pobres da sociedade. A carreira de Mário e a desordem de foram sintoma dessas mudanças. O início da vida e a questão numida Plutarco afirma que os pais de Mário trabalhavam sua pequena fazenda próxima à vila de Seraetai, nos arredores da cidade de Arpino, com suas próprias mãos. Histórias da pobreza dos homens novos eram comuns, somadas ao drama do seu sucesso político subsequente, mas devem ser consideradas com certo ceticismo. Apenas os equestres podiam disputar eleições para qualquer magistratura importante em Roma, e pertencer a tal ordem exigia uma propriedade muito substancial. Os membros das famílias senatoriais começavam suas vidas como equestres, até que o sucesso político levasse os censores a listá-los para o Senado, embora formassem a pequena minoria da ordem. A maioria preferia não participar da vida política. Evidentemente, os senadores consideravam os equestres comuns como seus inferiores. Contudo, esse esnobismo não deve impedir-nos de perceber que estas eram pessoas de riqueza e posição social considerável, próxima do topo da sociedade romana, quando não no pináculo. A família de Mário era, sem dúvida, parte da aristocracia local de Arpino, com notável influência e poder na cidade, apesar de ser rústica e obscura aos nobiles. Sua educação pode ter sido um tanto conservadora para os padrões da época, pois, como afirma Plutarco, ele não tinha muito conhecimento da literatura e da cultura gregas e raramente, se não nunca, usava essa língua. Não obstante, em muitos aspectos Mário, como todos os outros homens novos, pouco diferia dos filhos dos senadores em suas atitudes e ambições. Mário começou seu serviço militar na guerra contra os sertideiros e possivelmente serviu na Espanha muitos anos antes da chegada de Cipião Emiliano. Ele aceitou de pronto a rígida disciplina imposta pelo novo comandante. Uma história relata a boa impressão que causou durante uma das frequentes inspeções que Cipião fazia nas armas, equipamentos e bagagem do exército. Em outra ocasião, conta-se que travou e venceu um combate singular enquanto o cônsul observava os comandados, feito o que lhe garantiu com decorações e outros favores. Mário tinha 23 anos nessa e era, provavelmente, um tribuno, assim como Cipião quando conquistou fama em um encontro semelhante. Tais demonstrações de bravata não eram consideradas impróprias para oficiais dessa patente, mesmo quando os comandantes e a maioria dos oficiais de alta patente não assumiam mais esses riscos. Era comum que jovens ambiciosos que não haviam herdado sua reputação, riqueza e influência fossem apoiados na carreira famílias poderosas. Mário e seus pais eram clientes dos Cecílios Metelos, nobiles plebeus bem-sucedidos. Em 119, Lúcio Cecílio Metelo deumático foi eleito cônsul e parece ter ajudado Mário na sua vitoriosa campanha para ser eleito tribuno da plebe. Foi nesse cargo que os gracos promoveram seus programas de reforma. Em, um homem com a origem obscura de Mário não poderia imitar projetos como esses. Ele propôs projetos de lei menores, um dos quais alterava o procedimento eleitoral, e o colocou em conflito direto com seu patrono, um incidente que deu ao tribuno a reputação de independência e coragem. Mesmo assim, poucos teriam previsto sua fama futura, pois ele não venceu a eleição para o cargo de Edil e foi eleito com pequeníssima margem para o posto de pretor em 115. Acusado de subornar o eleitorado, Mário foi absolvido pouco. Enviado como governador para a Espanha ulterior, executou algumas operações menores a fim de suprimir o banditismo, mas não teve oportunidade de conquistar fama ou riqueza. Nessa é, casou-se com uma moça da família dos Júlios Césares, uma antiga estirpe patrícia não mais proeminente que conseguiu produzir apenas um único cônsul em todo o século II a.C. Era um bom casamento, e não garantia avanço político significativo. É mais do que provável que Mário tenha buscado, sem sucesso, eleger-se cônsul em uma ou mais ocasiões nos anos seguintes. Talvez tenha parecido que sua carreira não iria decolar, até que uma crise militar na numídia lhe ofereceu a chance de atrair a atenção pública. A invasão da África Cipião em 204 a.C. foi em grande parte promovida pela deserção, para o lado dos romanos, do príncipe da Numídia, Massinissa, que depois foi entronado num reino ainda maior como recompensa pelo seu apoio. Após a Segunda Guerra Púnica, a Numídia mostrou-se útil a Roma, quando o poder cartaginês se renovou. Tanto Massinissa, que havia morrido no início da Terceira Guerra Púnica, como seu filho, Missipsa, forneceram grãos, tropas e elefantes sempre que os romanos solicitaram. O sobrinho de Missipsa, Jogurta, levou um contingente de elefantes e soldados de infantaria para auxiliar Cipião e Miliano na campanha de Numância, onde ganhou reputação pela sua capacidade e coragem. Em 118, o rei morreu, deixando o governo do seu reino para Jogurta, a quem tinha adotado, e a seus filhos legítimos, Aderbal e Empsal. O último foi rapidamente assassinado à ordem de seu primo. Aderbal fugiu para Roma, e o Senado decretou que o reino devia ser dividido igualmente entre os dois rivais. Contudo, o trato foi logo quebrado Jogurta. Disputas dinásticas dessa natureza eram comuns entre as casas reais númidas e moriscas, e foi justamente uma disputa com Massa que levou Massinissa a buscar a ajuda de Cipião. No entanto, em 112, Aderbal foi cercado em Cirta, cuja população incluía grande número de mercadores romanos e italianos. Estes formaram a principal força da defesa e, depois da capitulação da cidade, foram massacrados pelos homens de Jogurta. Roma ficou ultrajada com a notícia. A maior parte da fúria deve ter vindo de membros da classe equestre, chefes das grandes empresas mercadoras que tinham interesses na região e agentes entre os mortos. Em parece ter havido ira generalizada em todos os setores da população. O sentimento foi inflamado ainda mais pelo tribuno Caio Mêmio, muito possivelmente o mesmo homem que provocar o desdém de Emiliano em Numancia Traço. Até o Senado decidir enviar o cônsul Lúcio Calpurnio Béstia com o exército ao norte da África. Jogurta foi persuadido a ir a Roma, onde se satisfez com o escandaloso e muito difundido suborno dos senadores influentes e até arranjou o assassinato de outro membro da sua família que estava exilado na cidade. Quando deixou a Roma, aparentemente declarou que era uma cidade à venda e que devia perecer se encontrasse um comprador. A fúria popular dobrou, grande parte dela dirigida à incompetência e à corrupção do Senado. A situação piorou ainda mais em 110, quando o sucessor de Béstia, Espúrio Postume Albino, liderou um ataque débil contra Jogurta antes de levar seu exército mal disciplinado ao seu quartel de inverno, deixando seu irmão, Aulo, no comando. A política em Roma, onde dois tribunos que desejavam prolongar o mandato suspenderam todas as eleições magisteriais, fez Aulo Postume Albino ficar no comando muito mais tempo do que era esperado. Resolvido a tirar o máximo proveito disso, ele atacou a fortaleza de Soutu, onde estava o maior tesouro de Jogurta. O reino mida simulou desejo de negociar de novo e secretamente começou a subornar os centuriões e outros oficiais do exército romano. Então lançou um ataque noturno repentino contra o acampamento de Postume. Isso provocou pânico e fugas, pois muitos legionários, uma coorte inteira da infantaria Liguriana e duas turma e da cavalaria Trá se desertaram, enquanto os centuriões senor da terceira legião deixou o inimigo entrar pela parte da fortificação que deveria defender. A resistência foi débil e breve. Um grupo de soldados fugiu do acampamento em direção a uma colina próxima, deixando os númidas a saquear suas barracas. No dia seguinte, Jogurta aceitou a rendição de Aulo e de seus homens e ofereceu fazer um tratado terminando a guerra. Em troca de reconhecê-lo como legítimo rei da Númídia, ele permitiria aos romanos partirem livremente, depois de submeterem-se à humilhação simbólica de marchar sob um jugo de lanças. As origens exatas desse ritual arcaico são desconhecidas, mas ele implicava claramente a perda do status de guerreiro. Também não é certo que fosse praticado em grande escala fora da Itália, ou escolhido, em certas ocasiões, pelos inimigos de Roma, exatamente porque conheciam o seu significado para os romanos. Assim como em Numância, o tratado foi imediatamente repudiado pelo Senado. Isso pouco contribuiu para acalmar os protestos públicos contra a incompetência e a corrupção que tinham provocado tal desastre. Em 109, o cônsul V Cecílio Metelo, irmão mais novo de Deumático, foi enviado para assumir o comando da guerra contra a jogurta, levando tropas para substituir as legiões que já estavam na África em lugar de arregimentar uma força completamente nova. O racha entre Mário e os Metelos não havia sido, evidentemente, irreparável, pois ele e Públio Rutílio Rufo acompanharam Quinto como seus legados senhores. Com dois veteranos de Numância em seu quadro de oficiais, não é de surpreender que muitos dos métodos de Cipião Emiliano fossem logo empregados para colocar as legiões em forma. As tropas de Albino tinham passado os últimos meses num ócio mal disciplinado, não se importando em fortificar o seu acampamento de modo adequado e mudando o local apenas quando forçadas pela falta de forragem ou porque o mau cheiro dos seus próprios excrementos tornara-se insuportável. Os soldados e os escravos do acampamento saqueavam e o pilhavam à vontade. Metelo impôs uma série de regras muito parecidas com as de Emiliano. Os mercadores e outros parasitas desnecessários foram expulsos, e os soldados foram proibidos de comprar alimentos. Muitos tinham se acostumado a vender sua ração de grãos para comprar pão branco já assado, em vez de comer os pães de farinha integral que eles próprios deveriam preparar. Os soldados comuns foram impedidos de manter seus escravos ou animais de carga. Dali em diante, o exército levantava acampamento todos os dias e marchava a uma nova posição, onde construía um novo acampamento como se estivesse em território hostil. Assim como Cipião fizera, Metelo e seus legados deram o exemplo na marcha, movendo-se através das colunas para garantir que as unidades e os indivíduos mantivessem suas posições e estivessem sempre equipados e de prontidão. Quando Metelo considerou que seu exército estava pronto, atacou Jogurta. De início o rei evitou a batalha. Então os romanos voltaram a atenção para as suas cidades, capturando diversas pequenas fortalezas e a capital, Certa. Tais perdas abalaram seriamente o prestígio de Jogurta, levando-o a atacar o exército romano enquanto este marchava através de um campo aberto perto do rio Mutu. Numa luta confusa, durante a qual o rápido inimigo rompeu as colunas em diversas sessões, os númidas foram repelidos com grandes perdas, tendo a maioria dos seus elefantes de guerra sido mortos ou capturados. Os romanos também sofreram pesadas baixas assim Metelo deixou o exército descansar durante um tempo, permitindo que os homens se recuperassem e cuidassem dos feridos. Foram realizados desfiles para condecorar todos aqueles que se destacaram no combate recente. Após quatro dias, eles começaram de novo a assolar as áreas férteis da Numídia e ameaçar suas cidades e fortalezas. Nunca era fácil invadir cidades fortificadas, e Metelo foi forçado a retirar-se de Zamo depois de um cerco que envolvera lutas muito pesadas. Houve uma tentativa de lidar com Jogurta da mesma forma como os romanos derrotaram Viriato, subornando alguns de seus líderes para assassiná-lo. Mas dessa vez o plano foi descoberto e fracassou. É difícil ver o que mais Metelo poderia ter feito com os recursos à sua disposição, mas o descontentamento em Roma quanto ao tempo que estava levando para uma vingança contra Jogurta só aumentava. Em 108 a.C., Mário pediu permissão para voltar a Roma e anunciar sua candidatura ao consulado. Salustio nos diz que ele foi encorajado nas suas ambições um vidente de Útica, que lhe profetizará uma carreira muito distinta. Ao que parece, Mário teve toda a vida uma forte percepção sobre seu próprio destino e buscava estímulo em profecias. A resposta do general foi desdenhosa, sugerindo que Mário deveria esperar até candidatar-se juntamente com o filho de Metelo, um rapaz de apenas vinte e poucos anos que, naquele momento, servia entre os oficiais de seu pai. Mário continuou a servir como legado, mas, a partir daquele momento, não perdeu a oportunidade de desmerecer seu comandante. Tanto no exército como quando encontrava alguns dos muitos mercadores e negociantes romanos na província da África, acusava Metela de prolongar a guerra sem necessidade a fim de conquistar mais glória e sacas. Várias cartas eram enviadas esses homens aos seus contatos em Roma, criticando o comandante e elogiando demasiadamente seu legado. Uma chance extra para atacar seu antigo patrono surgiu quando uma guarnição da cidade de Vaga foi massacrada uma rebelião repentina da população, que tinha decidido desertar para o lado de Jogurta, e apenas o comandante, um certo Tito Torpílio Silano, foi poupado. A cidade foi recapturada com rapidez, mas Mário fez parte do tribunal instalado para investigar a conduta de Silano e recomendou sua execução, a qual foi aceita, apesar de ele também ser cliente dos Metelos. Finalmente, Metelo cedeu e permitiu que seu legado desleal e problemático retornasse a Roma. A campanha eleitoral de Mário foi rápida e muito bem sucedida. Embora nossas fontes sejam inclinadas a atribuir seu maior apoio às seções mais pobres da sociedade, temos de lembrar que o sistema eleitoral de Roma oferecia uma influência desproporcional aos cidadãos mais ricos, e muitos requestes favoreceram sua candidatura. Assim fez um grande número de senadores, mas outros membros da casa ficaram irados com os discursos destemperados do novo cônsul atacando os nobiles. Soldado experiente, Mário contrastava com os aristocratas freiochos que tentavam aprender nos livros como era a guerra. Agora, comparem-me, meus concidadãos, um homem novo, com esses nobres arrogantes. O que eles sabem é apenas o que ouviram ou leram. Eu seis com meus próprios olhos ou fiz com minhas próprias mãos. O que eles aprenderam nos livros eu fiz de verdade durante o meu serviço militar. Pensem e concluam vocês mesmos se as palavras são mais valiosas do que os feitos. Eles desprezam minha origem humilde, e eu desprezo sua inutilidade. Eu sou reprovado pela casualidade do nascimento. Eles, pela conduta infame. Pessoalmente acredito que todos os homens têm a mesma natureza e que os mais valentes são os mais bem-nascidos. E, se agora os pais de Albino e Béstia pudessem escolher se preferiam ter a mim ou a esses homens como filho, o que vocês acham que eles responderiam, se não que desejariam ter o melhor filho? Se eles me desprezam, então que desprezem seus próprios ancestrais cuja nobreza começou com a coragem, como a minha. Essas palavras são de Salustio, pois era convencional para um historiador grego ou romano inventar discursos apropriados aos eventos e personagens que descreviam. Entretanto, podem bem ser um reflexo genuíno do tom e da atitude de Mário em 107. Contudo, apesar de ele irritar os nobiles com críticas assim, seus discursos agradavam as massas. Mário já tinha resolvido que desejava substituir Metelo no comando africano e prometeu publicamente que colocaria um fim à guerra. Normalmente, o Senado decidia quais províncias seriam alocadas aos novos magistrados e quais comandos dos governadores deveriam ser prorrogados. Mas um tribuno propôs um projeto de lei à Assembleia Popular, que dava a Mário o comando da guerra contra a Jugurta. Metelo recusou-se a passar o comando, deixando que Rutilho Rufo entregasse a liderança do exército ao consul. Mário não conquistou uma rápida vitória na Númede, apesar de suas bravatas. Sua popularidade parece não ter sofreído com isso, garantindo que seu comando fosse estendido. Não obstante, a guerra durou ainda mais três anos. Sua estratégia não diferia em nada da dotada Metelo. Os romanos continuaram concentrando-se em tomar uma almas fortalezas de Jugurta, uma vez que não conseguiam forçá-lo a travar uma batalha decisiva. A sorte sempre favoreceu os romanos, como quando um auxiliar Liguri, ao procurar caracóis comestíveis fora do acampamento, descobriu uma trilha escondida que levava um ponto freaco nas defesas de uma fortaleza próxima do rio Mulaca. Mário, que estava a ponto de abandonar o cerco, usou essa informação para invadir o local. Mesmo assim, apesar dos repetidos sucessos, Jugurta sempre ludibriava os romanos e nunca esmorecia em sua determinação de continuar a guerra. Finalmente, Mário recorreu à traição, persuadindo o rei Boco da Mauritânia, aliado de Jugurta, a traí-lo no final de 105 a.C. A operação foi organizada e comandada pelo seu questor, Lúcio Cornélio Sula, que conseguiu obter boa parte do crédito. Contudo, Mário retornou para celebrar um triunfo em 1º de janeiro de 104 a.C., iniciando, no mesmo dia, um segundo termo como cônsul para o qual havia sido eleito na sua ausência. Isso era totalmente irregular, mas a Itália estava agora ameaçada uma migração em massa de tribos bárbaras, as quais já tinham repelido diversos exércitos romanos, de modo que havia um forte sentimento de que o general mais popular da república deveria ser enviado para enfrentá-las. As mulas do Mário nem Metelo nem Mário conseguiram a permissão de recrutar um novo exército para a campanha africana, e levaram apenas reforços de tropas para complementar as forças que já estavam na província. Em 107, Mário quebrou o protocolo a aceitar voluntários de outras classes além daquelas cuja riquezas tornava elegíveis para o serviço militar. Esses homens eram os proletarii, ou contagem de cabeça, listados no censo simplesmente como números, pois não tinham propriedade significativa. No passado, os capites em si eram apenas convocados para o serviço militar em épocas de extrema necessidade, como nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Púnica. Embora fosse possível que servissem com mais frequência como remadores na armada. Tradicionalmente, o exército obtinha sua força de homens em propriedades fundiárias, sobretudo agricultores. Eles tinham um importante papel na república e se esperava, portanto, que lutasse com todo o ardor para defendê-la. Contudo, no final do século II a.C., essa tarefa havia se tornado demasiadamente pesada. Salustio nos diz que os oponentes de Mário no Senado esperavam que a convocação de tropas para reforçar o exército romano na África bastaria para minar o entusiasmo popular pelo novo cônsul. Ao receber voluntários de classes outras que não as normalmente convocadas, não só evitou esse risco como trouxe recrutas ansiosos, encorajados seus discursos e promessas de glória e de saque. A ação de Mário em 107 a.C. é, vezes, vista como uma grande reforma, o momento em que o exército romano efetivamente se transformou de uma milícia composta de cidadãos em uma força profissional recrutada predominantemente das classes muito pobres. Daquele momento em diante, os legionários passaram a ver o exército como uma carreira e um meio de escapar da pobreza, em vez de um dever que interrompia a vida normal. Sob o sistema tradicional, as legiões eram recompostas a cada ano. Em, com o surgimento do soldado profissional, as legiões tornaram-se permanentes, adquirindo ao longo dos anos um forte sentido de identidade e tradição. Mário contribuiu para essa tendência quando deu a cada uma das suas legiões uma águia de prata como estandarte. No passado, cada legião tinha cinco estandartes, uma águia, um touro, um cavalo, um lobo e um javali. Uma vez que o recrutamento não era mais baseado na riqueza, as antigas divisões baseadas em classe e idade deixaram de ter qualquer significado real. Os velites foram mencionados pela última vez durante a campanha de Metelo em 109, e a cavalaria composta a cidadãos romanos também parece ter desaparecido volta da mesma E, de modo que a legião não tinha mais uma infantaria ligeira ou uma cavalaria integrais. Os nomes Estati, Principis e Triarii, os últimos quase sempre sob o título alternativo de Pili, foram preservados nas cerimônias e na administração do exército, mas as distinções reais entre as linhas desapareceram juntamente com seu significado tático. Todos os legionários eram agora homens de infantaria pesada, equipados uniformemente com capacete, cota de malha, escutum, espada e pilum. A cintura continuava a ser a subunidade administrativa básica da legião e, ao que parece, contavam com uma força de 80 homens. A manípula foi substituída enquanto unidade tática mais importante pela coorte maior, que consistia em três manípulas, uma de cada das antigas linhas, e totalizava 480 homens. Havia dez coortes numa legião. Em batalha, a legião ainda se formava, com frequência, em três linhas, normalmente com quatro coortes na primeira linha e três tanto na segunda quanto na terceira. Entretanto, como todas as tropas eram equipadas de modo idêntico e as coortes, organizadas da mesma maneira, não era necessário lutar nessa formação, e havia muito mais flexibilidade tática do que na legião manipular. A legião de coortes podia, também, entrar em formação em duas ou quatro linhas, embora uma única linha de coortes fosse raramente empregada, e talvez fosse considerada frearca demais. Hoje, muitos estudiosos diminuem o significado da reforma de Mário na transição do exército de milícia para a formação profissional, preferindo ver esse movimento como um processo muito mais gradual. Certamente, a partir da Segunda Guerra Púnica, houve reduções periódicas com relação ao nível mínimo de propriedade que qualificavam o cidadão para o serviço militar. Espúrio Ligostino, o porta-voz do grupo de centuriões veteranos arregimentados em 172 a.C. Tinha um trecho de terra pequeno demais para torná-lo elegível ao serviço e, repetidamente, ofereceu-se como voluntário durante os 22 anos que serviu com as legiões. É difícil saber até que ponto isso era comum antes de Mário. Embora devamos lembrar que Ligostino serviu três anos como centurião, dando exemplo de oficial semiprofissional em lugar de soldado profissional. Também é difícil saber a população de cidadãos que continuavam impossibilitados de se unir ao exército, apesar da diminuição da qualificação da propriedade para o serviço militar. O certo é que o papel do exército tinha mudado de forma significativa desde os primeiros dias do sistema de milícia. Quando foram empreendidas campanhas contra os vizinhos italianos de Roma, foi possível alistar-se numa legião, participar de uma campanha e ainda voltar para casa em tempo de fazer a colheita. Conforme o poder da república se expandiu, as guerras passaram a ser travadas cada vez mais longe de Roma e a durar períodos mais longos. Volta do final do século II a.C., havia necessidade de o exército ter guarnições permanentes na Espanha, na Gália Transalpina e na Macedônia, estando ou não em guerra. Muitos anos de serviço militar contínuo eram uma carga difícil para o proprietário de uma pequena extensão de terras, que poderia facilmente ser arruinada durante sua ausência. Ao mesmo tempo, a expansão no exterior tinha enriquecido demasiadamente a elite de Roma, que comprou grandes trechos de terra na Itália, formando grandes propriedades trabalhadas mão de obra escrava, disponível e barata, como resultado das mesmas conquistas. O maior número de guerras fez que mais cidadãos fossem levados para longe de suas pequenas propriedades anos a fio, levando muitos a se endividarem e a precisarem vender suas terras, as quais eram imediatamente absorvidas pelas grandes propriedades, ou latifundia. A cada vez que isso acontecia, o número de homens elegíveis para o serviço militar caía. Não possuímos estatísticas confiáveis o suficiente, nem mesmo para estimar a extensão a que declinaram as reservas de homens aptos para o serviço militar em Roma nesse período. Nossas fontes podem ter exagerado o problema, mas deixaram claro que era uma preocupação amplamente difundida entre os romanos. Esse tema estava no centro do programa de reforma de Tibério Graco de 133 a.C., quando ele tentou redistribuir terras públicas para aumentar o número de agricultores que tradicionalmente formavam o núcleo das legiões. As preocupações quanto à diminuição do número de elegíveis para o serviço militar podem ter sido aumentadas pelos pobres que se uniram ao exército romano em diversas campanhas desde meados do século. O declínio na qualidade dos soldados romanos era, no mínimo, tão sério quanto sua redução numérica. O entusiasmo para o serviço legionário também pode ter declinado volta do final do século II a.C., embora apenas ouçamos falar sobre isso em casos espetaculares, como o de 151 a.C., ou possamos inferi-lo pela esperança do Senado em que Mário não recebesse apoio quando começasse a recrutar soldados. Mesmo que o serviço não levasse à ruína financeira, podia ser ressentido. A convocação do exército era realizada inteiramente sob o controle do magistrado responsável e, às vezes, percebia-se que isso significava um peso extremo para certos indivíduos, já que todo novo exército buscava tanto soldados experientes quanto possível. O período máximo de alistamento era de 16 anos, uma parte substancial da vida de um homem. Em 123 a.C., Caio Graco havia renovado a antiga lei, segundo a qual ninguém com menos de 17 anos poderia ser forçado a servir o exército, o que leva a crer que, sob alguns aspectos, o procedimento apropriado era ignorado com certa frequência. Aos cidadãos que possuíam propriedade suficiente, nunca se aboliu formalmente a obrigação de prestar serviço militar quando solicitado pelo Estado. Exércitos foram formados depois de Mário, mas não está claro até que ponto o processo empregado lembrava o tradicional de Lectus. Parece improvável que qualquer atenção fosse dada às antigas classes proprietárias. No século I a.C., e todo o resto da história de Roma, o alistamento foi sempre imensamente impopular. Mário pode não ter sido o primeiro a recrutar voluntários entre os proletarii, mas foi o primeiro a fazê-lo de maneira aberta. A partir de 107, a esmagadora maioria dos legionários era recrutada entre os pobres, sempre que possível entre os pobres que habitavam o campo, considerados material melhor que seus colegas de origem urbana. Desde então, o exército deixou de ser uma mostra dos extratos do povo romano e armas. O exército que Mário comandou na Numídia era uma mistura desses novos soldados recrutados, principalmente entre os proletarii, e as tropas existentes, reunidas pelo método tradicional. Ao chegar à província, ele passou algum tempo integrando os dois diferentes segmentos meio de um programa de treinamento e uma série de vitórias fáceis, ao atacar uma região fértil, em mal defendida, da Numídia. Em todas as suas campanhas, Mário insistia em que seus soldados permanecessem em estado de prontidão, sempre seguindo os procedimentos padronizados que havia estabelecido. No entanto, não era autoritário, e a disciplina nas suas legiões não era considerada dura pelos padrões romanos. Salustio nos diz que Mário preferia controlar seus soldados mais através de seu senso de vergonha do que meio de punições. Exigia-se muito dos soldados. Como Ném que o serviu como legado de metelo, Mário continuou a dar grande importância a que o exército marchasse com o mínimo de bagagem possível. Luxos não eram permitidos e os legionários deveriam levar todo o seu equipamento nas costas, pois eram proibidos de ter escravos ou animais de carga. Mário pode ter introduzido, ou, mais provavelmente, padronizado, uma prática adotada a todos os soldados, a de suspender seu saco de campanha numa haste que levava sobre o ombro, muito possivelmente amarrado em seu pilum. Esse método permitia que a carga fosse largada no chão rapidamente. Os legionários iam tão carregados que foram apelidados e as mulas de Mário. O general sempre dava um forte exemplo pessoal, supervisionando de perto e compartilhando todas as atividades do exército em campanha, comendo a mesma ração que os soldados e vivendo nas mesmas condições que eles. Era seu costume inspecionar pessoalmente as sentinelas que guardavam o acampamento. Não só porque não confiavam nos seus oficiais subordinados para executar apropriadamente essa tarefa, mas também para que os soldados soubessem que ele não estava descansando enquanto eles trabalhavam. Mário nunca perdia a oportunidade de falar diretamente com homens de todas as patentes, fosse para criticar e punir, fosse para elogiar e recompensar. Era respeitado como um comandante duro, mas justo. O exército romano na África foi desmobilizado depois da derrota de Jogurta, e, para a guerra contra os bárbaros do norte, Mário assumiu o comando das tropas arregimentadas Rutilio Rufo durante seu consulado, em 105 a.C. Diz-se que preferiu agir assim e sentir que essas legiões estavam mais bem treinadas do que seus homens. Algumas das tropas na África tinham servido continuamente desde o começo da guerra, e os recrutas mais novos, tendo conquistado a glória e o butim que Mário lhes prometera, poderiam não estar ansiosos o suficiente para prosseguir com uma campanha árdua. Os homens de Rufo também eram, provavelmente, convocados de preferência entre os cidadãos mais pobres, e ele havia trazido treinadores de gladiadores para ensinar a seus homens o manuseio das armas. Tais técnicas, que incluíam o aprendizado da esgrima contra um poste de um metro e depois contra um oponente de verdade, tornaram-se padrão no exército durante muitos séculos. De início, o soldado usava uma espada de madeira e um escudo de vime, mais pesados do que as armas usadas em combate, o que lhe proporcionava um incremento de força. Tradicionalmente, assumia-se que qualquer cidadão qualificado para o serviço militar teria, quando jovem, aprendido com o pai a usar armas, que eram propriedade de família e, quase sempre, passadas de geração a geração. Agora, o soldado recebia equipamento do Estado, o qual também o treinava para usá-lo. Era outro sinal da mudança no sentido de profissionalizar o exército. Os homens de Rufo podem ter sido mais bem treinados e disciplinados do que os do exército romano na África, sendo preparados com vista a enfrentar os cimbros e os teutões, cujas táticas diferiam marcadamente das dos númidas. Contudo, Mário comandara esses homens exatamente da mesma maneira que comandara as legiões na África. Manteve um programa de treinamento contínuo, com marchas regulares e grande ênfase na boa forma física. Como na África, os soldados deviam levar e preparar sua própria ração. Mário os guiava com rigor, recompensando as boas condutas e punindo-as mas com a mesma imparcialidade. Um incidente envolveu seu sobrinho Caio Luzio, que servia como oficial, possivelmente um tribuno. Esse homem tentou repetidamente seduzir um dos soldados sob seu comando, mas foi repelido todas as vezes. Quando chamou o legionário a sua barraca e o assediou, este, um certo trebônio, sacou a espada e o matou. Julgado pelo assassino de seu oficial superior, a história de trebônio foi confirmada pelo testemunho de seus camaradas. Mário não só absolveu o soldado como também condecorou trebônio com a corona cívica a defender sua honra com tanta determinação. Polib menciona que a atividade homossexual no acampamento era punida com a morte, e essa lei continuou quando o exército tornou-se profissional. Além da ampla e profunda repugnância com relação à homossexualidade parte dos romanos e dos italianos em geral, que, embora nunca tenha sido universal, era mais severa que a atitude dos helênicos traço. O principal motivo dessa restrição era o temor de que tais relacionamentos pudessem subverter a hierarquia militar, como, de fato, aconteceu nesse caso. Além do mais, perdoar o assassinato de alguém que não só era um oficial, mas também um parente, dava uma lição clara e objetiva de que a disciplina aplicava-se a todos sem exceção. A ameaça do norte em 104 a.C., parecia para a maioria dos romanos que era apenas questão de tempo para que os bárbaros do norte cruzassem os Alpes e ameaçassem a Itália e Roma, de um modo que nenhum inimigo fazia desde Aníbal. Essas tribos, principalmente os cimbros e os teutões, mas também diversos outros grupos, como os hambrones e os tigurinos, não eram simples saqueadores, e sim migrantes em busca de terra para se assentar. As estimativas do seu número nas fontes antigas, Plutarco afirma que havia 300 mil guerreiros e um número ainda maior de mulheres e crianças. São quase certamente muito exageradas, mas sem dúvida inúmeros guerreiros e suas famílias deslocavam-se de suas terras. Não viajavam numa única grande coluna, uma vez que teria sido impossível encontrar alimentos e forragem suficiente para suprir suas necessidades traço, mas em muitos grupos menores, de modo que mesmo as tribos individuais se espalhavam uma grande área. Os romanos não estavam certos de onde vinham essas tribos, a não ser de algum lugar além do reino e talvez perto do Elba, nem se eram gálicas ou germânicas, ou que motivo iniciaram sua migração. A causa desse movimento em massa pode ter sido simplesmente superpopulação dos territórios nativos das tribos, guerra civil, pressão de inimigos externos ou uma combinação desses três fatores. Ainda é incerto até que ponto os comentaristas gregos e romanos compreendiam os relacionamentos entre os vários povos tribais que encontravam. Os símbolos e os teutões eram muito provavelmente germânicos, embora os arqueólogos tenham, em geral, dificuldade em achar as distinções claras entre as tribos gálicas e germânicas sustentadas nossas fontes gregas e romanas. As diferenças no estilo e nas formas dos artefatos indicam freionteiras distintas, mas, obviamente, podem não refletir as variações de língua, raça e cultura. Conforme as tribos germânicas, passavam pelas terras ocupadas povos gálicos, grande número de gauleses passavam a acompanhá-las. Em 113 a.C., alguns teutões chegaram a Nórica. Apesar de o principal propósito da migração ser a busca de terras, isso não impedia que muitos grupos de guerreiros saqueassem os locais onde passavam. A Nórica não era uma província romana, mas ficava na freionteira entre a Ilíria e os Alpes, e seu povo era aliado de Roma. O cônsul Kneopapiro Carbão atacou os teutões com um exército. Os membros da tribo enviaram embaixadores que nada sabiam sobre alianças e que não desejavam entrar em conflito com Roma. Carbão deu uma resposta conciliadora, e lançou um ataque surpresa contra o acampamento dos germânicos antes do retorno dos embaixadores. Após essa traição, os guerreiros responderam com vigor, e o exército romano foi derrotado com pesadas baixas. Em seguida, os guerreiros foram em direção ao oeste, penetrando na Galha. Quatro anos depois, um grupo de migrantes, que incluía os tigurinos, subdivisão dos elvéssos que viviam onde hoje a Suíça traço aproximou-se da província da Galha Transalpina e derrotou um exército comandado outro cônsul, Marco Júnior Celano. Após essa vitória, pediram ao Senado ter razo onde pudessem se estabelecer. Contudo, quando seu apelo foi recusado, isso não resultou numa invasão, embora os tigurinos tenham saqueado a província romana. Em 107 a.C., os tigurinos emboscaram e mataram o cônsul Lúcio Cássio Longino, bem como uma parte significativa de seu exército. Os sobreviventes renderam-se e foram obrigados a marchar sob o jugo. Tais distúrbios e ofensas ao prestígio romano influenciaram a rebelião de uma das tribos da Galha Transalpina, a qual foi rapidamente abafada a quinto servilho Cipião. Como parte dessa operação, Cipião saqueou o templo dos Tectussages, em Tolosa onde quantias consideráveis, algumas fontes falam em mais de 100 mil libras de ouro e prata, tinham sido jogadas no lago sagrado. Um escândalo surgiu quando esse imenso tesouro desapareceu ao ser levado para Itália. Em 105, Cipião, então pro cônsul, uniu-se ao cônsul Cneumalio Máximo, pois os cimbros e os teutões tinham voltado a ameaçar a freonteira do reino. Juntos, quando encontraram os invasores em Arauzio, controlaram uma das maiores forças arregimentadas Roma. A rivalidade entre os comandantes contribuiu para o desastre que se seguiu, onde os óbitos rivalizaram aqueles de Canas. Cinco exércitos consulares foram derrotados pelos bárbaros do norte, e parecia não haver nada que os impedisse de entrar na Itália e saquear Roma, como os gauleses haviam feito séculos antes. A série de derrotas foi pior do que tudo o que os romanos tinham sofreído nos 100 anos anteriores. Pela última vez na sua história, os nervosos romanos realizaram um sacrifício humano, queimando vivos um casal de gauleses e outro de gregos no Forumboarium, como fizeram após Canas. Depois da conduta vergonhosa de Bestia e de Albino Nanumídia, os eventos no norte provocaram ainda mais críticas dos nobiles. Celano Popílio, Mário e Cipião foram processados, os dois últimos em competência, e acusados de roubarem a pilhagem de Tolosa. As desilusões com a aristocracia, combinadas com os poucos êxitos dos comandantes, levaram à exigência de que Mário assumisse o cargo de cônsu uma segunda vez. Os movimentos das tribos bárbaras continuaram erráticos como antes, pois, depois de Arauzio, as forças principais dos símbolos e teutões foram em direção ao oeste, tentando sem sucesso chegar à Hispânia. Em 104, Mário e seu exército não tinham ninguém para combater, mas todos sabiam que a ameaça permanecia e que os romanos não fizeram nada para detê-la, tendo determinado que apenas Mário poderia impedir a invasão e estimulada pela história da sua rígida imparcialidade no caso de Lusil e Trebonio. A comitia centuriata elegeu o cônsul mais uma vez. Em outra é, seu comando poderia ter sido prorrogado, mas o Senado normalmente não tomava decisões como essa até depois das eleições, e os apoiadores de Mário podem não ter confiado que o Senado faria isso. Também é verdade que os procônsules e os proprietores eram mais raros nessas décadas no começo do século. Esse terceiro mandato foi seguido um quarto, pois uma vez mais o inimigo não tinha se materializado, sendo apenas em 101 antes de Cristo que as tribos, fim, lançaram sua invasão. Pouco se sabe sobre as forças sob o comando de Mário, mas muito provavelmente se constituíam de um forte exército consular de duas legiões e duas alai, com cerca de seis mil homens e apoiadas contingentes e auxiliares, somando um total de trinta mil a trinta e cinco mil homens. Eles tomaram e fortificaram uma posição bem defendida nas margens do rio Rodano, onde Mário reunir imensas quantidades de suprimentos. Durante a longa espera pelo inimigo, ele colocou seus soldados para construir um canal até o mar, melhorando muito as comunicações e facilitando o recebimento de provisões. O cônsul estava determinado a não forçar uma batalha nem sair da sua posição falta de alimentos. A leste, os desfiladeiros mais importantes que levavam a Galia Cisalpina eram guardados pelo seu colega, Quinto Lutácio Catulo, com um exército consular mais freaco, de pouco mais de vinte mil homens. Os romanos sabiam que as tribos tinham se dividido, os teutões e umbrones indo em direção a Mário, enquanto a maior parte dos cimbros voltava a Nórica e ameaçava os Alpes. Os relatos dos movimentos do inimigo chegaram aos comandantes romanos, vindos de muitas tribos gálicas aliadas de Roma, ou, pelo menos, hostisa a chegada de um grande número de imigrantes. Sula, o homem que tinha capturado Jugurta, serviu Mário como legado em 104 e como tribuno em 103, quando foi encarregado de diversas missões diplomáticas junto aos gauleses, a exemplo de quando persuadiu os maços a se aliarem a Roma. Menos ortodoxa foi a ação de Quinto Sertório, oficial que tinha sido ferido em Araúzio e escapado apenas porque nadara através do Rodano. Disfarçado de membro da tribo, ele possuía algum conhecimento rudimentar da língua traço. Infiltrou-se no acampamento inimigo e conseguiu detalhes sobre o número de guerreiros e suas intenções. Quando os teutões e os ambrones aproximaram-se do acampamento romano no Rodano, os legionários assustaram-se com o que viram. De acordo com Plutarco, seu número era limitado, sua aparência, horrível, e sua falha e seus gritos de guerra eram sem igual. Mais adiante, ele descreve os bárbaros ao saírem para a batalha, a cavalaria usando capacetes feitos de forma a parecerem as bocarras abertas de feras selvagens ou as cabeças de criaturas fantásticas que, com plumas no alto, faziam aqueles que os usavam parecerem mais altos. Também eram equipados com couraças de ferro e escudos brancos que brilhavam na luz. Cada homem levava um dardo com pontas nas duas extremidades, e para o combate singular usavam espadas grandes e pesadas. Ao que parece, todos eram homens grandes, musculosos, de pele clara, cabelos loiros e olhos azuis. As descrições dos cimbros e dos teutões foram muito influenciadas pelo estereótipo literário e artístico dos bárbaros do norte. Fortes, mas sem vigor, corajosos, mas sem disciplina. Embora exagerados, era fato que os exércitos tribais fossem, em geral, forças indisciplinadas. As táticas eram simples, quase sempre ataques freiontais. Isso era uma ação terrível e, vezes podia desbaratar o oponente, em especial um inimigo nervoso traço. Em, se fossem repelidos, os bárbaros tendiam a perder o entusiasmo e a desistir. As tribos migrantes vinham viajando e lutando durante anos a fio, e é provável que tenham se tornado mais eficientes do que a maioria dos exércitos tribais arregimentados para defender seus territórios ou promover uma breve campanha de pilhagem. Não obstante, os guerreiros eram na essência combatentes individuais. Todos eles, sobretudo os nobres e aqueles bem equipados, ansiosos conquistar glória pessoal através de atos heroicos, também eram extremamente confiantes, desprezando o inimigo que derrotaram em encontros anteriores. Essas vitórias, mesmo tendo sido conseguidas sobre exércitos romanos mal treinados, tiveram, inevitavelmente, o efeito oposto nos homens de Catulo e de Mário enquanto esperavam pela invasão. Os rumores, sem dúvida, aumentavam o número e a ferocidade no inimigo e contribuíam para o nervosismo dos legionários. Os soldados que entravam numa batalha com tal disposição muito dificilmente conseguiam impedir um ataque selvagem de guerreiros terríveis e, até aquele momento, invencíveis. Mário estava consciente da disposição de seus soldados e, esse motivo, declinou a oferta do inimigo de travar batalha quando as tribos chegaram e acamparam perto de seu exército. Durante vários dias, os teutões postaram-se na planície entre os dois acampamentos, desafiando os romanos. Tais demonstrações eram parte central da guerra tribal, compondo os rituais de muitas sociedades guerreiras heroicas. Um guerreiro que esperava conquistar grande fama gritou o nome de Mário, desafiando-o para um combate singular. O cônsul sugeriu que o homem se enforcasse, já que estava tão ansioso para morrer. Quando o germânico, hein, insistiu, Mário enviou um gladiador pequeno e idoso, anunciando que, se o campeão inimigo derrotasse primeiro aquele homem, então ele o enfrentaria pessoalmente. Essa zombaria do código de honra germânico. Um guerreiro orgulhoso exigia um oponente tão distinto quanto ele traço foi, marcadamente, distinta do desejo de Marcelo e de igualar tal comportamento heroico. Mário também mantinha seus homens sob rígido controle, impedindo qualquer soldado de aceitar o desafio inimigo. Ele queria que seus homens vissem os bárbaros de perto e se acostumassem à sua aparência ou gritos que davam, acreditando acertadamente que assim pareceriam menos amedrontadores. Depois de um tempo, os soldados começaram a ficar irritados com a recusa de seu comandante em aceitar a batalha. Os teutões saquearam os arredores e até realizaram um ataque ao acampamento romano, tentando forçar Mário a lutar. O ataque foi facilmente repelido, e as tribos decidiram passar do inimigo estático e continuar em direção aos Alpes. É muito provável que a permanência em um único lugar durante tanto tempo os tenha deixado com escassez de alimentos e de forragem. Gritando aos soldados romanos se desejavam enviar alguma mensagem às que suas esposas, pois logo as visitariam. Os bárbaros passaram pelos legionários. Plutarco diz que levou seis dias para que todos cruzassem o acampamento, indicando que isso se devia ao seu grande números, mas, se esse relato for verdadeiro, é mais provável que reflita a falta de disciplina das tribos ao marchar. Mário esperou que o inimigo passasse, ergueu o acampamento e o seguiu. Durante os dias seguintes, foi em seu encalço, aproximando-se sem entrar em contato e escolhendo cuidadosamente os locais de acampamento, de forma a se proteger meio do terreno contra um possível ataque. Ele já havia anunciado aos seus soldados que tinha intenção de lutar, mas estava determinado a esperar o momento e o local corretos para segurar a vitória. Mário incluíra na sua comitiva, divulgando o fato publicamente. Uma mulher síria chamada Marta, famosa como profetisa. Os boatos diziam que sua esposa Júlia encontrara em um espetáculo de gladiadores, onde ela havia previsto acertadamente o resultado de cada combate na arena. Agora ela acompanhava a marcha instalada numa liteira. Outros presságios que prediziam a vitória dos romanos foram divulgados amplamente. Da mesma forma que Cipião africano afirmou que fora inspirado Netuno antes do ataque à Nova Cartago, nossas fontes não estavam certas sobre se o general realmente acreditava nesses sinais ou se estava simplesmente manipulando o ânimo de seus homens. Finalmente, quando os teutões chegaram a águas cestias, Mário julgou que o momento chegara. Como de costume, os romanos acamparam perto do inimigo numa posição fortificada. Nesse caso, em o local tinha uma grande desvantagem, a falta de uma fonte adequada de água potável. Freontino culpou o grupo de vanguarda pela má escolha, já que a equipe sempre precedia a coluna principal e marcava o local do próximo acampamento. Mário declarou que esse fato incentivaria seus homens ainda mais a derrotar os bárbaros, que tinham acampado perto do rio e de fontes de água quente. Entretanto, sua primeira prioridade foi assegurar-se de que o novo acampamento fosse fortificado de maneira apropriada. Para tanto, destacou os legionários que mais reclamavam. Os escravos do exército foram mandados ao rio para buscar água. Os germáinicos não estavam esperando lutar naquele dia, pois os romanos os seguiram sem demonstrar qualquer inclinação para travar uma batalha, e estavam muito dispersos, alguns deles até banhando-se nas fontes de água quente. Uma escaramuça teve início quando os guerreiros mais próximos atacaram os escravos romanos e o barulho atraiu um número cada vez maior de germáinicos. Os hambrones estavam, provavelmente, acampados mais perto do distúrbio, pois muitos guerreiros entraram em formação e repeliram os escravos. Plutarco afirma que havia 30 mil deles, mas a se freia parece muito improvável. Os auxiliares lígores foram enfrentá-los, muito possivelmente postados de modo a cobrir a construção do acampamento romano, e, em seguida, outras tropas, pois Mário relutava em forçar o combate. Os germânicos dividiram-se em dois corpos, uma vez que apenas alguns deles conseguiram cruzar o rio e foram derrotados separadamente. Os romanos invadiram parte do acampamento inimigo, onde foram atacados até algumas mulheres. A luta não tinha sido planejada ou desejada a Mário, mas acontecer acidentalmente. O resultado foi uma vitória romana e um útil estímulo para o exército que, agora, sabia que podia derrotar o inimigo. Contudo, o combate também implicou falta de tempo para concluir as defesas ao redor do acampamento romano. O exército passou uma noite nervosa ouvindo o lamento pelos mortos ser cantado pelo inimigo, e Mário preocupou-se bastante com um ataque repentino. De acordo com o freio antino, ele ordenou a um pequeno grupo de soldados que fosse perto do acampamento germânico e perturbasse seu descanso com gritos súbitos. Plutarco não menciona e se sustenta que não houve combate no dia seguinte, já que os teutões precisavam de tempo para reunir suas forças, o que, de novo, pode ser uma indicação de que tendiam a deslocar-se dispersos sobre uma ampla área. Na noite seguinte, Mário convocou um destacamento de três mil homens sob o comando de Marcos Cláudio Marcelo e o enviou, oculto pela escuridão, para esconder-se em bosques no terreno elevado atrás da posição inimiga. Freio antino diz que a força consistia em cavaleiros e soldados da infantaria e era acompanhada a muitos dos escravos do exército, que conduziam animais de carga recobertos com chairel, de modo que, à distância, pareciam ser da cavalaria. Se isso for verdade, então deve ter sido ainda mais difícil para Marcelo conduzir seus homens até a posição indicada sem se perder ao ser descoberto. Ao chegar ao local designado, não havia mais comunicação com Mário, e suas ordens eram lançar um ataque na retaguarda do inimigo quando a batalha tivesse começado. A decisão do momento em que iria lançar o ataque ficou sob responsabilidade de Marcelo. No começo da manhã seguinte, Mário conduziu seu exército para fora do acampamento e o colocou em formação de batalha no aclível em frente ao local em que haviam acampado. Em seguida, enviou a cavalaria à planície mais abaixo, uma ação que rapidamente obteve o resultado desejado de provocar o ataque dos teutões. Oficiais cavalgavam ao redor do exército romano, repetindo as ordens do comandante de que os homens deveriam permanecer onde estavam e esperar que o inimigo avançasse colina acima. Foi só quando o inimigo estava próximo, a cerca de 15 metros da formação romana, que os legionários arremessaram seus pila, desembanharam as espadas e foram à carga. O próprio Mário estava na linha de frente, determinado a pôr em prática suas instruções, confiando na sua habilidade com as armas e na boa forma física. Essa foi uma das pouquíssimas ocasiões em que um general romano resolveu tomar parte no combate desde o início da ação, uma vez que, em tal posição, ele pouco podia fazer para controlar a batalha. Não obstante, era um gesto poderoso que mostrava aos soldados que seu comandante compartilhava os mesmos perigos que eles. Apesar do seu treinamento rigoroso e do encorajamento obtido com a derrota dos Embrones, as legiões ainda enfrentavam um inimigo numeroso e confiante e poderiam sucumbir ao ataque dos germânicos. A necessidade de animar seus homens de todas as maneiras possíveis provavelmente contribuiu para a decisão de Mário. Não há registros de que ele tenha feito algo semelhante em qualquer outra batalha, antes ou depois de águas cestias. Os germânicos atacaram em costa, e o terreno tornou difícil que se mantivessem juntos e mantivessem a muralha de escudos contra o inimigo. No início da luta, Plutarco descreve os Ambrones batendo ritmicamente suas armas nos escudos e cantando seu nome enquanto avançavam. As legiões esperaram até que estivessem muito perto e arremessaram seus pila. Os dardos receberam força adicional terem sido arremessados do alto da colina e penetraram os escudos. A fina haste deslizando facilmente através do buraco aberto pela ponta e ferindo o homem atrás do escudo. Alguns germânicos foram mortos ou incapacitados, outros, cujos escudos estavam atravessados um pilum, tiveram de descartá-los e combater sem sua proteção. Isso diminuiu o ímpeto da carga e rompeu sua formação. Em seguida, os legionários atacaram usando seus escudos pesados para golpear e desequilibrar o inimigo, abrindo assim caminho para acertá-los com suas espadas curtas. Os germânicos foram primeiro detidos e, então, gradualmente repelidos. O aclive favorecia os romanos, mas, quando os teutões retiraram-se à planície, essa vantagem foi perdida e os bárbaros tentaram restabelecer uma sólida linha de combate. Foi nesse momento que Marcelo comandou o ataque de seus homens contra a retaguarda alemã. A nova ameaça provocou pânico entre o inimigo e, em pouco tempo, seu exército foi desbaratado, desordenando-se. Disse que os romanos fizeram 100 mil prisioneiros, bem como conseguiram a grande quantidade de pilhagem. A ameaça dos teutões e dos hambrones à Itália teve, com isso, o seu fim. Enquanto o exército comemorava, chegaram notícias de que Mário fora uma vez mais eleito cônsul. Ele decidiu protelar o seu triunfo até que os cimbros também fossem derrotados. No entanto, também havia más notícias, já que, nesse meio tempo, os cimbros tinham chegado à Itália. Os homens de Catulo, não tão bem preparados para lutar com o inimigo, haviam entrado em pânico ao avistar a ferocidade dos bárbaros, abandonando suas posições e fugindo. O cônsul, percebendo que nada poderia detê-los, agarrou um estandarte e correu à frente da turba, afirmando que a vergonha do incidente recairia sobre ele, tê-los comandado, em vez de sobre os soldados. Apesar desse fracasso, ele foi eleito para o cônsul e seu comando foi estendido para o ano seguinte, uma vez que o colega de Mário se fazia necessário na Sicília para abafar uma rebelião de escravos. Os dois exércitos romanos uniram-se e enfrentaram os cimbros em Vercelas. Os relatos dessa ação não são bons, pois, subsequentemente, houve consideráveis discussões entre os homens de Mário e de Catulo sobre quem tinha contribuído mais para a vitória. Os líderes dos cimbros continuaram a guerrear da maneira heroica, a qual parecia arcaica aos romanos. O rei Boiurix, com uma pequena tropa de seguidores, cavalgou até o acampamento romano e fez um desafio formal para combater as legiões na hora e no local da escolha dos romanos. Àquela altura, Mário tinha mais confiança na capacidade de seus homens de derrotar o inimigo e, após afirmar que não era costume romano deixar seu inimigo decidir a ação que tomariam, aceitou o desafio. Num único dia de combate sob um sol quente, entre nuvens de poeira erguidas dezenas milhares de pés e cascos, os cimbros foram massacrados. Alguns dos inimigos em fuga se suicidaram. Outros foram mortos pelas próprias esposas, que, em seguida, mataram os filhos e, finalmente, a si próprias. Mesmo assim, um número enorme de inimigos foram feitos prisioneiros e vendidos como escravos. Tanto Mário quanto Catulo celebraram um triunfo. Os últimos anos, Mário na política e na guerra civil, embora a guerra estivesse acabada, Mário ainda estava determinado a conseguir mais um mandato como cônsul. Claramente precisava de considerável capacidade política para alavancar sua carreira e explorar a agitação popular para vencer a eleição de 107. Mas, posteriormente, seu toque ficou menos seguro. Talvez os anos que serviu como general, quando comandava e não precisava persuadir seus seguidores, tenham-no deixado despreparado para a vida pública em Roma. Ou talvez os ânimos tenham simplesmente mudado. Sua fama levou a conquistar um sexto mandato como cônsul em 100 antes de Cristo. Mas ele teve problemas para realizar a maior parte de seus objetivos. Notadamente um programa para assentar muitos dos seus soldados dispensados em terras na Gália Transalpina, na Sicília e na Grécia. Muitos dos veteranos da Numídia já tinham recebido terras no norte da África. No passado, Mário fora generoso ao conceder a cidadania romana a soldados aliados que haviam combatido bem. E seu desejo de incluí-los no programa de colonos não foi bem recebido muita gente em Roma. No final, Mário aliou-se ao Tribuno Radical Lúcio Apuleio Saturnino, um demagogo que freia quentemente e se valia da violência da turbieté, conforme rumores, de assassinos para derrotar seus oponentes. Algum tempo, os veteranos de Mário apoiaram o Tribuno, o que resultou num grande tumulto no Fórum. Então Saturnino foi longe demais, tramando o assassinato do ex-Tribuno Mêmio, o que levou ao rompimento com Mário. O Senado emitiu seu decreto final, que suspendia a lei normal e dava plenos poderes aos magistrados para empregar quaisquer meios necessários para proteger a República. Tal recurso tinha sido usado pela última vez para justificar a violenta supressão de Caio Graco e de seus servidores, e, agora, dava legalidade para usar a força de modo semelhante contra Saturnino. Mário cercou o Tribuno e fez com que eles seus seguidores se rendessem, mas eles foram linchados antes que qualquer decisão pudesse ser tomada com relação ao seu destino. Depois de 100 a.C., Mário teve pouca participação na vida política um longo período. Durante uma década, Roma pendeu na direção do confreonto com muitos dos seus aliados italianos, que sentiam não estar recebendo um quinhão suficiente nos lucros de um império que seus soldados ajudaram a conquistar. Em 90 a.C., tal estado de coisas levou a uma rebelião aberta, a guerra social, travada em grande escala entre exércitos idênticos em termos de tática, equipamentos e doutrina militar. Durante algum tempo, as coisas foram mal para Roma, mas a República venceu, em grande parte devido às generosas concessões de cidadania a todos os aliados que tinham permanecido leais, ou se rendido de imediato, mais do que pelo uso da força. Nos anos seguintes à guerra, essa política foi estendida a praticamente toda a população livre do Rio Pó. Em poucas décadas, a gália cisalpina também foi incluída no processo. Mário recebeu um importante comando no primeiro ano da guerra, lutando com competência e habilidade, apesar de não ter obtido nenhuma grande vitória. Ele estava mal de saúde e isso pode tê-lo impedido de assumir um papel proeminente nos estágios finais do conflito. Um dos comandantes que se destacaram foi Sula, que, conforme a guerra chegava ao fim, venceu a eleição para cônsul em 88. Embora fosse membro da estirpe Patrícia dos Cornélios, a família de Sula tinha se tornado obscura, e sua ascensão foi quase tão difícil quanto a de um homem novo. No Mediterrâneo Oriental, o rei Mitridates VI, do ponto, tentava expandir seu poder, enquanto os romanos eram enfrequecidos pela guerra na Itália. A diplomacia extremamente agressiva de Roma convenceu o rei de que a guerra era inevitável, levando a invasão da província da Ásia em 88, onde ordenou o massacre de todos os mercadores romanos. O cifreio de 80 mil romanos e italianos mortos no episódio é sem dúvida um exagero, mas o número foi com certeza muito substancial. A reação em Roma foi semelhante àquela com que encararam a queda de Certa. Sula recebeu como missão a guerra contra Mitridates. Algum motivo, Mário estava obcecado em conseguir o comando dessa missão. Na década de 90, tinha visitado a Ásia e chegado à conclusão de que a guerra com o ponto era apenas uma questão de tempo. Mário estava agora com 69 anos de idade, sendo considerado demasiado idoso para um comandante de campo. Contudo, há algo, talvez a consciência de que apenas o sucesso militar o manteria no centro da vida pública e certamente uma rivalidade com Sula, que tentara roubar sua glória a Nanomídia, fez com que quisesse ser enviado para enfrentar Mitridates. Uma vez mais, ele se aliou a um tribuno, Públio Sulpício Rufo, que usou a Assembleia Popular para contornar a decisão do Senado e passar uma lei que dava Mário o comando oriental como pro cônsul. Sula se sentiu ultrajado, vendo a oportunidade de renovar a fortuna da sua família ser sacrificada pela vaidade de outro homem. As seis legiões que ele tinha regimentado para a guerra estavam nervosas com a possibilidade de Mário levar outras tropas em seu lugar, uma vez que as guerras no Mediterrâneo Oriental eram, agora, sinônimo de vitórias fáceis e pilhagem abundante. O cônsul fez suas tropas desfilarem e realizou um discurso explicando seu agravo. Então, conduziu suas legiões até Roma para libertá-la dos tiranos. Nunca antes um exército romano tinha demonstrado vontade de usar violência para apoiar seu comandante numa disputa com seus rivais políticos. Todos, exceto um oficial senatorial, deixaram o exército imediatamente. Roma foi ocupada com facilidade, pois os oponentes de Sula não tinham tropas para enfrentá-lo. Sulpício foi morto, mas Mário fugiu para a África. Mal de saúde e com sua sanidade vezes questionada, dizem que às vezes ele tinha alucinações de que estava comandando um exército contra o ponto, berrando ordens e gesticulando para tropas imaginárias. Ao mesmo tempo, Sula levou seu exército para o leste a fim de combater Mitridates, num conflito que se arrastou durante anos. Mário, finalmente, conseguiu reunir apoiadores em número suficiente, muitos deles oriundos das colônias fundadas para seus veteranos, para voltar à Itália e tomar Roma em 87. Sua chegada à cidade foi agressiva, pois seus seguidores eram uma ralé que assassinava e saqueava sem restrições. Sem se importar com a formalidade de uma eleição real, Mário e seu aliado Sina declararam-se consulas para o ano seguinte. No entanto, a idade e a doença cobraram seu preço e Mário morreu de maneira repentina após cerca de duas semanas da sua declaração, em seu sétimo mandato. Mário, nos seus últimos anos, era uma figura egoísta, vingativa e vezes patética, que mergulhou a república na primeira das guerras civis, as quais iriam, com o tempo, destruí-la. Pouco parece ter restado do talento genuíno que lhe conquistou os diversos mandatos como consul, fatos sem precedentes, e lhe trouxe a vitória sobre os cimbros e os teutões. Se aparentemente é inevitável que a república romana triunfaria sobre umas poucas tribos bárbaras em migração, poucos romanos tinham, ae, tal confiança. E Mário parece genuinamente o herói e salvador da Itália. Suas realizações foram consideráveis, pondo fim à série de derrotas que os cimbros e seus aliados haviam infligido às legiões. Talvez seja melhor concluir este capítulo não com a guerra civil, mas com um incidente da guerra social que ilustra a atitude apropriada a um bom general. Plutarco diz que, em uma ocasião, Mário tomou uma posição muito forte e ficou bloqueado pelo inimigo, que tentava fazê-lo arriscar sem uma batalha. Pompédio Silo, o mais impressionante e poderoso dos seus oponentes, disse-lhe, se você for um grande comandante, Mário, venha a lutar. Ao que Mário respondeu, se você for um grande comandante, faça-me lutar, apesar de eu não o desejar. Capítulo 6 O ex-general no exílio, Sertório e a guerra civil quinto Sertorius no campo aberto, ele era tão ousado quanto qualquer comandante de seu tempo. Embora, para qualquer campanha que exigisse o sigilo de movimento, iniciativa repentina para tomar posições bem defendidas ou para cruzar rios, ou operações que demandassem velocidade, enganar o inimigo e, se necessário, inventar estratagemas, possuísse habilidade comparável à do gênio. Quer fossem homens novos, quer fossem aristocratas, os senadores eram ferozmente competitivos. A vida pública era um esforço para conquistar cargos e ter oportunidade de conseguir fama e glória. E o ideal era obscurecer as realizações não só de seus contemporâneos, mas também das gerações passadas. Mesmo quando não estavam na posse de um magistério ou em campanha eleitoral, os senadores sempre se esforçavam em divulgar seus sucessos e virtudes e não perdiam a oportunidade de incluir na lista aqueles que lhes deviam favores. Alguns enfatizavam a sofisticação helênica, outros, como Cato e Mário, sua supostamente tradicional simplicidade italiana. Altares e templos eram dedicados ou outros monumentos eram construídos para celebrar suas realizações e eventos familiares, como casamentos e funerais tornavam-se ocasiões públicas. Os combates entre gladiadores começaram como parte das cerimônias fúnebres e, não importando que elemento religioso ou sacrifical possam originalmente ter tido, logo se transformaram numa forma de entretenimento. Disputas espetaculares e eletrizantes de gladiadores atraíam multidões, que ficavam impressionadas e gratas à família que os tivesse organizado e patrocinado. A política sempre foi competitiva. Em volta do século I a.C., os senadores eram forçados a gastar somas cada vez maiores para terem qualquer possibilidade de sucesso. A tendência dos ricos a patrocinar a construção de edifícios e a realização de jogos continuou a aumentar, pois cada político lutava para superar seu rival. A partir de 133 a.C., essa rivalidade podia culminar em violência. A decisão de Sula de marchar sobre Roma em 88 levou a quase duas décadas de guerra civil e distúrbios. Uma tentativa de golpe, em 63, foi seguida a anos de violência nas ruas, promovida a roaceiros, nos anos 50. Finalmente, em 49, outra guerra civil explodiu, continuando até 31, quando o filho adotivo de César, Otaviano, derrotou seu último rival mais poderoso. A elite política romana não era única na sua competitividade e desejo de ceder. As aristocracias da maioria das cidades gregas, e, na verdade, da imensa maioria das outras comunidades do mundo mediterrâneo, também tinham a mesma ansia obter projeção pessoal, sendo muitas vezes inescrupuloses nos métodos usados para conseguir seus objetivos. Os senadores romanos eram quase uma exceção ao canalizar suas ambições dentro de freionteiras estreitas e universalmente reconhecidas. A desordem interna e a revolução que atingiam as vidas públicas de grande parte das cidades-estado não existiam em Roma até o último século da República. Mesmo então, durante as guerras civis de extrema selvageria, quando as cabeças decepadas e com cidadãos eram exibidas no fórum, a aristocracia romana continuava a colocar algum limite sobre quais meios eram aceitáveis na tentativa de superar os rivais. Uma figura comum na história do mundo antigo é o exílio aristocrático traço rei ontirano deposto, ou general destituído de seu cargo quando se percebia que estava se tornando muito poderoso, na corte de uma potência estrangeira, normalmente subaguarda um rei. Esses homens aceitavam imediatamente comandar tropas estrangeiras para voltar à terra natal e tomar o poder pela força, como fez o tirano pisistrato em Atenas, ou lutar ativamente contra sua própria cidade em prol do seu novo protetor, como fez a Alcibiades. Em toda a história romana, houve poucos indivíduos cujas carreiras seguiram, de algum modo, esse padrão. O quase mítico Caio Márcio Coriolano, que viveu no século 5 antes de Cristo, provavelmente foi quem chegou mais perto dessa realidade, pois, tendo sido expulso de Roma, foi recebido pelos inimigos voscos e comandou seu exército com grande sucesso. Na lenda, ele chegou perto de tomar a própria Roma e só foi impedido de conquistar essa vitória a causa da intervenção da sua mãe. A moral dessa fábula era quintessencialmente romana. Não obstante a importância, para o indivíduo, de conquistar fama e aumentar a sua reputação e a da sua família, isso devia sempre estar subordinado ao bem da república. A mesma crença dos senadores do século 2 antes de Cristo na superioridade de Roma colocava-os como iguais a qualquer rei e assegurava que nenhum político romano desapontado procurasse a ajuda de uma potência estrangeira. Os senadores buscavam o sucesso pessoal, mas só contava se fosse conquistado em Roma. Nenhum senador desertou para o lado de Pirro ou de Aníbal, mesmo quando suas vitórias finais pareciam iminentes. Tampouco a amargura de cipião africano quanto a ingratidão do Estado fez buscar serviço junto a um rei estrangeiro. A guerra civil não mudou de forma significativa essa atitude, uma vez que ambos os lados afirmavam invariavelmente estarem lutando para restaurar a verdadeira república. Quase sempre se fazia uso de tropas que não eram de Roma, mas os romanos estavam sempre presentes como auxiliares ou aliados, servindo Roma, e nunca como potências independentes intervindo em seu próprio benefício. Apesar das circunstâncias da guerra civil, isso não produziu carreiras muito fora do padrão. Além de Quinto Sertório, que demonstrou talento para comandar forças irregulares e promover campanhas de guerrilha contra exércitos convencionais romanos. Exilado da Roma de Sula, ele conquistou suas mais famosas vitórias e viveu os últimos anos da vida na Espanha, mas nunca se desviou das atitudes da sua classe, nem se considerou qualquer coisa que não fosse um senador e um general romano. Início da carreira e a guerra civil Sertório era outro homem novo, membro de uma família que fazia parte da aristocracia da cidade Sabina de Nussa. Ele foi, provavelmente, o primeiro da sua família a buscar e a conquistar um cargo público em Roma, algo para que fora treinado desde tenra idade, pois, certamente, nenhum dos seus ancestrais tinha assumido qualquer magistério importante em Roma. Orador dotado e com algum conhecimento da lei, começou a angariar reputação nos tribunais, antes de embarcar com entusiasmo num período de serviço militar. Conforme mencionado no último capítulo, sobreviveu ao desastre em Arauzio, em 105, nadando pelo rio Rodano, apesar dos seus ferimentos, e ainda assim conseguiu trazer suas armas. Pelo resto da guerra contra os cimbros e os teutões, serviu sob Mário, ganhando condecorações e promoções em vários momentos, notadamente disfarçado a uma missão para espionar o inimigo. Alguns anos mais tarde, em 97, foi à Espanha como tribuna militar, aumentando ainda mais sua reputação de coragem e freieza quando as tropas que lá estavam estacionadas, passando o inverno na cidade seu tibera de Castulo, onde ele estava, foram atacadas repentinamente pela população. Os soldados romanos presentes eram pouco disciplinados, negligentes com relação às suas tarefas e dados ao alcooísmo. Plutarco não de se outros oficiais romanos estavam ali ou se havia outro em comando, mas assinala que Sertório não era responsável pela condição dos soldados, o que indica que havia mais alguém na liderança. Foi talvez causa dessa experiência que, anos depois, Sertório tornou regra nunca estacionar soldados em cidades, ordenando, em vez disso, que se construíssem os acampamentos das suas vizinhanças, mesmo no inverno, e controlando-os com rígida disciplina militar. O comportamento da guarnição romana pode ter provocado a rebelião entre os seu tiberus e sem dúvida encorajou a expectativa de vitória. Os habitantes buscaram ajuda na cidade vizinha de Oretani, e, certa noite, seus guerreiros foram admitidos em Castulo. A surpresa foi completa, e muitos legionários foram mortos em seus alojamentos. Sertório e uns poucos companheiros conseguiram escapar da cidade e, rapidamente, ele reuniu todos os fugitivos que pôde encontrar. Tendo descoberto um portão que o inimigo deixara aberto e desprotegido, Sertório postou um destacamento para bloquear o meio de saída e liderou o resto de seus homens de volta às ruas. Tomando controle de todas as posições principais da cidade, ele, então, ordenou a seus subordinados que matassem todos os homens seu tiberus com idade suficiente para manejar armas. O quase desastre tornou-se vitória, mas Sertório ainda não estava contente e decidiu punir a população de Oretani imediatamente. Instruindo seus homens a vestirem as túnicas espanholas retiradas dos mortos, marchou com seus soldados contra a cidade. O estratagemo funcionou, e os romanos encontraram o inimigo esperando de portões abertos, a multidão saudando o que acreditava ser as tropas vencedoras que retornavam. Muitos daqueles que se encontravam fora da cidade foram mortos rapidamente, e Oretani rendeu-se de pronto. A maior parte da sua população foi vendida como escravos. Tais estratagemas não eram incomuns. Em 109, Metelo tinha reconquistado Vaga colocando alguns membros da cavalaria númida, sua aliada, à frente da coluna romana. Os habitantes da cidade, que tinham massacrado a guarnição romana, confundiram os cavaleiros com as tropas de jogurta e os deixaram entrar antes de perceber seu erro. Contudo, esses truques nem sempre funcionavam e podiam ser arriscados. Em uma ocasião, Aníbal tentou usar uma força de desertores romanos disfarçados de legionários para capturar uma cidade na Itália. Mas a freialde foi descoberta e os desertores acabaram emboscados e mortos. As façanhas de Sertório na Espanha o ajudaram a vencer a eleição para Questor. E durante a guerra social ele foi encarregado de formar, treinar e comandar tropas, embora não se saiba ao certo qual foi sua patente. Os comandantes e oficiais graduados romanos deviam comandar e dirigir seus soldados de trás da linha de combate, um estilo de liderança que, inevitavelmente, envolvia considerável risco de ferimento ou morte. Sertório comandava de modo especialmente ousado, inspirando seus homens com o desprezo que ostentava pelo inimigo e confiança na sua habilidade com armas para proteger-se de qualquer ataque. Seus métodos lhe trouxeram sucesso considerável no campo de batalha, embora à custa de um ferimento que o cegou permanentemente de um olho. Plutarco nos diz que ele se orgulhava dessa desfiguração, afirmando que tinha sorte de ter um símbolo do seu valor sempre visível, ao contrário de uma medalha que podia ser usada apenas em algumas poucas ocasiões. A prova da sua crescente fama se deu quando ele foi ao teatro em Roma e a multidão o saudou com entusiasmo. Estimulado pela demonstração, Sertório concorreu às eleições para tribuno da plebe no ano de 88, mas enfrentou a oposição pública de Sula, o cônsul eleito, e foi derrotado. O motivo dessa oposição não está claro, mas levou ao rompimento definitivo entre os dois homens. No tumulto que se seguiu a entrada de Sula e suas legiões em Roma e sua partida para combater a guerra oriental, Sertório uniu-se a Sina, que, sua vez, aliou-se a Mário. A ocupação de Roma pelos partidários de Sina e Mário foi extremamente brutal. Sertório destacou-se entre os líderes desse grupo conter seus ódios pessoais e seus esforços no sentido de restringir as atrocidades que os outros cometiam. Mário havia recrutado um grupo de assassinos entre os escravos dos homens que executara, e lhes deu permissão para assassinar, estuprar e roubar de qualquer um que não tivesse os favores do novo regime. No final, com apoio de Sina, foi Sertório que lidou com esses bardiai, cercando-os com uma tropa de soldados disciplinados enquanto dormiam e matando-os a todos principalmente com o uso de dardos. Com a morte repentina de Mário, a pior parte dos excessos terminou. Em 83, Sertório tornou-se pretor, a tempo de tomar parte na guerra contra Sula, que estava retornando. Sina fora linchado quando alguns legionários se amontinaram no ano anterior, e o Comando Supremo foi passado a certos indivíduos notáveis somente pela falta de talento militar. Sertório ficou numa posição nada invejável ao ter seu conselho ignorado, mas suas previsões relativas ao desastre inevitável, que apenas aguardava o curso das ações mostraram-se precisas e fizeram que os outros se ressentissem demasiadamente dele. É duvidoso que tenha relutado em ir à Espanha no final daquele ano. Contudo, a esmagadora vitória de Sula na Itália permitiu que suas legiões eliminassem quaisquer sobreviventes da causa de Mário, e logo Sertório foi expulso da sua província. Durante algum tempo, ele vagou pelo Mediterrâneo Ocidental, encontrando quase sempre derrota e fracasso, até que conseguiu vencer um exército de Sula na Mauritânia. O sucesso foi seguido pelo apelo direto de uma delegação de lusitanos para que ele retornasse à Península Espanhola e os livrasse de um governador opressivo. A partir de então, seu destino melhorou de modo decisivo. A Guerra na Espanha, 80 a 72 AC. Os lusitanos eram, muito provavelmente, representantes de comunidades estabelecidas e altamente romanizadas, e não membros de grupos incivilizados além das margens das províncias romanas. Apesar de Sertório retirar a maior parcela da sua força dos povos nativos da Espanha, o conflito foi sempre travado como parte da Guerra Civil, e não como uma tentativa de conquistar a independência em relação à Roma. Seus exércitos também incluíam algumas atropas originalmente arregimentadas na Itália, bem como contingentes formados colonos romanos na Península. No início, suas forças não eram numerosas, e Plutarco nos diz que, no primeiro momento, somavam 2.600 legionários. Cerca de 700 líbios que se uniram a ele durante as campanhas no norte da África, uma infantaria leve de 4.000 lusitanos, e aproximadamente 700 cavaleiros de diferentes origens. Essa força era apoiada, no começo, cerca de 20 cidades. Sertório também possuía, ou viria adquirir, uma pequena marinha para auxiliar as operações em terra. De modo geral, seus recursos eram ofuscados pelos dos generais de Sula na Espanha, os quais, juntos, dispunham de mais de 120 mil homens de infantaria, seis mil de cavalaria e dois mil dedicados às escaramuças. Não obstante, desde o começo as operações de Sertório obtiveram vitória atrás de vitória, e seus oponentes não conseguiram coordenar seus esforços de guerra de maneira eficiente. Nos primeiros anos, ele derrotou os governadores das duas províncias espanholas e, no ano seguinte, suas tropas derrotaram e mataram o governador substituto da Espanha exterior, um certo Lúcio Domício. O novo proconso da Espanha anterior era quinto século Metelo Pio, filho do homem que realizara campanhas contra a Jugurta. Eles sofreriam diversos revezes, e um dos seus legados foi derrotado e morto enquanto tentava defender as áreas costeiras da Lusitânia das tropas de Sertório. A cada vitória, o poder de Sertório aumentava. Embora estivesse, sem dúvida, com pouco dinheiro e desprovido de todas as coisas necessárias para realizar suas campanhas, ele sempre tratava os habitantes das províncias de forma justa e generosa, insistindo em que suas tropas e oficiais fizessem o mesmo. Tomou cuidado particular com as aristocracias locais, normalmente garantindo sua liberdade e restaurando as propriedades àqueles que tinham se oposto a ele, quando o capitulavam. Em Oscar, ele fundou e pagou uma escola para os filhos dos homens ricos e influentes, onde os alunos, vestidos de togas, recebiam uma educação romana apropriada. Ainda que as crianças também servissem de reféns para manter sua fidelidade, a aristocracia hispânica continuava entusiasmada com essa declaração aberta de boa vontade em admitir suas famílias na elite da província romana, uma vez que Sertório sempre declarava ser um magistrado impulsado adequadamente pela República de Roma. Aproveitando os muitos exilados que fugiam da Itália dominada sul em busca da sua proteção na Espanha, ele formou um senado e todos os anos promovia eleições de magistrados. Apesar dessa composição eclética, Sertório também impôs os padrões de disciplina romana ao seu exército. Todos os seus soldados eram organizados em coortes. A maioria era equipada do modo romano e todos eram bem treinados, tanto individualmente como para atuar em formação. Os soldados eram estimulados a usar armas e armaduras bem decoradas, o que servia para desencorajar os inimigos e aumentar o orgulho pessoal. Esperava-se que obedecessem as ordens, e o mau comportamento era punido com rigor. Em um incidente que ocorreu com os Bardios, disse que Sertório executou todo um destacamento de romanos que adquiriram a reputação de extrema brutalidade no tratamento aos civis locais. Em pelo menos um caso, ele lançou mão da tradição militar nativa e formou uma guarda pessoal composta a seu tiberos. Esses homens eram ligados ao seu líder um juramento solene, de modo que não deveriam sobreviver caso ele fosse morto, e, em troca, Sertório lhes daria armas, alimentos e a possibilidade de conquistar glória. A prática era razoavelmente comum entre as tribos da Espanha, bem como da Gália e da Germânia, e colocava nas mãos de alguns chefes a lealdade fanática de grupos de seguidores. Ao que parece, era muito normal para os guerreiros unirem-se a chefes de outras tribos, e assim a transferência da mesma relação a um comandante romano não era incomum. Júlio César, mais tarde, teria uma guarda semelhante, composta a novecentos cavaleiros germânicos e gauleses. Vezes, suas forças eram engrossadas contingentes de guerreiros espanhóis aliados, os quais não tinham tido tempo de receber treinamento apropriado, forçando o comandante a conceber meios de restringir o entusiasmo que os levava a combater mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Uma lição objetiva foi preservada em diversos relatos. Sertório trouxe dois cavalos, um saudável e outro pequeno e em más condições. Então, ordenou que um dos seus homens mais fortes arrancasse a cauda do cavalo menor, enquanto, ao mesmo tempo, instruiu um soldado diminuto a remover a cauda do cavalo grande, um pelo de cada vez. No final, depois de muito esforço e enfreio tífero, o soldado forte foi forçado a desistir do seu intento, enquanto seu pequeno colega completava, vagarosamente, sua tarefa. Sertório declarou que isso mostrava como até o oponente mais perigoso podia ser derrotado, se fosse gradualmente desgastado em pequenas escaramuças, pois a pressão contínua é e mais eficiente do que a mera força bruta. Assim como Mário fizera sua adivinha figurar numa procissão e o africano falar aos soldados sobre as mensagens transmitidas a ele pelos deuses em seus sonhos. Sertório adicionou um elemento místico à sua liderança. Em algum momento, um caçador o tinha presenteado com um filhote de gamo, o qual o general passara a alimentar com suas próprias mãos até ele se tornar completamente domesticado. Depois de um tempo, ele começou a afirmar que o animal lhe foi enviado pela deusa Diana e lhe trazia mensagens. Às vezes, Sertório anunciava notícias trazidas pelos batedores ou mensageiros como se as tivesse recebido do gamo, que era também enfeitado com guirlandas de vitória sempre que sabia de um sucesso obtido outros destacamentos do seu exército. Nossas fontes acreditavam que esses métodos impressionavam imensamente os supersticiosos espanhóis. As fontes que relatam as campanhas de Sertório são escassas e não permitem a reconstrução de uma narrativa detalhada sobre a guerra na Espanha e, menos ainda, uma análise das ações individuais. Em lugar disso, elas nos dão uma visão global e trazem muitas histórias sobre sua habilidade como comandante-general. De modo geral, os relatos sobreviventes apresentam um retrato desfavorável de Metello, que é mostrado como um líder idoso e letárgico. Mais complexa é a descrição de Cneu Pompeu, que foi nomeado pelo Senado para governar a Espanha-se interior em 77 a.C., e que já tinha reputação de ser um dos comandantes mais bem-sucedidos da República, mais tarde também sendo conhecido como oponente de César na Guerra Civil. A carreira nem um pouco ortodoxa de Pompeu é tema do próximo capítulo, mas esta altura vale enfatizar que, aos 29 anos de idade, ele era muito jovem para um general romano. O desejo de contrastar sua energia juvenil com a cautela do idoso Metello pode ter estimulado nossas fontes a tratar o último de modo menos favorável. Disse que Sertório apelidou Pompeu de Pupilo e de Sula. Metello o chamava, de forma ainda mais desdenhosa, aquela velha. Ao redor da mesma E, Sertório recebeu alguns reforços da Itália. Em 78, um dos consules, Marco Emílio Lépido, liderou uma rebelião contra o Senado, trazendo muitos partidários de Mário insatisfeitos à sua causa. Ele foi derrotado, mas alguns daqueles que o apoiavam, liderados Marco Perpernavento, fugiram para Espânia. Perperna vinha de uma família bem estabelecida, embora não fosse tão proeminente, e se orgulhava mais do que devia de sua capacidade, pois sua carreira militar era uma série contínua de derrotas, muitas das quais infligidas Pompeu. De início, ele desprezou ficar sob o comando de um homem novo como Sertório, mas finalmente o problema se resolveu quando seu exército recebeu a notícia de que Pompeu estava indo à Espanha e o forçava a unir-se ao general vitorioso. Pompeu não pôde enfrentar Sertório até 76, uma vez que foi obrigado a combater algumas das tribos locais quando marchou pela província da Galha Transalpina. Em celebração às vitórias conquistadas durante a viagem no seu novo comando, ele, mais tarde, erigiria um monumento triunfal nos Piraneus. Em 77, Sertório e seu questor, Lúcio e Hirtuleio, infligiram diversas derrotas a Metelo, freustrando sua tentativa de capturar a cidade principal de Langobritay. Eles não só conseguiram levar água para abastecer a cidade, a despeito do bloqueio inimigo, como também evacuaram um grande número de não combatentes do local. Logo, as legiões de Metelo ficaram sem provisões e, depois de uma tropa encarregada de conseguir mantimentos ter sido emboscado e quase destruída, foi forçado a se retirar. Antes dessa operação, Sertório tinha desafiado Metelo a enfrentá-lo num combate singular, uma ideia pela qual os soldados do último demonstraram considerável entusiasmo, pois seu moral tinha caído demais. A chegada de Pompeu fez muito para revigorar o exército e seu comandante. Sertório decidiu medir a força do seu novo oponente antes de arriscar-se em batalha campal e deu instruções estritas aos seus subordinados para evitarem uma grande gestão contra o exército principal, tanto de Metelo como de Pompeu. Dois legados de Pompeu, que comandavam pequenos destacamentos, foram derrotados individualmente, mas o jovem general avançou com grande confiança ao saber que o próprio Sertório estava sitiando a cidade de Lauron. Horózio, uma fonte muito posterior, que deve ser tratada com considerável cautela, afirma que Pompeu tinha trinta mil soldados de infantaria e uma cavalaria composta a mil cavaleiros contra as forças de Sertório, que contava com uma infantaria duas vezes maior e uma cavalaria de seis mil homens montados. Mas uma vantagem numérica tão superior parece improvável. A corrida para controlar o terreno elevado que dominava a cidade foi vencida Sertório, mas Pompeu aproximou-se e traz, aparentemente encurralando seu inimigo entre suas legiões e a cidade. Sua confiança era tamanha que, disse, enviou mensageiros à cidade convidando seus habitantes a subirem nas muralhas e assistirem enquanto ele esmagava o inimigo. Só então descobriu que Sertório tinha deixado seis mil homens no seu antigo acampamento, em terreno elevado, os quais estavam agora à retaguarda da posição de Pompeu. Se ele lançasse seu exército num ataque à força principal de Sertório, seria atacado na retaguarda. Em lugar de concluir a guerra com uma rápida vitória, Pompeu foi forçado a assistir, impotente, a Sertório continuar o cerco, pois sentia que retirar seu exército seria admitir abertamente a superioridade do inimigo. Esse foi apenas o começo da lição que Sertório resolveu dar ao pupilo de Sulem Lauron. Durante o cerco, havia apenas duas áreas das quais o exército de Pompeu podia retirar forragem para os animais e lenha. Uma delas era perto do seu acampamento, mas essa posição estava sendo continuamente atacada pela infantaria ligeira e de Sertório. Depois de certo tempo, Pompeu resolveu que as equipes encarregadas de obter forragem deveriam voltar a atenção a outra área mais distante, a qual seu oponente tinha deliberadamente deixado livre. O tempo necessário para ir até esse local, retirar forragem e retornar exigia mais de um dia de ausência de qualquer expedição. Entretanto, de início, isso não parecia ser um risco sério, uma vez que não havia sinal de atividade do inimigo nessa área. Finalmente, quando os homens de Pompeu já não esperavam ser atacados, Sertório decidiu emboscar uma expedição que tinha observado sair do acampamento de seus oponentes. Ele enviou Otávio Grecino com uma grande força de dez coortes armadas como legionários. Não sabemos se essas tropas eram espanholas ou romanas, ou uma composição das duas, e dez coortes de infantaria ligeira espanhola. Caetrati, apoiadas dois mil cavaleiros comandados Tarquício Prisco, deslocaram-se à noite, evitando ser vistos pela força principal de Pompeu, e assumiram posição ao longo do caminho que, segundo sabiam, o comboio teria de tomar em seu retorno. Esses oficiais recompensaram sobremaneira a confiança que receberam de Sertório, reconhecendo cuidadosamente o terreno antes de colocar suas tropas em posição. A força de emboscada foi escondida num bosque com os Caetrati à frente e infantaria pesada próxima, para lhes dar apoio. A cavalaria se estacionou à retaguarda para evitar que os relinchos dos cavalos revelassem sua posição. Os homens, então, esperaram pelo amanhecer, mas não foi antes da terceira hora que o comboio de Pompeu começou a surgir na trilha. A disciplina em marcha era ruim, e muitos dos homens que deveriam servir de escolta tinham se dispersado para conseguir forragem ou saque. O ataque repentino dos Caetrati, combatendo do modo tradicional de muitos povos espanhóis, lançou a coluna inteira numa confusão, e diversos soldados foram isolados e trucidados. Os oficiais de Pompeu começaram, então, a reagir e tentaram reunir a escolta e formar uma linha de combate, em, antes de conseguirem completar a manobra, as coortes de Sertório emergiram do bosque e atacaram. A força de Pompeu fugiu, e seu caminho foi interrompido Prisco e seus dois mil cavaleiros. Em qualquer período da história, uma infantaria desordenada ficava à mercê de uma cavalaria bem treinada. Prisco certamente parecia entender do ofício. Ele tinha destacado duzentos e cinquenta homens e os enviara a outra passagem, de maneira a surgir à frente dos fugitivos, impedindo-os de chegar à segurança do acampamento principal de Pompeu. As notícias da emboscada fizeram Pompeu e enviaram a legião sob comando de décimo Lélio para resgatar o comboio. A cavalaria de Prisco parece ter cedido diante dessa nova força, tendo de mover-se à direita. Mas seus oficiais mantiveram os soldados sob rígido controle, levando-os a manobrar e ameaçar a retaguarda da legião. Logo, Lélio ficou sob ataque de Otávio e da força principal, à frente, e de Prisco, à retaguarda. Vendo que a situação piorava, Pompeu rapidamente comandou todo o seu exército a deslocar-se para o resgate. Conforme saíam do acampamento, o mesmo fez a força principal de Sertório, a qual se colocou em formação nas encostas das colinas do lado oposto. Se Pompeu avançasse para auxiliar Lélio, seria exposto a um ataque maciço vindo da retaguarda e, muito provavelmente, sofreria uma derrota catastrófica. Ele foi, portanto, forçado a observar enquanto a emboscada varria tanto o comboio como a maior parte das forças de Lélio. Freiontino, nossa principal fonte sobre o episódio, refere-se a uma passagem perdida de Livio, a qual afirma que Pompeu sofreu aproximadamente 10 mil baixas nesse confreionto. Quando os habitantes de Lauron perceberam que seu aliado não era capaz de ajudá-los, renderam-se a Sertório. Ele permitiu que a população partisse em liberdade, mas arrasou a cidade, demolindo-a até o chão, num esforço para completar a humilhação de Pompeu. Foi um grande desapontamento para a primeira campanha de Pompeu na Península, um duro golpe no homem que gostava de se referir a si próprio como um segundo Alexandre, o grande, mas que agora devia ter percebido que, pela primeira vez, enfrentava um comandante com habilidade real. Seu único consolo era, talvez, o fato de Sertório ter relutado em travar uma batalha acampal contra ele. As coisas melhoraram para Pompeu em 75, pois, então, ele encontrou uma força comandadas subordinados de Sertório, entre os quais o inépito Perperna, e rapidamente a derrotou. Apesar de ter planejado juntar forças com Metelo antes de confreiontar o próprio Sertório, essa vitória fácil parece tê-lo imbuído de confiança extrema e relutância em dividir o crédito da vitória. Pompeu pressou-se em atacar o exército principal inimigo, que estava acampado perto do rio Sucro. Sertório, sabendo que Metelo se aproximava e preferindo lutar contra um único oponente em vez de esperar pela união dos dois, dessa vez aceitou o desafio para o combate. Tanto Pompeu como Sertório estacionaram seus exércitos, no início da luta, com suas tropas no flanco direito, que eram lugar de honra, e deixaram os subordinados encarregados do resto da linha. Depois de um tempo, Sertório recebeu informações de que os homens de Pompeu estavam rechaçando a ala esquerda do seu exército. Rapidamente, cavalgou aquela parte do campo e tentou restaurar a situação, reunindo unidades em fuga e comandando as tropas reservas que tinham permanecido de prontidão. Sua presença conferiu o novo impeto a seus homens, que detiveram o inimigo e, em seguida, contra-atacaram, colocando-os em fuga. Em meio ao caos, Pompeu foi ferido na coxa e quase capturado, mas conseguiu fugir a pé quando seus perseguidores foram distraídos pela equipagem do seu cavalo e começaram a disputar o saque. No entanto, na sua ausência, o flanco direito de Sertório fora desbaratado pelo legado de Pompeu, a Freiano. Como sempre nas batalhas antigas, essas tropas não fizeram esforço para explorar o avanço e destruir o resto da linha inimiga, mas simplesmente continuaram a pilhar o acampamento de Sertório. Mais tarde, no mesmo dia, Sertório conseguiu reunir tropas suficientes para atacar o inimigo disperso e lhe infligir pesadas perdas, ao mesmo tempo em que recuperava seu acampamento. No dia seguinte, as legiões de Metelo chegaram, dissuadindo Sertório mais uma vez de travar batalha. Ele teria afirmado que acabaria com aquele garoto se a velha não tivesse chegado. Com seus exércitos unidos, Metelo e Pompeu eram fortes demais para Sertório atacar, mas o grande número de soldados representava um sério problema, já que as tropas precisavam ser abastecidas. Como operavam nas planícies ao redor de Sagunto, viram suas tropas encarregadas de obter forragem continuamente e sub-ataque no final, foram forçados a aceitar a batalha nos termos de Sertório. Ele havia recebido as forças de Perperna, aumentando seu poder de combate. Um estímulo adicional ao moral de seus homens, e especialmente dos espanhóis, aconteceu quando seu gamo branco, que estava perdido, foi reencontrado e curado de seus ferimentos. A ação subsequente foi travada perto do rio Turia, e as legiões de Metelo e Pompeu foram surpreendidas separadamente. Sertório derrotou Pompeu mais uma vez, rechaçando suas tropas e matando seu legado e cunhado, Mêmio. Metelo também ficou sob pesada pressão e foi ferido um dardo. Cercado um grupo formado seus homens, foi levado a um local seguro, e o incidente serviu para aumentar a resolução de seus comandados. As tropas de Sertório estavam provavelmente cansadas e devem ter saído de ordem durante seu bem sucedido avanço, pois agora estavam sendo repelidas, e apenas a habilidade de seu comandante evitou uma fuga completa. No dia seguinte, ao que parece, ele lançou um ataque à surpresa ao acampamento de Metelo, e, embora essa ação fosse rechaçada, repeliu, de fato, a perseguição do inimigo. Entretanto, Metelo e Pompeu ainda sentiam o cheiro da vitória e seguiram com ansiedade o inimigo enquanto este se retirava para as montanhas. Sertório parou quando chegou à cidade de Clunia. Acreditando que o tinham encurralado, finalmente, seus dois oponentes iniciaram um bloqueio, mas Sertório havia despachado mensageiros a comunidades aliadas, instruindo-os a regimentar reforços e os enviar o quanto antes. Quando a grande força recrutada se aproximou, ele atacou e rompeu o bloqueio para juntar seus aliados. Em vez de enfrentar a força principal do inimigo, Sertório começou a atacar suas linhas de suprimento, fustigando e emboscando qualquer destacamento isolado. Logo, os dois generais foram forçados a retirar-se e a voltar às regiões costeiras. Mas, mesmo nessa região, o apoio naval assediou e interceptou comboios de navios que transportavam suprimentos. Havia poucas dessas embarcações, pois o Senado em Roma dera pouca assistência aos comandantes na Espanha desde o início da guerra. Embora Sertório sempre precisasse encarar o problema de estabelecer um esforço de guerra subsidiado apenas pela receita gerada pelo controle de algumas partes da península e não tivesse acesso a novos recrutas romanos em lugar dos locais, seus inimigos não estavam em condições muito melhores. No inferno de 75 a 74, Pompeu escreveu ao Senado reclamando da falta de apoio, afirmando que os suprimentos e o dinheiro mal eram suficientes para uma campanha de um ano, e aquela já durava três. Seus próprios fundos, os quais gastara com liberalidade para manter o exército, tinham se exaurido, e as legiões estavam agora a ponto de passar fome, com seu pagamento em enorme atraso. O historiador Salustio fornece uma versão da carta, a qual termina com a ameaça de Pompeu de levar seu exército de volta à Itália. Se tal ameaça estava explícito ou meramente implícita no original, o resultado desejado foi atingido, e um reforço de duas legiões, juntamente com fundos consideráveis, foi rapidamente despachado em seu auxílio. Ao mesmo tempo, Sertório recebeu uma embaixada de Mitridates do ponto. Derrotado Sul e obrigado a aceitar a paz em 85, diversos incidentes, notadamente a anexação da Abitínia pelos romanos, convenceram o rei de que apenas a derrota de Roma podia evitar a contínua erosão do seu poder. Assim, ele ofereceu a Sertório uma aliança, prometendo enviar navios de guerra e dinheiro. Em troca, receberia conselheiros militares romanos para treinar seu exército nos modos de operação das legiões e o reconhecimento do seu direito sobre territórios, inclusive as províncias da Ásia e da Abitínia. Sertório colocou o problema diante de seu senado, no qual a maioria dos membros estava inclinada a concordar com ele, já que a perda de terras que não estavam sob seu controle parecia ser um preço baixo a pagar pelo auxílio. A atitude de Sertório foi diferente e, uma vez mais, ele enfatizou que via a si próprio, em primeiro lugar e principalmente, como um servo da república, pois daria a Mitridates o direito a tudo, exceto a Ásia, que era uma província romana antiga e bem estabelecida. Ao ouvir essa resposta, Mitridates teria se perguntado quais termos seriam exigidos Sertório se ele estivesse no controle de Roma, em vez de circunscrito a um canto distante da Espânia. Não obstante, o tratado foi confirmado, e 40 galés e a grande quantia de 3 mil talentos de prata foram enviados pelo rei. Nos anos seguintes, Metello e Pompeu cooperaram novamente durante as estações de campanha, mas sua estratégia era agora muito mais metódica e consistia na captura sistemática de fortalezas leais ao inimigo. Às vezes, Sertório conseguia freostrar seus ataques, como quando substituiu as fortificações de madeira que Pompeu havia incendiado em Palantia antes da sua chegada e, então, seguiu adiante para enfrentar e derrotar uma força inimiga nas vizinhanças de Calagorris, infligindo 3 mil mortes ao adversário. O destino era indeterminado, mas a derrota final de Sertório não parecia estar próxima. Metello estava desesperado o bastante para oferecer um enorme prêmio pela cabeça de seu inimigo, prometendo não apenas terra e riquezas, mas o direito de qualquer exilado voltar a Roma se assassinasse o Sertório. Contudo, se Sertório não estava vencendo a guerra, agora era claro que não podia vencê-la. Apenas na Espanha sob seu comando havia romanos que ainda lutavam contra o Senado estabelecido Sula, quando este fora ditador. Sula havia se retirado da vida pública em 79 e falecerá menos de um ano depois. A maior parte de seus inimigos estava morta, e o Senado que ele tinha engrossado com seus partidários já dirigiria a República tempo bastante para convencer literalmente cada cidadão da sua legitimidade. Certamente, conforme os anos passavam, as possibilidades de Sertório e de seu Senado serem reconhecidos como líderes legítimos da República diminuíam quase que totalmente. Consula morto, o principal motivo da guerra tinha desaparecido, pois, como em todas as guerras civis de Roma, as causas desse conflito foram as rivalidades pessoais de políticos. Mesmo apesar de o Senado ser lento em destinar recursos à guerra contra os rebeldes na Espanha, não havia mais dúvidas de que ele iria, no final, vencer. Sertório parece ter percebido isso, e Plutarco nos diz que, depois de diversas vitórias conquistadas ele, mandou enviados a Metelo e Pompeu oferecendo depor as armas. Sua única condição era receber permissão para retornar a Roma e lá viver retirado da vida pública como um cidadão. Tais ofertas eram sempre recusadas. A mesma motivação para obter a vitória absoluta que tornava tão difícil derrotar os romanos nas guerras estrangeiras implicava que suas lutas intestinas eram sempre travadas até a morte. Os compromissos e termos firmados entre inimigos eram muito raros e nunca permanentes. Foi, talvez, o crescente sentimento de desespero que levou Sertório a abandonar seus hábitos antes freio gás e dar-se a bebedeiras e tornar-se mulherengo. Sertório continuou a lutar, mas o mesmo senso de futilidade alastrou-se aos romanos do seu exército. Havia crescente ressentimento pelo fato de lhe manter uma guarda pessoal de seu tiberus e pelos rumores de que não confiava em seus próprios conterrâneos. Perperna promoveu uma campanha de boatos para subverter a autoridade do seu comandante. Os oficiais romanos do seu exército tornaram-se cada vez mais brutais no tratamento que dispensavam os nativos. Apesar de Sertório estar consciente da necessidade de manter sua lealdade, tal comportamento o levou a rebeliões, depois das quais ele se viu forçado a infligir punições selvagens às comunidades. Vários dos rapazes que freiaquentavam a sua escola foram executados em resposta aos atos de deslealdade de seus pais. Com o tempo, a justa admiração dos habitantes da província degenerou em ódio ao despotismo, e a boa vontade que crescerá ao longo dos anos desapareceu com rapidez. Desertores, tanto romanos como espanhóis, começaram a passar em número considerável para o lado do inimigo. Os romanos possivelmente foram estimulados pela legislação aprovada em Roma a conceder perdão àqueles que tinham apoiado o Lépido. Caso se rendessem, Perperna não tinha intenção de se render e queria, em vez disso, arrebatar para si o Comando Supremo. Em 72, ele ofereceu um banquete a Sertório e alguns membros da sua guarda pessoal e, quando estavam bêbados, ordenou a seus soldados que matassem a todos. Apesar de sua ambição ter aumentado demasiadamente, a habilidade de Perperna como líder não melhorara, e ele foi rapidamente derrotado Pompeu, que, desse modo, pôs fim à guerra. Sertório foi uma figura trágica, quase romântica, que teve a infelicidade de apoiar o lado perdedor na guerra civil. Pelos padrões da elite política romana, foi um homem decente e extremamente capaz. Apesar de ter sido um homem novo, ele deveria, sob circunstâncias normais, ter feito uma carreira de sucesso. Seus dons como líder, administrador e comandante eram da mais alta ordem. Trásso Freiontino conta muito mais sobre seus estratagemas do que sobre os de outros generais romanos, e continuam a brilhar, apesar da escassez de fontes sobre suas campanhas. Capítulo 7 Um Alexandre Romano, Pompeu, o grande Gnaels Pompeius Magnus de relevância para a glória do Império Romano. Se fôssemos mencionar um homem neste ponto, seria, então, o nome e os triunfos. de Pompeu, o grande, pois ele se igualava em seu brilho às realizações de Alexandre, o grande, e quase que é o próprio Hércules. Desde os primeiros dias da república, os exércitos romanos eram comandados magistrados eleitos ou homens que recebiam o Império 1 otorgado pelo Senado. A decisão de conceder o comando espanhol para cipião africano, em 210, era excepcional devido a sua pouca idade, mas foi feita legalmente voto da Comitia Centuriata. Era um exemplo extremo da flexibilidade do sistema político romano, que permitia o relaxamento das regulamentações normais que governavam os cargos públicos em tempos de crise. Os múltiplos consulados de Marcelo e Fábio Máximo e a eleição do africano e de Emiliano à magistratura maior quando eram tecnicamente jovens demais foram outras instâncias desse desejo de flexibilizar as regras conta do interesse de vencer uma guerra. Não obstante, uma vez que a vitória fosse conquistada, a vida pública retornava rapidamente ao normal e carreiras como essas tornavam-se impossíveis, ao menos até a próxima emergência. Mesmo assim, isso era reservado apenas a uns poucos indivíduos talentosos e populares, em nome dos quais o padrão convencional de regulamentação de cargos públicos poderia ser alterado. Mário concorreu cinco vezes ao cargo de consul, o que não tinha precedentes, mas, essencialmente, confirmava o princípio de que magistrados e, logo, comandantes eram escolhidos pelo eleitorado, mesmo que em geral não pudessem eleger o mesmo indivíduo repetidamente. Nenhum outro senador foi capaz de imitar Mário e ser reeleito consul, nem mesmo em dois anos consecutivos, pelo menos até as condições da guerra civil terminarem efetivamente com as eleições abertas. A esse respeito traço o fato de um homem conquistar cargos públicos de modo extraordinário não implicava que todos os senadores pudessem fazer o mesmo traço. A série de comandos outorgados a Pompeu, o grande conformava-se ao espírito das medidas de emergência que haviam concedido posições a Cipião, embora fosse jovem demais. Em todos os aspectos, sua carreira foi uma subversão radical das tradições da vida pública, pois ignorou o cursus honorum e trilhou seu próprio caminho para a fama. Isso começou quando Pompeu, aos 23 anos, formou um exército para combater na guerra civil. Ele não tinha autoridade para tanto, pois não possuía patente nem cargo militar e era apenas um cidadão civil. Em 210, Cipião tinha menos sido edil e era, provavelmente, membro do Senado, o que Pompeu sem dúvida não era, enquanto o comando de africano foi formalmente passado a ele pelo Senado e pelo povo de Roma. Pompeu agia inteiramente sua própria iniciativa, equipando seu exército e pagando seus soldados com sua fortuna pessoal. Uma vez que essa força existia, nem ela nem seu comandante podiam ser ignorados. Mais de uma década, Pompeu foi empregado, primeiro Sula e depois pelo Senado, em uma série de campanhas, culminando na guerra com o Sertório. Em nenhuma ocasião durante esses anos, demonstrou desejo algum de embarcar numa carreira mais convencional, preferindo as responsabilidades maiores que tinha assumido o meio de suas ações. Em 70 a.C., começou a participar do Senado e tornou-se cônsul simultaneamente, tendo já recebido dois triunfos. Ainda com apenas 36 anos de idade, permaneceu ativo e recebeu comandos ainda mais significativos nos anos seguintes. Depois de uma carreira tão heterodoxa, e ainda mais surpreendente que Pompeu tenha terminado sua vida como defensor aparente das instituições contra o dissidente Júlio César. Um general não eleito Pompeu não era um homem novo. Seu pai Quineu Pompeu Estrabão tinha sido questor em 104, pretor em 92 e cônsul em 89 traço. Nem sua família fazia parte da bem estabelecida aristocracia plebeia, mas era, de certo, extremamente rica, com grandes propriedades em Piceno. Como Mário, Pompeu começou a vida com apenas dois nomes, pois Estrabão, Estrábico, era apenas um apelido que recebera devido à aparência do pai. Estrabão teve um papel destacado na guerra social, tomando Asculo o meio de um cerco, durante seu consulado. Embora sua capacidade fosse muito respeitada, nunca foi um homem popular, nem com seus soldados nem com os outros senadores. E a distribuição dos espólios de Asculo reforçou sua reputação de Evarento. Quando a guerra se viu e rompeu, em 88 a.C., Pompeu Estrabão não tinha ligação próxima com os líderes de ambos os lados e sua atitude foi, durante muito tempo, ambivalente. O Senado, presumivelmente com apoio de Sula, decidira substituir Estrabão outro consul naquele ano. 5º Pompeu Rufo, que talvez fosse um parente distante. Rufo foi impedido de assumir o cargo de imediato, o que conseguiu apenas com o apoio do exército. E, ainda assim, pouco mais de um dia, antes de ser assassinado uma multidão de soldados. Acreditou-se que o linchamento fora o orquestrado Estrabão, que reassumiu o comando do exército imediatamente. No ano seguinte, ele finalmente aliou-se à Sena e a Mário. Mas, após uma batalha não decisiva, morreu repentinamente. Uma tradição afirma que foi atingido um raio durante uma tempestade. Outra, que contraiu uma doença que se alastrara pelo acampamento. Mas é possível que sua morte não tenha sido natural. Ele era tão impopular que seu cortejo funerário foi atacado uma turba, e seu corpo, profanado. O adolescente Pompeu tinha servido como auxiliar de seu pai desde 89. Pouco se conhece sobre suas atividades durante a campanha, mas ele realmente freostrou uma tentativa de assassinato a Estrabão impetrada a um dos partidários de Sina. Na confusão que se seguiu ao atentado fracasado, o acampamento foi tomado um tumulto, e foi Pompeu. Então com 18 anos de idade, quem mais fez para reagrupar os homens e restabelecer a ordem? De acordo com Plutarco, ele implorou aos soldados, com lágrimas nos olhos, que se acalmassem e obedecessem as ordens. E, quando a multidão de soldados começou a abandonar o acampamento, atirou-se no chão, junto ao portão de entrada, desafiando os fugitivos a pisoteá-lo. O jovem tornou-se consideravelmente mais popular do que seu pai, e a maioria dos soldados foi tomada de vergonha e retornou às suas barracas. Depois da morte de Estrabão, Pompeu retornou a Roma, onde foi processado pela apropriação indevida de grande parte do espólio obtido em Iásculo. No final, revelou-se que um dos escravos libertos de seu pai tinha sido o principal responsável, mas a absolvição de Pompeu se deveu mais à habilidade de seus advogados, sua boa aparência, confiança, suas respostas precisas e, acima de tudo, um noivado secreto com a filha do juiz, Antistia. O rumor sobre isso espalhou-se rapidamente, de modo que, quando o veredito foi finalmente anunciado, a multidão que observava o julgamento imediatamente berrou Talasio, termo equivalente ao atual. Agora os noivos podem se beijar. A atmosfera em Roma era muito tensa nos anos nos quais não havia certeza se Sul iria retornar, e a cidade era um lugar especialmente incômodo para um homem cujo pai lutara contra o regime vigente. Pompeu logo retirou-se para a propriedade da família em Piceno e lá permaneceu durante algum tempo. Volta de 84, Sina tinha iniciado preparativos mais urgentes para enfrentar a invasão de Sula. Pompeu decidiu unir-se ao seu exército. Em, foi tratado com desconfiança e logo voltou a Piceno. Pouco depois, Sina foi assassinado durante um mutim alguns de seus próprios soldados, e o comando supremo foi assumido pelo cônsul Cneu Papiro Carbão. Em 83, chegaram notícias de que Sula retornava. Finalmente, a Itália, Pompeu resolveu não arriscar outra rejeição do partido de Mário e aliou seu pro cônsul que retornava. Vários dos jovens aristocratas, especialmente aqueles que tinham perdido parentes nos expurgos de Mário e de Sina, também unir-se a Sula depois que ele chegou a Brindisi. Mas Pompeu estava determinado a destacar-se e a não voltar de mãos vazias. De início cauteloso, o jovem de 23 anos começou a recrutar tropas em Piceno. Sua popularidade e, sem dúvida, a relutância generalizada em aborrecer o mais rico proprietário local garantiram-lhe uma resposta entusiástica tanto das comunidades como dos indivíduos. Os agentes de Carbão não foram capazes de impedir a maré de recrutas e foram logo forçados a fugir. Em pouco tempo, Pompeu conseguiu organizar uma pequena cavalaria e uma legião inteira, nomeando centuriões e organizando em coortes, da maneira apropriada, além de usar sua fortuna pessoal para adquirir o equipamento necessário e pagar os salários dos legionários. Ele também comprou alimentos e os meios de transporte necessários para carregar os suprimentos. Em algum tempo, duas outras legiões foram formadas e financiadas do mesmo modo. Tudo foi feito com cuidado e aprovação, a não ser pelo detalhe essencial de que Pompeu não tinha autoridade legal para regimentar nenhuma tropa. Quando estava pronto, Pompeu colocou seu exército em marcha em direção ao sul para reunir-se à Sula. Diversos exércitos inimigos tentaram interceptá-los, mas as forças que se opunham à Sula eram, como sempre, prejudicadas lideranças divididas e incompetentes. Também deve ser lembrado que, enquanto o Carbão e seus aliados tinham arregimentado um número enorme de soldados traço. O Apio afirma que eram cerca de 250 coortes traço. A imensa maioria deles não era treinada como os homens de Pompeu. Ameaçado três forças, do mesmo tamanho ou maiores do que as suas, Pompeu reuniu sua legião e atacou o inimigo mais próximo, do qual fazia parte um contingente da Cavalaria Auxiliar Gaulesa. O jovem general auto-intitulado começou a ação quando liderou pessoalmente a Cavalaria ao ataque. Derrubando o líder da Cavalaria Gaulesa que veio ao seu encontro, Pompeu esporeou o cavalo e golpeou o seu chefe, da mesma forma como Marcelo matara Britomaro. A morte do seu líder deixou em pânico os gauleses, os quais fugiram para a retaguarda, espalhando confusão ao restante do exército, que, sua vez, saiu de formação e fugiu. Essa foi a primeira de várias vitórias que Pompeu conquistou antes de alcançar Sula e seu exército principal. A recepção com que foi saudado superou suas próprias expectativas, pois o proconso desmontou para cumprimentar o jovem general, aclamando o imperator, termo tradicionalmente reservado apenas a um comandante vitorioso. Pompeu tornou-se um dos oficiais diretamente subordinados a Sula de maior confiança. Sempre que seu jovem aliado aparecia, Sula se levantava da cadeira ou descobria a cabeça em sinal de respeito. Honrarias que ele não estendia muitos outros homens de distinção. Nenhum dos lados em guerra estava dando muita atenção a precedentes e a lei, pois Carbão elegeu mais uma vez um cônsul para o mandato de 82 a.C., escolhendo como colega o filho de Mário, que ainda não tinha 30 anos de idade. Na primavera, Pompeu foi enviado a Gália Cisalpina para ajudar outro homem de Sula, o proconso metelo, com quem iria servir, posteriormente, na Espanha. Os dois homens venceram diversas batalhas no norte da Itália, enquanto o próprio Sula tomou Roma. Alguns dos aliados saminitas de Carbão o enganaram e quase reconquistaram a cidade, mas ele conseguiu retornar a tempo de obter uma vitória difícil na batalha de Porta Colina. A certa altura, durante o combate, Sula fora a sua ala esquerda, que estava sob muita pressão, e destacou-se como alvo para dois inimigos. Buscando controlar a batalha, ele não percebeu a ameaça e poderia ter sido morto caso seu ajudante de ordens não tivesse sido mais alerta do que lhe chicoteado o cavalo branco do general, de modo que o animal arrancou para frente, desviando-o, assim, dos dardos que foram lançados em sua direção. O estilo romano de comando expunha o general a um perigo considerável, mesmo quando ele ficava afastado da luta propriamente dita. Com o poder de Roma firmemente em suas mãos, Sula nomeou-se Dictator Republicai Constituendai, revivendo a antiga magistratura suprema, mas determinando um limite de seis meses para o cargo. A vingança que infligiu aos seus inimigos não foi menos brutal do que a imposta mar e sina, mas foi, de muitos modos, mais organizada. Os saminitas aprisionados em Porta Colina foram chacinados em massa. Em Roma Sula seguiu um processo mais formal e afixou listas de nomes no fórum. Os homens listados nesses documentos eram proscritos, imediatamente perdendo seus direitos de cidadãos e tornando legal que fossem mortos qualquer pessoa. O cadáver, ou, mais freia quentemente, a cabeça decepada do homem tinha de ser levada às autoridades como prova da morte, e muitos desses horrendos troféus logo passaram a decorar o fórum e os espaços públicos de Roma. A maior parte das propriedades das vítimas passaram para Sula e para o Tesouro, mas o ditador foi generoso na distribuição dos lucros entre aqueles que o apoiavam, e muitos dos homens tornaram-se extremamente ricos. Mais tarde, haveria muitos rumores sobre nomes acrescidos às listas de proscritos simplesmente para satisfazer diferenças pessoais ou pura ganância. A maioria dos proscritos mortos eram senadores e membros da classe sequestre, conta tanto do seu relevo político quanto de sua riqueza. Posteriormente, Sula nomeou muitos novos membros ao Senado, dobrando o número de senadores para 600. Ao longo do ano seguinte, ou pouco mais, ele introduziu um programa de legislação, reduzindo o poder dos tribunos da plebe e tornando esse cargo menos atraente aos ambiciosos, ao proibí-los de serem nomeados para outros magistérios depois que cumprissem seus mandatos como tribunos. Os tribunais foram reformados e as restrições tradicionais, as nomeações de cargos e as atividades dos magistrados e governadores foram reformuladas ou endossadas. O programa de reformas de Sula como ditador foi o maior até Júlio César assumir o mesmo posto, depois de sua vitória numa guerra civil posterior. Não obstante, o mais surpreendente é que Sula procurou mudar muito pouco da natureza básica da república. Apesar de toda a selvageria com que os líderes das lutas internas de Roma enfrentavam-se uns aos outros, esses conflitos raramente tinham base ideológica significativa. Os homens combatiam para tomar o poder ou para evitar que este passasse a um rival odiado. Embora alguns revolucionários fizessem promessas de doar terras ou perdoar dívidas para conseguir apoios, ao que parece ninguém planejou mudar de alguma forma fundamental o modo como a república funcionava. O principal objetivo era sempre que o líder e seus associados suplantassem aqueles que, naquele momento, dominavam o estado. Sula conquistou tal vitória, e o resultado das suas reformas foi encher o Senado com seus partidários. Apesar de a guerra civil ter virtualmente findado na Itália, os simpatizantes de Mário continuavam a lutar em algumas das províncias. Sula enviou Pompeu à Sicília no outono de 82, e, pela primeira vez, recebeu certo poder oficial quando o Senado lhe conferiu o imperium proprietoriano. A campanha não durou muito traço pois o proprietor partidário de Mário, Perperna, fugiu rapidamente traço, e foi completada pela captura e execução de Carbão. Pompeu caiu no opróbrio conta da maneira como tratou o líder inimigo, embora este tenha sido desprezado não ter enfrentado a execução com a coragem esperada de um aristocrata romano. Há outras histórias do jovem comandante deleitando-se com a licença de vinda de um poder quase irrestrito, mas, de forma geral, acredita-se que Pompeu comportou-se com mais restrições do que muitos dos homens de Sula. Depois da Sicília, foi enviado para a África, comandando uma enorme força de invasão de seis legiões. Aportou em Útica, próxima ao Cartago, que era uma nova colônia romana. Logo depois, um grupo de soldados desenterrou um tesouro em moedas púnicas, provocando rumores que se espalharam rapidamente pelo acampamento, segundo os quais, durante a guerra com Roma, muitos cartagineses ricos tinham enterrado seus bens em busca de segurança. Durante muitos dias, a disciplina ruiu, uma vez que os legionários foram tomados um frenesio de caça ao tesouro. Era uma indicação da disciplina questionável de muitas das legiões formadas durante a confusão da guerra civil. Seu comandante percebeu que nada poderia ser feito para restaurar a ordem e simplesmente vagou pela planície próxima, rindo dos legionários que labutavam furiosamente. Não foi encontrado mais nenhum ouro, e, no final, os homens desistiram de sua busca. Pompeu anunciou que a fadiga autoimposta a eles próprios era punição suficiente e, então, colocou o exército em marcha contra o inimigo. Uma combate confuso ocorreu durante uma tempestade, com os homens de Pompeu ganhando vantagem, mas sem conseguir explorá-la. Depois dessa ação, o jovem comandante foi quase morto ao não responder o desafio de uma sentinela nervosa, um risco nada incomum durante toda a história, e que era especialmente grande entre as tropas arregimentadas às pressas. Uma vitória decisiva foi obtida em seguida, e Pompeu fez questão de travar a batalha de cabeça descoberta para evitar tornar-se alvo de seus próprios homens. Ele fechou a campanha africana com uma enorme expedição de caça, declarando que até os animais deveriam ter uma mostra do poder e da habilidade romanos. Pompeu recebeu um despacho de Sula que o instruía a permanecer na província com uma única legião e enviar o restante do exército de volta à Itália. Seus soldados viram isso como uma desconsideração ao seu amado comandante e exigiram que ele os liderasse pessoalmente na marcha à Itália. Pompeu reuniu o tribunal, o qual era sempre montado em um acampamento ocupado durante algum tempo, e tentou sem sucesso restaurar a disciplina. Depois de um período, desistiu e, com lágrimas correndo pelo rosto, retirou-se à sua barraca, mas foi imediatamente arrastado pelos seus homens e colocado de volta na plataforma. Foi só depois de ter jurado se matar, se os legionários não desistissem de suas exigências, que a confusão finalmente terminou, e mesmo assim ele precisou acompanhar as tropas no retorno à Itália. No primeiro momento, Sula ficou temeroso de que a guerra civil recomeçasse, contudo os relatos que recebeu logo deixaram claro que a lealdade de Pompeu não havia esmorecido. O ditador recebeu seu jovem protegido de modo caloroso, conferindo-lhe o título Magnus, o grande traço. Apesar de Plutarco afirmar que Pompeu só usou muitos anos depois, Sula pode ter ficado um tanto relutante em conceder ao jovem comandante o triunfo que ele havia requisitado, mas no final cedeu. Os planos de Pompeu eram grandiosos e, provavelmente, demonstram sua imaturidade, pois ele queria desfilar numa carruagem puxada a elefantes e só desistiu dessa ambição ao descobrir que tal parelha não passaria pelos portões principais no percurso da procissão. Um problema adicional surgiu quando os soldados ainda indisciplinados resolveram que, caso não recebessem um quinhão suficientemente generoso do Butim, dissolveriam o desfile. Para contê-los, Pompeu ameaçou renunciar ao triunfo e negar a eles a honra de marcharem em procissão através da cidade. A ameaça funcionou, e, dessa vez, a agitação rapidamente viu seu fim. No final, a cerimônia ocorreu sem incidentes, mas o que realmente se lembrou foi menos o esplendor da ocasião do que o fato de Pompeu ter realizado o que realizou quando ainda tinha menos de 30 anos, e sem nunca ter assumido uma magistratura. Se pião africano não receber um triunfo depois da sua vitória na Espanha, política e guerra, Pompeu decidiu não se tornar senador, embora pareça certo que Sula teria feito membro do Senado caso desejasse. Teria sido difícil para ele começar. Agora, o tradicional cursuse assumir cargos menores como o de questor ou edil. Assim, em lugar disso preferiu permanecer afastado da política convencional. Isso certamente não significa que ele não tivesse a ambição de tornar-se uma figura dominante na república, mas simplesmente o que buscava realizar seu intento de modo único. Seu casamento com Antistia havia sido contraído com vistas a vantagens políticas imediatas, e, em 82, o ditador decidiu que uma ligação semelhante era necessária para unir o jovem Pompeu a ele. Dessa forma, o jovem foi instruído a se divorciar de Antistia casar-se com a enteada de Sula, Emília, que já estava grávida de seu marido de então. O golpe foi especialmente duro para Antistia, cujo pai fora assassinado conta da sua ligação com Pompeu e cuja mãe tinha se suicidado logo depois. Não obstante, as alianças matrimoniais eram parte tradicional da vida política romana, e era apenas com relação ao grau de cinismo que isso diferia de muitos casamentos aristocráticos. A iniciativa partiu de Sula, mas Pompeu parece demonstrar pouca relutância em obedecer, pois a união era certamente vantajosa para os dois lados. O casamento, em, foi de breve duração, pois Emília morreu pouco depois do parto. Os senadores raramente continuavam solteiros muito tempo e, em 80 antes de Cristo, ele se casou com Múcia, que pertencia à distinta família Múcio-Cévola, forjando, desse modo, outra útil conexão política. Para os senadores, o casamento era quase sempre uma questão de expediente político, e a afeição maior era freia quentemente dedicada a mais as amantes do que as esposas. Plutarco nos conta que, durante um tempo, Pompeu manteve um caso com a cortesão Flora, cuja beleza era tão grande que ela fora escolhida a modelo para um retrato que Metélope o colocou no templo de Castor e Pollux, um dos primeiros exemplos de uma prática que se tornaria comum durante o Renascimento. Disse que Flora gabava-se de que a paixão do jovem general ela era tão grande que sempre podia mostrar as marcas de seus dentes em seu corpo, depois de terem feito amor. Entretanto, mesmo nesse caso, Pompeu revelou a ambição de um político que, mais do que tudo, queria que os outros lhes devessem favores. Pois, no final, passou Flora adiante, a um dos seus amigos que também estava apaixonado ela, mas a quem ela rejeitara para favorecer o jovem general. Seu sacrifício foi considerado ainda maior porque, segundo se acreditava, ele ainda estava apaixonado ela. Às vezes o comportamento do jovem Pompeu era mais próximo de um príncipe helênico do que de um aristocrata romano. Ele era considerado extremamente belo, sempre com um sorriso no rosto e talento para despertar a afeição. Muitos o igualavam ao jovem Alexandre, uma comparação que o agradava imensamente. Apesar de não deter nenhum poder formal e permanecer de fora do Senado, ele, não obstante, tinha considerável influência. No final de 79, apoiou a campanha eleitoral de Marco Emílio Lépido, que, conta desse apoio, venceu a eleição para consul no ano seguinte, batendo o candidato apontado Sula. Este, sua vez, renunciou ao cargo de ditador e logo iria se retirar da vida pública para viver na sua propriedade rural. Sua saúde estava freaca, e ele teria apenas alguns poucos meses mais de vida. Em as más línguas afirmavam que ele se rendera a divacidão. Lépido tinha proclamado abertamente sua intenção de rejeitar grande parte da legislação de Sula, sobretudo a diminuição do poder do tribunato. O julgamento que Pompeu fazia a respeito do caráter dos homens que o cercavam era, quase sempre, sofreível, e sua confiança na própria habilidade de controlar o comportamento dessas pessoas era exagerada. Os motivos de apoiar Lépido não são claros, mas a decisão logo mostrou-se um erro. Quando Sula contraiu uma doença que, de acordo com nossas fontes, as quais dão detalhes macabros, fez sua carne apodrecer e seu corpo ficar coberto chagas infestadas de piolhos, Lépido tentou impedir que ele recebesse um funeral público, tão importante para os senadores. Pompeu, fosse pela afeição que nutria pelo seu antigo líder, fosse pelas amargas memórias do mal tratamento ao qual o corpo de seu pai fora submetido, foi um dos que garantiu a Sula um funeral apropriado e sem perturbações. As cinzas foram enterradas no campo de Marte, num monumento que trazia inscrito uma citação do próprio morto, declarando que nenhum homem havia trazido maiores benefícios aos amigos, nem tanto mal aos seus inimigos. Poucos meses depois de assumir o cargo de cônsul, Lépido colocou-se à frente de um exército, em revolta aberta contra o Senado. Fosse qual fosse a relação entre os dois homens, ela desapareceu, pois Pompeu não se uniu ao cônsul rebelde nem demonstrou relutância em responder à convocação do Senado, desesperado para marchar contra Lépido. Ele rapidamente regimentou soldados em várias partes, uma vez mais, principalmente na sua região natal de Piceno, e a maioria às próprias custas, e, em uma campanha de curta duração, suprimiu a rebelião. Ele capturou e executou o legado principal de Lépido, Marco Júnior Bruto. Lépido fugiu para Sardenha, onde caiu em abatimento e morreu logo depois. Dizem que ficou mais deprimido ao descobrir a repetida infidelidade da esposa do que pelo fracasso da sua revolução. Muitos dos rebeldes, inclusive Perperna, fugiram para Espanha, onde se uniriam a Sertório. A Itália estava, mais uma vez, em paz. Em Pompeu demonstrou relutância marcante em dissolver suas legiões e retornar à vida privada. Lúcio Márcio Filippo, um dos seus mais antigos aliados no Senado, sugeriu que o jovem comandante vitorioso fosse enviado para auxiliar Metelo na Espanha. Seu caso foi muito fortalecido quando os dois cônsules eleitos no ano seguinte não demonstraram entusiasmo algum para assumir o comando. No final, o Senado aceitou que tinha poucas opções além de conferir a província da Espanha Seterior e o Imperium Proconsular a Pompeu, então com 28 anos, pois era a melhor oportunidade de derrotar Sertório. Filippo enfatizou que Pompeu não estava sendo enviado como proconso, mas, em vez disso, como ambos os cônsules. Como vimos, Pompeu enfrentou, na Espanha, um oponente muito mais difícil do que qualquer outro em suas campanhas anteriores. O pupilo de Sula recebeu arduas lições ao estilo de Mário, em especial nos primeiros encontros. Não obstante, Pompeu aprendeu com essas experiências e demonstrou superioridade sobre os subordinados de Sertório. No final, ele e Metelo gradualmente forçaram o seu oponente a uma seção cada vez menor da península. As vitórias de Sertório tornaram-se menos frequentes, na medida em que foi incapaz de repor perdas em que seus aliados, tanto romanos como espanhóis, começaram a trair sua aliança. A campanha da Espanha foi uma sangrenta guerra de atrito, travada com crueldade pelos dois lados. Escavações em Valência revelaram um nível datado de em que a cidade foi capturada pelos homens de Pompeu. Nessa camada, onde há vestígios de incêndios, foram encontrados vários esqueletos. Alguns morreram das feridas infligidas durante a luta, mas pelo menos um, um homem mais velho que pode bem ter sido um oficial, foi torturado, encontrado com um pilum trespassado no reto. A guerra na Espanha foi longa e causou muita devastação e problemas à vida das províncias. Após sua conclusão, Pompeu devotou considerável esforço a reorganizar a província, fundando cidades como Pampaelo para estimular algumas das tribos montesas mais rebeldes a adotar uma existência mais estável e pacífica. Foi só em 71 que ele, fim, levou seu exército de volta à Itália. Espartaco, o gladiador que se tornou general embora livre de conflitos intestinos desde a derrota de Lépido, a Itália não estava totalmente em paz. Em 73 a.C., um grupo de cerca de 80 gladiadores escapara de uma escola da profissão em capo a esse refugiara nas encostas do Monte Vesúvio. Atacando e saqueando a área vizinha, receberam reforços de muitos escravos fugitivos, até que o seu líder, Espartaco, viu-se no comando de um grande exército, sempre em crescimento. Pouco se sabe sobre esse homem notável, a não ser que era Trácio. Várias fontes afirmam que havia lutado contra os romanos e fora capturado ou servira como auxiliar nas legiões romanas. As duas versões podem ser verdadeiras, apesar de a segunda afirmação ser mais duvidosa, pois os romanos orgulhavam-se de declarar que seus inimigos mais perigosos eram sempre aqueles que tinham treinado, exatamente como Jogurta aprendera a combater quando servira com Emiliano em Numancia. Seja qual for a verdade sobre suas origens, ele demonstrou ser um gênio de táticas, liderança e organização, transformando seu bando desigual de germânicos, trácios, gauleses e escravos de outras nacionalidades num exército formidável. Os romanos enviaram primeiro pequenas forças contra eles, mas foram derrotados. Então, reuniram exércitos completos sob comandantes consulares, apenas para serem vencidos Espartaco, que, a cada vitória, capturava mais armas e armaduras para equipar seus homens. Com o tempo, os escravos construíram oficinas para fabricar equipamento militar, trocando o espólio que obtinham das ricas propriedades rurais ferro, bronze e estanho. Depois que os dois cônsules eleitos para o ano de 72 foram derrotados, o Senado passou o comando principal da luta contra os escravos Amarco Licínio Crasso, que fora pretor no ano anterior. Crasso era outro homem que apoiara Sula durante a Guerra Civil. Seu pai e seu irmão mais velho tinham sido mortos no espurgo de Mário. Ele serviu Sula com distinção, embora não de forma espetacular como Pompeu, e comandou uma das alas do exército na Batalha de Porta Colina. O ditador, agradecido, deu muitas propriedades confiscadas das vítimas das proscrições a Crasso, que, rapidamente, converteu tais ganhos numa enorme fortuna, meio de investimentos aldeciosos e atividades mercantis. Crasso iniciou o seu comando na guerra a servir ordenando que as legiões derrotadas sobre seus predecessores sofrem sem a arcaica punição da decimação. Um de cada dez soldados foi sorteado para ser espancado até a morte pelos colegas. Os 90% dos sobreviventes das legiões sofreriam um castigo mais simbólico, recebendo uma ração de cevada em vez de trigo, e, ao menos em alguns casos, eram forçados a armar as barracas fora das paliçadas do acampamento do exército. Tal medida brutal era uma indicação do medo que tinham dos escravos, bem como da determinação implacável de Crasso em vencer. A essas duas legiões, ele acrescentou outras seis recém-arregimentadas. O pretor derrotou um grupo que se afastara do exército principal de Espartaco e construiu uma imensa linha de fortificações, isolando o restante dos escravos no extremo sudoeste da Itália. Espartaco conseguiu romper a linha de defesa, mas foi, finalmente, obrigado a travar batalha em 71, sendo derrotado após um combate muito encarniçado. No início da ação, o antigo gladiador cortara a garganta do seu próprio cavalo. O animal fora capturado de um comandante romano derrotado e era de grande valor, para demonstrar a seus homens que não iria fugir, mas lutar e morrer com eles. O gesto foi semelhante à decisão de Mário de colocar-se à frente do pelotão em águas cestias. Plutarco afirma que Espartaco foi morto quando tentava alcançar Crasso, tendo já matado dois centuriões que o enfrentaram juntos. A maioria dos escravos foi executada, mas seis mil prisioneiros adultos foram capturados. Crasso mandou que todos fossem crucificados a intervalos regulares ao longo da Via Ápia, de Roma a Capa, como uma tétrica demonstração do destino que aguardava os escravos rebeldes. Com uma sociedade que dependia tanto da escravatura, a ideia de que os escravos podiam se voltar contra seus mestres, estes em número inferior, era um dos maiores temores dos romanos. Contudo, exatamente porque Espartaco tinha se mostrado um oponente tão formidável quando estava vivo, a ameaça que lhe representou foi diminuída depois da sua morte. Crasso teve seu pedido de receber um triunfo negado e precisou contentar-se com a honraria menor de uma ovação. Quando o exército de Pompeu retornou à Itália, ele encontrou a caso e aniquilou um grupo de vários milhares de escravos que tinham fugido da derrota de Espartaco. Demonstrando um ciúme trivial, devido à escala das suas realizações e ao segundo triunfo que logo iria celebrar, Pompeu afirmou ter sido o homem que pôs fim à guerra serviu. Isso apenas aumentou a animosidade que já existia entre os dois generais, a qual datava da em que Pompeu recebera uma posição mais proeminente de Sula, despertando a inveja de Crasso. Pompeu estava agora com 35 anos e havia decidido, depois de muito tempo, participar da política formal, buscando eleger-se cônsul. Crasso, que era oito ou nove anos mais velho e cuja carreira desde a guerra civil tinha sido deveras convencional, também estava vicioso obter posto mais alto da magistratura. Os dois homens estacionaram seus exércitos perto de Roma sob o pretexto de esperar para marchar em seu triunfo e receber sua ovação. Talvez isso fosse simplesmente uma ameaça velada, talvez refletisse a suspeita que nutria um do outro. Mas, em algum momento dos últimos meses de 71, os dois comandantes vitoriosos enterraram sua animosidade e anunciaram que se uniriam numa campanha eleitoral conjunta. O Senado rapidamente percebeu que tal combinação não poderia ser enfrentada e permitiu que Pompeu concorresse. Embora ainda não tivesse a idade mínima estabelecida pela lei de Sula, e os dois homens concorreram em absentia, uma vez que nenhum deles recebeu permissão para entrar na cidade até o dia de seu triunfo e ovação. A popularidade de Pompeu e o dinheiro de Crasso, combinados com suas realizações genuínas e, possivelmente, com o medo dos seus exércitos, resultaram numa vitória estrondosa. Em 29 de dezembro de 71 a.C., Pompeu cavalgou em triunfo pela Via Sacra, iniciando seu consulado e tornando-se senador, tudo no mesmo dia. Havia um último ato na transição de Pompeu para o que o se aproximava de uma posição legítima na vida pública romana, uma peça do teatro político do tipo que os romanos adoravam. Era a tradição que os censores eleitos a cada cinco anos fizessem um registro formal de qualquer membro da classe equestre que tivesse chegado ao fim do seu serviço militar, detalhando suas ações e formalmente louvando ou condenando seu comportamento. Volta do século I a.C., essa prática era considerada arcaica, uma vez que os membros da classe equestre não mais forneciam a cavalaria para as legiões e apenas uma parte dessa classe escolhia servir como tribuno ou em outros cargos. Contudo, a diminuição da relevância raramente levava os romanos a abandonarem as cerimônias tradicionais. Conforme os censores iniciaram essa tarefa, surgiu o rumor de que Pompeu estava chegando, acompanhado pelos doze lequitores que seguiam os cônsules montado num cavalo que simbolizava o antigo papel militar dos equites. O cônsul ordenou que seus lequitores abrissem caminho para ele chegar até os censores, mas estes ficaram tão chocados que levou um momento para articularem as palavras tradicionais, inquirindo se o homem tinha cumprido suas obrigações com a república. Pompeu respondeu, com uma voz que alcançou a multidão em torno, que servira sempre que o Estado lhe pedira e sempre obedecer ao seu comando. Entre o rase e aplausos, os censores formalmente acompanharam o cônsul até sua casa como prova de respeito. Os piratas. A aliança entre Pompeu e Crasso não durou muito, e o mandato de ambos não produziu nada de significativo. Pompeu cumpriu a promessa de restaurar o poder do tribunato, retirando as restrições que Sula havia estabelecido durante seu mandato, que fizera quando estava em campanha. Como os dois cônsules tinham concluído uma guerra bem sucedida, nenhum demonstrou desejo de tomar uma província após a conclusão do seu ano no cargo. Pompeu havia, agora, conferido legitimidade política à sua riqueza e ao seu prestígio e estava contente, naquele momento, com a posição que conquistara, a de um dos membros mais proeminentes do Senado. Logo descobriu, como cipião africano mais de meio século antes, que a juventude passada no campo de batalha e à frente do exército resultava em falta de educação formal e tropeçou na política romana. No começo do seu consulado, pedira a Marco Terêncio Varro, descendente do homem que perder a batalha de Canas e sábio notável que escrevera vários estudos abrangentes, que lhe preparasse um manual sobre os procedimentos e convenções senatoriais. Agora que não podia mais exigir obediência nem derrotar seus oponentes em batalha, Pompeu encontrou dificuldades em conseguir o que queria ao transformar seu prestígio e riqueza em influência política real. Crass usou seu dinheiro com grande habilidade, emprestando-o a muitos senadores que lutavam para bancar os altos custos da carreira política, e, com o tempo, conseguiu fazer que a imensa maioria do Senado ficasse lhe devendo. Pompeu não tinha nem experiência, nem instinto para fazer a mesma coisa. Sua oratória era medíocre e, conforme o tempo corria, ele ficava cada vez menos no Senado e raramente intervinha a favor de quem quer que fosse nos tribunais. Ele parece ter sido muito sensível a críticas e hostilidades, preferindo evitar qualquer dano ao seu prestígio e afastando-se da vida pública. Entretanto, após alguns anos, começou a freistrar-se porque os grandes feitos que realizara não lhe garantiram a proeminência permanente que acreditava merecer. Como Mário, lembrou-se da adulação do povo quando retornara à cidade vitorioso, e percebeu que apenas quando estivesse travando uma grande guerra eclapsaria verdadeiramente o restante do Senado. Pompeu começou a procurar outra guerra importante para travar e, em 67 a.C., achou a oportunidade. A pirataria foi traço marcante da vida no Mediterrâneo durante a maior parte do período clássico. Quando havia reinos com poderosas marinhas, os piratas eram normalmente reduzidos a um mínimo e até curto período, erradicados. Contudo, a derrota da Macedônia e do Império Seleu se derruma, aliada ao inesorável declínio do Egito ptolomaico, deu fim às armadas que tinham controlado a pirataria no Mediterrâneo. Muitas das comunidades costeiras da Ásia Menor, especialmente na Silícia, em Creta e em ilhas minores, começaram a fazer incursões marítimas que propiciavam altos lucros no saque e no pagamento de resgates. Uma adição bem-vinda às magras recompensas da pesca e da agricultura. A propagação da pirataria foi estimulada quando o Mitridates, do ponto, deu aos chefes piratas dinheiro e navios de guerra para auxiliá-lo na sua guerra contra Roma. Apesar de virem de muitas comunidades diferentes e de não possuírem hierarquia política, os piratas raramente lutaram entre si e, quase sempre, enviavam forças ou dinheiro para auxiliar seus pares sob ameaça. Viajar tornou-se difícil. O jovem Júlio César foi apenas um dos romanos proeminentes a ser tomado como refém e a ter pagado resgaste aos piratas traço, e o comércio começou a ser afetado. A população da Itália e, em especial, da cidade de Roma já tinha via muito se expandido além do nível no qual podia ser abastecido apenas produtos cultivados ou produzidos localmente, e agora dependia maciçamente da importação de grãos da Sicília, do Egito e do Norte da África. As atividades dos piratas começaram a afetar essa linha de abastecimento, fazendo que os estoques de grãos diminuíssem e os preços aumentassem. Em 74, o Senado enviou o antigo pretor Marco Antônio para combater os piratas. Antônio recebeu amplos poderes e consideráveis recursos, mas, diferentemente do seu filho mais famoso, Marco Antônio, teve pouca habilidade e foi derrotado numa batalha naval travada nas costas de Creta em 72. Ele morreu pouco depois da sua derrota, e, em 69, o cônsul V Cecílio Metelo foi enviado para derrubar as fortalezas de Creta. Ele demonstrou ser um comandante competente, mas a campanha envolvia sitiar uma cidade murada após outra, e o progresso foi lento. Apesar do seu sucesso, o problema provocado pelos piratas tornou-se ainda pior, e, em uma ocasião, dois pretores foram sequestrados juntamente com os seus lectores e toda a sua escolta quando viajavam pela região costeira da Itália, ao mesmo tempo em que a cidade de Ostia era atacada. Volta de 67, a escassez de grãos tornou-se crítica e o tribuno Aulo Gabino propôs a recriação da grande província e o restabelecimento dos extraordinários poderes que haviam sido outorgados a Antônio. De início, Gabino não fez menção a Pompeu, a pessoa mais obviamente qualificada para receber tal comando, mas está claro que já havia uma forte associação entre os dois homens. Cícero afirma que Gabino estava muito endividado, e é muito possível que Pompeu tenha conquistado seu apoio ao ajudá-lo financeiramente. Alex Gabinia foi aprovada pela Assembleia Popular e Pompeu recebeu o Imperium Proconsular não apenas do Mediterrâneo, como também de um trecho de 80 quilômetros da costa até o interior. Não está bem claro se seu Imperium era igual ou superior ao dos outros, os procônsulas cujas províncias coincidiam com a sua, mas era provavelmente superior. Para assisti-lo, Pompeu recebeu 24 legados, todos os quais tinham exercido um comando militar no passado ou, pelo menos, haviam sido pretores traço, cada qual auxiliado dois questores. Suas forças viriam a consistir em uma armada de 500 navios de guerra, apoiada a um exército composto, uma infantaria de 120 mil homens e uma cavalaria de 5 mil cavaleiros, além de dinheiro e recursos em alimentos e outros materiais essenciais para manter tal força. Muitas dessas tropas não eram, provavelmente, bem treinadas e disciplinadas, mas arregimentadas às pressas entre a população local. Esses números também podem ter incluído guarnições já existentes nas províncias abrangidas pelo Imperium estendido de Pompeu, sob seu controle toda a duração da campanha. Apesar da escala vasta, essa seria uma ação essencialmente policial. Pompeu precisava de grande quantidade de soldados, de modo a poder pressionar os piratas a partir de todas as direções simultaneamente, sendo que apenas uma pequena freiação das suas forças deveria enfrentar combates a dos. Embora Antônio tenha recebido um Imperium semelhante, foi o prestígio de Pompeu que garantiu que tantos recursos fossem colocados à sua disposição, tornando esse comando completamente sem precedentes em termos de escala. De maneira surpreendente, ele lhe fora outorgado pelo Tribunato, cujos poderes havia restaurado durante seu mandato como cônsul. O modo como essa província foi outorgada a ele conformava-se com a forma pela qual Mário fora nomeado para lutar contra a jogurta, os cimbros, os teutões e mitridates. Apenas uns poucos generais tinham apoio popular suficiente para subverter o processo senatorial comum de alocação de províncias e recursos como fez Pompeu. A fé que o povo tinha nele era tanta que o preço dos grãos no fórum caiu logo que ele foi nomeado. Mesmo os muitos senadores que eram relutantes em conceder tantos poderes a um único homem, quanto mais um homem cujo prestígio e riqueza suplantavam o de todos os seus rivais, parecem ter reconhecido que essa era a melhor maneira de enfrentar o flagelo da pirataria. Os legados de Pompeu formavam um grupo muito distinto, constituído basicamente de homens vindos de famílias nobres, tradicionais e estabelecidas. A estratégia de Pompeu teve sucesso graças às enormes forças sobre seu comando, mas também se deveu ao seu gênio organizacional. O Mediterrâneo era dividido em 13 zonas, 6 na região ocidental e 7 na oriental, cada uma comandada a um legado com recursos militares e navais à sua disposição. Os comandos ocidentais foram alocados a Aulo Manlio Torquato, Tibério Claudio Nero, Marco Pompônio, Publio Atilio, Lúcio Gêlio e Aulo Plótio, que haviam recebido a responsabilidade sob a costa italiana. A leste estavam Cneu Lêntulo Marcelino, Cneu Cornélio Lêntulo Crudiano, Marco Terencio Varro, Quinto Cecílio, Metelo Nepos, Lúcio Cisena, Lúcio Lólio e Marco Púpio Piso. Esses homens receberam ordens expressas de não perseguir nenhum inimigo para além das freonteiras das suas áreas. Pompeu não estava fixo em nenhuma região específica e mantinha uma esquadra de 60 navios de guerra à sua disposição imediata. O papel dos outros legados não é especificado nas nossas fontes antigas. Alguns podem ter se envolvido na supervisão do enorme exercício logístico necessário para manter esse esforço colossal. Também é mais do que provável que os outros tenham recebido esquadas móveis como aquelas comandadas Pompeu para perseguir navios piratas de uma região à outra. No começo da primavera de 67, iniciou-se a campanha nas regiões ocidentais, as quais Pompeu livrou dos piratas em apenas 40 dias. Os piratas, que tinham exercido suas atividades sem serem molestados durante muitas décadas, não estavam preparados para a investida de Pompeu, e cederam com pouca resistência. Depois de uma breve interrupção em Roma, onde um dos cônsules eleitos para o ano de 67 buscava minar sua autoridade e havia ordenado a desmobilização de algumas das suas tropas, Pompeu levou o seu comando móvel para leste a fim de enfrentar o núcleo central dos piratas. Aqui esperava-se que a luta fosse mais remida, mas os piratas pareciam estar completamente desorientados e, apesar de todo o trabalho em equipe das épocas mais fáceis, agora tendiam a responder individualmente. Alguns tentaram escapar. Em um número cada vez maior começou a se render. A atitude romana com relação à brutalidade era pragmática, e não era hora de execuções em massa. Os piratas e suas famílias não foram maltratados, e muitos deles começaram a atuar como informantes, fornecendo a Roma informações valiosas para o planejamento de operações contra outros líderes piratas. Conforme a notícia sobre a recepção a esses homens se espalhava, mais e mais inimigos se rendiam. Pompeu tinha preparado equipamento para sitiar as fortalezas ao longo da costa montanhosa da Cilícia, mas quase todas capitularam assim que ele chegava. Ocasionalmente os piratas lutavam e eram derrotados, mas sua resistência logo ruiu. Floro descreve as tripulações largando os remos e as armas e batendo palmas, gesto que os piratas usavam para se render traço, quase sempre quando avistavam as galeras romanas aproximando-se. Dessa vez a campanha demorou 49 dias. As forças de Pompeu capturaram 71 navios em combate e receberam mais 306 que se renderam. Cerca de 90 dessas embarcações foram classificadas como navios de guerra e receberam arietes. Uma inscrição produzida para marcar o triunfo e para conformar-se à tradição que exigia que a vitória fosse quantificada tanto quanto possível afirmava que 846 navios foram capturados em toda a campanha. Apesar de essa estatística provavelmente incluir até as menores embarcações. O tratamento que Pompeu dispensou aos seus 20 mil cativos demonstrou perspicácia na compreensão das causas da pirataria, pois ele sabia que retomariam sua profissão rapidamente se tivessem permissão de retornar às comunidades costeiras às quais pertenciam. As antigas fortalezas piratas foram demolidas ou destruídas, e os prisioneiros, enviados para regiões mais férteis. Muitos foram transferidos para a cidade costeira de Soli, na Cilícia, que foi rebatizada como Pompeiópolis e tornou-se uma próspera comunidade comercial. A remoção em massa dos guerreiros problemáticos e de suas famílias para regiões melhores foi empregada pelos romanos antes, na Ligúria e na Espanha, e mostrou-se tão eficiente com relação aos piratas como fora nessas áreas. A pirataria e os ataques navais não foram erradicados definitivamente do Mediterrâneo, mas não voltaram a ocorrer em tão grande escala até as primeiras décadas do século I a.C. Sob os imperadores romanos, uma marinha seria estabelecida de maneira mais permanente e preencheria o vácuo deixado pelo declínio das potências helênicas. Na guerra contra os piratas, a República Romana tinha mobilizado enormes recursos e, sob o hábil comando de Pompeu, conquistar uma vitória rápida e quase sem derramar sangue sobre inimigos numerosos, embora desunidos. Isso foi uma realização notável em termos de planejamento e logística, tanto quanto em termos de estratégia de combate, e foi uma infelicidade que tivesse terminado com um incidente que repercutiu mal para Pompeu. Em 67, Metelo ainda estava em operação contra os piratas de Creta, na campanha que lhe valeu o título honorário de Crético. Tendo ouvido sobre o generoso tratamento que Pompeu dispensava aos prisioneiros, representantes de uma fortaleza que estava sendo sitiada pelas legiões de Metelo foram enviados a ele, na Cilícia, oferecendo a rendição. Pompeu aceitou prontamente, vendo nisso uma oportunidade de aumentar sua grande fama, mas Metelo ressentiu a interferência na sua guerra e se recusou a aceitar tal decisão. Pompeu enviou um dos seus legados, Lúcio Otávio, que, segundo se diz, até combateu ao lado dos piratas contra os homens de Metelo, apesar de não conseguir evitar sua derrota. O desejo, tanto de Pompeu como de Metelo, de conquistar o crédito e vencer a guerra, o que era mais importante para eles que os interesses do Estado, era típico da mentalidade da elite senatorial. Não obstante, no caso de Pompeu, isso indica um ciúme e uma recusa em conferir a outro qualquer crédito, dada a escala de suas próprias realizações, que eram já maiores que as de Metelo ou de qualquer outro. Mitridates e as guerras orientais Pompeu passou o inverno com seu exército principal na Cilícia. No começo de 66, outro comando extraordinário lhe foi conferido pela Assembleia Popular, com direito a um triunfo, dando-lhe o controle do Mediterrâneo Oriental e o comando da guerra com Mitridates, do ponto, que Sula tinha derrotado mas não destruído. O mandato de um ano como cônsul de Gabino terminara, e logo ele assumiu como um dos legados de Pompeu, de modo que, dessa vez, a lei foi apresentada a um dos novos tribunos, Caio Manilho. Havia apoio considerável à Lex Manili a tanto dos senadores quanto, em especial, da classe equestre. Marco Túlio Cícero, que mais tarde publicou o discurso que fez a favor do projeto de lei, declarou que Pompeu possuía em abundância os quatro atributos principais de um grande general, ou seja, conhecimento militar, coragem, autoridade e boa sorte. Quando Pompeu ouviu sobre sua nomeação, lamentou em público que o Estado não lhe dava oportunidade para descansar e passar tempo com sua família. Mesmo seus amigos mais próximos julgaram que essa relutância fingida tinha sido inoportuna, pois havia há muito tempo que ele desejava lutar contra Mitridates e tinha, com certeza, encorajado, ou até engendrado as manobras políticas que lhe garantiram essa chance. Em 74, Mitridates invadiu a província romana da Bitínia e rumou para a vizinha Ásia. Seu oponente foi Lúcio Licínio Lúculo, o homem que, quando tinha sido questor em 88, fora o único senador a seguir Sul em sua marcha sobre Roma. Lúculo era um estrategista e tático de talento verdadeiramente excepcional, que, apesar de contar com recursos limitados, superou Mitridates meio de manobras e derrotou seus exércitos em batalha, ou interrompendo suas linhas de suprimento e condenando suas forças à fome. Os invasores foram expulsos das províncias romanas e o ponto foi atacado quando o rei forjou uma aliança com Tigranes, da Armênia, tendo o exército romano penetrado profundamente no território do último. Tanto a Armênia como o ponto formavam exércitos excepcionalmente grandes em termos de número de soldados, mas possuíam poucas unidades com verdadeira habilidade de combate. Conta-se que Tigranes fez piada sobre o fato de os homens de Lúculo serem poucos para um exército, mas muitos para uma embaixada. Pouco depois, em questão de horas, as legiões fizeram as forças do rei em pedaços. Volta de 68, a guerra parecia ter praticamente terminado, mas, apesar de sua perícia como general, Lúculo não tinha aptidão para conquistar a feição de seus soldados e era muito pouco popular no exército. Muitos grupos influentes de Roma tampouco o apreciavam, em particular os negociantes da classe equestre, cujas empresas operavam nas províncias. Lúculo restringiu significativamente as atividades legais de muitos de seus agentes, medida que muito contribuiu para reconquistar a lealdade dos nativos das províncias para Roma. Em 69, a Ásia foi retirada da província de Lúculo, e um ano depois a Cilícia também foi removida da sua responsabilidade e passada para o comando de outro. No momento da vitória total, o general romano tinha extrema necessidade de tropas e recursos, de modo que seus legionários se amotinaram. Conforme a pressão romana diminuiu, o inimigo contratacou e, em 67, o legado triário foi derrotado Mitridates. As perdas foram pesadas, nada menos do que 24 tribunos e 150 centuriões mortos. Tal número de mortos entre oficiais pode indicar a necessidade de oficiais de menor escalão assumirem os riscos envolvidos no esforço de inspirar soldados sem motivação. Na sequência da batalha, Mitridates quase foi morto um centurião que se misturou à comitiva real e o feriu na coxa, antes de ser cortado em pedaços pelos enfurecidos guardas pessoais do rei. No final do ano, tanto Mitridates como Tigranes haviam recuperado a maior parte de seus reinos, e Lúculo ficara reduzido a comandar o lamentável remanescente daquilo que eram as forças que uma vez controlara. Mesmo esses homens não nutriam grande afeição ele e recusaram seus apelos para desobedecer a ordem para que essas legiões se unissem ao recém-chegado Pompeu. Plutarco descreve o comandante romano perambulando pelo acampamento com lágrimas nos olhos, implorando para que seus homens ficassem com ele. Era um final deveras patético para a carreira militar de um soldado muito capaz. A reunião na qual Pompeu formalmente assumiu o comando parece ter degenerado em bate-boca. De modo maldoso, seu sucessor permitiu que Lúculo recebesse apenas 1.600 soldados, homens tão amutinados que Pompeu os considerou totalmente inúteis para o serviço ativo. Para acompanhá-lo no seu triunfo. A província de Pompeu incluía a Bitínia, o Ponto e a Cilícia, e ele recebeu todos os recursos que haviam faltado ao seu predecessor, em especial porque continuava a deter o comando do Mediterrâneo, que lhe fora otorgado pela Lex Gabinia. Também tinha poder para iniciar uma nova guerra ou firmar a paz conforme julgasse necessário. Uma das leis de Sula havia proibido que governadores comandassem suas tropas além das freionteiras das suas províncias sem a permissão expressa do Senado, e a invasão não autorizada da mena Lúculo provocara críticas em Roma, mesmo que fizesse todo o sentido em termos militares. Desde o começo, Pompeu recebeu muito mais liberdade de ação. Enquanto sua esquadra, exceto as freiotas que ainda estavam designadas a regiões específicas, patrulhava a costa Mediterrânea e o Bósforo, Pompeu formou um exército com uma infantaria de 30 mil homens e uma cavalaria com 2 mil. A infantaria de Mitridates tinha aproximadamente o mesmo número de soldados, mas possuía mil cavaleiros a mais sob seu comando na freionteira ocidental do seu reino. Essa região havia sido muitas vezes palco de batalhas durante as campanhas de Lúculo e fora devastada e saqueada, de modo que o exército do ponto teve dificuldade em encontrar alimentos, enquanto esperava pela invasão romana. A deserção era punida crucificando, sigando o desertor ou queimando o vivo, mas, apesar dessas penas brutais, o rei perdeu o grande número de homens. Questionando-se se o tratamento clemente que Pompeu dispensara aos piratas poderia ser estendido a ele, Mitridates enviou embaixadores ao acampamento romano, os quais receberam como resposta a exigência de rendição incondicional. Conforme o problema de abastecimento piorava, o rei retirou-se para o interior do seu reino. Os romanos estavam mais bem preparados e, enquanto Pompeu seguiu o exército do ponto, suas legiões eram abastecidas com boios que transportavam alimentos obtidos na província. Mitridates enviou sua cavalaria para atacar as linhas de comunicação romanas, mas, embora isso tenha causado alguma escassez de suprimentos, não foi suficiente para deter seus perseguidores. A essa altura, os exércitos tinham alcançado uma região do reino de ponto conhecida como Armênia Menor. Era uma área fértil, na maior parte intocanda pela guerra, mas os esquadrões de forrageamento de Pompeu tiveram dificuldade em operar devido à confiante cavalaria inimiga, e também porque seus depósitos de suprimentos estavam à grande distância. Mitridates montara seu acampamento em terreno elevado, o que tornava improvável que um ataque direto contra uma tal posição bem defendida tivesse êxito. Pompeu mudou seu acampamento para uma região mais florestada, onde a cavalaria do ponto teria menos liberdade de operar. A mudança encorajou Mitridates, que julgara que seu oponente havia extrapolado seus limites e agora admitia sua freiaqueza. Ele aceitou de imediato o desafio que Pompeu propôs na manhã seguinte ao enviar sua cavalaria e colocá-la frente do acampamento do exército do ponto. Os cavaleiros de Mitridates atacaram e perseguiram a cavalaria romana quando esta começou a retirar-se. As tropas do ponto receberam a ordem de avançar, e Pompeu pôs em ação a emboscada que tinha preparado. Uma força de infantaria leve composta a três mil homens e quinhentos cavaleiros foi escondida durante a noite em um vale recoberto a arbustos entre os dois acampamentos. Essa força atacou de repente a cavalaria de Mitridates pela retaguarda. Alguns dos cavaleiros do ponto foram detidos pela infantaria romana e, sem as vantagens principais da cavalaria, isto é, a velocidade e o ímpeto, foram massacrados. Essa breve ação, semelhante em muitas maneiras às táticas usadas Sertório contra Pompeu na Espanha, esmagou o moral da orgulhosa cavalaria de Mitridates e a confiança que o rei depositava nela. A cronologia exata da campanha é incerta. Em, em algum momento, Pompeu recebeu reforços de três legiões que haviam pertencido à guarnição da Silícia, aumentando sua força para mais de quarenta mil homens, apesar do atrito que sofrera na campanha. Essa condição conferiu a ele uma vantagem numérica marcante sobre o rei, mas este não demonstrou inclinação a arriscar uma batalha que não fosse travada no terreno elevado que lhe dava vantagem. Assim, Pompeu resolveu interromper as linhas de abastecimento do inimigo, deixando o faminto e obrigando o sair da sua posição, e, usando seu grande número de homens, construiu um anel de fortes ligados uma vale e uma muralha ao redor do exército inimigo. O sistema completo media cerca de trinta quilômetros e é comparável às linhas construídas Crasso no sul da Itália e César na Galha. O exército romano obtia suprimentos de Asilizene, no Eufriate superior, enquanto os grupos de abastecimento do rei operavam com grande risco de sofrer ataque e emboscada. Logo, os soldados do ponto foram obrigados a bater os animais de carga e alimentar-se deles. Fosse porque a linha de fortificações romanas estivesse incompleta, fosse porque tinha alguns vãos conta das dificuldades apresentadas pelo relevo, Mitridates foi capaz de fugir ocultado pela escuridão, escondendo a manobra ao deixar fogueiras acesas em seu acampamento. Como parte do embuste, ele arranjara várias reuniões com aliados em potencial no futuro imediato. Tendo feito isso com habilidade, o rei marchou em direção ao reino vizinho da Armênia, esperando unir forças com seu antigo aliado Tigranes. Ao que parece, deslocou suas forças principalmente à noite, confiando no conhecimento das trilhas e acampando-a cada dia numa posição forte demais para que Pompeu desejasse atacar. O terreno era montanhoso, com várias posições facilmente defensáveis. Seguindo o rei, mas sem conseguir alcançar seu exército em movimento, Pompeu enviou patrulhas a uma distância considerável para reconhecer as rotas através das montanhas. Esses homens descobriram uma passagem que levava de volta ao caminho seguido Mitridates. Pompeu ordenou uma marcha forçada a seu exército ao longo do novo caminho, apostando que conseguiria mover-se rápido o bastante para chegar atrás do rei. Como de costume, ele marchava de dia, obrigando seus homens a caminhar sobre um terreno acidentado sob o sol quente. Seus legionários deviam estar muito desgastados quando começaram a assumir posições de emboscada numa passagem estreita, através da qual passava a estrada principal. Mitridates desconhecia a manobra romana e pode ter nutrido esperanças de que os romanos tivessem desistido da perseguição. Ao cair da noite, seu exército continuava a se retirar da maneira costumeira, e a coluna, uma desorganizada mistura de unidades, indivíduos e bagagens, sobrecarregada com as esposas, os servos e outras pessoas que seguiam o acampamento, não estava de modo algum preparada para resistir um ataque. Logo que o exército inimigo ocupou totalmente a passagem estreita, Pompeu executou sua emboscada, ordenando a seus trombeteiros que soassem o desafio, ao mesmo tempo em que os legionários beirravam seu grito de guerra, batendo as armas contra os escudos, e os servos do exército batiam panelas com qualquer metal que pudessem encontrar. O dilúvio de barulho foi seguido imediatamente uma barragem de projéteis, pila, dardos, flechas e até pedras atiradas ou roladas da colina onde se encontravam os soldados de Pompeu. Então, os romanos atacaram em massa, causando pânico. A lua estava às suas costas e sua estranha luz projetava longas sombras à frente dos legionários, fazendo que os poucos inimigos que tentaram resistir não pudessem avaliar a distância entre eles e os romanos e arremessassem seus dardos antecipadamente. Em alguns locais, a multidão estava tão cerrada que os homens não podiam nem escapar, nem lutar, e foram mortos e acutilados onde estavam. Alguns poucos soldados do ponto resistiram com bravura, mas a vitória dos romanos não foi ameaçada e o exército de Mitridates quase foi destruído. Plutarco e Apio dizem que 10 mil homens foram mortos, e outros capturados juntamente com o comboio de bagagem. O rei fugiu com um pequeno corpo da cavalaria e, mais tarde, encontrou-se com alguns milhares de soldados da infantaria que se unirão a ele. Plutarco afirma que, a certa altura, Mitridates tinha apenas três acompanhantes, um deles sua concubina e Psícrates, cujo apelido masculino lhe havia sido dado conta da bravura com que combatera a cavalo em batalha. O rei fugiu à sua fortaleza em Cenoura, onde havia armazenado grandes valores, alguns dos quais usou para recompensar os seguidores que ainda lhe eram leais. Como Tigranes se recusou a receber os fugitivos na Armênia e ofereceu um prêmio em sua cabeça, Mitridates fugiu para uma região do extremo norte do seu reino, a Crimeia, tomando a rota terrestre ao longo da costa do Mar Negro, a fim de evitar a freota romana que patrulhava suas águas. Pompeu enviou apenas uma pequena força atrás do rei, com a qual logo perdeu contato. Sua prioridade, agora, era Tigranes e Armênia. Uma invasão dos partos, estimulada pela diplomacia romana e apoiada pelo seu filho rebelde, que também se chamava Tigranes, impedir o rei de ajudar seu aliado e genro Mitridates. Apesar da idade, ele tinha mais de setenta anos traço. Tigranes havia rechaçado os invasores quando eles atacaram sua principal fortaleza, Artaxata. Contudo, quando o exército de Pompeu avançou contra ele, Tigranes parece ter rapidamente resolvido que era melhor buscar a paz, mesmo que isso significasse abrir mão de terras e poder. Depois das negociações iniciais, o rei foi em pessoa a um acampamento romano para render-se. Obedecendo a instrução de caminhar, em vez de cavalgar, até o tribunal onde estava Pompeu, Tigranes então atirou ao chão seu diadema real e sua espada. Tal admissão aberta de total impotência diante do poder romano e do desejo de confiar na misericórdia que o inimigo escolhesse lhe conceder era uma conclusão muito apropriada a uma das guerras de Roma, e Pompeu logo aproveitou a oportunidade de demonstrar sua clemência na vitória. O rei recebeu ordens de pagar a Roma uma indenização de seis mil talentos, mas teve permissão de continuar com todo o território que ainda controlava. O resultado agradou a Tigranes, que pagou, iniciativa própria, uma recompensa a cada um dos soldados de Pompeu, com somas consideravelmente mais elevadas para os centuriões e tribunos. Seu filho se unirá a Pompeu após o fracasso da invasão dos partos, mas ficou desanimado ao receber apenas o governo de Sofena. Logo depois, rebelou-se e foi aprisionada pelos romanos. Pompeu havia expulsado Mitridates do seu reino e recebido a rendição de Tigranes no seu primeiro ano de operações. Se a velocidade com que obteve tais sucessos devia-se muito às vitórias conquistadas lúculo nos anos anteriores, isso não diminuía a habilidade com que comandara a campanha. No final de estação de campanha de 66, quando seu exército principal foi dividido em três e construiu acampamentos para o inverno, o general romano começou a considerar como poderia utilizar da melhor forma a abundância de recursos à sua disposição para conquistar ainda mais glórias em prol da república. Em dezembro, os quartéis de inverno do exército foram atacados repentinamente pelo rei Oroeses, da Albânia. Os ataques fria-caçaram e Pompeu enviou uma coluna para perseguir o inimigo que se retirava, infligindo-lhe pesadas perdas quando alcançou sua retaguarda cruzando o rio Ciro. Tendo resolvido que, ora, essa punição bastava e relutante em promover novas operações de inverno para as quais não tivera tempo de se preparar, ordenou que seus homens retornassem ao acampamento. Na primavera seguinte, descobriu que o vizinho de Oroeses, o rei Artocis, de Ibéria, também estava se preparando para atacá-lo e resolveu lançar um ataque imediato. Atravessando o vale do rio Ciro, alcançou a poderosa fortaleza de Armozica antes que o exército de Artocis chegasse para apoiar a posição. Com apenas uma pequena força à sua disposição imediata, o rei retirou-se, incendiando a ponte sobre o rio Ciro depois de cruzá-la, uma manobra que obrigou a guarnição de Armozica a render-se depois de breve resistência. Deixando uma força para controlar tanto a cidade como a passagem, Pompeu seguiu até as terras mais férteis além daquela posição. Artocis continuou a retirar-se, em um dos casos mesmo depois de ter iniciado negociações com os romanos. Numa repetição da campanha do verão anterior contra Mitridates, Pompeu ordenou às suas legiões uma marcha forçada para alcançar o rei e cortar sua retaguarda. O resultado foi uma batalha em vez de uma emboscada, mas a vitória romana foi completa. O exército ibérico tinha grande número de arqueiros. Em Pompeu ordenou que seus legionários atacassem sem demora, ignorando a perda de formação, diminuindo rapidamente a linha de alcance e eliminando os arqueiros inimigos. Artocis perdeu nove mil homens mortos, e mais dez mil capturados ou que se renderam. De Ibéria, Pompeu retornou a Colque de Costa do Mar Negro. A natureza, mais do que qualquer inimigo humano, foi o principal obstáculo nesse estágio da campanha, quando seu exército marchou através das acidentadas montanhas mesquianas. Estrabão nos conta que seus homens construíram 120 pontes para cruzar o rio que circundava o vale. Uma das diferenças mais marcantes entre as legiões profissionais do final do período republicano e suas predecessoras produzidas pelo antigo sistema de milícia era a sua competência técnica e de engenharia, consideravelmente maior. Feitos espetaculares de construção de estradas terrenos aparentemente impossíveis de atravessar e de pontes sobre rios eram celebrados quase tanto quanto as vitórias do exército em batalha. Ao chegar ao Mar Negro, Pompeu descobriu que Mitridates havia alcançado a Crimeia e, sem ser intimidado pelos repetidos freiacassos que sofreieira, estava uma vez mais buscando reerguer suas forças para reiniciar a guerra contra Roma. Julgando que a esquadra era suficiente para conter e bloquear o rei, o exército romano principal posse novamente em movimento. Pompeu tinha decidido que os albaneses mereciam outra demonstração ainda maior do poder romano e invadiu os domínios do rei Oroeses. As legiões cruzaram o val do rio Ciro, com uma linha de animais da cavalaria estacionada a rio acima para proteger os homens a pé e os animais de carga da rápida corrente. O avanço ao obstáculo seguinte, o rio Cambizes, mostrou-se difícil, sobretudo porque os guiás locais fizeram o exército desnortear-se, um perigo constante quando se operava em terreno desconhecido. Havia poucos mapas no mundo antigo, e quase nenhum deles trazia informação detalhado bastante para que os exércitos planejassem seus deslocamentos. Entretanto, o rio foi, finalmente, alcançado e cruzado sem oposição do inimigo. Oroeses tinha formado um grande exército, com cerca de 60 mil soldados a pé e 22 mil a cavalo. De acordo com Estrabão, embora Plutarco afirme que a cavalaria tinha 12 mil homens. Os números romanos não são informados nas nossas fontes, mas podem ter sido substancialmente menores do que os 40 mil ou 50 mil que Pompeu arregimentara contra Mitridates no ano anterior. Muitas tropas eram necessárias para atuar como guarnições ou para eliminar os últimos freagumentos de resistência no território conquistado recentemente, enquanto os problemas de abastecer homens e animais no terreno quase sempre difíceis desestimulavam o uso de uma força demasiadamente grande. Pompeu possivelmente comandou um exército com a metade do tamanho daquele que liderara em 66 a.C., em número consideravelmente menor do que os albaneses. Estes sem dúvida tinham a vantagem apresentada pela cavalaria, com alguns cavalos equipados com armadura pesada, e Pompeu precisava encontrar um modo de enfrentá-la. Enquanto o rei, obviamente com a intenção de forçar uma batalha a campal, avançava ao seu encontro, dispondo seus cavaleiros de modo a formar uma proteção, ele avançou até uma planície reflanqueada a colinas. Alguns dos seus legionários foram escondidos nos desfiladeiros que ficavam no terreno elevado, os soldados cobrindo seus capacetes de bronze com tecido para evitar que o sol se refletisse no metal e denunciasse suas posições. Outras coortes de legionários ajoelharam-se trás da cavalaria, de modo que não podiam ser vistos de frente. Orueses atacou o que parecia ser apenas uma linha de cavaleiros. Pompeu repetiu outra tática que usara contra Mitridates, ordenando que sua cavalaria atacasse com audácia e, então, fingindo pânico, batessem retirada. A cavalaria albanesa perseguiu os cavaleiros romanos auxiliares com ansiedade, confiando em sua vantagem numérica e superioridade individual e, ao fazê-lo, saiu de formação. Os cavaleiros romanos retiraram-se através dos espaços deixados entre as coortes de infantaria, que em seguida puseram-se de pé. De repente, os albaneses viram-se frente a frente com uma linha de infantaria descansada e bem ordenada, que veio contra eles berrando seu grito de guerra. Atrás dos legionários, a cavalaria romana entrou novamente em formação e moveu-se trás da linha de batalha para atacar os flancos do inimigo, ao mesmo tempo em que mais coortes emergiam dos desfiladeiros escondidos para ameaçar a retaguarda do inimigo. A posição do exército albanês estava irremediavelmente comprometida, mas, apesar disso, os guerreiros lutaram com ardor. Um relato afirma que Pompeu enfrentou o irmão do rei em combate singular e o matou. Na melhor tradição de Alexandre, o Grande, ou de Marcelo, embora tenha sido uma luta difícil, a batalha foi decisiva, pois Oroeses logo aceitou os termos de paz impostos a ele. Depois da vitória na Albânia, Pompeu começou a marcha rumo ao mar Cáspio, mas, segundo as fontes, voltou quando estava a apenas três dias das suas praias, de acordo com Plutarco, detido em terras infestadas cobras venenosas. Assim, retornou ao ponto, onde ainda restava a maior parte das fortalezas de Mitridates, as quais foram tomadas ou persuadidas a se render, produzindo um enorme espólio. Juntamente com Ouro, a prata e os trabalhos artísticos, uma das fortalezas continha relatos detalhados de assassinatos de membros da família e coleções de cartas de amor apaixonadas escritas às concubinas, bem como a coleção do rei do ponto de espécimes biológicos e seus estudos científicos, os quais o general ordenou a um de seus escravos libertos que fossem traduzidos para o latim. Depois disso, Pompeu anexou a Síria, removendo os últimos remanescentes da monarquia seleucida, que haviam retornado brevemente ao poder depois que Tigrana se retirara da área. Uma guerra civil que varria o reino Asmoneu de Jerusalém levou à intervenção romana, e Pompeu capturou a cidade após um cerco de três meses, sendo que grande parte das lutas ocorreu no grande templo de Jerusalém e nas suas vizinhanças. O primeiro homem a escalar as muralhas no bem-sucedido assalto final foi Fausto Cornélio Sula, filho do ditador. Depois da invasão, seguindo a instância romana de ser o primeiro a tomar qualquer coisa, Pompeu entrou no Santo dos Santos, no templo, com seus oficiais de patentes mais elevadas. Em respeito, não removeu nada do local. A campanha de Pompeu no leste a isso seguiu-se, em 63, uma campanha contra os árabes da Bateus, cuja capital era Petra, mas, a caminho de sitiar a cidade, Pompeu foi detido pela notícia da morte de Mitridates, trazido um mensageiro. O exército ainda não havia completado a construção do acampamento e não havia tribuna de onde o comandante pudesse dirigir-se a seus homens. Em lugar disso, os soldados empilharam as selas dos animais de carga de modo que Pompeu pudesse elevar-se acima da multidão e anunciar a notícia aos legionários, que o aplaudiam e saudavam como imperator ter completado sua vitória. Mitridates buscara desesperadamente reconstituir suas forças e recuperar a glória e o poder que antes tivera, mas a maioria dos seus oficiais e seu próprio filho voltaram-se contra ele. Assim, o rei ordenou a um guarda-costas gálata que o matasse, uma vez que, após anos tomando contra venenos, havia ficado imune a seus efeitos. A guerra a que Pompeu for enviado no Oriente estava, agora, terminada. Durante os dois anos anteriores, ela tinha fornecido efetivamente um pretexto para outras operações contra povos da mesma região, mas Pompeu parece ter realizado tudo o que desejava. Ele tinha, exemplo, recusado oportunidades de iniciar uma guerra contra a Pártia, talvez ciente de que esse império era mais poderoso e militarmente mais forte do que qualquer um dos oponentes que enfrentara até então, e só poderia ser derrotado meio de uma guerra longa. Pompeu havia conquistado fama e glórias suficientes numa região associada a Alexandre, o maior conquistador entre todos. Embora a luta estivesse no fim, sua tarefa não estava completa. Mais de um ano deveria ainda se passar para efetivar a reordenação do Mediterrâneo Oriental. Províncias foram organizadas, cidades fundadas ou refundadas, como Nicópolis, dedicada a Niké, a deusa grega da Vitória, com intenção de celebrar a derrota de Mitridates Trasso, e reinos clientes foram regularizados. Muitos aspectos das colônias de Pompeu iriam durar até o final do governo romano na região. A escala da sua atividade foi enorme e, uma vez mais, um testamento do seu gênio de organização. Num sentido, Pompeu personificou o imperialismo romano, no qual o esforço de guerra feroz e destrutiva era seguido pela construção de um império estável e pelas suas leis. Mais tarde, no século I a.C., o poeta Virgílio faria o deus Júpiter declarar que era destino de Roma a poupar os conquistados e superar os orgulhosos na guerra impondo lei e ordem ao mundo. A partir da perspectiva romana, isso era, essencialmente, o que Pompeu havia feito. O retorno a Roma e o primeiro triunvirato em 62, Pompeu aportou em brindes e, nos meses anteriores à sua chegada, alguns senadores preocuparam-se com a possibilidade de ele querer tomar o poder à força, como Sula fizer após sua guerra contra Mitridates. Crasso, obviamente, deixou a Roma e levou sua família para uma propriedade rural, embora este pareça ter sido um gesto cuja intenção era aumentar a já crescente histeria, e não uma resposta motivada a medo genuíno. Não obstante, as circunstâncias não eram, de modo algum, semelhantes às de 83, pois não havia oponentes armados esperando o Pompeu, e o general, em seu retorno. Logo deixou claro que não tinha desejo de tornar-se ditador. Em lugar disso, voltou a Roma e, depois de celebrar um espetacular triunfo que durou dois dias no fim de setembro, comemorando tanto a campanha contra os piratas como suas guerras orientais, dissolviu suas legiões. Nos últimos anos, ele usaria parte dos espólios da guerra para construir o primeiro teatro de pedra de Roma, uma complexo de edifícios maior em escala do que qualquer monumento triunfal anterior. Suas realizações como general obscureceram as de qualquer senador vivo e, com efeito, de todas, exceto algumas poucas, gerações anteriores. Ele fez notar que seus três triunfos celebravam vitórias em continentes diferentes, África, Europa e Ásia. Entretanto, o retorno de Pompeu a Roma não foi de todo feliz. Quase de imediato, ele se divorciou da esposa, a qual fora escandalosamente infiel durante sua ausência, mas durante um tempo não conseguiu encontrar uma substituta com as boas relações que lhe fossem adequadas. O temor que havia precedido o retorno do comandante vitorioso logo transformou-se em hostilidade, uma vez que os senadores começaram a se ressentir de um indivíduo que obtivera tanto prestígio, e buscavam meios de lhe restringir as ações. Foi criticado tentar subornar o eleitorado a votar em um dos seus antigos legados, Lúcio Afriânio, na disputa pelo consulado do ano seguinte e, ainda mais importante, não conseguiu assegurar a ratificação formal da sua colônia oriental, nem garantir que os veteranos de seu exército que não tinham se estabelecido na Ásia recebessem terras. Nenhuma das suas propostas era, de modo algum, desarrasada ou contrária aos melhores interesses da república. Em a maioria dos senadores mais influentes decidiu freustrá-las e, uma vez mais, a inexperiência de Pompeu como político dificultou que ele realizasse o que queria em Roma. No final, foi forçado a tomar medidas mais desesperadas e, entre os anos 61 e 60 a.C., formou uma aliança política secreta com seu antigo rival Crasso e com Caio Júlio César. Para fortalecer essa relação, Pompeu casou-se com a filha de César, Júlia, e, apesar da enorme diferença de idade, o casamento foi extremamente feliz. No primeiro momento, a associação política foi igualmente bem-sucedida. Contando com o apoio garantido pelo dinheiro e pela influência dos outros dois, César venceu as eleições para consul de 59 e, durante o seu mandato de um ano, confirmou a colônia oriental lei e distribuiu terras aos veteranos de Pompeu. Ele também tomou a estrada para emular a riqueza e os feitos militares de Pompeu. Apenas uma década mais tarde, a República Romana novamente mergulharia na guerra civil, quando esses dois antigos aliados lutariam pela supremacia. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o Livros usando o link da descrição.